prefácio de a relíquia prefácio decidi compor nos vagares deste verão na minha quinta do mosteiro antigo solar dos condes de landoso as memórias da minha vida que neste século tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro encerra penso eu e pensa meu cunhado crispim uma lição lúcida e forte em 1875 nas vésperas de santo antônio uma desilusão de incomparável amargura abalou meu ser por esse tempo minha tia dona patrocínio das neves mandou-me do campo de santana onde morávamos em romagem a jerusalém dentro dessas santas muralhas num dia abrasado do mês de nizam sendo pôncio pilatos procurador da judéia hélios lama legado imperial da síria e j caiafa sumo pontífice testemunhei miraculosamente escandalosos sucessos depois voltei e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral são estes casos espaçados e altos numa existência de bacharel como em campo de erva ceifada fortes e ramalhosos sobreiros cheios de sol e murmúrio que quero traçar com sobriedade e com sinceridade enquanto no meu telhado voam as andorinhas e as moitas de cravos vermelhos perfumam o meu pomar esta jornada à terra do egito e à palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira e bem desejaria que dela ficasse nas letras para a posteridade um monumento airoso e maciço mas hoje escrevendo por motivos peculiarmente espirituais pretendi que as páginas íntimas em que a relembro se não assemelhassem a um guia pitoresco do oriente por isso apesar das solicitações da vaidade suprimi neste manuscrito suculentas resplandecentes narrativas de ruínas e de costumes de resto esse país do evangelho que tanto fascina a humanidade sensível é bem menos interessante que o meu seco e paterno alentejo nem me parece que as terras favorecidas por uma presença messiânica ganhem jamais em graça ou esplendor nunca me foi dado percorrer os lugares santos da índia em que o buda viveu arvoredos de migadaia ou teiros de veluvana ou esse doce vale de rajagria por onde se alongavam os olhos adoráveis do mestre perfeito quando um fogo rebentou nos juncais e ele ensinou em singela parábola como a ignorância é uma fogueira que devora o homem alimentada pelas enganosas sensações de vida que os sentidos recebem das enganosas aparências do mundo também não visitei a caverna dira nem os devotos areais entre meca e medina que tantas vezes trilhou maomé o profeta excelente lento e pensativo sobre o seu dromedário mas desde as figueiras de betânia até as águas caladas de galiléia conheço bem os sítios onde habitou esse outro intermediário divino cheio de enternecimento e de sonhos a quem chamamos jesus nosso senhor e só neles achei bruteza secura sordidez soledade e entulho jerusalém é uma vila turca com vielas andrajosas acaçapada entre muralhas cor de lodo e fedendo ao sol sob o badalar de sinos tristes o jordão fio d'água barrento e peco que se arrasta entre areais nem pode ser comparado a esse claro e suave lima que lá baixo ao fundo do mosteiro banha as raízes dos meus amieiros e todavia vede estas meigas águas portuguesas não correram jamais entre os joelhos do messias nem jamais as roçaram as asas dos anjos armados e rutilantes trazendo do céu à terra as ameaças do altíssimo entretanto como há espíritos insaciáveis que lendo duma jornada pelas terras da escritura anelam conhecer desde o tamanho das pedras até o preço da cerveja eu recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de homagem o alemão topsius doutor pela universidade de bonn e membro do instituto imperial de escavações históricas são sete volumes em quarto atochados impressos em leipzig com este título fino e profundo jerusalém passeada e comentada em cada página desse sólido itinerário o douto topsius fala de mim com admiração e com saudade denomina-me sempre o ilustre fidalgo lusitano e a fidalguia do seu camarada que lhe faz remontar aos barcas enche manifestamente o erudito plebeu de delicioso orgulho além disso o esclarecido topsius aproveita me através desses repletos volumes para pendurar ficticiamente nos meus lábios e no meu crânio dizeres e juizos ensopados de beata e babosa credulidade que ele logo rebate e derroca com sagacidade e facundia diz por exemplo diante de tal ruína do tempo da cruzada de godofredo o ilustre fidalgo lusitano pretendia que nosso senhor indo um dia com a santa verônica e logo alastra a tremenda turde da argumentação com que me deliu como porém as arengas que me atribui não são inferiores em sábios chorume e arrogância teológicas de bossuet eu não denunciei numa nota a gazeta de colônia porque tortuoso artifício a afiada razão da germânia se enfeita assim de triunfos sobre a rumba fé do meio-dia há porém um ponto de jerusalém passeada que não posso deixar sem enérgica contestação é quando o doutíssimo topsius alude a dois embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação desde as vielas de alexandria até as quebradas do carmelo naquela forma rotunda que caracteriza sua eloquência universitária o doutor topsius diz o ilustre fidalgo lusitano transportava ali restos dos seus antepassados recolhidos por ele antes de deixar o solo sacro da pátria no seu velho solar torreado maneira de dizer singularmente falaz e censurável porque faz supor à alemanha erudita que eu viajava pelas terras do evangelho trazendo embrulhados num papel pardos os ossos dos meus avós nenhuma outra imputação me poderia tanto desaprazer e desconvir não por me denunciar a igreja como um profanador leviano de sepulturas domésticas menos me pesam a mim comendador e proprietário as fulminações da igreja que as folhas secas que às vezes caem sobre o meu guarda-sol de cima de um ramo morto nem realmente a igreja depois de ter embolsado os seus emolumentos por enterrar um molho d'ossos se importa que eles para sempre jazam resguardados sob a rígida paz dum mármore eterno porque andem chocalhados nas dobras moles dum papel pardo mas a afirmação de topsius desacredita-me perante a burguesia liberal e só da burguesia liberal onipresente e onipotente se alcançam nestes tempos de semitismo e de capitalismo as coisas boas da vida desde os empregos nos bancos até as comendas da conceição eu tenho filhos, tenho ambições ora a burguesia liberal aprecia recolhe assimila com a lacridade um cavalheiro ornado de avoengos e solares é o vinho precioso e velho que vai apurar o vinho novo e cru mas com razão detesto o bacharel filho d'algo que passeie por diante dela infunado e teso com as mãos carregadas de ossos de antepassados como um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela lhe faltam por isso intimo o meu douto topsius que com seus penetrantes óculos viu formar os meus embrulhos já na terra do egito já na terra de canaã a que na edição segunda de jerusalém passeada sacudindo pudicos escrúpulos de académico e estreitos desdéns de filósofo divulgue à alemanha científica e à alemanha sentimental qual era o recheio que continham esses papéis pardos tão francamente como eu o revela aos meus concidadãos nestas páginas de repouso e de férias onde a realidade sempre vive ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da história ora mais livre e saltando sob a caraça vistosa da farsa fim do prefácio sessão 1 de a relíquia esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org a relíquia de essa de queiroz capítulo 1 parte 1 meu avô foi o padre rufino da conceição licenciado em teologia autor de uma devota vida de santa filomena e prior da amendoeirinha meu pai afilhado de nossa senhora da assunção chamava-se rufino da assunção raposo e vivia em évora com a minha avó filomena raposo por alcunha a repolhuda doceira na rua do lagar dos dízimos o papá tinha um emprego no correio e escrevia por gosto no farol do alentejo em 1853 um eclesiástico ilustre dom gaspar de lorena bispo de choracim que é em galileia veio passar o são joão a évora a casa do cônigo pita onde o papá muitas vezes à noite costumava ir tocar violão por cortesia com os dois sacerdotes o papá publicou no farol uma crônica laboriosamente respigada no pecúlio de pregadores felicitando évora pela dita de abrigar em seus muros o insigne prelado dom gaspar lume e fulgente da igreja e preclaríssima torre de santidade o bispo de choracim recortou este pedaço do farol para o meter entre as folhas do seu breviário e tudo no papá lhe começou a agradar até o asseio da sua roupa branca até a graça chorosa com que ele cantava acompanhando-se no violão a chácara do conde ordonho mas quando soube que este rufino da assunção tão moreno e simpático era o afilhado carnal do seu velho rufino da conceição camarada de estudos no bom seminário de s josé e nas veredas teológicas da universidade a sua afeição pelo papá tornou-se extremosa antes de partir de évora deu-lhe um relógio de prata e por influência dele o papá depois de arrastar alguns meses a sua madraçaria pela alfândega do porto como aspirante foi nomeado escandalosamente diretor da alfândega de viana as vacieiras cobriam-se de flor quando o papá chegou às veigas suaves de entre minho e lima e logo nesse julho conheceu um cavalheiro de lisboa o comendador g godinho que estava passando o verão com duas sobrinhas junto ao rio numa quinta chamada o mosteiro antigo solar dos condes de lindoso a mais velha destas senhoras dona maria do patrocínio usava óculos escuros e vinha todas as manhãs da quinta à cidade num burrinho com o criado de farda ouvir missa a santana a outra dona rosa gordinha e trigueira tocava a harpa sabia de cor os versos do amor e melancolia e passava horas à beira d'água entre as sombras dos amieiros rojando o vestido branco pelas relvas a fazer raminhos silvestres o papá começou a freqüentar o mosteiro um guarda da alfândega levava-lhe o violão e enquanto o comendador e outro amigo da casa o margaride doutor delegado se embebiam numa partida de gamão e d maria do patrocínio rezava em cima o terço o papá na varanda ao lado de d rosa de fronte da lua redonda e branca sobre o rio fazia gemer no silêncio os bordões e dizia as tristezas do pão de ordonho outras vezes jogava ele a partida de gamão d rosa sentava-se então ao pé do titi com uma flor nos cabelos um livro caído no regaço e o papá chocalhando os dados sentia a carícia prometedora dos seus olhos pestanudos casaram eu nasci numa tarde de sexta-feira de paixão e a mamã morreu ao estalarem na manhã alegre os foguetes da aleluia já escoberta de goivos no cemitério de viana numa rua junto ao muro úmida da sombra dos chorões onde ela gostava de ir passear nas tardes de verão vestida de branco com a sua cadelinha feupuda que se chamava traviata o comendador e dona maria não voltaram ao mosteiro eu cresci tive o sarampo o papá engordava e o seu violão dormia esquecido ao canto da sala dentro de um saco de baeta verde num julho de grande calor a minha criada gervásia vestiu-me o fato pesado de veludilho preto o papá pôs um fumo no chapéu de palha era o luto do comendador g godinho a quem o papá muitas vezes chamava por entre dentes malandro depois numa noite de intrudo o papá morreu de repente com uma apoplexia ao descer a escadaria de pedra da nossa casa mascarado durso para ir ao baile das senhoras macedos eu fazia então sete anos e lembro-me de ter visto ao outro dia no nosso pátio uma senhora alta e gorda com uma mantilha rica de renda negra a soluçar diante das manchas de sangue do papá que ninguém lavara e já tinham secado nas lajes a porta uma velha esperava rezando encolhida no seu mantel de baetilha as janelas da frente da casa foram fechadas no corredor escuro sobre um banco um candeeiro de latão fecou dando a sua lozinha de capela fumarenta e mortal ventava e chovia pela vidraça da cozinha enquanto a mariana choramingando abanava o fogareiro eu vi passar no largo da senhora da agonia o homem que trazia às costas o caixão do papá no alto frio do monte a capelinha da senhora com a sua cruz negra parecia mais triste ainda branca e nua entre os pinheiros quase a sumir-se na névoa e adiante onde estão as rochas gemia e rolava sem descontinuar um grande mar de inverno à noite no quarto de engomar minha criada gervásia sentou-me no chão embrulhado num saiote de quando em quando rangiam no corredor as botas do joão guarda da alfândega que andava a defumar com alfazema a cozinheira trouxe-me uma fatia de pão de ló adormeci e logo achei-me a caminhar à beira de um rio claro onde os choucos já muito velhos pareciam ter uma alma e suspiravam e ao meu lado ia andando um homem nu com duas chagas nos pés e duas chagas nas mãos que era jesus nosso senhor passados os dias acordaram-me numa madrugada em que a janela do meu quarto batida do sol resplandecia prodigiosamente como um prenúncio de coisa santa ao lado da cama um sujeito risonho e gordo fazia-me cócegas nos pés com ternura e chamava-me brejeirote a gervásia disse-me que era o senhor matias que me ia levar para muito longe para a casa da tia patrocínio e o senhor matias com a sua pitada suspensa olhava espantado para as meias rotas que me calçaram a gervásia embrulharam-me no chale e manta cinzento do papá o joão guarda da alfândega trouxe-me ao colo até à porta da rua onde estava uma liteira com cortinas do oleado começamos então a caminhar por cumpridas estradas mesmo adormecido eu sentia as lentas campainhas dos machos e o senhor matias de fronte de mim fazia-me de vez em quando uma festinha na cara e dizia ora cá vamos uma tarde ao escurecer paramos de repente num sitio ermo onde havia um lamaçal o liteireiro furioso praguejava sacudindo o archote aceso em redor dolente e negro culmorejava um pinheiral o senhor matias enfiado tirou o relógio da algebeira e escondeu-o no cano da bota uma noite atravessamos uma cidade onde os candeeiros da rua tinham uma luz jovial rara e brilhante como nunca vira da forma duma tulipa aberta na estalagem em que apiamos o criado chamado gonçalves conhecia o senhor matias e depois de nos trazer os bifes ficou familiarmente encostado à mesa de guardanapo ao ombro contando coisas do senhor barão e da inglesa do senhor barão quando recolhamos ao quarto alumeados pelo gonçalves passou por nós bruscamente no corredor uma senhora grande e branca com um rumor forte de sedas claras espalhando um aroma da almíscar era a inglesa do senhor barão no meu leito de ferro desperto pelo barulho das seges eu pensava nela rezando a ave marias nunca roçara corpo tão belo dum perfume tão penetrante ela era cheia de graça o senhor estava com ela e passava bendita entre as mulheres com um rumor de sedas claras depois partimos num grande coxe que tinha as armas do rei e rolava a direito por uma estrada lisa ao trote forte e pesado de quatro cavalos gordos o senhor matias de chinelas nos pés e tomando a sua pitada dizia-me aqui e além o nome duma povoação aninhada em torno duma velha igreja na frescula dum vale ao entardecer por vezes numa encosta as janelas duma calma vivenda faiscavam com um fulgor d'ouro novo o coxe passava a casa ficava adormecendo entre as árvores através dos vidros embaciados eu via luzir a estrela de vênus alta noite tocava uma corneta e entrávamos atroando as calçadas numa vila adormecida de fronte do portão da estalagem moviam-se silenciosamente lanternas mortiças em cima numa sala aponchegada com a mesa cheia de talheres fumegavam as terrinas os passageiros arrepiados bocejavam tirando as luvas grossas de lã e eu comia o meu caldo de galinha estremunhado e sem vontade ao lado do senhor matias que conhecia sempre algum moço perguntava pelo doutor delegado ou queria saber como iam as obras da câmara enfim num domingo de manhã estando a chuviscar chegamos a um casarão num largo cheio de lama o senhor matias disse-me que era lisboa e abafando-me no meu chale manta sentou-me num banco ao fundo de uma sala úmida onde havia bagagens e grandes balanças de ferro um sino lento tocava a missa diante da porta passou uma companhia de soldados com as armas sob as capas de oleado um homem carregou os nossos baús entramos numa seje e eu adormeci sobre o ombro do senhor matias quando ele me pôs no chão estávamos num pátio triste lajeado de pedrinha miúda com assentos pintados de preto e na escada uma moça gorda cochichava com um homem dopa escarlate que trazia ao colo o mealheiro das almas era a vicência a criada da tia patrocínio o senhor matias subiu os degraus conversando com ela e levando-me ternamente pela mão numa sala forrada de papel escuro encontramos uma senhora muito alta muito seca vestida de preto com um grilhão d'ouro no peito um lenço roxo amarrado no queixo caía-lhe num bioco lúgubre sobre a testa e no fundo dessa sombra negrejavam dois óculos defumados por trás dela na parede uma imagem de nossa senhora das dores olhava para mim com o peito trespassado de espadas esta é a titi disse-me o senhor matias é necessário gostar muito da titi é necessário dizer sempre que sim a titi lentamente a custa ela abaixou o carão chupado e esverdinhado eu senti um beijo vago duma frialdade de pedra e logo a titi recuou enojada credo vicência que horror acho que lhe puseram azeite no cabelo assustado o beicinho já tremei ergui os olhos para ela murmurei sim titi então o senhor matias gabou o meu gênio o meu propósito na liteira a limpeza com que eu comi a minha sopa à mesa das estalagens está bem rosnou a titi secamente era o que faltava portar-se mal sabendo que eu faço por ele vá vicência leve-o lá para dentro lave-lhe essa remela veja se ele sabe fazer o sinal da cruz senhor matias deu-me dois beijos repinicados a vicência levou-me para a cozinha à noite vestiram-me o meu fato de veludilho e a vicência séria da vental lavado trouxe-me pela mão a uma sala em que pendiam cortinas de damasco escarlate e os pés das mesas eram dourados como as colunas de um altar a titi estava sentada no meio do canapé vestida de seda preta toucada de rendas pretas com os dedos resplandecentes de anéis ao lado em cadeiras também douradas conversavam dois eclesiásticos um risonho e nedio de cabelinho encaracolado e já branco abriu os braços para mim paternalmente o outro moreno e triste rosnou só boas noites e da mesa onde folheava um grande livro de estampas um homenzinho de cara rapada e colarinhos enormes cumprimentou atarantado deixando escorregar a luneta do nariz cada um deles vagarosamente me deu um beijo o padre triste perguntou-me o meu nome que eu pronunciava tedrico o outro amorável mostrando os dentes frescos aconselhou-me que separasse as sílabas e dissesse teodorico depois acharam-me parecido com a mamã nos olhos a titi suspirou deu louvores a nosso senhor de que eu não tinha nada do raposo e o sujeito de grandes colarinhos fechou o livro fechou a luneta e timidamente quis saber se eu trazia saudades de viana eu murmurei atordoado sim titi então o padre mais idoso e nedio chegou-me para os joelhos recomendou-me que fosse temente a deus que a tinha em casa sempre obediente a titi o teodorico não tem ninguém senão a titi é necessário dizer sempre que sim a titi eu repeti encolhido sim titi a titi severamente mandou-me tirar o dedo da boca depois disse-me que voltasse para a cozinha para a vicência sem perseguir pelo corredor e quando passar pelo oratório onde está a luz e a cortina verde a joelhe faça o seu sinalzinho da cruz não fiz o sinal da cruz mas entreabri a cortina e o oratório da titi deslumbrou-me prodigiosamente era todo revestido de seda roxa com painéis internecedores em caixilhos floridos contando os trabalhos do senhor as rendas da toalha do altar roçavam o chão tapetado os santos de marfim e de madeira com auréolas lustrosas viviam num bosque de violetas e de camélias vermelhas a luz das velas de cera fazia brilhar duas salvas nobres de prata encostadas à parede em repouso como broquéis de santidade e erguido na sua cruz de pau preto sob um docel nosso senhor jesus cristo era todo douro e reluzia cheguei-me devagar até junto da almofada de veludo verde pousada diante do altar cavada pelos piedosos joelhos da titi ergui para jesus crucificado os meus lindos olhos negros e fiquei pensando que no céu os anjos os santos nossa senhora e o pai de todos deviam ser assim de ouro cravejados talvez de pedras o seu brilho formava a luz do dia e as estrelas eram os pontos mais vivos do metal precioso transparecendo através dos véus negros em que os embrulhava à noite para dormirem o carinho beato dos homens depois do chá a vicência foi-me deitar numa alcovinha pegada ao seu quarto fez-me ajoelhar em camisa juntou-me as mãos ergueu-me a face para o céu e ditou os padrinossos que me cumpria rezar pela saúde da titi pelo repouso da mamã e por alma de um comendador que fora muito bom muito santo e muito rico e que se chamava godinho fim do capítulo um parte um seção dois de a relíquia esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo um parte dois apenas completei nove anos a titi mandou-me fazer camisas um fato de pano preto e colocou-me como interno no colégio dos isidoros então em santa isabel logo nas primeiras semanas liguei-me eternamente com um rapaz crispim mais crescido que eu filho da firma teles crispim e companhia donos da fábrica do fiação a pampulha o crispim ajudava a missa aos domingos e de joelhos com seus cabelos compridos e louros lembrava a suavidade dum anjo às vezes agarrava me no corredor e marcava me a face que eu tinha feminina e macia com beijos devoradores à noite na sala de estudo à mesa onde folheávamos os sonolentos dicionários passava-me bilhetinhos a lápis chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas de aço a quinta-feira era o desagradável dia de lavarmos os pés e três vezes por semana o sebento padre soares vinha de palito na boca interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do senhor ora depois pegaram e levaram-no de rastros à casa de caifás olá ô da pontinha do banco quem era caifás emende emende adiante também não irra cabeçudos era um judeu o dos piores ora diz que lá num sítio muito feio da judéia há uma árvore toda de espinhos que é mesmo de arrepiar a sineta do recreio tocava todos a um tempo e de estalo fechávamos a cartilha o tristão e o pátio de recreio areado com saibro cheirava mal por causa da vizinhança das latrinas e o regalo para os mais crescidos era tirar uma fumaça do cigarro às escondidas numa sala térrea onde aos domingos o mestre de dança o velho cabinete frisado e de sapatinhos decotados nos ensinava mazurcas cada mês a vicência de capote e lenço me vinha buscar depois da missa para ir passar um domingo com a titi isidoro júnior antes de eu sair examinava-me sempre os ouvidos e as unhas muitas vezes mesmo na bacia dele dava-me uma ensaboadela furiosa chamando-me baixo sebento depois trazia-me até a porta fazia-me uma carícia tratava-me de seu querido amiguinho e mandava pela vicência os seus respeitos à senhora d patrocínio das neves nós morávamos no campo de santana ao descer o chiado eu parava numa loja de estampas diante do langue do quadro de uma mulher loura com os peitos luz recostada numa pele de tigre e sustentando na ponta dos dedos mais finos que os do crispim um pesado fio de pérolas a claridade daquela nudez fazia-me pensar na inglesa do senhor barão e esse aroma que tanto me perturbara no corredor da estalagem respirava-o outra vez finamente espalhado na rua cheia de sol pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do loreto espartilhadas e graves a titi em casa estendia-me a mão a beijar e toda manhã eu ficava folheando volumes do panorama universal na saleta dela onde havia um sofá de riscadinho um armário rico de pau preto e litografias coloridas com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito santo o patriarca são josé a titi de lenço roxo carregado para a testa sentada à janela por dentro dos vidros com os pés embrulhados numa manta examinava solicitamente um grande caderno de contas às três horas enrolava o caderno e de dentro da sombra do lenço começava a perguntar-me doutrina dizendo credo desfiando os mandamentos com os olhos baixos eu sentia o seu cheiro acre e adocicado a rapé e a formiga aos domingos vinham jantar conosco os dois eclesiásticos o de cabelinho encaracolado era o padre casimiro procurador da titi dava-me abraços risonhos convidava-me a declinar árbor árbore scurro scurri proclamava-me com afeto talentaço e o outro eclesiástico elogiava o colégio dos isidoros formosíssimo estabelecimento de educação como não havia nem na bélgica esse chamava-se padre pinheiro cada vez me parecia mais moreno mais triste sempre que passava por diante de um espelho deitava a língua de fora e ali se esquecia a esticá-la a estudá-la desconfiado e aterrado ao jantar o padre casimiro gostava de ver o meu apetite vai mais um bocadinho da vitelinha guisada rapazes querem-se alegres e bem comidos e padre pinheiro palpando o estômago felizes idades felizes idades em que se repete a vitela ele e a titi falavam então de doenças padre casimiro coradinho com o guardaná patado ao pescoço o prato cheio o copo cheio sorria beatificamente quando na praça entre as árvores começavam a luzir os candinheiros de gás a vicência punha o seu chale velho de xadrez e ia levar-me ao colégio a essa hora nos domingos chegava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos que era o senhor José Justino secretário da confraria de São José e tabelião da titi um cartório a São Paulo no pátio tirando já o seu paletó fazia-me uma festa no queixo e perguntava a vicência pela saúde da senhora dona patrocínio subia nós fechávamos o pesado portão e eu respirava consoladamente porque me entristecia aquele casarão com seus damascos vermelhos os santos inumeráveis e o cheirinho a capela pelo caminho a vicência falava-me da titi que a trouxera havia seis anos da misericórdia assim eu fui sabendo que ela padecia do fígado tinha sempre muito dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde e o comendador Godinho tio dela e da minha mamã deixara-lhe duzentos contos em prédios em papéis e a quinta do mosteiro ao pé de Viana e pratas e louças da Índia que rica que era a titi era necessário ser bom agradar sempre a titi a porta do colégio a vicência dizia adeus amorzinho e dava-me um grande beijo muitas vezes de noite abraçado ao travesseiro eu pensava na vicência e nos braços que lhe vira arregaçados gordos e brancos como leite e assim foi nascendo no meu coração pudicamente uma paixão pela vicência um dia um rapaz já de buço chamou-me no recreio lambisgoia desafiei o para as latrinas ensangüentei lhe lá a face toda com um murro bestial fui temido fumei cigarros o crispim saíra dos isidoros eu ambicionava saber jogar a espada e o meu alto amor pela vicência desapareceu um dia insensivelmente como uma flor que se perde na rua e os anos assim foram passando pelas vésperas de natal acendia-se um braseiro no refeitório eu envergava o meu casacão forrado de baeta e ornado de uma gola de astracã depois chegavam as andorinhas aos beirais do nosso telhado e no oratório da titi em lugar de camélias vinham braçadas dos primeiros escravos vermelhos perfumar os pés d'ouro de jesus depois era o tempo dos banhos de mar e o padre casimiro mandava a titi um gigo duvas da sua quinta de torres eu comecei a estudar retórica fim do capítulo 1 parte 2 sessão 3 de a relíquia esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 1 parte 3 um dia o nosso bom procurador disse-me que eu não voltaria mais para os isidoros indo acabar os meus preparatórios em coimbra na casa do doutor roxo lente de teologia fizeram-me roupa branca a titi deu-me num papel a oração que eu diariamente devia rezar a são luís gonzaga padroeiro da mocidade estudiosa para que ele conservasse em meu corpo a frescura da castidade e na minha alma o medo do senhor o padre casimiro foi me levar a cidade graciosa onde dormita minerva detestei logo doutor roxo em sua casa sofri vida dura e claustral e foi um inefável gosto quando no meu primeiro ano de direito o desagradável eclesiástico morreu miseravelmente dum antraz passei então para a divertida hospedagem das pimentas e conheci logo sem moderação todas as independências e as fortes delícias da vida nunca mais rosnei a delambida oração a são luís gonzaga nem dobrei o meu joelho viril diante de imagem benta que usasse auréola na nuca embebedei-me com alarido nas camelas afirmei a minha robustez esmurrando sanguinolentamente o marcador do trone fartei a carne com saborosos amores no terreiro da erva vadiei ao luar ganindo fados usava moca e como a barba me vinha basta e negra aceitei com orgulho a alcunha de raposão todos os quinze dias porém escrevia a titi na minha boa letra uma carta humilde e piedosa onde lhe contava a severidade dos meus estudos o recato dos meus hábitos as copiosas rezas e os rígidos jejuns os sermões de que me nutria os doces desagravos ao coração de jesus à tarde na sé e as novenas em que consolava minha alma em santa cruz no remanso dos dias feriados os meses de verão em lisboa eram depois dolorosos não podia sair mesmo a espontar o cabelo sem implorar da titi uma licença servil não ousava fumar ao café devia recolher virginalmente a noitinha e antes de me deitar tinha de rezar com a velha um longo terço no oratório eu próprio me condenara a esta detestável devoção tu lá nos estudos costumas fazer o teu terço perguntara-me com secura a titi e eu sorrindo abjetamente ora essa é que nem posso adormecer sem ter rezado o meu rico terço aos domingos continuavam as partidas o padre pinheiro mais triste queixava-se agora do coração e um pouco também da bexiga e havia outro comensal velho amigo do comendador godinho fiel visita das neves o margaride o que fora delegado em viana depois juiz em mangualde rico por morte de seu mano abel secretário da câmara patriarcal o doutor aposentara-se farto dos autos e vivia em ócio lendo os periódicos um prédio seu na praça da figueira como conhecer ao papá e muitas vezes o acompanhar ao mosteiro tratou-me logo com autoridade e por você era um homem corpulento e solene já calvo com um carom lívido onde destacavam as sobrancelhas cerradas densas e negras como carvão raras vezes penetrava na sala da titi sem atirar da porta uma notícia pavorosa então não sabem um incêndio medonho na baixa apenas uma fumaraça numa chaminé mas o bom margaride em novo num sombrio acesso de imaginação compusera duas tragédias e dali lhe ficara este gosto mórbido de exagerar e de impressionar ninguém como eu dizia ele saboreia o grandioso e sempre que aterrava a titi e os sacerdotes sorvia gravemente uma pitada eu gostava do doutor margaride camarada do papá em viana muitas vezes lhe ouvira cantar ao violão a chácara do conde ordonho tardes inteiras vagueara com ele poeticamente pela beira d'água no mosteiro quando a mamã fazia raminhos silvestres à sombra dos amieiros e mandou-me as amêndoas mal eu nasci à noitinha em sexta feira de paixão além disso mesmo na minha presença ele gabava francamente a titi o meu intelecto e a circunspecção dos meus modos o nosso teodorico dona patrocínio é moço pra deleitar uma tia vossa excelência minha rica senhora tem aqui um telêmaco eu corava modesto ora foi justamente passeando com ele no rocio um dia de agosto que eu conheci um parente nosso afastado primo do comendador g godinho o doutor margaride apresentou mo dizendo apenas o xavier teu primo moço de grandes dotes era um homem enxovalhado de bigode louro que fora galante e desbaratara furiosamente trinta pontos herdados de seu pai dono de uma corduaria em alcântara o comendador g godinho meses antes de morrer da sua pneumonia tinha o recolhido por caridade a secretaria da justiça com 20 mil réis por mês o xavier agora vivia com uma espanhola chamada carmen e três filhos dela num casebre da rua da fé eu fui lá num domingo quase não havia móveis a bacia da cara a única estava entalada no fundo roto da palinha de uma cadeira o xavier toda manhã deitar as carros de sangue pela boca e a carmen despenteada em chinelas arrastando uma bata de fustão manchada de vinho embalava sorombaticamente pelo quarto uma criança embrulhada num traco e com a cabecinha coberta de feridas imediatamente o xavier tratando-me por tu falou-me da tia patrocínio era a sua esperança naquela sombria miséria a tia patrocínio serva de jesus proprietária de tantos prédios ela não podia deixar um parente um godinho definhar se ali naquele casebre sem lençóis sem tabaco com os filhos em redor esfarrapados a chorar por pão que custava a tia patrocínio estabelecer-lhe como já fizera o estado uma mesadinha de vinte mil réis tu é quem lhe devias falar teodorico tu é quem lhe devias dizer olha essas crianças nem meias tem anda cá rodrigo dize aqui ao tio teodorico que comeste hoje o almoço um bocado de pão de ontem e sem manteiga sem mais nada e aqui está a nossa vida teodorico olha que é duro menino internecido prometi falar a titi falar a titi eu nem ousaria contar a titi que conhecia o xavier e que entrava nesse casebre impuro onde havia uma espanhola emagrecida no pecado e para que eles não percebessem o meu ignóbio terror da titi não voltei a rua da fé no meado de setembro no dia da natividade de nossa senhora soube pelo doutor barroso que o primo xavier quase a morrer me queria falar em segredo fui lá de tarde contrariado na escada cheirava a febre a concha na cozinha conversava por entre soluços com uma outra espanhola magrita de mantilha preta e corpetezinho triste de cetim cor de cereja os pequenos no chão rapavam um tacho da sorda e na alcova o xavier enrodilhado num cobertor com a bacia da cara ao lado cheia de escarros de sangue tossia despedaçadamente és tu rapaz? então que é isso xavier? ele exprimiu num termo obsceno que estava perdido e estirando-se de costas com um brilho seco nos olhos falou-me logo da titi escreveram-lhe uma carta linda de rachar o coração a fera não respondera e agora ia mandar para o jornal de notícias um anúncio a pedir uma esmola assinando xavier godinho primo do rico comendador g godinho queria ver se d patrocínio das neves deixaria um parente um godinho mendigar assim publicamente na página de um jornal mas é necessário que tu me ajudes rapaz que a interneças quando ela ler o anúncio conta-lhe esta miséria desperta-lhe o brilho diz-lhe que é uma vergonha ver morrer ao abandono um parente um godinho diz-lhe que já se rosna olha se hoje pude tomar um caldo é que essa rapariga a lolita que está em casa da benta bestigosa mas trouxe aqui quatro coroas vê tua que eu cheguei ergui-me como ouvido conta comigo xavier olha se tens aí cinco tostões que não façam falta dá-os a concha dei-los a ele e saí jurando-lhe que ia falar a titi solenemente em nome dos godinhos e em nome de jesus depois do almoço ao outro dia a titi de palito na boca e vagarosa desdobrou o jornal de notícias e de certo achou logo o anúncio do xavier porque ficou longo tempo fitando o canto da terceira página onde ele negrejava aflitivo vergonhoso medonho então pareceu me ver voltados pra mim lá do fundo nudo casebre os olhos aflitos do xavier a face amarela da concha lavada de lágrimas as pobres mãozinhas dos pequenos magras a espera da cor dia de pão e todos aqueles desgraçados ansiavam pelas palavras que eu ia lançar a titi fortes tocantes que os deviam salvar e dar-lhes o primeiro pedaço de carne daquele verão de miséria abri os lábios mas já a titi recostando-se na cadeira rosnava com um sorrisinho feroz que se aguente é o que sucede a quem não tem temor de deus e se mete com bebidas não tivesse comido tudo em relaxações cá pra mim homem perdido com saias homem que anda atrás de saias acabou não tem o perdão de deus nem tem o meu que padeça que padeça que também nosso senhor jesus cristo padeceu baixei a cabeça murmurei e ainda nós não padecemos bastante tem a titi razão que se não metesse com saias ela ergueu-se deu as graças ao senhor eu fui para o meu quarto fechei-me lá a tremer sentindo ainda regeladas e ameaçadoras as palavras da titi para quem os homens acabavam quando se metiam com saias também eu me metera com saias em coimbra do terreiro da erva ali no meu baú tinha eu documentos do meu pecado a fotografia da tereza dos quinze uma fita de seda e uma carta dela a mais doce em que me chamava único afeto da sua alma e me pedia dezoito tostões eu cozeria essas relíquias dentro do forro de um colete de pano receando as incessantes rebuscas da titi por entre a minha roupa íntima mas lá estavam no baú de que ela guardava a chave dentro do colete fazendo uma dureza de cartão que qualquer dia poderiam palpar os seus dedos desconfiados e eu acabava logo para titi abri devagarinho o baú descusi o forro tirei a carta deliciosa da tereza a fita que conservara o aroma da sua pele e a sua fotografia de mantilha na pedra da varanda sem piedade queimei tudo amabilidades e feições e sacudi desesperadamente para o saguão as cinzas da minha ternura nessa semana não ousei voltar à rua da fé depois um dia que chuviscava fui lá ao escurecer encolhido sobre o meu guarda chuva um vizinho vendo-me espreitar de longe as janelas negras e mortas do casebre disse-me que o senhor godinho coitado fora para o hospital numa maca desci triste ao comprido das grades do passeio e no crepúsculo úmido tendo roçado bruscamente por outro guarda chuva ouvi de repente o meu nome de coimbra lançado com alegria raposão era o silvério por alcunha o rinchão meu condiscípulo e companheiro de casa das pimentas estivera passando esse mês no alentejo com seu tio ricaço ilustre o barão do alconchel e agora de volta ia haver uma ernestina rapariguita loura que morava no salitre numa casa cor de rosa com roseirinhas à varanda queres tu vir cá um bocado raposão está lá outra rapariga bonita a adélia tu não conheces a adélia então que diabo vem ver a adélia é um mulherão era um domingo noite de partida da titi eu devia recolher religiosamente às oito horas cocei a barba indeciso o rinchão falou da brancura dos braços da adélia e eu comecei a caminhar ao lado do rinchão enfiando as luvas pretas munidos de um cartucho de pastéis e de uma garrafa de madeira encontramos a ernestina a cozer um elástico nas suas botinas de duraque e a adélia estendida num sofá de chambre em saia branca com os chinelos caídos no tapete fumava um cigarro lânguido eu sentei-me ao lado dela como ouvido e mono com o meu guarda chuva entre os joelhos só quando silvério e enestina correram dentro a cozinha abraçados a buscar copos para o madeira ousei perguntar a adélia corando então a menina de onde é era de lamego e eu novamente acanhado só pude gaguejar que era tristonho aquele tempo de chuva ela pediu-me outro cigarro cortesmente dizendo-me o cavalheiro apreciei estes modos as mangas largas do seu roupão escorregando descobriam braços tão brancos e macios que entre eles a morte mesma deveria ser deleitosa fui eu que lhe ofereci o prato onde a ernestina colocara os pastéis ela quis saber o meu nome tinha um sobrinho que também se chamava teodorico e isto foi como um fio sutil e forte que veio do seu coração enrodilhar-se no meu por que o cavalheiro não põe o guarda chuva ali a um canto disse-me ela rindo o brilho picante dos seus dentinhos miúdos fez desabrochar dentro em mim uma flor de madrigal é para não me tirar daqui da ao pé da menina nem um instantinho que seja ela fez-me uma cócega lenta no pescoço eu aboborado de gozo bebi o resto do madeira que ela deixara no cálice a ernestina poética e cantando o fado aninhou-se nos joelhos do rinchão então a adélia revirando-se languidamente puxou-me a face e os meus lábios encontraram os seus no beijo mais sério mais sentido mais profundo que até aí abalar o meu ser nesse doce instante um relógio medonho com o mostrador fingindo uma face de lua e que parecia espreitar-me de sobre o mármore de uma mesa do mogno dentre dois vasos sem flores começou a dar dez horas fanhoso irônico pachorrento jesus era hora do chá em casa da titi com que terror eu trepei esbaforido sem mesmo abrir o guarda-chuva as vielas escuras e infindáveis que levam ao campo de santana em casa nem tirei as botas enlameadas enfiei pela sala e vi logo lá o fundo no sofá de damasco os óculos da titi mais negros assanhados esperando por mim e fuzilando ainda malbuciei titi mas já ela gritava esverdinhada de cólera sacudindo os punhos relaxações em minha casa não admito quem quiser viver aqui há de estar às horas que eu marco lá há deboches e porcarias não enquanto eu for viva e quem não lhe agradar rua sob a rajada estridente da indignação da senhora dona patrocínio padre pinheiro tabeleão justino tinham dobrado a cabeça embaçados doutor margaride para apreciar conscienciosamente a minha culpa puxou o seu pesado relógio douro e foi o bom casimiro que interveio como sacerdote como procurador influente e suave dona patrocínio tem razão tem muita razão em querer ordem em casa mas talvez o nosso teodorico se tivesse demorado um pouco mais no martinho ao ouvir falar de estudos de compêndios exclamei amargamente nem isso padre casimiro nem no martinho estive sabe onde estive no convento da encarnação é verdade encontrei um condiscípulo meu que ia lá buscar a irmã hoje era festa a irmã tinha ido passar o dia com uma tia uma comendadeira estivemos à espera a passear no pátio a irmã vai casar ele andou a contar-me do noivo e do enxoval e do apaixonada que ela está eu morto por me safar mas com o cerimônio do rapaz que é sobrinho do barão do alconchel e ele zaz zaz a falar da irmã e do namoro e das cartas a tia patrocínio e voo de furor olha que conversa que porcaria de conversa que indecente conversa para o pátio de uma casa de religião cala-te alma perdida que até devias ter vergonha e fique entendendo para outra vez que venha a estas horas não me entra em casa fica na rua como um cão então o doutor margaride estendeu a mão pacificadora e solene está tudo explicado o nosso teodorico foi imprudente mas o sítio onde esteve é respeitável e eu conheço o barão do alconchel é um cavaleiro da maior circunspecção e um dos mais abastados do alentejo talvez mesmo um dos mais ricos proprietários de portugal o mais rico direi mesmo lá fora não haverá fortuna territorial que lhe exceda nem que se lhe compare só em porcos só em cortiça centenares de contos milhões ergueira-se o seu buzeirão empolado rolava serras douro e o bom casimiro murmurava ao meu lado com brandura toma o seu chazinho teodorico vá tomando o seu chazinho e creia que a tia não deseja senão o seu bem puxei com a mão a tremer a minha chávena de chá e remexendo desfalecidamente o fundo de açúcar pensava em abandonar para sempre a casa daquela velha medonha que assim me ultrajava diante da magistratura e da igreja sem consideração pela barba que me começava a nascer forte respeitável e negra mas aos domingos o chá era servido nas pratas do comendador g godinho eu via as maciças e resplandecentes diante de mim o grande bule terminando em bico de pato o açucareiro cuja asa tinha a forma de uma cobra assanhada e o paliteiro gentil em figura de macho trotando sobre os seus alforges e tudo pertencia a titi que rica que era titi era necessário ser bom agradar sempre a titi por isso mais tarde quando ela penetrou no oratório para cumprir o terço já eu lá estava de rojos gemendo martelando o peito e suplicando ao cristo de ouro que me perdoasse ter ofendido a titi a relíquia esta gravação libri vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz ii um dia enfim cheguei a lisboa com as minhas cartas de doutor metidas num canudo de lata a titi examinou as reverente achando um sabor eclesiástico as linhas em latim as paramentosas fitas vermelhas e ao selo dentro do seu relicário está bom disse ela estás doutor a deus nosso senhor o deves vê não lhe faltes corri logo ao oratório com o canudo na mão agradecer ao cristo de ouro o meu glorioso grau de bacharel na manhã seguinte estando ao espelho a espontar a barba que agora tinha cerrada e negra o padre casimiro entrou-me pelo quarto risonho e a esfregar as mãos boa nova vos trago aqui senhor doutor teodorico e depois de me acariciar segundo seu afetuoso costume com palmadinhas doces nos rins o santo procurador revelou-me que a titi satisfeita comigo decidira comprar-me um cavalo para eu dar honestos passeios e esparecer por lisboa um cavalo oh padre casimiro um cavalo e além disso não querendo que seu sobrinho já barbado já letrado sofresse um vexame por lhe faltar às vezes um troco para deitar na salva de nossa senhora do rosário a titi estabelecia-me uma mesada de três moedas abracei com calor o padre casimiro e desejei saber se a amorável intenção da titi era que eu não tivesse outra ocupação além de cavalgar por lisboa e lançar pratinhas na salva de nossa senhora olhe teodorico eu parece-me que a titi não quer que você tenha outro mister senão temer a deus o que lhe digo é que o amigo vai passá-la boa e regalada e agora ande vá-lhe lá dentro agradecer e diga-lhe uma coisinha mimosa na saleta onde brilhavam pelas paredes os feitos piedosos do patriarca são josé a titi sentada a um canto do sofá de riscadinho fazia meia com um chale de tonquim pelos ombros titi murmurei eu encolhido venho aqui agradecer está bom vai com deus então devotamente beijei-lhe a franja do chale a titi gostou e eu fui com deus começou daí farta e regalada a minha existência de sobrinho da senhora dona patrocínio das neves às oito horas pontualmente vestido de preto ia com a titi à igreja de santana ouvir a missa do padre pinheiro depois do almoço tendo pedido licença a titi e rezadas no oratório três glória à pátria contra as tentações saia a cavalo de calça clara quase sempre a titi me dava alguma incumbência beata passar em são domingos e dizer a oração pelos três santos mártires do japão entrar na conceição velha e fazer o ato de desagravo pelo sagrado coração de jesus e eu receava tanto desagradar-lhe que nunca deixava de dar estes ternos recados que ela mandava à casa do senhor mas era este o momento desagradável do meu dia às vezes ao sair sorrateiro do portão da igreja topava com algum condiscípulo republicano dos que me acompanhavam em coimbra nas tardes de procissão chasqueando o senhor da cana verde ó raposão pois tu agora eu negava vexado ora essa não me faltava mais nada sou mesmo lá de carolices qual entrei aqui por causa de uma rapariga adeus tenha égua à espera montava e de luva preta a perna bem colada à cela um botãozinho de camélia no peito ia caracolando em ócio e luxo até ao largo do loreto outras vezes deixava égua no arco do bandeira e gozava uma manhã regalada no bilhar do montanha antes do jantar em chinelas no oratório com a titi eu fazia a ejaculatória a são josé aio de jesus custódio de maria e amorosíssimo patriarca a mesa adornada apenas por compoteiras de doce de calda em torno duma travessa da letria eu contava a titi o meu passeio as igrejas em que me deleitara e quais os altares alumiados a vicência escutava com devoção perfilada no seu lugar acostumado entre as duas janelas onde um retrato de nosso santo padre pio nono enchia a tira de parede verde tendo por baixo pendente de um cordão um velho óculo da alcance relíquia do comendador g godinho depois do café a titi lentamente cruzava os braços e o seu carão sumia-se durmente e pesado na sombra do lenço roxo eu ia enfiar as botas e autorizado agora por ela a recrear-me fora de casa até as nove e meia corria ao fim da rua da madalena ao pé do largo dos caldas aí com resguardo encolhido na gola do meu sobretudo cozido com muro como se o candeeiro de gás que ali havia fosse o olho inesorável da titi penetrava sofregamente na escadinha da adélia sim da adélia porque nunca mais me esquecera desde a noite em que o rinchão me levou ao salitre o beijo que ela me dera lânguida e branca sobre o sofá em coimbra procurara mesmo fazer-lhe versos e esse amor dentro do meu peito foi no último ano da universidade no ano de direito eclesiástico como um maravilhoso lírio que ninguém via e que perfumava a minha vida apenas a titi me estabeleceu a mesada das três moedas corri em triunfo ao salitre lá havia as roseirinhas à janela mas a adélia já lá não estava e foi ainda o prestante rinchão que me mostrou esse primeiro andar junto ao largo dos caldas onde ela agora vivia patrocinada por eleutério serra da firma serra brito e companhia com loja de fazendas e moelas na conceição velha mandei-lhe uma carta ardente e séria pondo reverentemente no alto minha senhora ela respondeu com dignidade o cavalheiro pode vir aqui ao meio-dia levei lhe uma caixinha de pastilhas de chocolate atada com uma fita de seda azul pisando comovido à esteira nova da sala eu antevia pela engomada brancura das bambinelas a frescura das suas saias e o rígido alinho dos móveis revelava-me a retidão dos seus sentimentos ela entrou um pouco constipada com um chale vermelho pelos ombros reconheceu logo o amigo do rinchão falou da ernestina com severidade chamando-lhe porcalhona e a sua voz enrouquecida o seu defluxo davam-me o desejo de acurar nos meus braços num longo dia da gasalho e sonolência sob o peso dos cobertores na penumbra mole da sua alcova depois ela quis saber se eu era empregado ou estava no comércio eu contei-lhe com orgulho a riqueza da titi os seus prédios as suas pratas disse-lhe com as suas mãos grossas presas na minha se a titi agora arrebentasse eu é que lhe punha à menina uma casa chique ela murmurou banhando-me todo na negra doçura do seu olhar ora o cavalheiro se apanhasse o bago não se importava mais comigo ajoelhei sobre a esteira trêmulo esmagando o peito contra os seus joelhos ofertando-me como uma reis ela abriu seu chale aceitou-me misericordiosamente agora à noite enquanto eleutério no clube da rua nova do carmo jogava manilha eu tinha ali na alcova da adélia a radiante festa da minha vida levara para lá um par de chinelas era o eleito do seu seio às nove e meia despenteada envolta à pressa num roupão de flanela com os pés nus acompanhava-me pela escadinha de trás colhendo em cada degrau nos meus lábios um beijo lento e saudoso adeus lelinha agasalhe a ti riquinho e eu recolhia devagar ao campo de santana ruminando o meu gozo o verão passou languidamente os primeiros ventos do outono levaram as andorinhas e as folhagens do campo de santana e logo nesse outubro de repente a minha vida se tornou mais fácil mais larga a titi mandara-me fazer uma casaca e eu estreei a com permissão dela indo ouvir a são carlos o poliúto ópera que o doutor margarite recomendara como repassada de sentimentos religiosos e cheia de elevada lição fui com ele de luvas brancas frisado depois no outro dia ao almoço contei a titi o devoto enredo os ídolos derrubados os cânticos as fidalgas que estavam nos camarotes e de que lindo veludo vestia a rainha e sabe quem me veio falar titi o barão do alconchel o ricaço tio daquele rapaz que foi meu condiscípulo veio apertar me a mão esteve embocado comigo no salão tratou me com muita consideração a titi gostou desta consideração depois tristemente como um moralista magoado que enchei-me do nedio decote de uma senhora imodesta nua nos braços nua no peito mostrando toda essa carne esplêndida e irreligiosa que é a desolação do justo e a angústia da igreja jesus senhor que vexame acredite a titi estava com nojo a titi gostou deste nojo e passados dias depois do café quando eu me dirigia ainda de chinelas ao oratório a fazer uma curta petição às chagas do nosso cristo douro a titi já de braços cruzados e sonolenta disse-me dentre a sombra do lenço está bom se queres volta hoje a são carlos e lá quando te apetecer não te acanhes tens licença podes ir gozar um bocado de música agora que estás um homem e que parece que tens propósito não me importa que fiques fora até às onze ou onze e meia em todo caso a essa hora quero estar já de porta fechada e tudo pronto para começarmos o terço ela não viu o triunfante lampejar dos meus olhos eu murmurei requebrado a babar me de gosto devoto lá o terço titi lá o meu querido terço não perdia eu nem pelo maior divertimento nem que o rei me convidasse para um chazinho no passo corri delirante a enfiar a casaca e este foi o começo dessa anelada liberdade que eu conquistara laboriosamente vergando o espinhaço diante da titi macerando o peito diante de jesus liberdade bem vinda agora que eleutério serra partira para paris fazer os seus fornecimentos e deixar a adélia só solta bela mais jovial mais fogosa sim de certo eu ganhar a confiança da titi com os meus modos pontuais sisudos servis e beatos mas o que a levar a alargar assim com generosidade as minhas horas de honesto recreio fora como ela disse confidencialmente ao padre casimiro a certeza de que eu me portava com religião e não andava atrás de saias porque pra tia patrocínio todas as ações humanas passadas por fora dos portais das igrejas consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias e ambos estes doces impulsos naturais vieram igualmente odiosos donzela e velha e ressequida como um galho de sarmento não tendo jamais provado na lívida pele senão os bigodes do comendador jegodinho paternais e grisalhos resmungando incessantemente diante de cristo nu essas jaculatórias das horas de piedade soluçantes de amor divino a titi entranhara-se pouco a pouco de um rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano e não lhe bastava reprovar o amor como coisa profana a senhora dona patrocínio das neves fazia uma carantonha e varria o como coisa suja um moço grave amando seriamente era pra ela uma porcaria quando sabia de uma senhora que tivera um filho cuspia pro lado rosnava que nojo e quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos rica apreciando o conforto nunca quisera em casa um escudeiro para que não houvesse na cozinha nos corredores saias a roçar com calças e apesar de irem embranquecendo os cabelos da vicência de ser decrépita e gaga a cozinheira de não ter dentes a outra criada chamada eusébia andava-lhes sempre remexendo desesperadamente nos baús e até na palha dos enxergões a ver se descobria fotografia de homem carta de homem rastro de homem cheiro de homem todas as recreações moças um passeio gentil com senhoras em burrinhos um botão de rosa orvalhado oferecido na ponta dos dedos uma decorosa contradança em jucundo dia de páscoa outras alegrias ainda mais cândidas pareciam a titi perversas cheias de sujidade e chamava-lhes relaxações diante dela já os sisudos amigos da casa não ousavam mencionar dessas emoventes histórias lidas nas gazetas e em que transparecem motivos d'amor porque isso a escandalizava como o desbragamento de uma nudez padre pinheiro gritou ela um dia furiosa com os olhos chamejantes para o desventuroso eclesiástico ao ouvi-lo narrar d'uma criada que em frança atirara o filho a centina padre pinheiro faça favor de me respeitar não é lá pela latrina é pela outra porcaria mas era ela própria que sem cessar aludia a desvarios e a pecados da carne para os vituperar com ódio atirava então o novelo de linha para cima da mesa espetando-lhe raivosamente as agulhas de meia como se trespassasse ali tornando-o para sempre frio o vasto e inquieto coração dos homens e quase todos os dias com os dentes rilhados repetia referindo-se a mim que se uma pessoa do seu sangue e que comesse o seu pão andasse atrás de saias ou se desse a relaxações havia de ir para a rua escorraçado a vassoura como um cão por isso agora as minhas precauções eram tão apuradas que para evitar me ficasse na roupa ou na pele o delicioso cheiro da adélia eu trazia na algebeira bocados soltos de incenso antes de galgar a triste escadaria de casa penetrava sutilmente na cavalharissa deserta ao fundo do pátio queimava no tampo de uma barriga vazia um pedaço da devota resina e ali me demorava expondo ao aroma purificador as abas do jaquetão e as minhas barbas viris depois subia e tinha a satisfação de ver logo a titi farejar regalada jesus que rico cheirinho à igreja modesto e com um suspiro murmurava sou eu titi além disso para melhor a persuadir da minha indiferença por saias coloquei um dia no soalho do corredor como perdida uma carta com selo certo que a religiosa dona patrocínio minha senhora e tia a abriria logo vorazmente e abriu e gostou era escrita por mim a um condicípulo da raioulos e dizia em letra nobre estas cousas edificantes saberás que fiquei de mal com o simões o de filosofia por ele me ter convidado a ir a uma casa deshonesta não admito destas ofensas tu lembras-te bem como já em coimbra eu detestava tais relaxações e parece-me ser uma grandíssima cavalgadura aquele que por causa de uma distração que é fogo viste linguiça se arrisco a penar por todos os séculos e séculos amém nas fogueiras de satanás salvo seja ora numa dessas refinadíssimas asneiras não é capaz de cair o teu do coração raposo a titi leu a titi gostou e agora eu vesti a minha casaca dizia-lhe que ia ouvir a norma beijava com um sã os ossos dos seus dedos e corria ao largo dos caldas à alcova da adélia a afundar-me perdidamente nas beatitudes do pecado ali a meia luz que dava através da porta envidraçada o candeeiro de petroline da sala os cortinados de cambraia e as saias dependuradas tomavam brancuras celestes de nuvem o cheiro dos pós de arroz excedia em doçura o olor dos junquilhos místicos eu estava no céu eu era são teodorico e sobre os ombros nus da minha amada desenrolavam se as madeixas do seu cabelo negro forte e duro como a cauda de um corcel de guerra numa dessas noites eu saia duma confeitaria do rocio de comprar trouxas d'ovos para levar a minha adélia quando encontrei o doutor margaride que me anunciou depois do seu abraço paternal que ia a são carlos ver o profeta e você vejo o de casaca naturalmente também vem fiquei varado com efeito vestira a casaca dissera a titi que ia gozar o profeta ópera de tanta virtude como uma santa instrumental de igreja e agora tinha de sofrer o profeta deveras entalado numa cadeira da geral roçando o joelho do doutor magistrado em vez de preguiçar num colchão amoroso vendo a minha deusa em camisa comer o seu docinho d'ovos sim com efeito também eu ia daqui para o profeta murmurei aniquilado diz que é uma musicazinha de muita virtude a titi gostou muito que eu viesse com o meu inútil cartucho de trouxas d'ovos lá fui subindo melancolicamente ao lado do doutor margaride à rua nova do carmo ocupamos as nossas cadeiras e na sala resplandeicente branca e com tons d'ouro eu pensava saudosamente na alcova sombria da adélia e no desalinho das suas saias quando reparei que de uma frisa ao lado uma senhora louro e madura uma séria exoutonal vestida de seda cor de palha voltava para mim a cada doce arcada das rebecas os seus olhos claros e sérios perguntei logo ao doutor margaride se conhecia aquela dama que eu costumava encontrar as cestas na igreja da graça visitando o senhor dos passos com uma devoção um fervor o sujeito que está por trás a abrir a boca é o visconde de solto santos e ela ou é a mulher a viscondessa de solto santos ou a cunhada a viscondessa de vilar o velho a saída a viscondessa de solto santos ou de vilar o velho ficou um momento à porta esperando a sua carruagem embrulhada numa capa branca que uma penugem orlava delicadamente a sua cabeça pareceu-me mais altiva incapaz de rolar tonta e pálida num travesseiro de amor a cauda cor de palha alastrava-se sobre as lajes era esplêndida era viscondessa e outra vez me procuraram me trespassaram os seus olhos claros e sérios a noite estava estrelada e descendo chiado em silêncio ao lado do doutor margaride eu pensava que quando todo o ouro da titi fosse meu e dourasse a minha pessoa eu poderia então conhecer uma viscondessa de solto santos ou de vilar o velho não na sua frisa mas na minha alcova já caída a grande capa branca despida já as cedas cor de palha alva só do brilho da sua nudez e fazendo-se pequenina entre os meus braços ai quando chegaria a hora doce entre todas de morrer a titi quer você vir tomar o seu chá ao martinho perguntou-me o doutor margaride ao desembocarmos no rocio não sei se você conhece a torrada do martinho é a melhor torrada de lisboa no martinho já silencioso o gás ia adormecendo entre os espelhos baços e havia apenas numa mesa do fundo um moço triste com a cabeça enterrada entre os punhos diante dum capilé o margaride encomendou o chá e vendo-me olhar com inquietação os ponteiros do relógio afirmou que eu chegaria a casa ainda a horas de fazer a minha tocante devoção com a titi a titi agora disse eu não se importa que eu esteja até mais tarde a titi agora louvado seja deus tem mais confiança em mim e você merece o faz lhe a vontade é sisudo ela pouco a pouco tem lhe ganho amizade segundo me diz o casimiro então lembrei-me da velha afeição que ligava o doutor margaride ao padre casimiro procurador da tia patrocínio e seu zeloso confessor e arrebatando a oportunidade dei um leve suspiro abri meu coração ao magistrado largamente como a um pai é verdade a titi tem minha amizade mas acredite vossa excelência doutor margaride que o meu futuro inquieta-me às vezes olha que tenho pensado mesmo em ir a um concurso para delegado até já indaguei se seria difícil entrar como despachante na alfândega porque enfim a titi é rica é muito rica eu sou seu sobrinho único parente único herdeiro mas e olhei ansiosamente para o doutor margaride que pelo loquais padre casimiro conhecia talvez o testamento da titi silêncio grave em que ele ficou com as mãos cruzadas sobre a mesa pareceu-me sinistro nesse instante o criado trouxe a bandeja do chá sorrindo e felicitando o magistrado por o ver melhor do seu catarro deliciosa torrada murmurou o doutor excelente torrada suspirei eu cortesmente de vez em quando o doutor margaride esfuracava um queixal depois limpava a face os dedos e recomeçava a mastigar devagar com delicadeza e com religião eu arrisquei outra palavra tímida a titi é verdade teme amizade a titi tem-lhe amizade atalhou com a boca cheia o magistrado e você é o seu único parente mas a questão é outra teodorico é que você tem um rival arrebento-o gritei eu irresistivelmente com os olhos em chamas esmurrando mármore da mesa o moço triste lá no fundo ergueu a face de cima do seu capilé e o doutor margaride reprovou com severidade a minha violência essa expressão é imprópria de um cavaleiro e de um moço comedido em geral não se rebenta ninguém e além disso o seu rival não é outro teodorico senão nosso senhor jesus cristo nosso senhor jesus cristo e só compreendi quando esclarecido jurisconsulto já mais calmo me revelou que a titi ainda no último ano da minha formatura tencionava deixar a sua fortuna terras e prédios a irmandades de sua simpatia e a padres da sua devoção estou perdido murmurei os meus olhos casualmente encontraram lá ao fundo o moço triste diante do seu capilé e pareceu-me que ele se assemelhava a mim como um irmão que era eu próprio teodorico já deserdado sórdido com as botas cambadas vindo ali ruminar as dores da minha vida à noite diante de um capilé mas o doutor margaride acabara a torrada e estendendo regaladamente as pernas consolou-me de palito na boca afável e perspicaz nem tudo está perdido teodorico não me parece que esteja tudo perdido é possível que a senhora sua tia tenha mudado de idéia você é bem comportado amima lê-lhe o jornal reza o terço com ela tudo isto influi que é necessário dizê-lo o rival é forte eu gemi é de arromba é forte e devo acrescentar digno de todo o respeito jesus cristo padeceu por nós é religião do estado não há senão curvar a cabeça olhe quer você minha opinião pois aí a tem franca e sem rebuço para lhe servir de guia você vem a herdar tudo se dona patrocínio sua tia e minha senhora se convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-la a santa madre igreja o magistrado pagou o chá nobremente depois na rua já abafado no seu paletó ainda me disse baixinho com franqueza que tal a torrada não há melhor torrada em lisboa doutor margaride ele apertou minha mão com afeto e separamo-nos quando estava dando a meia noite no velho relógio do carmo estugando o passo pela rua nova da palma eu sentia agora bem claramente bem amargamente o erro da minha vida sim o erro porque até aí essa minha devoção complicada com que eu procurara agradar a titi e ao seu ouro fora sempre regular mas nunca fora fervente que importava murmurar com correção o terço diante de nossa senhora do rosário diante de nossa senhora em todas as suas encarnações e bem em evidência para comover a titi eu devia mostrar habilmente uma alma ardendo em labaredas de amor beato e um corpo pisado penitente ferido pelos picos dos cilícios até aí a titi podia dizer com aprovação é exemplar era-me preciso para herdar que ela exclamasse um dia babada de mãos postas é santo sim eu devia identificar-me tanto com as coisas eclesiásticas e submergir-me nelas de tal sorte que a titi pouco a pouco não pudesse distinguir-me claramente desse conjunto rançoso de cruzes imagens ripanços opas tochas bentinhos palmitos andores que era para ela a religião e o céu e tomasse a minha voz pelo santo ciciar dos latins de missa e a minha sobrecasaca preta me parecesse já salpicada de estrelas e diáfana como a túnica de bem-aventurança então evidentemente ela testaria em meu favor certa que testava em favor de cristo e da sua doce madre igreja porque agora eu estava bem decidido a não deixar ir para jesus filho de maria a aprazível fortuna do comendador jegodinho pois que não bastavam ao senhor os seus tesouros incontáveis as sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e a entristecem as inscrições os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome as pás de ouro que os estados reverentes lhe depositam aos pés trespassados de pregos as alfaias os cálices e os botões de punho de diamantes que ele usa na camisa na sua igreja da graça e ainda voltava do alto do madeiro os olhos vorazes para um bule de prata e uns insípidos prédios da baixa pois bem disputaremos esses mesquinhos fugitivos haveres tu ó filho do carpinteiro mostrando a titi a chaga que por ela recebeste uma tarde numa cidade bárbara da ásia e eu adorando essa chaga com tanto ruído e tanto fausto que a titi não possa saber onde está o mérito se em ti que morreste por nos amar demais se em mim que quero morrer por não te saber amar bastante assim pensava olhando de través o céu no silêncio da rua de são lázaro quando cheguei a casa senti que a titi estava no oratório sozinha a rezar enfiei para o meu quarto sorrateiramente descalcei-me despi a casaca esguedelhei o cabelo atirei-me de joelhos para o sualho e fui assim de rastos pelo corredor gemendo carpindo esmurrando o peito clamando desoladamente por jesus meu senhor ao ouvir no silêncio da casa estas lúgubres lamentações de arrastada penitência a titi veio à porta do oratório espavorida que é isso teodorico filho que tens tu abati-me sobre o sualho aos soluços desfalecido de paixão divina desculpe titi estava no teatro com doutor margaride estivemos ambos a tomar chá a conversar da titi e vai de repente ao voltar para casa ali na rua nova da palma começo a pensar que havia de morrer na salvação da minha alma e em tudo que nosso senhor padeceu por nós e dá-me uma vontade de chorar enfim a titi faz favor deixe-me aqui um bocadinho só no oratório para aliviar muda impressionada ela acendeu reverentemente uma a uma todas as velas do altar chegou mais para a borda uma imagem de são josé favorito da sua alma para que fosse ele o primeiro a receber a ardente rajada de preces que ia escapar-me em tumulto do meu coração cheio e ansioso deixou-me entrar de rastos depois em silêncio desapareceu cerrando o reposteiro com recato e eu ali fiquei sentado na almofada da titi possando os joelhos suspirando o alto e pensando na viscondessa de solto santos ou de vilar o velho e nos beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros e suculentos se a pudesse ter só um instante ali mesmo que fosse no oratório aos pés de ouro de jesus meu salvador Fim do capítulo 1 parte 4 Seção 5 de A Relíquia Esta gravação LibriVox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 1 parte 5 Corrigi então a minha devoção e tornei-a perfeita Pensando que o bacalhau das sextas-feiras não fosse uma suficiente mortificação nesses dias diante da titi bebia asceticamente um copo d'água e trincava uma codia de pão O bacalhau comi eu à noite de cebolada com bifes à inglesa em casa da minha Adélia No meu guarda-roupa nesse duro inverno houve apenas um paletó velho Tão renunciado me quis mostrar aos culpados regalos da carne Mas orgulhava-me de ter lá purificando os cheviotes profanos a minha opa roxa de irmão do senhor dos passos e o devoto hábito cinzento da ordem terceira de São Francisco Sobre a cômoda ardia uma lamparina perenal diante da litografia colorida de Nossa Senhora do Patrocínio Eu punha todos os dias rosas dentro de um copo para lhe perfumar o ar em redor E a titi, quando vinha remexer nas minhas gavetas, ficava a olhar a sua padroeira, desvanecida, sem saber se era a virgem ou se era a ela, indiretamente, que eu dedicava aquele preito da luz e o louvor dos aromas Nas paredes dependurei as imagens dos santos mais excelsos, como galeria de antepassados espirituais de quem tirava o constante exemplo das difíceis virtudes Mas não houve de resto no céu, santo, por mais obscuro, a quem eu não ofertasse um cheiroso ramalhete de padres nossos em flor Fui eu que fiz conhecer a titi, São Telesforo, Santa Secundina, o Beato Antônio Estroncônio, Santa Restituta, Santa Umbulina, irmã do Grão São Bernardo E a nossa dileta e suavíssima Patrícia, Santa Basilissa, que é solenizada juntamente com Santo Hipácio, nesse festivo dia de agosto, em que embarcam os sírios para a atalaia Prodigiosa foi, então, a minha atividade devota Ia a latinas, ia a vésperas Jamais falhei em igreja ou ermida, onde se fizesse a adoração ao sagrado coração de Jesus Em todas as exposições do Santíssimo, eu lá estava, de rojos Partilhava sofregamente de todos os desagravos ao sacramento Novenas em que eu rezei, contam-se pelos lumes do céu E o setenário das dores, era um dos meus doces cuidados Havia dias, em que sem repousar, correndo pelas ruas, esbaforido Eu ia à missa das sete, à Santana Ia à missa das nove, da igreja de São José Ia à missa do meio-dia, na ermida da Oliveirinha Descansava um instante em uma esquina, de ripanço debaixo do braço, chupando à pressa o cigarro Depois voava ao Santíssimo, exposto na paroquial de Santa Ingrácia A devoção do terço no convento de Santa Joana A bênção do sacramento na capela de Nossa Senhora às Picoas A novena das chagas de Cristo na sua igreja, com música Tomava então a tipóia do pingalho E ainda visitava, ao acaso, de fugida Os mártires e São Domingos A igreja do convento do desagravo E a igreja da visitação das telesias A capela de Monserrat às Amoreiras E a glória ao cardal da graça As flamengas e as albertas A pena, o rato, a sé À noite, em casa da Adélia Estava tão derreado, mono e mole ao canto do sofá Que ela tirava-me murros pelos ombros E gritava, furiosa Esperta, morcão! Ai de mim! Um dia veio, porém, em que a Adélia Em vez de me chamar morcão Quando, esfalfado no serviço do senhor Eu mal podia ajudá-la a desatacar o colete Passou, sempre que os meus lábios insaciáveis Se colavam demais ao seu colo A empurrar-me, a chamar-me carraça Foi isto pelas alegres vésperas de Santo Antônio A aparecerem os primeiros manjaricões No quinto mês da minha devoção perfeita A Adélia começara a andar pensativa e distraída Tinha, às vezes, quando eu lhe falava Um modo de dizer Hein? Com o olhar incerto e disperso Que era um tormento para o meu coração Depois, um dia, deixou de me fazer a carícia melhor Que eu mais apetecia A penetrante e a regaladora beijoca na orelha Sim, de certo permanecia terna Ainda dobrava maternalmente o meu paletó Ainda me chamava riquinho Ainda me acompanhava ao patamar em camisa Dando, ao descolar do nosso abraço Esse lento suspiro Que era, para mim, a mais preciosa evidência da sua paixão Mas já me não favorecia com a beijoquinha na orelha Quando eu entrava abrasado Encontrava-a por vestir Por pentear Mole Extremunhada e com olheiras Estendia minha mãozinha desamorável Pocejava Colhia preguiçosamente a viola Enquanto eu, a um canto Chupando cigarros mudos Esperava que se abrisse a portinha envidraçada da alcova Que dava para o céu A desumana Adélia Estirada no sofá De chinelas caídas Beliscava os bordões Murmurando Por entre longos ais Cantigas de estranha saudade Num arranco de ternura Eu ia ajoelhar-me à beira do seu peito E lá vinha logo a dura A regelada palavra Está quieto, carraça E recusava-me sempre o seu carinho Dizia-me Não posso, estou com azia Dizia-me Adeus, tenho a dor na ilharga Eu sacudia os joelhos Recolhia o campo de Santana Esfoliado Misérimo Chorando na escuridão da minha alma Pelos tempos inefáveis Em que ela me chamava Morcão Uma noite de julho Macia como um veludo preto E pespontada de estrelas Chegando mais cedo à casa dela Encontrei a portinha aberta O candeeiro de Petroline Pousado no soalho do patamar Enchia a escada de luz E dei com a Adélia Em saia branca Falando a um rapaz De bigodinho louro Embrulhado Pelintramente Numa capa espanhola Ela empalheceu Ele encolheu Quando eu surgi Grande e barbudo Com a minha bengala na mão Depois a Adélia Sorrindo Sem perturbação Vera e límpida Apresentou-me Seu sobrinho Adelino Era filho da mana Ricardina A que vivia em Viseu E irmão do Teodoriquinho Tirando o chapéu Apertei na palma Larga e leal Os dedos fugidios Do senhor Adelino Estimo muito conhecê-lo Cavalheiro Sua mamã Seu mano Bons Nessa noite A Adélia Resplandecente Tornou a chamar-me Morcão Restituiu-me O beijinho na orelha E toda essa semana Foi deliciosa Como a de um noivado O verão ardia E começara Na conceição velha A novena De São Joaquim Eu saia de casa A hora repousante Em que se regam As ruas Mais contente Que os pássaros Chaurrando das árvores Do campo de Santana Na salinha clara Com todas as cadeiras Cobertas de fustão branco Encontrava A minha Adélia de chambre Fresca de se ter lavado Cheirando a água de colônia E aos lindos cravos vermelhos Que a toucavam E depois das manhãs calorosas Nada havia mais idílico Mais doce Que as nossas merendas De morangos na cozinha Ao ar da janela Contemplando Bocadinhos verdes De quintais E ceroulas humildes A secar em cordas Ora Uma tarde Que assim nos aprazíamos Ela pediu-me Oito libras Oito libras Descendo a noite A rua da Madalena Eu ruminava Quem mas poderia emprestar Sem juro E rasgadamente O bom Casimiro Estava em Torres O prestante Rinchão Estava em Paris E pensava já No padre Pinheiro Cujas dores de rins Eu lamentava sempre Com afeto Quando avistei A escapar-se Todo encolhido Todo sorrateiro D'uma dessas vielas impuras Onde Vênus mercenária Arrasta os seus chinelos O José Justino O nosso José Justino O piedoso secretário Da confraria de São José O virtuosíssimo Tabelião da Titi Gritei logo Boas noites Justininho E regressei Ao campo de Santana Tranquilo Gozando já A repinicada Beijoca Que me daria Delinha Quando eu Risonho Lhe estendesse na mão As oito rodelas De ouro Ao outro dia cedo Corri ao cartório do Justino A São Paulo Contei-lhe a pranteada história De um condiscípulo meu Tísico Miserável Arquejando Sobre uma enxerga Numa fétida casa de hóspedes Ao pé do largo dos caldas É uma desgraça Justino Nem dinheiro tem Para um caldinho E eu é que o ajudo Mas que diabo Estou a tinir Faço-lhe companhia É o que posso Leio-lhe orações E exercícios Da vida cristã Ontem à noite Vinha eu de lá Acredite você Justino Que nem gosto De andar por aquelas ruas Tão tarde Jesus Que ruas Que indecência Que imoralidade Aqueles becos De escadinhas Hein Eu ontem bem percebi Que você ia horrorizado Eu também De sorte que esta manhã Estava no oratório da titi A rezar Pelo meu condiscípulo A pedir a nosso senhor Que o ajudasse Que lhe desse algum dinheiro E vai Pareceu me ouvir Uma voz Lá de cima da cruz A dizer Entende-te com o Justino Fala ao nosso Justininho Ele que te deu Oito libros Para o rapaz Fiquei tão agradecido Ao nosso senhor De modo que aqui vem O Justino Por ordem dele O Justino escutava-me Branco como os seus colarinhos Dando estalinhos tristes Nos dedos Depois Em silêncio Estendeu-me Uma a uma Sobre a carteira As oito moedas Assim eu servia Minha Adélia Fugaz foi Porém a minha glória Daí a dias Estando no montanha Regalado A gozar Uma carapinhada O criado Veio avisar-me Que uma mocinha Trigueira e de chale A senhora Mariana Esperava por minha esquina Santo Deus A Mariana Era criada Da Adélia E corri A tremer Certo de que a minha Bem-amada Ficara sofrendo Da sua abominável dor Na sua branca E larga Pensei mesmo Em começar o rosário Das dezoito aparições De Nossa Senhora de Lourdes Que a Titi Considera eficacíssimo Em casos de pontada Ou de touros Três malhados Há novidade Mariana Ela levou-me Para dentro De um pátio Onde cheirava mal E aí Com os olhos vermelhos Distraçando furiosamente O chale Rouca ainda Da bulha Que tivera com a Adélia Rompeu a contar-me Coisas torpes Execrandas Sórtidas A Adélia Enganava-me O Sr. Adelino Não era sobrinho Era o querido O chulo Apenas eu saía Ele entrava A Adélia Dependurava-se-lhe No pescoço Um delírio Chamavam-me Então O Carraça O Carola O Bode Feito péreos Mais negros Cuspindo Sobre o meu retrato As oito libras Tinham sido Para o Adelino Comprar fato de verão E ainda sobrara Para irem A feira de Belém Em tipóia descoberta E de guitarra A Adélia Adorava-o com pieguice Com furor Cortava-lhe os calos E os suspiros Da sua impaciência Quando ele tardava Lembravam O bramar das servas Nos matos quentes Em maio Duvidava eu Queria uma evidência Que fosse nessa noite Tarde Depois da uma hora Bater a portinha Da Adélia Lívido Apoiado ao muro Eu mal sabia Se o cheiro Que me sufocava Vinha do canto Escuro do pátio Se das imundícias Que borbulhavam Da boca da Mariana Como de um cano De esgoto Rebentado Limpei o suor Murmurei A desfalecer Está bom Mariana Obrigadinho Eu verei Vá com Deus Cheguei a casa Tão sombrio Tão murcho Que a Titi Perguntou-me Com um risinho Se eu malhar Abaixo da égua Da égua? Não Titi Credo Estive na igreja Da graça É que vens tão enfiado Assim com as pernas moles E então O senhor hoje Estava bonito? Ai Titi Estava rico Mas não sei porquê Pareceu-me Tão tristinho Tão tristinho Até o disse Ao padre Eugênio Ó Eugeninho O senhor hoje Tem desgosto E disse-me ele Que quer você amigo É que vê Por esse mundo Tanta patifaria E olha que vê Titi Vê muita ingratidão Muita falsidade Muita traição Rugia Enfurecido E serrar o punho Como para o deixar cair Punidor e terrível Sobre a vasta perfidia humana Mas contir-me Abotuei devagar a quinzena Recalquei um soluço Pois é verdade Titi Fez-me tanta impressão Aquela tristeza do senhor Que fiquei assim Um bocado amarfanhado E de mais a mais Tenho tido um desgosto Está um condiscípulo meu Muito mal Coitadinho A espichar E outra vez Como diante do Justino Aproveitando Reminiscências Do Xavier E da Rua da Fé Estirei a carcaça De um condiscípulo Sobre a podridão Duma enxerga Disse as bacias de sangue Disse a falta de caldos Que miséria Titi Que miséria Então um moço Tão respeitador Das coisas santas Que escrevia Tão bem na nação Desgraças Murmurou a tia patrocínio Meneando as agulhas Da meia É verdade Desgraças Titi Ora Como ele não tem família E a gente da casa É desleixada Nós os condiscípulos É que vamos por turnos Servir-lhe de enfermeiros Hoje toca-me a mim E queria então Que a Titi Me desse licença Para eu ficar fora Até cerca das duas horas Depois vem outro rapaz Muito instruído Que é deputado A tia patrocínio permitiu E até se ofereceu Para pedir ao patriarca São José Que fosse preparando Ao meu condiscípulo Uma morte sonolenta E ditosa Isso é que era Um grande favor Titi Ele chama-se Macieira Macieira vejo É para São José saber Toda a noite Vagueei pela cidade Adormecida Na moleza Do luar de Júlio E por cada rua Me acompanharam sempre Flutuantes e transparentes Duas figuras Uma em camisa Outra De capa a espanhola Enroscadas Beijando-se Furiosamente E só desligando Os beiços pisados Para rirem alto de mim E para me chamarem Carola Cheguei ao Rocio Quando batia uma hora No relógio do Carmo Ainda fumei um cigarro Indeciso Por debaixo das árvores Depois Voltei os passos Para a casa da Adélia Vagaroso E com medo Na sua janela Vi uma luz Enlanguecida E durmente Agarrei a grossa Aldraba da porta Mas hesitei Com terror Da certeza Que vinha buscar Terminante E irreparável Meu Deus Talvez a Mariana Por vingança Caluniasse A minha Adélia Ainda na véspera Ela me chamara Riquinho Com tanto ardor Não seria mais sensato E mais proveitoso Acreditar nela Tolerar-lhe Um fugitivo transporte Pelo Sr. Adelino E continuar A receber Egoistamente O meu beijinho Na orelha Mas então A ideia lacerante De que ela também Beijava na orelha O Sr. Adelino E que o Sr. Adelino Também dizia Ai, ai, como eu Assaltou-me O desejo ferino De a matar Com desprezo E a murros Ali Nesses degraus Onde tantas vezes Arrulhara A suavidade Dos nossos adeuses E bati na porta Com um punho Bestial Como se fosse Já sobre o seu Frágil Ingrato peito Sentir correr Desabridamente O fecho da vidraça Ela surgiu Em camisa Com os seus Belos cabelos Revoltos Quem é o bruto? Sou eu Abre Reconheceu-me A luz dentro Desapareceu E foi como se Aquela torcida De candeeiro Apagando-se Deixasse também A minha alma Em escuridão Fria Para sempre E vazia Senti-me Regeladamente Só Viúvo Sem ocupação E sem lar Do meio Do meio da rua Olhava As janelas Negras E murmurava Ai que eu rebento Outra vez A camisa da Adélia Alvejou na varanda Não posso abrir Que sei tarde Estou com sono Abre Abre Gritei Erguendo os braços Desesperados Abre Ou nunca mais Cavolto Coisa Fava E recados A tia Fica-te Bêbeda Tendo-lhe atirado Como uma pedrada Este urro severo Desci a rua Muito teso Muito digno Mas a esquina Aluí de dor Para cima De um portal A soluçar Escoado em pranto Delido Pesada Foi então Ao meu coração A lenta melancolia Dos dias de estio Tendo contado A titi Que andava A escrever Dois artigos Piamente destinados Ao almanac Da imaculada Conceição Para mil Oitocentos e setenta e oito Encerrava-me no quarto Toda manhã Enquanto faíscavam Ao sol As pedras Da minha varanda Aí Arrastando as chinelas Sobre o soalho regado Remoía Entre suspiros Recordações Da Adélia Ou diante do espelho Contemplava O lugar macio Da orelha Em que ela Costumava dar-me O beijo Depois sentia Um ruído De vidraça E o seu pérfido O seu afrontoso Brado Afava Então Perdido Esguedelhado Machucava o travesseiro Com os murros Que não podia vibrar Ao peito magro Do senhor Adelino A tardinha Quando refrescava Espalhar para baixa Mas cada janela Aberta As aragens Da tarde Cada cortina De caça Engomada Me lembrava A intimidade Da alcovinha Da Adélia Um simples Par de meias Esticado Na vitrina De uma loja Eu revia Com saudade A perfeição Da sua perna Tudo que era luminoso Me sugeria o seu olhar E até o sorvete De morango No martinho Me fazia repassar Nos lábios O adocicado E gostoso sabor Dos seus beijos À noite Depois do chá Refugiava-me No oratório Como numa fortaleza De santidade Bebia os meus olhos No corpo de ouro De Jesus Pregado Na sua linda Cruz de pau preto Mas então O brilho fulvo Do metal precioso Ia pouco a pouco Embaciando Tomava Uma alva cor de carne Quente e tenra A magreza De Messias triste Mostrando os ossos Arredondava-se Em formas Divinamente cheias E belas Por entre a coroa De espinhos Desenrolavam-se Lacivos anéis De cabelos Crespos e negros No peito Sobre as duas chagas Levantavam-se Rijos Direitos Dois esplêndidos Seios de mulher Com um botãozinho De rosa Na ponta E era ela A minha Adélia Que assim estava No alto da cruz Nua Soberba Risonha Vitoriosa Profanando o altar Com os braços Abertos Para mim Eu não via nisto Uma tentação Do demônio Antes me parecia Uma graça Do senhor Comecei mesmo A misturar Aos textos Das minhas rezas As queixas Do meu amor O céu É talvez grato E esses inumeráveis Santos A quem Eu prodigalizara Novenas E coroinhas Desejariam Talvez Recompensar A minha amabilidade Restituindo-me As carícias Que me roubara O homem cruel Da capa Espanhola Os mais flores Sobre a cômoda Diante de Nossa senhora Do patrocínio Contei-lhe as angústias Do meu coração Por trás Do límpido vidro Do seu caixilho Com os olhos baixos E magoados Ela foi a confidente Do tormento Da minha carne E todas as noites Encerou-las Antes de me deitar Eu lhe segredava Com ardor Ó minha querida Senhora do patrocínio Faze que a Adelinha Goste outra vez De mim Depois Utilizei o valimento Da titi Com os santos Seus amigos O amorosíssimo E perdoador São José São Luís Gonzaga Tão benévolo Para a juventude Pedi-lhe Que fizesse Uma petição Por certa necessidade Minha Secreta E toda pura Ela acedia Com a lacridade E eu Espreitando Pelo reposteiro Do oratório Regalava-me De ver A rígida Senhora De joelhos De contas Na mão Em súplicas Aos patriarcas Castíssimos Para que a Adélia Me desse outra vez A beijoquinha Na orelha Uma noite Cedo Fui experimentar Se o céu Escutara Tão valiosas Preces Cheguei A porta Da Adélia E bati Tremendo Todo Uma argoladinha Humilde O senhor Adelino Assomou a janela Em mangas De camisa Sou eu Senhor Adelino Murmurei abjetamente Tirando o chapéu Queria falar A Adéliazinha Ele rosnou Para dentro Para a alcova O meu nome Creio mesmo Que disse o Carola E lá do fundo Dentre os cortinados Onde eu a pressentia Toda desalinhada E formosa A minha Adélia Gritou com furor Atira-lhe Para cima dos lombos O balde D'água suja Fugi Fim do capítulo I Parte 5 Seção 6 De a relíquia Esta Gravação Librivox Está em domínio público A relíquia De essa de Queiroz Capítulo 1 Parte 6 No fim de setembro O rinchão Chegou de Paris E um domingo A noitinha A volta da novena De São Caetano Entrando no Martinho Encontrei-o Rodeado de rapazes Contando ruidosamente Os seus feitos D'amor E de gentil audácia Em Paris Tristonho Puxei um banco E fiquei a ouvir O rinchão Com uma ferradura De rubis Na gravata O monóculo Pendente D'uma fita larga Uma rosa amarela No peito O rinchão Impressionava Quando Por entre o fumo Do charuto Esboçava Traços Do seu prestígio Uma noite No café de lapé Estando eu A cear Com a cora Com a valtece E com um rapaz Muito chique Um príncipe O que o rinchão Tinha visto O que o rinchão Tinha gozado Uma condessa italiana Delirante Parenta do papa E chamada Popote Amara-o Levar-o aos campos Elísios Na sua vitória Cujo velho brasão Eram dois chavélios Encruzados Jantara em restaurantes Onde a luz Vinha de serpentinas Douro E os criados Macilentos Graves Lhe chamavam Respeitosamente M'sieu Lecomte E o acasar Com festões De gás Entre as árvores E a Paulina Cantando De braços nus O chouriço De marsélia Revelara-lhe a verdade A grandeza A grandeza Da civilização Viste Vitor Hugo Perguntou Um rapaz De lunetas Pretas Que ruía As unhas Não Nunca andava Cá Na roda Chique Toda essa semana Então A ideia De ver Paris Brilhou Incessantemente No meu espírito Tentadora E cheia De suaves Promessas E era Menos O apetite Desses gozos Do orgulho E da carne Com que Se abarrotara O rinchão Que a ansiedade De deixar Lisboa Onde Igrejas E lojas Claro rio E claro céu Só me lembravam A Adélia O homem Amargo De capa Espanhola O beijo Na orelha Perdido Para sempre Ah Se a titia Abrisse A sua bolsa De seda verde Me deixasse Mergulhar Dentro as mãos Colher ouro E partir Para Paris Mas Para a senhora Dona Patrocínio Paris Era uma região Ascorosa Cheia de mentira Cheia de gula Onde um povo Sem santos Com as mãos Maculadas Do sangue Dos seus arcebispos Está perpetuamente Ou brilha o sol Ou luz Ou gás Cometendo Uma relaxação Como Ousaria Eu Mostrar a titi O desejo Imodesto De visitar Esse lugar De sujidade E de treva Moral Logo no domingo Porém Jantando No campo De santana Os amigos De letos Aconteceu Falar-se Ao cozido De um sábio Condicípulo Do padre Casimiro Que recentemente Deixara Aquetação A quietação Da sua Sela No varatojo Para Ir esposar Entre foguetes A trabalhosa Cede Lamego Nosso Modesto Casimiro Não Compreendia Esta cobiça De uma Mitra Cravejada De pedras Vãs Para Ele A plenitude De uma Vida Eclesiástica Era Estar Assim Aos Sessenta Anos São E Sereno Sem Saudades E Sem Temores Comendo O Arrozinho Do Forno Da Senhora Dona Patrocínio Das Neves Porque Deixe-me Dizer-lhe Minha Respeitável Senhora Que Este Seu Arroz Está Um Primor E A Ambição De Ter sempre Apreciem Parece-me A Mais Legitima E A Melhor Para Uma Alma Justa E Assim Se Veio A Discurçar Das Acertadas Ambições Que Sem Agravo Do Senhor Cada Um Podia Nutrir No Seu Coração A Do Tabelão Justino Era Uma Quintazinha No Minho Com Roseiras E Com Parreiras Onde Ele Pudesse Acabar A Velhice Em Mancas De Camisa E Quietinho Olhe Justino Disse A Titi Uma Coisa Que Lhe Havia De Fazer Falta Era Sua Missa Na Conceição Velha Quando A Gente Se Acostuma A Uma Missinha Não Há Outra Que Console A Mim Se Me Tirassem A De Santana Parece-me Que Começava A Definhar Era O Padre Pinheiro Que A Celebrava A Titi Internecida Colocou Lhe No Prato Outra Asa De Galinha E Padre Pinheiro Revelou Também A Ambição Que O Pungia Era Elevada E Santa Queria Ver O Papa Restaurado Nesse Trono Forte E Fecundo Em Que Resplandecer A Leão Décimo Se Ao Menos Houvesse Mais Caridade Com Ele Exclamou a Titi Mas O Santíssimo Padre O Vigariozinho De Nosso Senhor Assim Numa Masmorra Em Farrapos Sobre Palha É De Caifazes É De Judeus Bebeu Um Gole Da Sua Água Morna E Recolheu Se Ao Retiro Da Sua Alma A Rezar Ave Maria Que Sempre O Ofertava Pela Saúde Do Pontifice E Pelo Termo Do Seu Cativeiro O Dr Margaride Consolou A Não Acreditava Que O Pontifice Dormisse Sobre Palhas Viajantes Esclarecidos Afiançavam Até Que O Santo Padre Querendo Podia Ter Carruagem Não É Tudo Está Longe De Ser Tudo Que Compete A Quem Usa Tiara Mas Uma Carruagem Minha Senhora É Uma Grandissima Comodidade Então O Nosso Casimiro Risonho Desejou Saber Já Que Todos Patenteavam As Suas Ambições Qual Era A Do Douto Do Eminente Doutor Margaride Diga Lá A Sua Doutor Margaride Diga Lá A Sua Clamaram Todos Com Afeto Ele Sorria Grave Deixe-me Vossa Silência Primeiro Dona Patrocínio Minha Senhora Servir-me Dessa Língua Guisada Que Marcha Para Nós E Que Me Parece Preciosa Depois De Fornecido O Venerável Magistrado Confessou Que A Petecia Ser Par Do Reino Não Por Alarde De Honras Nem Pelo Luxo Da Porque Desejava Também Antes De Morrer Poder Dar Se Vossa Excelência Dona Patrocínio Me Permite Expressão Uma Cacheirada Mortal No Atheismo E Anarquia E Dava Lha Todos Declararam Fervorosamente O Dr. Margaride Digno Desses Fastígios Sociais Ele Agradeceu Seriíssimo Depois Volveu Para Minha Face Majestosa E Livida E O Nosso Theodorico O Nosso Theodorico Ainda Não Disse Qual Era Sua Ambição Corei E Paris Logo Rebrilhou Ao Fundo Do Meu Desejo Com As Suas Serpentinas De Ouro As Suas Condessas Primas Dos Papas As Espumas Do Seu Champagne Fascinante Embriagante E Adormentando Toda A Dor Mas Baixei Os Olhos E Afirmei Que Só As As Pirava Rezar As Minhas Coroas Ao Lado Da Titi Com Proveito E Com Descanso O Doutor Margaride Porém Pousara O Talher Insistia Não Lhe Parecia Um Desapego De Deus Nenhuma Ingratidão Com A Titi Que Eu Intelligente Saudável Bom Cavaleiro E Bacharel Nutrissima Honesta Cobiça Nutro Exclamei Então Decidido Como Aquele Que Arremessa Um Dardo Nutro Doutor Margaride Gostava Muito De Ver Paris Cruzes Gritou A Senhora Dona Patrocínio Horrorizada Ir A Paris Para Ver As Igrejas Titi Não É Necessário Ir Tão Longe Para Ver Bonitas Igrejas Replicou Ela Rispidamente E Lá Em Festas Com Órgão E Um Santíssimo Armado Com Luxo E Uma Rica Processão Na Rua E Boas Vozes E Respeito E Imagens De Dar Gosto Ninguém Batical Os Nossos Portugueses Calei Me Esmagado E O Esclarecido Doutor Margaride Aplaudiu O Patriotismo Eclesiástico Da Titi É Certo Não Era Numa República Sem Deus Que Se Deviam Procurar As Magnificências Do Culto Não Minha Senhora Lá Para Saborear Coisas Grandiosas Da Nossa Santa Religião Se Eu Tivesse Vagares Não Era Paris Que Ia Sabe Vossa Excelência Pinheiro Corria Direto A Roma Upa Padre Pinheiro Upa Minha Cara Senhora Upa Nem O Bom Pinheiro Nem A Tití Compreendiam Que Houvesse De Superior A Roma Pontifical O Doutor Margaride Então Ergueu Solenemente As Sobrancelhas Densas E Negras Como Ébano Ia A Terra Santa Dona Patrocínio Ia Palestina Minha Senhora Ia Ver Jerusalém E O Jordão Queria Eu Também Estar Um Momento De Pé Sobre O Golgotha Como Chateaubriand Com Meu Chapéu Na Mão A Meditar A Embeber Me A Dizer Salve E Havia De Trazer Apontamentos Minha Senhora Havia De Publicar Impressões Históricas Ora Aí Tem Vossa Excelência Onde Eu Ia Ia A Sião Servira Se O Lombo Assado E Houve Por Sobre Os Pratos Um Recolhimento Reverente A Esta Evocação Da Terra Sagrada Onde Padeceu O Senhor Eu Parecia Ver Lá Muito Longe Na Arábia Ao Fim De Arquejantes Dias De Jornada Sobre O Dorso De Um Camelo Um Montão De Ruínas Em Torno Duma Cruz Um Rio Sinistro Corre Ao Lado Entre Oliveiras O Céu Arqueia -se Mudo E Triste Como A Abóbada De Um Túmulo Assim Devia Ser Jerusalém Linda Viagem Murmurou Nosso Casimiro Pensativo Sem Contar Rosnou Padre Pinheiro Baixo E Como Ciciando Uma Oração Nosso Senhor Jesus Cristo Vê Com Grande Apreço E Muito Agradece Essas Visitas Ao Seu Santo Sepulcro Até Quem Lá Vai Disse Justino Tem Perdão De Pecados Não É Verdade Pinheiro Eu Assim Li No Panorama Vem-se De Lá Limpinho De Tudo Padre Pinheiro Tendo Recusado Com Água A Couve Flor Que Considerava Indigesta Deu Esclarecimentos Quem Ia A Terra Santa Numa Devota Peregrinação Recebia Sobre O Mármore Do Santo Sepulcro Das Mãos Do Patriarca De Jerusalém E Pagando Os Rituais Emolumentos As Suas Indulgências Plenárias Não Só Para Si Segundo Tenho Ouvido Dizer Acrescentou O Instruído Eclesiástico Mas Para Uma Pessoa Querida De Família Piedose Comprovadamente Impedida De Fazer A Jornada Pagando Pagando Já Se Vê Emolumentos Dobrados Por Exemplo Exclamou Doutor Margaride Inspirado Batendo Me Com Força Nas Costas Assim Para Uma Boa Titi Uma Titi Adorada Uma Titi Que Tem Sido Um Anjo Toda Virtude Toda Generosidade Pagando Já Se Vê Insistiu Padre Pinheiro Os Emolumentos Dobrados A Titi Não Dizia Nada Os Seus Óculos Girando Do Sacerdote Para O Magistrado Pareciam Estranhamente Dilatados E Brilhando Mais Com O Clarão Interior Duma Ideia Um Pouco De Sangue Subira Sua Face Esverdinhada A Vicência Ofereceu Arroz Doce Nós Rezamos As Graças Mais Tarde No Meu Quarto Despindo Me Senti-me Triste Infinitamente Nunca Titi Me Deixaria Visitar A Terra Imunda De França E Aqui Ficaria Enclausurado Nesta Lisboa Onde Tudo Me Era Tortura E As Mais Rumorosas Ruas Me Agravavam O Hermo Do Meu Coração E Até A Pureza Do Fino Céu De Estio Me Recordava A Torva Perfidia Dessa Que Fora Para Minha Estrela E Rainha Da Graça Depois Nesse Dia Ao Jantar A Titi Parecera Me Mais Rija Sólida Ainda Duradoura E Por Longos Anos Dona Da Bolsa De Seda Verde Dos Prédios E Dos Contos Do Comendador Jegodinho Ai De Mim Quanto Tempo Mais Teria De Rezar Com A Odiosa Velha O Fastiento Terço De Beijar O Pé Do Senhor Dos Passos Sujo De Tanta Boca Fidalga De Palmilhar Novenas E De Maguar Os Joelhos Diante Do Corpo De Deus Magro E Cheio De Feridas Ó A Vida Entre Todas Amargurosa E Já Não Tinha Para Me Consolar Do Enfadonho Serviço De Jesus Os Macios Braços Da Adélia Fim Da Seção Seis Seção Sete De A Relíquia De Essa De Queiroz A Relíquia De Essa De Queiroz Capítulo I Parte Sete De Manhã Aparelhada A Égua E Já De Esporas Fui Saber Se Minha Titi Tinha Algum Pio Recado Para São Roque Por Ser Esse Seu Milagroso Dia Na Saleta Votada As Glórias De São José A Titi Ao Canto Do Sofá Com O Chale De Tonquim Caído Dos Ombros Examinava O Seu Grande Caderno De Contas Aberto Sobre Os Joelhos E De Fronte Calado Com As Mãos Cruzadas Atrás Das Costas O Bom Casimiro Sorria Pensativamente As Flores Do Tapete Ora Venha cá Venha cá Disse Ele Mal Eu Assomei Curvando O Espinhaço Ouça Lá Novidade Que Você É Uma Joia Respeitador De Velhos E Tudo Merece De Deus E Da Senhora Sua Tia Chegue-se Cá Venha De Lá Esse Abraço Sorri Inquieto A Titi Enrolava O Seu Caderno Teodorico Começou Ela Cruzando Os Braços Empertigada Teodorico Tenho Estado Aqui A Consultar Com Sr. Padre Casimiro Estou Decidida A Que Alguém Que Me Pertença E Que Seja Do Meu Sangue Vá Fazer Por Minha Intenção Uma Peregrinação A Terra Santa Hein Felizão Murmurou Casimiro Resplandecendo Assim Prosseguiu A Titi Sabendo Que Vais A Jerusalém E A Todos Os Divinos Lugares Escusas De Me Agradecer É Para Meu Gosto E Para Honrar O Túmulo De Jesus Cristo Já Que Eu Lá Não Posso Ir Como Louvado Seja Nosso Senhor Não Me Faltam Os Meios Hás De Fazer A Viagem Com Todas As Comodidades E Para Não Estar Com Mais Dúvidas E Pela Não Quero Nada Para O Senhor São Roque Já Me Entendi Com Ele Albuciei Muito Agradecido Titi Adeus Inho Padre Casimiro E Segui Pelo Corredor Atordoado No Meu Quarto Corria O Espelho A Contemplar Pasmado Este Rosto E Estas Barbas Onde Em Breve Pousaria O Pó Do Jerusalém Depois Caí Sobre O Leito Olha Que Tremenda Espiga Ir A E Onde Era Jerusalém Recorria O Baú Que Continha Os Meus Compêndios E A Minha Roupa Velha Tirei O Aclas E Com Ele Aberto Sobre A Cômoda Diante Da Senhora Do Patrocínio Comecei A Procurar Jerusalém Lá Para O Lado Onde Vivem Os Infiéis Ondulam As Escuras Caravanas E Uma Pouca D'água Num Poço É Como Dom Precioso Do Senhor O Meu Dedo Errante Sentia Já O Cansaço D'uma Longa Jornada E Parei A Beira Tortuosa D'um Rio Que Devia Ser O Devoto Jordão Era o Danúbio E De Repente O Nome De Jerusalém Surgiu Negro Numa Vasta Solidão Branca Sem Nomes Sem Linhas Toda De Areias Nua Junto Ao Mar Ali Estava Jerusalém Meu Deus Que Remoto Que Ermo Que Triste Mas Então Comecei A Considerar Que Para Chegar A Esse Solo De Penitência Tinha De Atravessar Regiões Amáveis Femininas E Cheias De Festa Era Primeiro Essa Bela Andalusia Terra De Maria Santíssima Perfumada De Flor De Laranjeira Onde As Mulheres Só Com Meter Dois Cravos No Cabelo E Traçando Um Chale Escarlate Amansam O Coração Mais Rebelde Bendita Se A Su Grácia Era Adiante Nápoles E As Suas Ruas Escuras Quentes Com Retábulos Da Virgem E Cheirando A Mulher Como Os Corredores D'um Lupanar Era Depois Mais Longe Ainda A Grécia Desde A Aula De Retórica Ela Parecera Me Sempre Como Um Bosque Sacro De Loureiros Onde Alvejam Frontões De Templos E Nos Lugares De Sombra Em Que Arrulham As Pombas Vênus De Repente Surge Cor De Luz E Cor De Rosa Oferecendo A Todo Lábio Ou Bestial Ou Divino O Mimo Dos Seus Seios Imortais Vênus Vênus Já Não Vivia Na Grécia Mas As Mulheres Tinham Conservado Lá O Esplendor Da Sua Forma E O Encanto Do Seu Impudor Jesus O Que Eu Podia Gozar Um Clarão Sulcou Me A Alma E Gritei Com Um Murro Sobre O Atlas Que Fez Estremecer A Castíssima Senhora Do Patrocínio E Todas As Estrelas Da Sua Coroa Caramba Vou Fartar O Bandulho Sim Fartá-lo E Mesmo Receando Que a Titi Por Avareza Do Seu Ouro Desconfiança Da Minha Piedade Renunciasse A Ideia Desta Peregrinação Tão Prometedora De Gozos Resolvi Ligá-la Supernaturalmente Por Uma Ordem Divina Fui Ao Oratório Desmanchei O Cabelo Como Se Por Entre Ele Tivesse Passado Um Sopro Celeste E Corri Quarto Da Titi Esgaziado Com Os Braços A Tremer No Ar Oh Titi Pois Não Quer Saber Estava Agora No Oratório A Rezar De Satisfação E Vai De Repente Pareceu Me Ouvir A Voz De Nosso Senhor De Cima Da Cruz Dizer Me Baixinho Sem Se Mexer Fazes Bem Teodorico Fazes Bem Ir Visitar O Meu Santo Sepulcro Estou Muito Contente Com Tua Tia Tua Tia É Das Minhas Ela Juntou As Mãos Num Fogoso Transporte De Amor Louvado Seja O Seu Santíssimo Nome Pois Disse Isso Ai Era Bem Capaz Que Nosso Senhor Sabe Que É Para Honrar Que Eu Lá Te Mando Louvado Seja Outra Vez O Seu Santíssimo Nome Louvado Seja Em Terra E Céu Anda Filho Vai Reza E olha Teodorico Vê lá Respeito De roupa Branca Talvez Te Sejam Necessárias Mais Cerolas Encomenda Filho Encomenda Que Graças A Nossa Senhora Do Rosário Tenho Posses E Quero Que Vás Com Decência E Te Apresentes Bem Lá Na Sepulturazinha De Deus Encomendei E Tendo Comprado Um Guia Do Oriente E Um Capacete De Cortiça Informei -me Sobre O Modo Mais Deleitoso De Chegar A Jerusalém Com Benjamim Sarrosa E Companhia Judeu Sagaz Que Ia Todos Os Anos De Turbante Comprar Bois A Marrocos Benjamim Marcou-me Mildamente Num Papel O Meu Grandioso Itinerário Embarcaria No Málaga Vapor Da Casa Jadley Que Por Gibraltar E Depois Por Malta Me Levaria Num Mar Sempre Azul A Velha Terra Do Egito Aí Um Repouso Sensual Na Festiva Alexandria Depois No Paquete Do Levante Que Sobe A Costa Religiosa Da Síria A Portaria A Jafa A De Verdejantes Pomares E De Lá Seguindo Uma Estrada Macadamizada Ao Xonto Duma Égua Doce Veria Ao Fim De Um Dia E Ao Fim De Uma Noite Surgirem Negras Entre Colinas Tristes As Muralhas De Jamim Parece-me Muito Mar Muito Paquete Então Nem Um Bocadinho De Espanha Ó Menino Olha Que Eu Quero Refastelar Me Refastela Tinha Alexandria Tem lá Tudo Tem o Bilhar Tem a Tipoia Tem a Batota Tem a Mulherinha Tudo Do Bom É lá Que Você Se Refastela No Entanto Já No Montanha E Na Tabacaria Do Brito Se Falava Da Minha Santa Empresa Uma Manhã Li Estas Linhas Honoríficas Parte Brevemente A Visitar Jerusalém E Todos Os Sacros Lugares Em Que Padeceu Por Nós O Redentor O Nosso Amigo Teodorico Raposo Sobrinho Da Excelentíssima Dona Patrocínio Das Neves Opulenta Proprietária E Modelo De Virtudes Cristans Boa Viagem A Titi Desvanecida Guardou O Jornal No Oratório De Baixo Da Peanha De São José E Eu Jubilei Por Imaginar O Despeito Da Adélia Leitora Fiel Do Jornal Ao Ver-me Assim Abalar Desprendido Dela Atestado Douro Para Essas Terras Mussulmanas Onde A Cada Passo Se Topa Um Serralho Mudo E Cheirando A Rosa Entre Sicômoros A Véspera Da Partida Na Sala Dos Damascos Teve Elevação E Solenidade O Justino Contemplava-me Como se Contempla Uma Figura Histórica O Nosso Teodorico Que Viagem O Que Se Vai Falar Nisto E Padre Pinheiro Murmurava Com Unção Foi Uma Inspiração Do Senhor E Que Bem Que Lhe Há De Fazer A Saúde Depois Mostrei O Meu Capacete De Cortiça Todos O Admiraram O Nosso Casimiro Todavia Depois De Coçar Pensativamente O Queixo Observou Que Me Daria Talvez Mais Seriedade Um Chapéu Alto A Titia Acudiu Aflita É O Que Eu Lhe Disse Acho De Pouca Cerimônia Para A Cidade Em Afirmou O Doutor Margaride Padre Pinheiro Quis Saber Solicitamente Se Eu Ia Prevenido Com Remédios Para O Caso De Um Contratempo Intestinal Nesses Descampados Biblicos Levo Tudo O Benjamim Deu Me A Lista Até Linhaça Até Arnica O Pachorrento Relógio Do Corredor Começou A Gemer As Dez Eu Devia Madrugar E O Doutor Margaride Como Ouvido Agasalhava Já O Pescoço No Seu Lenço De Seda Então Antes Dos Abraços Perguntei Aos Meus Leais Amigos Que Lembrançazinha Desejavam Dessas Terras Remotas Onde Viver O Senhor Padre Pinheiro Queria Um Frasquinho D'água Do Jordão Justino Que Já Me Pedira No Vão Da Janela Um Pacote De Tabaco Turco Diante Da Titi Só A Apetecia Um Raminho De Oliveira Do Monte Olivete O Doutor Margaride Contentava Se Com Uma Boa Fotografia Do Sepulcro De Jesus Cristo Para Encaixilhar Com A Carteira Aberta Depois De Alistar Estas Piedosas Incumbências Voltei Me Para Titi Risonho Carinhoso Humilde Cá Por Mim Disse Ela Do Meio Do Sofá Como De Um Altar Pesa Nos Seus Setins Sem Deixar Pedra Por Beijar Nem Perder Novena Nem Ficar Lugarzinho Em que Não Rezes Ou O Terço Ou A Coroa Além Disso Também Estimo Que Tenhas Saúde Eu Ia Depor Na sua Mão Brilhante De Anéis Um Beijo Gratíssimo Ela Deteve Me Mais Aprumada E Seca Até Aqui Tens Sido Apropositado Não Tens Faltado Aos Preceitos Nem Te Tens Senhor Suou Sangue E De Beber No Jordãozinho Mas Se Eu Soubesse Que Nesta Passeata Tinhas Tido Maus Pensamentos E Praticado Uma Relaxação Ou Andado Atrás De Saias Fica Certo Que Apesar De Ser A Única Pessoa Do Meu Sangue E Teres Visitado Jerusalém E Gozar Indulgências Havias De Ir Para A Rua Sem Uma Códia Como Beijos Sumidos Prosseguiu Com Mais Autoridade E Uma Emoção Crescente Que Lhe Punha Sob O Corpete Raso Como Fugitivo Arfar De Um Peito Humano E Agora Quero Dizer Te Para Teu Governo Uma Só Coisa Todos De Pé Irreverentes Logo Percebemos Que A Titi Se Preparava A Proferir Uma Palavra Suprema Nessa Hora De Separação Rodeada Dos Seus Sacerdotes Rodeada Dos Seus Magistrados Dona Patrocínio Das Neves Ia De Certo Revelar Qual Fora O Seu Íntimo Motivo Em Me Mandar Como Sobrinho E Como Romeiro A Cidade De Jerusalém Eu Ia Saber Enfim E Tão Indubitavelmente Como Se Ela Me Escrevesse Num Pergaminho Qual Deveria Ser O Mais Precioso Dos Meus Cuidados Velando Declarou A Titi Se Entendes Que Mereço Alguma Coisa Pelo Que Tenho Feito Por Ti Desde Que Morreu Tua Mãe Já Educando Te Já Vestindo Te Já Dando Te Égua Para Paceares Já Cuidando Da Tua Alma Então Traze Me Desses Santos Lugares Uma Santa Relíquia Uma Relíquia Milagrosa Que Eu Guarde Com Que Me Fique Sempre Apegando Nas Minhas De Aridez Uma Lágrima Breve Escorreu No Carão Da Titi Por Sob Os Seus Óculos Sombrios O Doutor Margaride Rompeu Para Mim Arrebatadamente Teodorico Que Amor Que Lhe Tem A Titi Rebusque Essas Ruínas Esquadrinha Esses Sepulcros Traga Uma Relíquia A Titi Eu Bradei Exaltado Titi Palavra De Raposão Que Lhe Hei De Trazer Uma Tremenda Relíquia Pela Severa Sala De Damascus Transbordou Ruidosa E Tocante A Comoção Dos Nossos Corações Eu Achei-me Com Os Beis Do Justino Ainda Moles Da Torrada Colados A Minha Barba Cedo Na Manhã De Domingo Seis De Setembro E Dia De Santa Libânia Fui Bater Devagar Ao Quarto Da Titi Ainda Adormecida No Seu Leito Castíssimo Senti Por Sobre O Tapete Aproximar-se O Som Mole Dos Seus Chinelos Entreabriu Pudicamente A Porta E De Certo Em Camisa Estendeu-me Através Da Fenda Sua Mão Escarnada Lívida Cheirando A rapé Apeteceu-me Mordê-la Depus Nela Um Beijo Baboso A Titi Murmurou Adeus Menino Dá Muitas Saudades Ao Senhor Desci A Escadaria Já De Capacete Sobraçando Meu Guia Do Oriente Atrás A Vicência Soluçava A Minha Mala Nova De Couro O Meu Repleto Saco De Lona Enchiam O Coupé Do Pingalho Ainda As Andorinhas Retardadas Cantavam No Beiral Dos Telhados Na Capela De Santana Tocava Para Missa Em Raio De Sol Vindo Do Oriente Vindo Lá Da Palestina Ao Meu Encontro Banhou-me A Face Acolhedor E Risonho Como Uma Carícia Do Senhor Fechei A Tipoia Estirei Me Gritei Larga Pingalho E Romeiro Abastado Soprando A Brisa O Fumo Do Meu Cigarro Assim Deixei O Portão De Minha Tia Em Caminho Para Jerusalém Fim Da Seção Sete Seção Oito De A Relíquia De Esso De Queiroz Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público A Relíquia De Esso De Queiroz Capítulo 2 Parte 1 Foi Num Domingo E Dia De São Jerônimo Que Meus Pés Latinos Pisaram Enfim No Cais De Alexandria A Terra Do Oriente Sensual E Religiosa Agradecia Ao Senhor Da Boa Viagem E O Meu Companheiro No Ilustre Topsius Doutor Alemão Pela Universidade de Bon Sócio Do Instituto Imperial De Escavações Históricas Murmurou Grave Como Numa Invocação Desdobrando Seu Vastissimo Guarda Sol Verde Egito Egito Eu Te Saúdo Negro Egito E Que Me Seja Em Ti Propício O Teu Deus Tá Deus Das Letras Deus Da História Inspirador Da Obra De Arte E Da Obra De Verdade Através Desse Zumbido Científico Eu Sentia-me Envolvido Num Bapho Morno Como De Uma Estufa Amolecedormente Tocado De Aromas De Sandalo E Rosa No Cai Esfaiscante Entre Fardos De Lã Estirava-se Banal E Sujo O Barracão Da Alfândega Mas Além As Pombas Brancas Voavam Em Torno A Minaretes Brancos O Céu Deslumbrava Cercado De Severas Palmeiras Um Lânguido Palácio Dormia À Beira D'água E Ao Longe Perdiam-se Os Areais Da Antiga Líbia Esbatidos Numa Poeirada Quente Livre E Da Cor De Um Leão Amei Logo Esta Terra De Indolência De Sonho E De Luz E Saltando Para Cá Leste Forrada De Chita Que Nos Ia Levar Ao Hotel Das Pirâmides Invoquei As Divindades Como Ilustrado Doutor De Bom Egito Egito Eu Te Saúdo Negro Egito E Que Me Seja Propício Não Que Vos Seja Propícia D. Raposo Isis A Vaca Amorosa Acudiu O Eruditíssimo Homem Risonho E Abraçado A Minha Chapeleira Não Compreendi Mas Venerei Eu Conhecera Tópsios Em Malta Uma Fresca Manhã Estando A Comprar Violetas A Uma Ramalheteira Que Tinha Já Nos Olhos Grandes Um Langor Muçulmano E Ele Andava Medindo Consideradamente Com Seu Guarda Sol As Paredes Marciais E Monásticas Do Palácio Do Grão Mestre Persuadido Que Era um Dever Espiritual E Doutoral Nestas Terras Do Levante Cheias De História Medir Os Monumentos Da Antiguidade Tirei O Meu Lenço E Fui O Gravemente Passeando Esticado Como Um Côvado Sobre As Austeras Cantarias Tópsios Dardejou-me Logo Por Cima Dos Óculos Douro Um Olhar Desconfiado E Ciumento Mas Tranquilizado De Cerco Pela Minha Face Jucunda E Material Pelas Minhas Luvas Almiscaradas Pelo Meu Fútil Raminho De Violetas Ergueu Cortesmente De Sobre O Longo Cabelo Corredio E Cor De Milho O Seu Borezinho De Seda Preta Eu Saldei Com Meu Capacete De Cortiça E Comunicamos Disse-lhe O Meu Nome A Minha Pátria Os Santos Motivos Que Me Levavam A Jerusalém Ele Contou-me Que Nascera Na Gloriosa Alemanha E Ia Também A Judéia Depois A Galiléia Numa Peregrinação Científica Colher Notas Para Sua Formidável Obra A História Dos Herodes Mas Demorava-se Em Alexandria A Amontoar Os Pesados Materiais De Outro Livro Monumental A História Dos Lágidas Porque Estas Duas Turbulentas Famílias Os Herodes E Os Lágidas Eram Propriedade Histórica Do Doutíssimo Topsius Então Ambos Com Mesmo Roteiro Podíamos Acamaradar Doutor Topsius Ele Espigado Magríssimo E Pernudo Com Marrabona Curta De Lustrina Enxumaçada De Manuscritos Cortejou Gostosamente Pois Acamarademos Doutor Raposo Será Uma Deleitosa Economia Encovado Na Gola De Guedelha Caída O Nariz Agudo E Pensativo A Calça Esguia O Meu Erudito Amigo Parecia Me Uma Cegonha Visível E Cheia De Letras Com Óculos Douro Na Ponta Do Bico Mas Já A Minha Animalidade Reverenciava Sua Intelectualidade E Fomos Beber Cerveja A Sabedoria Neste Moço Era Dom Hereditário Seu Avô Materno O Naturalista Schlock Escreveu Um Famoso Tratado Em Oito Volumes Sobre A Que Assombrou A Alemanha E Seu Tio O Decrépito Topsius O Memorável Egipto Logo Aos Setenta E Sete Anos Ditou Da Poltrona Onde O Prendia A Gota Esse Livro Genial E Facil A Sintese Monoteista Da Theogonia Egipcia Considerada Nas Relações Do Deus Phtar E Do Deus Imhotep Com As Tríadas Dos Nomos O Pai De Topsius Desgraçadamente Através Desta Alta Ciência Doméstica Permanecia Figley Numa Charanga Em Munique Mas O Meu Camarada Reactando A Tradição Logo Aos Vinte Dois Anos Tinha Esclarecido Radiantemente Em Dezenove Artigos Publicados No Boletim Hebdomadário De Escavações Históricas A Questão Vital Para A Civilização Duma Parede De Tijolo Erguida Pelo Rei Psi Pchmé Da Vigésima Primeira Dinastia Em Torno Do Templo De Ramsés II Na Lendária Cidade De Tannis Em Toda Alemanha Cientifica Hoje A Opinião De Topsius A Cerca Desta Parede Brilha Com A Irrefutabilidade Do Sol Só Conserva De Topsius Recordações Suaves Ou Elevadas Já Sobre As Aguas Fuscas De Jerusalém Já Dormindo Lado A Lado Sob A Tenda Junto A Os Destroços De Jericó Já Pelas Estradas Verdes De Galiléia Encontrei O Sempre Instrutivo Serviçal Paciente E Discreto Raramente Compreendia Suas Sentenças Sonoras E Bem Cunhadas Tendo A Preciosidade De Medalhas Douro Mas Como Diante Da Porta Impenetrável De Tuário Eu Reverenciava Por Saber Que Lá Dentro Na Sombra Refugia A Essência Pura Da Ideia Por Vezes Também O Doutor Tópsios Rosnava Uma Praga Imunda E Então Uma Grata Comunhão Se Estabelecia Entre Ele E Meu Singelo Intelecto De Bacharel Em Leis Ficou Me A Dever Seis Moedas Mas Esta Diminuta Migária De Pecunia Desapparece Na Copiosa Onda De Saber Histórico Com Que Fecundou O Meu Espirito Uma Coisa Apenas Além Do Seu Pigarro De Erudito Me Desagradava Nele O Hábito De Se Servir Da Minha Escova De Dentes Era Também Intoleravelmente Vaidoso Da Sua Pátria Sem Cessar Errendo O Bico Sublimava A Alemanha Mãe Espiritual Dos Povos Depois Ameaçava Me Com A Irresistibilidade Das Suas Armas A Onisciência Da Alemanha A Impotência Da Alemanha Ela Imperava Vasto Acantamento Entrincheirado De Infólios Onde Ronda E Fala D'alto A Metafísica Armada Eu Brioso Não Gostava Dessas Jactâncias Assim Quando No Hotel Das Pirâmides Nos Apresentaram Um Livro Para Nele Registrar Nos Nossos Nomes E Nossas Terras O Meu Douto Amigo Traçou Seu Tópsius Ajuntando Por baixo Altivamente Em letras Tesas E disciplinadas Como Galuxos Da Imperial Alemanha Arrebatei A pena E Recordando O Barbudo João De Castro Hormuz Em Chamas A Damastor A Capela De São Roque O Tejo E Outras Glórias Escrevi Escrevi Largamente Em Curvas Mais Infundadas Que Velas De Galeões Raposo Português Da Quem E Da Lemar E Logo Do Canto Um Moço Magro E Murcho Murmurou Suspirando E A Desfalecer No Cavaleiro Necessitando Alguma Coisa Chame Peu Al Pedrinha Um Patrício Ele Contou-me A Sua Sombria História Desafivelando A Minha Maleta Era De Trancoso Desgraçado Tivera Estudos Compuseram Negrológio Sabia Ainda Mesmo De Coro Os Versos Mais Doloridos Do Nosso Soares De Passos Mas Apenas Sua Mamãezinha Morrera Tendo Herdado Terras Correra A Fatal Lisboa A Gozar Conheceu Logo Na Travessa Da Conceição Uma Espanhola Deleitosissima Do Adocicado Nome De Dulce E Largou Com Ela Para Madri Num Edilho Aí O Jogo Empobreceu A Dulce Traiu O Um Chulo Esfaqueou O Rurado E Macilento Passou A Marcega E Durante Anos Arrastou Como Um Frangalho Social Através De Miserias Indenarráveis Foi Sacristão Em Roma Foi Barbeiro Em Atenas Na Moreia Habitando Uma Choça Junto A Um Pântano Empegara Se Na Pavorosa Pesca Das Sanguessugas E De Turbante Com Odres Negros Ao Ombro Apregoou Água Pelas Vielas De Esmirna O Fecundo Egito Atraira O Sempre Irresistivelmente E Ali Estava No Hotel Das Pirâmides Moço De Bagagens E Triste E Se o Cavaleiro Trouxesse Por Aí Algum Jornal Da Nossa Lisboa Eu Gostava De Saber Como Vai A Política Concedi Lhe Generosamente Todos Os Jornais De Notícias Que Embrulhavam Os Meus Botins O Dono Do Hotel Era Um Grego De Bigordes Ferozes E Que Hablavam Poquitito Do Castellano Respeitosamente Ele Próprio Teso Na Sua Sobre Casaca Preta Ornada Duma Condecoração Nos Conduziu A Sala Do Almoço La Mas Preciosa Sin Duda De Todo Sobre A Mesa Murchava Um Ramo Grosso De Flores Escarlates No Frasco Do Azeite Flutuavam Familiarmente Cadáveres De Moscas As Chinelas Do Criado Topavam A Cada Instante Um Velho Jornal Dos Debates Manchado De Vinho Rojando Ali Desde A Véspera Pisado Por Outras Chinelas Indolentes E No Teto A Fumaraça Fétida Dos Candeeiros De Latão Juntara Nuvens Pretas As Nuvens Cor De Rosa Onde Esvoaçavam Anjos E Andorinhas Por Acendendo Um Charuto Reclamei Ao Pedrinho E Confiei-lhe Que Desejava Sem Tardança Ir Rezar E Ir Amar Rezar Era Por Intenção Da Tia Patrocínio Que Me Recomendara Uma Coração Ansioso E Ardido Ao Pedrinho Em Silencio Ergueu As Persianas E Mostrou-me Uma Clara Praça Ornamentada Ao Centro Por Um Heroe De Bronze Cavalgando Um Corcel De Bronze Uma Aragem Quente Levantava Poeiradas Lentas Por Sobre Dois Tanques Secos E Em Redor Perfilavam Se No Azul Altos Prédios Achando Cada Um A Bandeira Da Sua Pátria Como Cidadelas Rivais Sobre Um Solo Vencido Depois O Triste Ao Pedrinho Indicou-me A Uma Esquina Onde Uma Velha Vendia Canas De Açúcar A Tranquila Rua Das Duas Irmãs Aí Murou Ele Eu Veria Pendurada Sobre A Porta De Uma Lojinha Discreta Uma Pesada Mão De Pau Tosca E Roxa E Por Cima Em Tabuleta Negra Estes Dizeres Convidativos A Ouro Miss Mary Luvas E Flores De Cera Era Esse O Refúgio Que Ele Aconselhava O Meu Coração Ao Fundo Da Rua Junto De Uma Fonte Chorando Entre Árvores Havia Uma Capela Nova Onde A Minha Alma Acharia Consolação E Frescura Pedido O Cavaleiro A Miss Mary Que Vai De Mandado Do Hotel Das Pirâmides Pus Uma Rosa Ao Peito E Saí Ovante Logo Da Entrada Das Duas Irmãs Avistei A Hermidinha Virginal Dormindo Castamente Sob Os Plátanos Ao Humor Meigo Da Água Mas O Amantíssimo Patriarca São José Estava Certamente A Essa Hora Ocupado Em Receber Jaculatórias Mais Instantes E Avoladas De Lábios Mais Nobres Não Quis Importunar O Bondosíssimo Santo E Parei Diante Da Mão De Pau Pintada De Roxo Que Parecia Estar Ali Esperando Alongada E Aberta Para Empolgar O Meu Coração Entrei Comovido Por Trás Do Balcão Invernizado Junto A Um Vaso De Rosas E Magnólias Ela Estava Lendo Seu Times Com Um Gato Branco No Colo O Que Me Prendeu Logo Faram Seus Olhos Azuis Claros Tão Azul Que Só Há Nas Porcelanas Simples Celestes Como Nunca Vira Na Morena Lisboa Mas Encanto Maior Ainda Tinha Os Seus Cabelos Crespos Frisadinhos Como Uma Carapinha Douro Tão Doces E Finos Que A Petecia Ficar Eternamente E Devotamente A Mexer Lhes Com Os Dedos Trêmulos E Era Irresistível O Profano Nímbo Luminoso Que Lhes Punha Ao Entorno Da Sua Face Gordinha Duma Brancura De Leite Onde Se Desfez Carmesim Toda Tenra E Suculenta Sorrindo E Baixando Com Sentimento As Pestanas Escuras Perguntou-me Se Eu Queria Pelica Ou Suécia Eu Murmurei Roçando-me Sofregamente Pelo Balcão Trago-lhe Recadinhos Dua Pedrinha Ela Escolheu Entre o Ramo Um Tímido Botão De Rosa E Deu-mo Na Ponta Dos Dedos Eu Trinquei-o Com Baixo Malzinho Esqueci São José E a Sua Jatulatória E as Nossas Mãos Um Momento Unidas Para Ela Me Calçar A Buva Clara Não Se Desenlaçaram Mais Nessas Semanas Que Passei Na Cidade Dos Lágedas Em Festivas Delícias Muçulmanas Ela Era De York Esse Heroico Condado Da Vela Inglaterra Onde As Mulheres Crescem Fortes E Bem Desabrochadas Como As Rosas Dos Seus Jardins Reais Por Causa Da Sua Meiguice Do Seu Riso Douro Quando Lhe Fazia Cócegas Eu Pusera Lhe O Nome Galante Cacarejante De Maricoquinhas Tópsios Que A Apreciava Chamava Lhe A Nossa Simbólica Cleópatra Ela Amava Minha Barba Negra E Potente E Só Para Não Me Afastar Do Calor Das Suas Saias Eu Renunciei A Ver O Cairo O Nilo E A Eterna Esfinge Deitada À Porta Do Deserto Sorrindo Da Humanidade Vã Vestido De Branco Como Um Lírio Eu Gozava Manhãs Inefáveis Encostava Ao Balcão Da Mary Amaciando Respeitosamente À Espinha Do Gato Ela Era Silenciosa Mas O Seu Simples Sorrir Com Os Braços Cruzados Ou Seu Modo Gentil De Dobrar O Times Saturavam O Meu Coração De Luminosa Alegria Nem Precisava Chamar-me Seu Portuguesinho Valente Seu Bibichinho Bastava Que Seu Peito Arfasse Só Para Ver Aquela Doce Onda Lânguida E Saber Que A Levantava Eu teria vindo De tão Longe A Alexandria Iria Mais Longe A Pé Sem Repouso Até Onde As Águas Do Nilo São Brancas De Tarde Na Caleche De Chita Com Nosso Doltíssimo Tóxios Dávamos Lentos Amorosos Passeios À Beira Do Canal Mamudier Sob As Frondosas Árvores Rente Aos Muros De Jardins De Serralho Eu Sentia O Aroma Perturbador De magnólias E outros Cálidos Perfumes Que Não Conhecia Por Vezes Uma Leve Flor Roxa Ou Branca Caía Me Sobre O Regaço Com Um Suspírio Arroçava A barba Pelo Rosto Macio Da Minha Maricoquinhas Ela Sensível Estremecia Na Água Jaziam As Barcas Pesadas Que Sobem Nil Sagrado E Bem Fazejo Ancorando Junto As Ruínas Dos Templos Costeando As Ilhas Verdes Onde Dormem Os Crocodilos Pouco A Pouco A Tarde Caía Vagarosamente Rolávamos Na Sombra Olorosa Topsius Murmurava Versos De Goethe E As Palmeiras Da Margem Fronteira Recortavam Se No Poente Amarelo Como Feitas Em Relevo De Bronze Sobre Uma Lâmina Douro Maricocas Jantava Sempre Conosco No Hotel Das Pirâmides E Diante Dela Topsius Desabrochava Todo Em Flores De Erudição Amável Contava Nos As Tardes De Festa Da Velha Alexandria Dos Ptolomeus No Canal Que Levava Canópia Ambas As Margens Respondeciam De Palácios E De Jardins As Barcas Com Toudos De Seda Vogavam Ao Som Dos Alaúdes Os Sacerdotes De Osíris Cobertos De Peles De Leopardo Dançavam Sobre Os Laranjais Nos Terraços Abrindo Os Velos As Damas De Alexandria Bebiam A Vênus Assíria E O Cálice Da Flor Lótus Uma Voluptuosidade Esparça Amolecia As Almas Os Filósofos Mesmo Eram Frascalhos E Dizia Tópsios Requebrando O Olho Em Toda Alexandria Só Havia Uma Dama Honesta Que Comentava Homero E Era Tia De Sêneca Só Uma Maricoquinhas Suspirava Que Encanto Viver Nessa Alexandria E Navegar Para Canópia Numa Barca Toldada De Seda Sem Mim Gritava Eu Ciumento Ela Jurava Que Sem O Seu Portuguesinho Valente Não Queria Habitar Nem O Céu Eu Regalado Pagava O Champanho E Os dias Assim Foram Passando Leves Flácidos Gostosos Repicados De Beijos Até Que Chegou A Véspera Sombria De Partirmos Para Jerusalém O Cavalheiro Dizia-me Nessa Manhã Ao Pedrinha Engraxando Os Meus Butins Que Devia Era Ficar Aqui Na Alexandria Zinha Refocilar Ah Se Pudesse As Irrecusáveis Eram Os Mandados Da Titi E Por Amor Do Seu Ouro Lá Tinha De Ir A Negra Jerusalém A Ajoelhar Diante De Sepulcros Tu Já Estiveste Em Jerusalém Ó Pedrinha Perguntei Enfiando Desconsoladamente As Ceroas Não Senhor Mas Sei Que Orque Braga Irra A Nossa Ceia Com Maricocas A Noite No Meu Quarto Foi Cortada De Silêncios De Suspiros As Velas Tinham A Melancolia De Tochas O Vinho Anuviava Nos Como Aquele Que Se Bebe Nos Funerais Topsi Os Ofertava Consolações Generosas Bela Dama Bela Dama Nosso Raposo Há de Voltar Estou Mesmo Certo Que Trará Da Ardente Terra Da Síria Da Terra Da Vênus E Da Esposa Dos Cantares Uma Chama No Seu Coração Mais Fogosa E Mais Moça Eu Mordi O Peiço Sufocado Pois Está Visto Ainda Vemos De Andar De Caleste Pelo Mamudié Isto É Só Irrezar Os Padres Nossos Ao Calvário Até Me Faz Bem Volto Como Um Touro Depois Do Café Fomos Encostar Nos A Varanda Ao Olhar Calados Aquela Suntuosa Noite Do Egito As Estrelas Eram Como Uma Grossa Poeirada De Luz Que O Bom Deus Levantava Lá Em Cima Passeando Sozinho Pelas Estradas Do Céu O Silêncio Tinha Uma Solenidade De Sacrário Nos Escuros Terraços Embaixo Uma Forma Branca Movendo Se Por Vezes De Léve Mostrava Que Outras Criaturas Estavam Ali Como Nós Deixando A Alma Embeber Se Mudamente No Esplendor Sideral E Nesta Difusa Religiosidade Igual A Duma Multidão Pasmando Para Os Lumes Num Altar Mor Eu Sentia Subir Aos Lábios Irresistivelmente A Doçura Duma Ave Maria Ao Longe O Mar Dormia E A Quente Radiação Dos Astros Eu Podia Distinguir Num Pontal De Areia Mergulhando Quase Inágua Uma Casa Deserta Pequenina Toda Branca E Poética Entre Duas Palmeiras Então Comecei A Pensar Que Mal Atiti Morresse E Fosse Meu Seu Ouro Eu Poderia Comprar Esse Doce Retiro Forrá-lo De Lindas Sedas E Viver Ao Lado Da Minha Nouveira Vestido De Turco Fresco Sereno Livre De Todas As Inquietações Da Civilização Desagravos Ao Sagrado Coração De Jesus Ser-me Tão Indiferentes Como As Guerras Que Entre Si Travassem Os Reis Do Céu Só Me Portaria A Luz Anilada Que Banhasse A Minha Vidraça Da Terra Só Me Portariam As Flores Abertas No Meu Jardim Para Aromatizar A Minha Alegria E Passaria Os Dias Numa Fofa Preguiça Oriental Fumando O Puro Lataquié Tocando Viola Francesa E Recebendo Perpetuamente Essa Impressão De Felicidade Perfeita Que A Mere Me Dava Só De 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 Chamar Me Seu Portuguesinho Valente Apertei A Contra Mã Num Desejo De Assorver Junto A Sua Orelha De Uma Inefáveis Disse-lhe Rechonchudinha Disse-lhe Requiquitinha Ela Estremeceu Ergueu Os Olhos Maguados Para A Poeirada Douro Que De Estrelas Deus Queira Que Amanhã O Mar Esteja Manso Então A Ideia Dessas Longas Ondas Que Me Iam Levar A Ríspida Terra Do Evangelho Tão Longe Da Minha Mary Em Pesar Infinito Afogou Me Peito E Irrepreensivelmente Lábios Ingemidos Entoados Queixosos E Requebrados Cantei Por Sobre Os Terraços Adormecidos Da Muçulmana Alexandria Soltei A Voz Dolorida Voltado Para As Estrelas E Roçando Os Dedos Pelo Peito Do Jaquetão Onde Deviam Estar Os Borlões Da Viola Fazendo Os Meus Ais Bem Chorosos Suspirei O Fado Mais Sentido Da Saudade Portuguesa Com Minha Alma Que Te Ficas Eu Parto Só Com Meus Ais E Tudo Me Diz Maricas Que Não Te Verei Nunca Mais Parei Abafado De Paixão O Erudito Topsios Quis Saber Se Esses Doces Versos Eram De Luiz de Camões Eu Choramingando Disse -Lhe Que Estes Ouviram Os Dudáfundo ao Calcinhas Topsios Recolheu A Tomar Uma Nota Do Grande Poeta Calcinhas Eu Fechei A Vidraça E Depois De ir Ao Corredor Fazer As Escondidas Um Rápido Sinal Da Cruz Vim Desapertar Sofregamente E Pela Vez Derradeia Os Atacadores Do Colete Da Minha Saborosa Bem Amada Breve Avaramente Breve Foi Essa Noite Estrelada Do Egito Cedo Amargamente Cedo Veio O Grego De Lacedemónio Avisar Me Áspera E Cheia De Vento El Paquete Ferozmente Chamado O Caimão Que Me Devia Levar Para As Tristezas De Israel El Senhor Doutor Topseus Madrugador Já Estava Embaixo A Almoçar Pachorrentamente Os Seus Ovos Com Presunto A Sua Vasta Caneca De Cerveja Eu Tomei Apenas Um Golo De Café No Quarto A Um Canto Da Cômoda Em Mangas De Camisa Com Os Olhos Vermelhos Sob A Névoa Das Lágrimas A Minha Sólida Mala De Coro Atravancava O Corredor Fechada E Afivelada Mas Alpedrinha Estava Ainda Acomodando A Pressa A Roupa Suja Dentro Do Saco De Lono E Maricoquinhas Sentada Desoladamente A Borda Do Leito Com Seu Gentil Chapéu Enfeitado De Papoulas E As Oleirinhas Pisadas Contemplava Aquele Enfardelar De Flanelas Como Se Fossem Bocados Do Seu Coração Atirados Pro Fundo Do Saco Para Partirem E Não Voltarem Mais Levas Tanta Roupa Suja Teodorico Pau Boce Riei Dilacerado Manda Se Lavar Em Jerusalém Com A Ajuda De Nosso Senhor Deitei Os Meus Bentinhos Ao Pescoço Nesse Instante Tópsios Assomava A Porta Cachimbando Com A Barraca Do Seu Guarda Sol Fechada Sob O Braço De Galochas Anchas Para A Umidade Do Tombadilho E Um Volume Da Bíblia Enchumarçando Lhe A Rabona Da Alpaca Ao Ver Me Sem Colete Repreendeu A Minha Amorosa Preguiça Mas Compreendo Bela Dama Compreendo Acudiu Ele As Cortesias A Mary Esgroveado E Onduloso Dóculos Na Ponta Do Bico É Doloroso Deixar Os Braços De Cleópatra Já Antônio Por Eles Perdeu Roma E O Mundo Eu Mesmo Todo Absorvido Na Minha Missão Com Recantos Crepusculares Da História Alumiar Levo Gratas Memórias Destes Dias De Alexandria Delicios Feliciosíssimos Os Nossos Passeios Pelo Mamudié Permita-me Que Apanhe A Sua Luva Bela Dama E Se Voltar Jamais A Esta Terra Dos Ptolomeus Não Me Esquecerá A Rua Das Duas Irmãs Miss Mary Luvas E Flores De Cera Perfeitamente Concentirá Que Lhe Mande Quando Completa A Minha História Dos Lágidas Há Detalhes Muito Picantes Quando Cleópatra Se Apaixonou Por Herodes O Rei Da Judéia Mas A Pedrinha Da Beira Do Leito Gritava Alvoroçado Cavaleiro Ainda Há Aqui Roupa Suja Rebuscando Entre Os Cobertores Revoltos Descobriram A Longa Camisa De Rendas Com Mary É A Tua Camisinha Amor Gemi Eu Cruzando Os Suspensórios A Minha Luveirinha Ergueu-se Trêmula Descorada E Teve Um Poético Rasgo De Paixão Enrolou A Sua Camisinha Atirou Uma Para Os Braços Tão Ardentemente Como Se Entre As Dobras Viesse Também O Seu Coração Dota Teodorico Leva Teodorico Ela Está Amarrotada Da Nossa Ternura Ao Teu Lado Como Se Fosse Comigo Espera Espera Ainda Amor Quero Pôr-lhe Uma Palavra Uma Dedicatória Correu A Mesa Onde Jaziam Restos Do Papel Sisudo Em Redor Onde Guardar Aquela Preciosa Relíquia De Amor As Malas Estavam Fechadas O Saco De Lono Estalava Repleto Tópsios Impaciente Tirara Das Profundezas Do Seio Seu Relógio De Prata O Nosso Lacedemônio A Porta Rosnava Doutor Teodorico É Tarde É Muito Tarde Mas A Minha Bem Amada Já Sacudia Papel Coberta Das Letras Que Ela Traçara Largas Impetuosas E Francas Com Seu Amor Ao Meu Teodorico Meu Portuguesinho Poçante Em Lembrança Do Muito Que Gozamos Oh Riquinha E Onde Hei De Eu Meter Isto Não Hei De Levar A Camisa Nos Braços Assim Nua E Ao Léo Já A Pedrinha De Joelhos Desafivelava Desesperadamente O Saco Então Maricoquinhas Com Uma Inspiração Delicada Agarrou Vermelho E As Suas Habilidosas Mãos De Louveira Fizeram Da Camisinha Um Embrulho Redondo Cômodo E Gracioso Que Eu Meti De Baixo No Braço Apertando O Com A Vara Inflamada Paixão Depois Foi Um Murmúrio Arrebatado De Soluços De Beijos De Doçuras Mário Anjo Querido Teodorico Amor Escreve-me Para Jerusalém Lembra-te Da E a Calés Que Tantas Vezes Me Passeara Enlaçado Com Mary Por Sob Os Arvoredos Aromáticos Do Mamudié Lá Partiu Ao Trote Da Parelha Branca Arrancando-me A uma Felicidade Onde Onde Meu Coração Deitara Raízes Agora Despedaçadas E cotejando Sangue No silêncio Do meu Peito O Dodo Tópsios Abarracado Sob Seu Guarda-Sol Verde Recomeçara Impassível A murmurar Coisas De Velha Erubição Sabia Eu Por Onde Íamos Rodando Por Sobre A Nobre Calçada Dos Sete Estados Que O Primeiro Dos Lágedas Construíra Para Comunicar Com A Ilha De Faros Louvada Nos Versos De Homero Nem O Escutava Debruçada Para Trás Na Caleche Agitando O Lenço Molhado Da Minha Saudade A Doce Maricoquinhas A Porta Do Hotel Ao Lado De Alpedrinha Linda Sob O Chapéu Florido De Papoulas Fazia Esvoaçar Também O Seu Lenço Amoroso E Acariciador Em Um Momento Estas Duas Cambraias Brancas Sacudiram Uma Para Outra No Ar Quente O Ar Dor Dos Nossos Corações Depois Eu Caí Sobre A Mofada De Chita Como Cai Um Corpo Morto Apenas Embarcado No Caimão Corria Esconder No Beliche A Minha Dor Tópsios Ainda Me Agarrou Pela Manga Para Me Mostrar Sítios Das Grandezas Dos Ptolomeus Porto Dos Eunutos A Enseada De Mármore Onde Ancoravam As Galeras De Cleópatra Fugi Na Escada Esbarrei Quase Rolei Sobre Uma Irmã De Caridade Que Subia Timidamente Com As Suas Contas Na Mão Rosnei Desculpe Minha Santinha E tombando Enfim No Cátria Deixei Escapar O Pranto A Larga Por Cima Do Embrulho De Papel Pardo Era Tudo Que Me Restava Dessa Paixão De Incomparável Esplendor Passada Na Terra Do Egito Dois Dias E Duas Noites O Caimão Arquejou E Rolou Nos Bagalhões Do Mar De Tiro Enrodilhado Num Cobertor Sem Largar Do Peito Embrulhinho Da Mary Eu Recusava Com Ódio As Bolachas Que De Vez Em Quando Me Trazia O Humaníssimo Topsius E Desatento As Coisas Eruditas Que Ele Imperturba Velemente Me Contava Destas Águas Chamadas Pelos Egípcios O Grande Verde Rebuscava Debalde Na Memória Bocados Soltos De Humoração Que Ouvira Titi Para Amansar As Vagas Iradas Mas Uma Tarde A Escurecer Tendo Cerrado Os Olhos Pareceu Me Sentir Sob As Chinelas Um Chão Firme Chão De Rocha Onde Cheirava Rosmaninho E Achei Me Incompreensivelmente A Subir Uma Colina Greste De Companhia Com Adélia E Com Minha Loura Mary Que Saíra De Dentro Do Embrulho Fresca Nítida Sem Ter Sequer Amarrotado As Papoulas Do Seu Chapéu Depois Por Trás De Um Penedo Surgiu Nos Um Homem Nu Colossal Tisnado De Cornos Os Seus Olhos Reluziam Vermelhos Como Vidros Redondos De Lanternas E Com O Rabo Infindável Ia Fazendo No Chão O Rumor De Uma Cobra Irritada Que Roja Por Folhas Secas Sem Nos Cortejar Impudentemente Pôs-se A Marchar Ao Nosso Lado Eu Eu percebi Bem Que Era O Diabo Mas Não Sentia Escrúpulo Nem Terror A Insaciável Adélia Atirava Olhadelas Oblíquas A Potência Dos Seus Músculos Eu Dizia Indignado Porca Até Te Serve O Diabo Assim Marchando Chegamos Ao Alto Do Monte Onde Uma Palmeira Se Desgrenhava Sobre Um Abismo Cheio De Mudez E De Treva De Fronte De Nós Muito Longe O Céu Desdobrava Se Como Um Vasto Estorfo Amarelo E Sobre Esse Fundo Vivo Cor De Gema De Ovo Destacava Um Negríssimo Outeiro Tendo Cravadas No Alto Três Cruzinhas Em Linha Finas E De Um Só Traço O Diabo Depois De Escarrar Murmurou Travando Me Da Manga A Do Meio É De Jesus Filho De José A Quem Também Chamam O Cristo E Chegamos A Tempo Para Saborear A Ascensão Com Efeito A Cruz Do Meio A Do Cristo Desair Ragada Do Outeiro Como Um Arbusto Que O Vento Arranca Começou A Elevar Se Lentamente Engrossando Atravancando O Céu E Logo De Todo Espaço Voaram Bandos De Anjos Assustê-la Apressados Como as Pombas Quando Acordem Ao Grão Uns Puxavam-na De Cima Tendo-lhe Amarrado Ao Meio Longas Cordas De Seda Outros De Baixo Empurravam-na E Nós Víamos Esforço Entumecido Dos Seus Braços Azulados Por Vezes Do Madeiro Despendia-se Como Uma Cereja Muito Madura Uma Grossa Gota De Sangue Um Serafim Recolhia-a Nas Mãos E Ia Colocá-la Sobre A Parte Mais Alta Do Céu Onde Ela Ficava Suspensa E Brilhando Com O Resplendor D' Uma Estrela Um Ancião Enorme De Túnica Branca A Que Mal Distinguíamos As Feições Entre A Abundância Da Coma Revolta E Os Flocos De Barbas Nevadas Comandava Estirado Entre Nuvens Estas Manobras Da Ascensão Numa Língua Semelhante Ao Latim E Forte Como O Rolar De Cem Carros De Guerra Subitamente Tudo Desapareceu E O Diabo Olhando Para Mim Pensativo Consumato Mestre Amigo Mais Outro Deus Mais Outra Religião E Esta Vai Espalhar Em Terra E Céu Um Inenarrável Tédio E Logo Levanta-me Pela Colina Abaixo O Diabo Rompeu A Contar-me Animadamente Os Cultos As Festas As Religiões Que Floresciam Na Sua Mocidade Toda Esta Costa Do Grande Verde Então Desde Bíbulos Até Cartago Desde Eleusis Até Mênfis Estava Atulhada De Deuses Uns Deslumbravam Pela Perfeição Da Sua Beleza Outros Pela Complicação Da Sua Ferocidade Mas Todos Todos Misturavam A Vida Humana Divinizando A Viajavam Em Carros Triunfais Respiravam As Flores Bebiam Os Vinhos Defloravam As Virgens Adormecidas Por Isso Eram Amados Com Um Amor Que Não Mais Voltará E Os Povos Emigrando Podiam Abandonar Os Seus Gados Ou Esquecer Os Rios Onde Tinham Bebido Mas Levavam Carinhosamente Os Seus Deuses Ao Colo O Amigo Perguntou Ele Nunca Esteve Em Babilônia Aí Todas As Mulheres Matronas Ou Donzelas Se Vinham Um Dia Prostituir Nos Bosques Sagrados Em Pacientes Outras Erguidas Nuas Brancas Com A Cabeça Escondida Num Véu Preto Eram Como Esplêndidos Mármores Entre Os Troncos Dos Álamos E Todas Assim Esperavam Que Qualquer Atirando Lhe Uma Moeda De Prata Lhes Dissesse Em Nome De Vênus Seguiam Então Fosse Um Príncipe Vendo De Susa Com Tiara De Pérolas Ou O Mercador Que Desse Eufrates No Seu Barco De Couro E Toda A Noite Fugia Na Escuridão Das Ramagens O Delírio Da Luxúria Ritual Depois O Diabo Dizem As Fogueiras Humanas De Moloque Os Mistérios Da Boa Deusa Em Que Os Lírios Se Regavam Com Sangue E Os Arradentes Funerais De Adonis E Parando Risonhamente O Amigo Nunca Esteve No Egito Eu Disse Que Estivera E Conhecera Lá Maricocas E O Diabo Cortês Não Era Maricocas Era Isis Quando A Inundação Chegava Até Mênfis As Águas Cobriam Se De Barcas Sagradas Uma Alegria Heroica Subindo Para O Sol Fazia Os Homens Iguais Aos Deuses Os Íris Com Seus Cornos De Boi Montava Isis E Entre O Estridor Das Arpas Da Vaca Divina Depois O Diabo Contava Me Como Brilhavam Doces E Belas Na Grécia As Religiões Da Natureza Aí Tudo Era Branco Polito Puro Luminoso E Sereno Uma Harmonia Saia Das Formas Dos Mármores Da Constituição Das Cidades Da Eloquência Das Academias E Das Destrezas Dos Atletas Por Entre As Ilhas Da Ionia Flutuando Na Moleza Do Mar Mudo Como Cestas De Flores As Nereidas Dependuravam-se Da Borda Dos Navios Para Ouvir As Histórias Dos Viajantes As Musas De Pé Cantavam Pelos Vales E A Beleza De Vênus Era Como Uma Condensação Da Beleza Da Ilêmia Mas Aparecera Este Carpinteiro De Galileia E Logo Tudo Acabara A Face Humana Tornava-se Para Sempre Pálida Cheia De Mortificação Uma Cruz Escura Esmagando A Terra Secava O Esplendor Das Rosas Tirava O Sabor Aos Beijos E Era Grata Ao Deus Novo A Fialdade Das Formas Julgando Lúcifer Entristecido Eu Procurava Consolá-lo Deixe estar Ainda há de haver No mundo Muito Orgulho Muita Prostituição Muito Sangue Muito Furor Não Amente As Fogueiras De Moloque Pode Ter Fogueiras De Judeus E Ele Espantado Eu Uns Ou Outros Que Me Importa Raposo O Despaço Eu Fico Assim Despercebido A conversar Com satanás Achei Me No campo De Santana E Tendo Parado Enquanto Ele Desvencilhava Os Cornos Dos Ramos D'Uma Das Árvores Ouvi De repente Ao Meu Lado Um Berro Olha Teodorico Com Porco Sujo Voltei Me Era A Titi A Titi Lívida Terrível Erguendo Para Me Espancar O Seu Livro De Missa Coberto De Suor Acordei Tópsios Gritava A Porta Do Beliche Alegremente Levante-se Raposo Estamos À Vista Da Palestina O Caimão Parara E No Silencio Eu Sentia a Água Roçando-lhe O Costado De Leve Um Murmúrio De Mansa Caríssimo Por Que Sonhara Eu Assim Ao Avizinhar Me De Jerusalém Com Os Deuses Falsos Jesus Seu Vencedor E O Demônio A Todos Rebelde Que Suprema Revelação Me Preparava O Senhor Fim Da Sessão 8 A Reliquia de Essa de Queiroz A Reliquia de Essa de Queiroz Capitulo II Parte 2 Desenrodilhei-me da manta Atordoado Sujo Sem largar O Precioso Embrulho Da Mary Subia O Tombadilho Encolhido No Meu Jaquetão Um Ar Fino E Forte Banhou-me Deliciosamente Trazendo Um Aroma De Serra E De Flor De Laranjeira O Mar Emudecera Todo Azul Na Frescura Da Manhã E Ante Meus Olhos Pecadores Estendia-se A Terra Da Palestina Arenosa E Baixa Com Uma Cidade Escura Rodeada De Pomares Toucada No Alto De Flechas De Sol Irradiando Como Os Raios De Um Resplendor De Santo Jafa Gritou Mitópsios Sacudindo Seu Cachimbo De Louça Aí Tem O Doutor Raposo A Mais Antiga Cidade Da Ásia A Velhíssima Gepo Anterior Ao Dilúvio Tio Barrete Saúde Assanciando Os Tempos Cheia De Lenda E De História Foi Aqui Que O Borrachíssimo Noé Caramba Ainda Agora Gente Chega Já Lhe Começam A Parecer Coisas De Religião Conservei-me Descoberto Porque O Caimão Ao Ancorar Diante Da Terra Santa Tomara O Recolhimento D'Uma Capela Cheia De Piedosas Occupações E De Unção Um Lazarista De Longa Sotaina Passeava Com Os Olhos Baixos Meditando Seu Breviário Sumidas Dentro Dos Capuzes Negros De Lustrina Duas Religiosas Corriam Os Dedos Pálidos Pelas Contas Dos Seus Rosários Ao Longo Da Amurada Úmida Peregrinos Da Abissínia Irsutos Padres Gregos De Alexandria Pasmavam Para O Casario De Jaffa Aurelado De Sol Como Para Iluminação Num Sacrário E A Sineta A Popa Tilintava Na Brisa Salgada Com Uma Doçura Devota De Toque De Missa Mas Vendo Uma Barcaça Escura Remar Para O Caimão Baixei Depressa Ao Beliche A Por O Meu Capacete De Cortiça Calçar Luvas Pretas Para Pisar Decorosamente A Terra Do Meu Salvador Ao Voltar Bem Escovado Bem Perfumado Achei A Lancha Atulhada E Descia Com Alvoroço Atrás De Um Franciscano Barbudo Quando O Amado Embrulhinho Da Mary Escapou Dos Meus Braços Carinhosos Rolou Em Saltos Pela Escada Como Uma Pela Raspou A Borda Do Bote Ia Sumir Se Nas Águas Amargas Dei Um Perro Uma Das Religiosas Apanhou Ligeira E Cheia De Misericórdia Agradecido Minha Senhora Gritei Enfiado É Um Pacote De Roupa Seja Pelo Sagrado Amor De Maria Ela Refugiou Se Modestamente Na Sombra Do Seu Capuz E Como Eu Me Acomodara Mais Longe Entre Topsios E O Franciscano Barbudo Que Cheirava Alho A Santa Criatura Guardou O Embrulho Sobre Seu Puro Bradou Allá É Grande Larga Os Arabes Remaram Cantando O Sol Surgiu Por Trás De Jaffa E Eu Encostado Ao Meu Guarda Chuva Contemplava A Pudica Religiosa Que Assim Levava Ao Collo Para A Terra De Castidade A Camisinha Da Mary Era Nova E Entre O Bioco Triste De Lustrina Preta Parecia De Marfim O Seu Rosto O O O Onde As Pestanas Longas Punham A Sombra D'Uma Dolente Melancolia Os Beiços Tinham Perdido Toda A Cor E Todo O Calour Para Sempre Inúteis Destinados Somente A Beijar Os Pés Arrocheados Do Cadáver De Um Deus Comparada Com Mary Rosa De York Aberta E Sensual Perfumando Alexandria Esta Pendia Como Um Lyrio Ainda Fechado E Já Murcho Na Umidade De Uma Capela Ia Certamente Para Algum Hospicio Da Terra Santa A Vida Para Ela Devia Ser Uma Sucessão De Chagas A Cobrir De Fios E De Lençóis A Estender Por Cima De Faces Mortas E Era De Certo O Medo Do Senhor Que A Tornava Assim Tão Pálida Bem Tola Murmurei Eu Pobre Estéreo Criatura Percebeu Ela Por Acaso Que Continha Aquele Embrulho Pardo Sentiu Ela Subir De Lá E Espalhar Se No Escuro Do Seu Capuz Um Perfume Estranho Enlanguecedor De Baunilha E De Pele Amorosa A Quentura Do Leito Revolto Que Ficara Nas Rendas Da Camisa Atravessou Por Acaso O Papel E Veio Aquecer Librando Amém De Os Joelhos Quem Sabe Durante Um Momento Pareceu Me Que Uma Gota De Sangue Novo Lhe Roseou A Face Desmaiada E Que De Baixo Do Habito Onde Brilhava Uma Cruz O Seu Seio Arfou Perturbado Mesmo Julguei Ver Lampejar Por Entre As Suas Pestanas Um Raio Fugitivo E Assustado Procurando As Minhas Barbas Cerradas E Pretas Mas Foi Só Um Relance Outra Vez Sob O Capuz O Rosto Recaiu Na Sua Frialdade De Mármore Santo E Sobre O Seio Submetido A Cruz Pesou Ciumenta E De Ferro Ao Seu Lado A Outra Religiosa Rechonchuda E De Lunetas Sorria Para O Verde Mar Sorria Para O Sábio Tópsios Com Um Sorriso Claro Que Saia Da Paz Do Seu Coração E Lhe Punha Uma Covinha No Queixo Apenas Saltamos Na Areia Da Palestina Corria A 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 Ela Estendeu Me Embrulhinho Com A Ponta Dos Dedos Debeis E Mais Transparentes Que O Uma Senhora D'agonia E Os Dois Habitos Negros Sumiram Se Entre Muros Faiscantes De Calnova Numa Viela Em Escadas Onde Apodrecia O Cadáver De Um Cão Sob O Voo Dos Moscardos Eu Murmurei Ainda Bem Tola Quando Me Voltei Topsios A Através Das Terras Da Escritura Era Moço Moreno Espigado Com Longos Bigodes Esvoaçando Ao Vento Usava Jaqueta De Velo Divo E Botas Brancas De Montar As Coronhas Prateadas De Duas Pistolas Emergindo D'Uma Faixa De Lã Negra Armavam Lo Heroicamente O Peito Forte E Trazia Amarrado Na Cabeça Com As Pontas E As Franjas Atiradas Para Trás Um Lenço Rutilante De Seda Amarela O Seu Nome Era Paulo Pote A Sua Patria O Monte Negro E Toda Costa Da Síria O Conhecia Pelo Alegre Pote Jesus Que Alegre Matalote A Alegria Faiscava Lhe Na Pupila Azul Clara A Alegria Cantava Lhe Nos Dentes Incomparáveis A Alegria Estremecia Lhe Nas Mãos Buliçosas A Alegria Ressoava Lhe No Bater Dos Tacões Desde Ascalon Até Os Bazares De Damasco Desde O Carmelo Até Os Pomares De Engade Ele Era O Alegre Pote Estendeu-me Rasgadamente A Bolsa De Tabaco Perfumado Tópsios Maravilhou-se Do Seu Saber Bíblico Eu Com Palmadas Pelo Ventre Gritei Logo O Meu Gajo E Depois De Valentes Apertos De Mão Fomos Para O Hotel De Josafá Firmar O Nosso Contrato Bebendo Vasta Cerveja O Alegri Simo Pote Depresso Organizou A Nossa Caravana Para A Cidade Do Tão Airoso E Lindo Que Eu Irresistivelmente Sem Cessar Procurava O Negro Afago Do Seu Olhar De Veludo E Por Luxo Oriental Como Escolta Seguia Nos Um Beduino Velho Catarroso Com Albornoz De Lã De Camelo Listrado De Cinzento E Uma Forte Lança Ferrujenta Toda Enfeitada De Borlas Guardei Num Alforje Desveladamente O Embrulhinho Mimoso Da Camisinha Da Mary Depois Já Na Sela Alongados Os Loros Do Pernudo Tópsios O Festivo Pote Floreando O Chicote Lançou O Antigo Grito Das Cruzadas E De Ricardo Coração De Leão Avante A Jerusalém Deus O Quer E Atrote Com Charutos Em Brasa Saímos De Jafa Pela Porta Do Mercado A Hora Em Que Suavemente Tocava A Vésperas No Hospício Dos Padres Latinos Na Luminosa Meiguice Da Tarde A Estrada Alongava Se Através De Jardins Hortas Pomares Laranjais Palmeirais Terra De Promissão Resplandecente E Amável Por Entre As Sébes De Mirtos Perdia Se O Fugidio Cantar Das Águas O Ar Todo Tuma Doçura Inefável Como Para Nele Respirar Melhor O Povo Eleito De Deus Era Um Derramado Perfume De Jasmins E Limoeiros O Grave Pacífico Chiar Das Noras Ia Adormecendo Ao Fim Do Dia De Rega Entre As Romanzeiras Em Flor Alta E Serena No Azul Voava Uma Grande Águia Consolados Paramos Numa Fonte De Mármore Vermelho E Negro Abrigada A Sombra De Cicômoros Onde Arrulhavam Rolas Ao Lado Erguia-se Uma Tenda Com Um Tapete Na Relva Coberto De Uvas E De Malgas De Leite E O Velho De Barbas Brancas Que Ocupava Saudou-nos Em nome De Alá Com A Nobreza De Um Patriarca A Cerveja Tinha Me Feito Sede Foi Uma Rapariga Bela Como Antiga Raquel Que Me Deu A Beber Do Seu Cântaro De Forma Bíblica Sorrindo Com O Seio Descoberto Duas Longas Argolas D'ouro Batendo Lhe A Face Morena Um Cordeirinho Branco E Familiar Preso Da Ponta Da Túnica A Penetramos Na Planície De Saron Que A Bíblia Outrora Encheu De Rosas No Silêncio Dilintavam Os Chocalhos De Um Rebanho De Cabras Negras Que Um Árabe Ia Pastoreando Nú Como Um São João Lá Ao Fundo Os Montes Sinistros Da Judéia Tocados Pelo Sol Oblíquo Que Se Afundava Sobre O Mar De Tiro Pareciam Ainda Formosos Azuis E Cheios De Doçura De Longe Como As Illusões Do Pecado Depois Tudo Escureceu Duas Estrelas De Um Resplendor Infinito Appareceram E Começaram A Caminhar Adiante De Nós Para Os Lados De Jerusalém Sessão X A Relíquia O Nosso Quarto No Hotel Do Mediterrâneo Em Jerusalém Com A Sua Abóbada Caiada De Branco O Chão De Tijolo Semelhava A Uma Rígida Sela De Rude Mosteiro Mas Fronteiro A Janela Um Tabique Delgado Revestido De Papel De Ramagens Azuis Dividia O D'outro Quarto Onde Nós Sentíamos Uma Voz Fresca Cantarolar A Balada Do Rei De Tulli E Aí Exalando Conforto E Civilização Brilhavam Guarda Roupa De Mogno Que Eu Abri Como Se Abra Um Relicário Para Encerrar O Meu Embrulhinho Bendito Os Dois Leitozinhos De Ferro Desappareciam Sob As Pregas Virginais Dos Cortinados De Cambraia Branca E Ao Meio Havia Uma Mesa De Pinho Onde Tópsios Estudava O Mapa Da Palestina Enquanto Eu De Chinelos Passeava Limando As Unhas Era Devota Sexta Feira Em Que A Cristandade Comemora Internecida Os Santos Mártires De Évora Nós Tínhamos Chegado Nessa Tarde Sob Uma Chuva Triste E Miúda A Cidade Do Senhor E De Vez Em Quando Tópsios Erguendo Os Óculos De Cima E Murmurava Com Amizade Ora Está O Amigo Raposo Em Jerusalém Eu Parando Ao Espelho Dava Um Olhar As Barbas Crescidas A Face Crestada E Murmurava Também Agradado É Verdade Cá Está O Belo Raposo Em Jerusalém E Voltava Insaciado A Admirar Através Dos Vidros Baços A Divina Sião Sob A Chuva Melancólica Erguiam Se Silencioso Com As Persianas Verdes Corridas E Duas Enormes Goteiras De Zinco A Cada Esquina Uma Escoando Se Ruidosamente Sobre Uma Viela Deserta A Outra Caindo No Chão Mole Duma Horta Plantada De Coulves Onde Horneava Um Jumento Desse Lado Era Uma Vastidão Infindável De Telhados Em Terraço Lúgubres E Cor De Lodo Com Uma Varas Para Secar Farrapos E Quase Todos Decrépitos Desmantelados Misérrimos Pareciam Desfazer-se Na Água Lenta Que Os Alagava Do Outro Elevava-se Uma Encosta Atulhada De Casebres Sórdidos Com Verduras De Quintal Esfumadas Arrepiadas Na Névoa Úmida Por Entre Eles Torcia-se Uma Viela Esgalgada Nos Cadinhas Onde Constantemente Se Cruzavam Frades De Alpercatas Sobre Seus Guarda Chuvas Sombrios Judeus De Melenas Caídas Ou Algum Vagaroso Beduíno Arregaçando Seu Albornois Por Cima Pesava O Céu Pardacento E Assim Da Minha Janela Me Aparecia A Velha Sião A Bem Edificada Brilhante De Calaridade A Alegria Da Terra E Formosa Entre As Cidades Isto É Um Horror Tópsios Bem Dizio Ao Pedrinha Isto É Pior Que Braga Tópsios E Nem Um Passeio Nem Um Bilhar Nem Um Teatro Nada Olha Que Cidade Para Viver Nosso Senhor Sim No Tempo Dele Era Mais Divertida Resmungou Meu Sapiente Amigo E Logo Me Propôs Que No Domingo Partíssemos Para As Margens Do Jordão Onde O Reclamavam Os Seus Estudos Sobre Os Herodes Aí Eu Poderia Ter Deleites Campestres Banhando Me Nas Águas Santas Atirando As Perdizes Entre As Palmeiras De Jericó A Cedi Com Gosto E Descemos A Comer Chamados Por Uma Sineta De Convento Funerária E Badalando Na Sombra Do Corredor O Refeitório Era Também Abobadado Com Uma Esteira De Esparto Sobre O Chão De Ladrilho E Estávamos Sós O Erudito Investigador Dos Herodes E Eu Na Mesa Tristonha Adornada Com Flores De Papel Em Vazinhos Rachados Revexendo O Macarrão De Uma Sopa De Saborida Murmurei Sucumbido Jesus Tópsios Que Grande Massada Mas Uma Porta De Vidraça Ao Fundo Abriu-se De Leve E Logo Exclamei Arrebatado Caramba Tópsios Que Grande Mulher Grande Inverdade Sólida E Saudável Como Eu Branca Da Houvura Do Linho Muito Lavado E Picada De Sardas Coroada Por Uma Massa Ardente De Presa Num Vestido De Sarge Azul Que Os Seios Rijos Quase Faziam Estalar Ela Entrou Derramando Um Fresco Cheiro De Sabão Windsor E D'água De Colônia E Logo Alumiou Todo O Refeitório Com O Esplendor Da Sua Carne E Da Sua Mocidade O Fecundo Tópsios Comparou A Fortíssima Deusa Sibéle Sibéle Sentou-se No Topo Da Mesa Serena E Soberba Ao Lado Fazendo Ranger A Cadeira Com O Peso Dos Seus Amplos Membros Acommodou-se Um Hércules Tranquilo Calvo De Espessas Barbas Grisalhas Que No Mero Gesto De Desdobrar O Guardanapo Revelou A Onipotência Do Dinheiro E O Envelhecido Hábito De Mandar Por Um Yes Que Ela Murmurou Compreendi Que Era Da Terra De Maricocas E Lembrava Me A Inglesa Do Sr. Barão Ela Colocara Junto Ao Prato Um Livro Aberto Que Me Pareceu Ser Diversos O Barbaças Mastigando Com O Vagar Majestoso Dom Leão Folheava Também Em Silêncio O Seu Guia Do Oriente E Eu Esquecia O Meu Carneiro Guisado Para Contemplar Devoradoramente Cada Uma Das Suas Perfeições De Vez Em Quando Ela Erguia A Franja Cerrada Das Suas Pestanas Eu Esperava Com Ânsia O Dom Desse Claro E Suave Olhar Mas Ela Derramava Pelos Muros Caiados Pelas Flores De Papel E Deixava O Recair Desinteressado E Frio Sobre As Páginas Do Seu Poema Depois Do Café Beijou A Mão Cabeluda Do Barbaças E Desapareceu Pela Porta Envidraçada Levando Consigo O Aroma A Luz E A A A Alegria De Jerusalém O Hércules Acendeu Morosamente O Cachimbo Disse Ao Moço Embrudo Junto A Porta Derrubou O Guarda Chuva De Tópsios Do Venerabilíssimo Tópsios Glória Da Alemanha Membro Do Instituto Imperial De Escavações Históricas E Passou Sem O Erguer Nem Sequer Baixar O Olhar Altivo Irra Bruto Rosnei A Borbulhar De Furor O Meu Douto Amigo Com A Sua Cobardia Social De Alemão Disciplinado Apanhou Seu Guarda Chuva E Escovou Lhe O Paninho Murmurando Já Trêmulo Que Talvez O Barbaças Fosse Um Duque Qual Duque Para Mim Não Há Duques Eu Sou Raposo Dos Raposos Do Alentejo Rachava O Mas A tarde Descia E Devíamos Fazer A Nossa Visita Reverente Ao Saíra Envolta Numa Capa Cinzenta Com Uma Gorra Onde Alvejavam Duas Penas De Gaivota O Coração Bateu Me No Delírio De Uma Grande Esperança Assim Era Ela Que Cantarolava A Balada Do Rei De Tule Assim Os Nossos Leitos Estavam Apenas Separados Pelo Fino Frágil Tabique Coberto De Ramarias Azuis Nem Procurei As Luvas Pretas Desci Num Planejava Já Verrumar No Tabique Um Buraco Por Onde Meu Olho Namorado Pudesse Ir saciar-se Nas Belezas Do Seu Desalinho Ainda Chovia Lugubrimente Apenas Começamos A atolar Nos No Enxurro Da Via Dolorosa Entalada Entre Muros Cor De Lodo Chamei Pote Para De Baixo Do Meu Guarda Chuva Perguntei Lhe se Vira No Hotel A Minha Forte Sardenta Sibeli O Jucundo Pote Já Admirara E Pelo Ibrahim Seu Compadre Dileto Sabia Que O Barbarsas Era Um Escocês Negociante De Curtumes Aí Está Tópsios Gritei Eu Negociante De Curtumes Qual Duque É Uma Besta Eu Rachava O Em Coisas De Dignidade Sou Uma Fera Rachava O A Filha A Das Bastas Tranças Dizia Pote Tinha Nome Radiante De Pedra Preciosa Chamava-se Ruby Rubim Amava Os Cavalos Era Arrojada Na Alta Galiléia De Onde Vinham Mataram Uma Águia Negra Ora Aqui Tenho Os Cavaleiros A Casa De Pilatos Deixa Lá A Casa De Pilatos Homem Importa Me Bem Com Pilatos Então Que Diz Mais O Ibrahim Desembucha Pote Ali A Via Dolorosa Estreitava-se Abobadada Como Um Corredor De Catacumba Dois Mendigos Chaguentos Ruíam Cascas De Melões Assapados Na Lama E Grunhindo E o Risonho Pote Contava-me Que O Ibrahim Vira Muitas Vezes Miss Ruby Enlevada Na Beleza Dos Homens Da Síria De Noite À Porta Da Tenda Enquanto Papá Cervejava Ela Dizia Versos Baixinho Olhando Para A Palpitação Das Estrelas Eu Pensava Caramba Tenho Mulher Ora Aqui Estão Os Cavalheiros Diante Do Santo Sepulcro Fechei O Meu Guarda Chuva Ao Fundo De Um Adro De Lajes Descoladas Erguia-se A Fachada Duma Igreja Caduca Triste Abatida Com Duas Portas Em Arco Uma Tapada Já A Pedregulha E Cal Como Supérflua A Outra Timidamente Medrosamente Entreaberta E Aos Flancos Débeis Deste Templo Soturno Manchado De Tons De Ruína Colavam Se Duas Construções Desmanteladas Do Rito Latino E Do Rito Grego Como Filhas Apavoradas Que A Morte Alcançou E Que Se Refugiam Ao Seio Da Mãe Meia Morta Também E Já Fria Calcei Então As Minhas Luvas Pretas E Imediatamente Um Bando Voraz De Homens Capulários Bocadinhos De Tábuas Aplainadas Por São José Medalhas Bentinhos Frasquinhos De Água Do Jordão Sírios Agnos De E Litografias Da Paixão Flores De Papel Feitas Em Nazaré Pedras Benzidas Caroços De Azeitona Do Monte Olivete E Túnicas Como Usava Virgem Maria E A Porta Do Sepulcro De Cristo Onde A Titi Me Recomendara Que Entrasse De Rastos Faminto Rábido Ganindo Que Lhe Comprassem Os Boquilhas Feitas De Um Pedaço Da Arca De Noé Irra Caramba Larga Me Animal E Foi Assim Praguejando Que Me Precipitei Com o Guarda-chuva Pingar Dentro Do Santuário Sublime Onde A Cristandade Guarda O Túmulo Do Seu Cristo Mas Logo Estaquei Surpreendido Sentindo Um Delicioso E Grato Aroma De Tabaco Da Síria Num Amplo Estrado Afofado Em Divã Com Tapetes Da Caramânia E Velhas Almofadas De Seda Reclinavam Se Três Turcos Barburos E Graves Fumando Longos Cachimbos De Cerejeira Tinham Dependurado Na Parede As Suas Armas O Chão Estava Negro Dos Seus Escarros E Diante Um Servo Em Farrapos Esperava Com Uma Taça Fumegante De Café Na Palma De Cada Mão Pensei Que O Catolicismo Previdente Estabelecer A Porta Do Lugar Divino Uma Loja De Bebidas E Águas Ardentes Para Conforto Dos Seus Romeiros Disse Baixo A Pote Grande Deia Parece-me Que Também Vou Tomar Um Café zinho Mas Logo O Festivo Pote Me Explicou Que Esses Homens Sérios De Cachimbo Eram Soldados Muçulmanos Policiando Os Altares Cristãos Para Impedir Que Em Torno Ao Mausoléu De Jesus Se Dilacerem Por Superstição Por Fanatismo Por Inveja De Alfaias Os Sacerdócios Rivais Que Ali Celebram Os Seus Ritos Rivais Católicos Como Padre Pinheiro Gregos Ortodoxos Para Quem A Cruz Tem Quatro Braços Abissínios Armênios Coptas Que Descendem Dos Que Outrora Em Ménfis Adoravam O Boiapes Nestorianos Que Vêm Da Caldeia Georgianos Que Vêm Do Mar Cáspio Maronitas Que Vêm Do Líbano Todos Cristãos Todos Intolerantes Todos Ferozes Então Saldei Com Gratidão Esses Soldados De Torno Do Cristo Morto Serenos E Armados Velam A Porta Fumando Logo A Entrada Paramos Diante De Uma Lápide Quadrada Incrustada Nas Lages Escuras Tão Polida E Reluzindo Com Um Tão Doce Brilho De Nácar Que Parecia A Água Quieta De Um Tanque Onde Se Refletiam As Luzes Das Lâmpadas Pote Puxou Me A Manga Lembrou Me Que Costume Beijar Aquele Pedaço De Rocha Santa Entre Todas Que Outrora No Jardim De José de Arimatea Bem Sei Bem Sei Beijo Tópsios Vá Beijando Sempre Disse-me O Prudente Historiógrafo Dos Herodes Não Se lhe Pega Nada E Agrada A Senhora Sua Tia Não Beijei Em Fila E Calados Penetramos Numa Vasta Cúpula Tão Esfumada No Crepúsculo Que O Círculo De Frestas Redondas Na Cimalha Brilhava Apenas Validamente Como Um Aro De Pérolas Em Torno De Uma Tiara As Colunas Que A Sustentavam Finas E Juntas Como As Lanças D'Uma Grade Riscavam A Sombra Em Redor Cada Uma Picada Pela Mancha Vermelha E Mortal De Uma Lâmpada De Bronze Ao Centro Do Lagedo Sonoro Elevava-se Espelhado E Branco Um Mausoléu De Mármore Com Avores E Com Florões Um Velho Pano De Damasco Cobria O Como Um Todo Recamado De Bordados De Ouros Vaído E Duas Alas De Tocheiros Faziam Lhe Uma Avenida De Lumes Funerários Até A Porta Estreita Como Uma Fenda Tapada Por Um Trapo Cor De Sangue Um Padre Armênio Que Desaparecia Sob O Seu Amplo Manto Negro Sob O Capuz Decido Incensava O Dormente E Mudamente Pote Puxou-me Outra Vez Pela Manga O Túmulo Ó Minha Alma Piedosa Ó Titi Aí Estava Pois Ao Alcance Dos Meus Lábios O Túmulo Do Meu Senhor E Imediatamente Rompi Como Um Rafeiro Por Entre A Turba Ruidosa De Frades E Peregrinos A Buscar Um Rosto Gordinho E Sardento E Uma Gorra Com Penas De Gaivota Longamente Errei Estonteado Ora Esbarrava Num Franciscano Cingido Na Sua Corda De Esparto Ora Me Arredava Diante De Um Padre Copta Deslizando Como Uma Sombra Tênue Precedido Por Serventes Que Tangiam As Pandeiretas Sagradas Do Tempo De Osiris Aqui Topava Num Montão De Roupagens Brancas Caído Nas Lages Como Um Fardo Donde Se Escapavam Gemidos De Contrição Adiante Tropeçava Num Negro Todo Nu Estirado Ao Pé D'uma Coluna Dormindo Placidamente Por Vezes O Clamor Sacro De Um Órgão Ressoava Rolava Pelos Mármores Da Nave Morria Com Sussurro De Vaga Espraiada E Logo Mais Longe Um Canto Armênio Trêmulo E Ansioso Batia Os Muros Austeros Como A Palpitação Das As 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 De Uma Ave Presa Que Quer Fugir Para Luz Junto De Um Altar Apartei Dois Gordos Sacristães Um Grego Outro Latino Que Se Tratavam Furiosamente De Birbantes Esbraseados Cheirando A Cebola E Fui De Encontro A Um Bando De Romeiros Russos De Grenhas Irsutas Vindos Descerto Do Cáspio Com Os Pés Doloridos Embrulhados Em Trapos Que Não Ousavam Mover Se Enleados De Terror Divino Torcendo Barrete De Feltro Entre As Mãos Donde Lhes Pendiam Grossos Rosários De Vidro Crianças Em Farrapos Brincavam Na Escuridão Das Arcarias Outras Pediam Esmola O Aroma Do Incenso Sufocava E Padres De Cultos Rivais Puxavam Me Pela Rabona Para Me Mostrarem Relíquias Rivais Heroicas Ou Divinas Uns As Esporas De Godofredo Outros Um Pedaço Da Cana Verde Atordoado Enfileirei-me Numa Procissão Peritente Onde Eu Julgava Entrever Brancas Altivas Entre Véus Pretos De Arrependimento As Duas Penas De Gaivota Uma Carmelita À Frente Resmungava A Ladainha Detendo-nos A Cada Passo Arrebanhados Num Assombro Devoto A Porta De Capelas Cavernosas Dedicadas À Paixão A Do Impropério Onde O Senhor Foi Flagelado A Da Túnica Onde O Senhor Foi Despido Depois Subimos De Tochas Na Mão Moscadaria Tenebrosa Escavada Na Rocha E Subitamente Todo O Tropéu Devoto Se Atirou De Rojo Ululando Carpindo Gemendo Flagelando Os Peitos Clamando Pelo Senhor Lúgubre E Delirante Estávamos Sobre A Pedra Do Calvário Em Torno A Capela Que A Abriga Respondecia Com Um Luxo Sensual E Pagão No Teto Azul Ferrete Brilhavam Sóis De Prata Signos Do Zodíaco Estrelas Asas De Anjos Flores De Púrpura E Dentre Este Fausto Sideral Pendiam De Correntes De Pérolas Os Velhos Símbolos Da Fecundidade Os Ovos De Avestruz Ovos Sacros Dastarte De Baco Douro Sobre O Altar Elevava Se Uma Cruz Vermelha Com Um Cristo Tosco Pintado A Ouro Que Parecia Vibrar Viver Através Do Fulgor Difuso Dos Molhos De Lumes Da Faiscação Das Alfaias Do Fúmulos Aromáticos Ardendo Em Taças De Bronze Globos Espelhados Pousando Sobre Peanhas De Ébano Refletiam As Jóias Dos Retábulos A Refulgência Das Paredes Revestidas De Jaspe De Naca E De Ágata E No Chão Em Meio Deste Clarão Precioso De Pedraria E Luz Emergindo Dentre As Lages De Mármore Branco Destacava Um Bocado De Rocha Bruta E Brava Com Uma Fenda Alargada E Polida Por Longos Séculos De Beijos E De Afagos Beatos Um Arquidiácono Grego De Barbas Esquálidas Gritou Nesta Rocha Foi Cravada A Cruz A Cruz A Cruz Miserere Kyrie Eleison Cristo Cristo As Rezas Precipitaram-se Mais Ardentes Entre Soluços Um Cântico Dolente Balançava-se Ao Ranger Dos Incensadores Kyrie Eleison Kyrie Eleison E Os Diáconos Perpassavam Rapidamente Sofregamente Com Vastos Sacos De Veludo Onde Tilintavam Se Afundavam Se Sumiam As Oferendas Dos Simples Fugi Aturdido E Confuso O Sábio Historiador Dos Herodes Passeava No Adro Sob O Seu Guarda Chuva Respirando O Ar Úmido De Novo Nos Acometeu O Bando Esfaimado Dos Vendilhões De Relíquias Repeli Os Rudimente E Saí Do Santo Lugar Como Entrara Em Pecado E Praguejando No Hotel Tópsios Recolheu Logo Ao Quarto A Registrar As Suas Impressões Do Sepulcro De Jesus Eu Fiquei No Pátio Cervejando E Cachimbando Com Um Aprazível Pote Quando Subi Tarde O Meu Esclarecido Amigo Já Ressonava Com A Vela A Cesa E Com Um Livro Aberto Sobre O Leito Um Livro Meu Trazido De Lisboa Para Me Recrear No País Do Evangelho O Homem Dos Três Calções Descalçando Os Butins Sujos Da Lama Venerável Da Via Dolorosa Eu Pensava Na Minha Cibeli Em que Sacratíssimas Ruínas Sob Que Árvores Divinizadas Por Terem Dado Sombra Ao Senhor Passara Ela Esta Tarde Nevoenta De Jerusalém For Ao Vale Do Cedron For Ao Branco Túmulo De Raquel Suspirei Amoroso E Moído E Abria Os Lençóis Bocejando Quando Distintamente Através Do Tabique Fino Sentia Um Ruído D'água Despejada Numa Banheira Escutei Alvoroçado E Logo Nesse Silêncio Negro E Magoado Que Sempre Envolve Jerusalém Me Chegou Perceptível O Som Léve Duma Esponja Arremessada Na Água Corri Colei A Face Contra O Papel De Ramagens Azuis Passos Brandos E Nus Pisavam A Esteira Que Recobria O Ladrilho De Tijolo E A Água Rumorejou Como Agitada Por Um Doce Braço Despido Que Lhe Experimentava O Calor Então Abrasado Foi Ouvindo Todos Os Rumores Íntimos De Um Longo Lento Lânguido Banho O Espremer Da Esponja O Fofo Esfregar Da Mão Cheia De Espuma De Sabão O Suspirulácio E Consolado Do Corpo Que Se Estira Sob A Carícia Da Água Tépida Tocada 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 Uma Gota De Perfume A Testa Túmida De Sangue Latejava Me E Percorria Desesperadamente O Tabique Procurando Um Buraco Uma Fenda Tentei Verrumá-lo Com a Tesoura As Pontas Finas Quebraram-se Na Espessura Da Caliça Outra Vez A Água Cantou Escoando Da Esponja E Eu Tremendo Todo Julgava Ver As Gotas Vagarosas Não Resisti Descalço Em ceroulas Saí Ao Corredor Adormecido E Cravei A Fechadura Da Sua Porta Um Olho Tão Esbugalhado Tão Ardente Que Quase Receava Feri-la Com A Devorante Chama Do Seu Raio Sanguíneo Enxerguei Num Círculo De Claridade Uma Toalha Caída Na Esteira Um Roupão Vermelho Uma Nesga Do Alvo Cortinado Do Seu Pescoço Esperava Que Ela Travessasse Nua E Esplêndida Nesse Disco Escasso De Luz Quando Senti De Repente Por Trás Uma Porta Rangé Um Clarão Banhar A Parede Era o Barbáças Em Mangas De Camisa Com Seu Castiçal Na Mão E Eu Misérimo Raposo Não Podia Escapar De Um Lado Estava Ele Enorme Do Outro O Topo Do Corredor Vagarosamente Calado Com Método O Hércules Pousou A Vela No Chão Ergueu A Sua Rude Bota De Duas Solas E Desmantelou Me As Ilhargas Eu Rugí Bruto Ele Siciou Silêncio E Outra Vez Tendo-me Ali Acercado Contra O Muro A Sua Bota Bestial E De Bronze Me Malhou Tremendamente Quadris Nádegas Canelas A Minha Carne Toda Bem Cuidada E Preciosa Depois Tranquilamente Apanhou Seu Castiçol Então Eu Lívido Encerou Las Disse-lhe Com Imensa Dignidade Sabe O que Lhe Vale Seu Bife É Estarmos Aqui Ao Pé Do Túmulo Do Senhor E Eu Não Querer Dar Escândalos Por Causa De Minha Tia Mas Se Estivéssemos Em Lisboa Fora De Portas Num Sítio Que Eu Cassei Comia-lhe Os Fígados Nem Você Sabe Do Que Se Livrou Vá Com Esta Comia-lhe Os Fígados E Muito Digno Coxeando Voltei Ao Quarto A Fazer Pacientes Fricções De Arnica Assim Eu Passei A Minha Primeira Noite Em Sião Ao Outro Dia Cedo O Profundo Tópsios Foi Peregrinar Ao Monte das Oliveiras A Fonte Clara De Siloé Eu Dorido Não Podendo Montar A Cavalo Fiquei No Sofá De Riscadinho Com O Homem Dos Três Calções E Até Para Evitar O Afrontoso Barbaças Não Descia Ao Refeitório Pretestando Tristeza E Langor Mas Ao Mergulhar O Sol No Mar De Tiro Estava Restabelecido E Vivaz Pode Preparar Para Esta Noite Uma Festividade Sensual Em Casa Da Fatmé Matrona Bem Acolhedora Que Tinha No Bairro Dos Armênios Um Doce Pombal De Pombas E Nós Íhamos Lá Contemplar A Gloriosa Bailadeira Da Palestina A Flor De Jericó A Saracotear Essa Dança Da Abelha Que Esbraseia Os Mais Frios E Deprava Os Mais Puros A Recatada Portinha De Fatmé Ornada De Um Pé De Vinha Seca Abria Se Ao Canto De Um Muro Negro Junto A Torre De Davi Fatmé Esperava Nos Majestosa E Obesa Envolta Em Véus Brancos Com Fios De Corais Entre As Tranças E Os Braços Nus Tendo Cada Um A Cicatriz Escura De Um Bubão De Peste Tomou Me Submissamente A Mão Levou A A Testa Oleosa Levou A Os Lábios Empastados De Escarlate E Conduziu Me Em Cerimônia De Fronte De Uma Cortina Preta Franjada Douro Como Um Pano De Um Esquife E Eu Estremeci Ao Penetrar Enfim Nos Segredos Deslumbradores De Um Serralho Mudo E Cheirando A Rosa Era Uma Sala Caiada De Fresco Com Sanefas De Algodão Vermelho Encimando A Gelosia E Ao Longo Das Paredes Corria Um Divã Amassado Revestido De Seda Amarela Com Remendos Trazeiro De Latão Apagado Sob Um Montão De Cinzas Aí Ficar Esquecido Um Pantufo De Veludo Estrelado De Lantejoulas Do Teto De Madeira Alvadia Onde Se Alastrava Uma Nódoa De Umidade Pendia De Duas Correntes Enfeitadas De Borlas Um Candeeiro De Petroline Um Bandolim Dormia Um Canto Entre Almofadas No Ar Morno Errava Um Cheiro Adocicado E Mole Amorfo E A Benjuim Pelos Ladrilhos Por Baixo Dos Poiais Da Gelosia Corriam Carochas Sentei-me Sizudamente Ao Lado Do Historiador Dos Herodes Uma Negra De Dongala Em Camisada De Escarlate Com Braceletes De Prata Tilintar Nos Braços Veio Oferecernos Um Café Aromático E Quase Imediatamente Tópsios Desapareceu Descorçoado Dizendo Que Não Podíamos Saborear A Famosa Dança Da Abelha A Rosa De Jericó Fora Bailar Diante De Um Príncipe De Alemanha Chega Nessa Manhã Ancião A Adorar O Túmulo Do Senhor E Fatimé Apertava Com Humildade O Coração Invocava Alá Dizia Se Nossa Escrava Mas Era Uma Fatalidade A Rosa De Jericó Fora Para O Príncipe Louro Que Tinha Luzidas Riquezas Os Raposos Primavam Pelo Sangue No Fidalgo Alentejo Se Flor De Jericó Estava Justada Para Regozijar Me A Olhos Católicos Era Uma Desconsideração Tela Cedido Ao Romeiro Coraçado Que Viera Da Herége Alemanha O Erudito Tópsios Resmungou Alçando Bico Com Petulância Que Alemanha Era Mãe Espiritual Dos Povos O Brilho Que Sae Do Capacete Alemão D. Raposo É A Luz Que Guia A Humanidade Sebo Pro Capacete A Mim Ninguém Guia Eu Sou Raposo Dos Raposos Do Alentejo Ninguém Me Guia Senão Nosso Senhor Jesus Cristo Em Portugal Há Grandes Homens Afonso Henriques Há Herculano Sebo Ergui-me Medonho O Sapientíssimo Tópsios Tremia Incolhido Pote Acudiu Pais Cristãos E Amigos Pais Tópsios E Eu Reancruzamos Nos Logo No Divã Tendo Apertado As Mãos Galhardamente Com Honra Fatimé No Entanto Jurava Que Allá Era Grande E Que Ela Era Nossa Escrava E Se Nós A Quiséssemos Mimosear Com Sete Piastras De Ouro Ela Em Compensação Da Rosa De Jericó Oferecia Nos Uma Joia Inapreciável Uma Cassiana Gritei Excitado Caramba Eu Vim Aos Santos Lugares Para Me Refocilar Venha Ser Cassiana Larga As Piastras Pote Irra Quero Regalar A Carne Fatimé Saiu Recuando O Festivo Pote Reclinou-se Entre Nós Abrindo A Sua Bolsa Perfumada De Tabaco De Alepo Então Uma Portinha Branca Sumida No Muro Caiado Rangeu A Um Canto De Leve E Uma Figura Entrou Velada Vaga Vaporosa Amplos Calções Turcos De Seda Carmesim Tufavam Com Languidez Desde A Sua Cinta Um Diante Até Os Tornozelos Onde Franziam Fixos Por Uma Liga Douro Os Seus Pezinhos Mal Pousavam Alvos E Alados Nos Chinelos De Marroquim Amarelo E Através Do Véu De Gaze Que Lhe Enrodilhava A Cabeça O Estrelas Negras Dos Seus Olhos Espreguicei Me Túmido De Desejo Por Trás Dela Fatmé Com A Ponta Dos Dedos Ergueu Lhe O Véu Devagar Devagar E Dentre A Nuvem De Gaze Surgiu Um Carão Cor De Gesso Escaveirado E Narigudo Com Olho Vesgo E Dentes Podres Que Negrejavam No Langornécio Do Sorriso Pote Pulou No Divã Injuriando Fatmé Ela Gritava Por Alá Batendo Nos Seios Que Soavam Molimente Como Odres Mal Cheios E Desapareceram Assanhados Levados Numa Rajada De Ira A Circa Siana Requebrando-se Com Seu Sorriso Pútrido Veio Estender Nos A Mão Suja A Pedir Presentinhos Num Tom Rouco De Aguardente Repelia Com Nojo Ela Coçou Um Braço Depois A Chinelas Oh Tópsios Roginei Eu Isto Parece-me Uma Grande Infâmia O Sábio Fez Considerações Sobre A Voluptuosidade Ela É Sempre Enganadora Debaixo Do Sorriso Luminoso Está O Dente Cariado Dos Beijos Humanos Só Resta O Amargor Quando O Corpo Se Estasia A Alma Entristece Qual Alma Não A Alma O Que Há Eminentíssimo Desaforo Na Rua Do Arco Do Bandeira Essa Fatimé Tinha Já Dois Morros Na Bochecha Irra Sentia-me Feroz Um Desejo De Escavacar O Bandolim Mas Pote Reapareceu Confiando Os Bigodões Dizendo Que Por Mais Nove Piastres De Ouro Fatimé Consentia Em Mostrar Sua Secreta Maravilha Uma Virgem Das Margens Do Nilo Da Alta Núbia Bela Como A Noite Mais Bela Do Oriente Guirivira Afiançava Valia O Tributo Duma Fértil Província Frágil E Liberal Cedi Uma A Uma As Nove Piastres De Ouro Tiniram Na Mangordufa De Fatimé De Novo A Porta Caiada Rangeu Ficou Cerrada E Sob O Tom Alvaiado Destacou Na Sua Nudez Cor De Bronze Uma Esplêndida Fêmea Feita Como Uma Vênus Durante Um Momento Parou Muda Assustada Pela Luz E Pelos Homens Roçando Os Joelhos Lentamente Uma Tanga Branca Cobria Lhe Os Flancos Possantes E Ágeis Os Cabelos Irsutos Lustrosos De Óleo Com Sequins Douro Entrelaçados Caíam Lhe Sobre O Dorso Como Uma Juba Selvagem Um Fio Solto De Contas De Vidro Azul Enroscava Se Lhe Em Torno Do Pescoço E Vinha Escorregar Por Entre O Rego Dos Seios Rijos Perfeitos E De Ébano De Repente Soltou Convulsamente Repicando A Língua Uma Ululação Desolada Lololololololololololololololou Atirou-se De Bruços Pro Divã Estirada Na Atitude De Um Esfinge Ficou Dardejando Sobre Nós Séria E Imóvel Os Seus Grandes Olhos Tenebrosos dizia pote acotovelando me veja-lhe o corpo olha os braços olha a espinha qual marqueia é uma pantera e fatimé de olhos em alvo chilreiava beijos na ponta dos dedos exprimindo os deleites transcendentes que devia dar o amor daquela núbia certo pela persistência do seu olhar que as minhas barbas fortes a tinham cativado desenrosquei-me do divã fui-me acercando devagar como para uma presa certa os seus olhos alargavam-se inquietos e faiscantes gentilmente chamando-lhe minha lindinha acaície ele o ombro frio e logo ao contato da minha pele branca a núbia recuou arrepiada com o grito abafado de gazela ferida não gostei mas quis ser amável disse-lhe paternalmente ah se tu conhecisses a minha pátria e olha que sou capaz de te levar em lisboa é que é vai-se ao dáfundo seia-se no silva isto aqui é uma xoudra e as raparigas como tu são bem tratadas dá-se lhes consideração os jornais falam delas casam com proprietários murmurava lhe ainda outras coisas profundas e doces ela não compreendia o meu falar e nos seus olhos esgaziados flutuava a longa saudade da sua aldeia danúbia dos rebanhos de búfalos que dormem à sombra das tamareiras e o grande rio que corre eterno e sereno entre as ruínas das religiões e os túmulos das dinastias imaginando então despertar o seu coração com a chama do meu puxei-a para mim lascivamente ela fugiu encolheu-se toda um canto a tremer e deixando cair a cabeça entre as mãos começou a chorar longamente olha que maçada gritei embaçado agarrei o capacete abalei esgarçando quase no meu furor o pano preto franjado de ouro paramos numa cela ladrilhada onde cheirava mal e aí bruscamente foi entre pote e a nédia matrona uma bulha ferina sobre a paga daquela radiante festa do oriente ela reclamava mais sete apiastras de ouro pote de bigode eriçado cuspia-lhe injúrias em árabe rudes e chocando-se como calhaos que se despenham num vale e saímos daquele lugar de deleite perseguidos pelos gritos de fatimé que se babava de furor agitava os braços marcados da peste e nos amaldiçoava e a nossos pais e aos ossos de nossos avós e a terra que nos gerara e o pão que comíamos e as sombras que nos cobrissem depois na rua negra dois cães seguiram nos muito tempo ladrando lugubrimente entrei no hotel do mediterrâneo afogado em saudades da minha terra risonha os gozos de que me via privado nesta lôbrega inimiga cião faziam-me ansiar mais inflamadamente pelos que me daria a fácil amorável lisboa quando morta titi eu herdasse a bolsa sonora de seda verde lá não encontraria nos corredores adormecidos uma bota severa e bestial lá nenhum corpo bárbaro fugiria com lágrimas à carícia dos meus dedos dourado pelo ouro da titi o meu amor não seria jamais outrajado nem a minha concupiscência jamais repelida ah meu deus assim eu lograsse pela minha santidade cativar a titi e logo abancando escrevi à hedionda senhora esta carta terníssima querida titi do meu coração cada vez me sinto com mais virtude e atribua ao agrado com que o senhor está vendo esta minha visita ao seu santo túmulo de dia e de noite passo o tempo a meditar a sua divina paixão e a pensar na titi agora mesmo venho da via dolorosa ai que internecedora que estava é uma rua tão benta tão benta que até tenho escrúpulo de apisar com os butins n'outro dia não me contive agaxei me beijei lhe as ricas pedrinhas esta noite passei a quase toda rezar à senhora do patrocínio que todo mundo aqui em jerusalém respeita muitíssimo tem um altar muito lindo ainda que a este respeito bem razão tinha a minha boa tia como tem razão em tudo quando dizia que lá para festas e procissões não há como os nossos portugueses pois esta noite assim que ajoelhei diante da capela da senhora depois de seis salve rainhas voltei-me para a bela imagem e disse-lhe ah é quem me dera saber como está minha tia patrocínio quer a titi acreditar pois olhe a senhora com a sua divina boca disse-me palavras textuais que até para não me esquecerem as escrevi no punho da camisa a minha querida afilhada vai bem raposo e espera fazer-te feliz isto não é milagre extraordinário porque me contam aqui todas as famílias respeitáveis com quem voltou marchar que a senhora e seu divino filho dirijem sempre algumas palavras bonitas a quem os vem visitar saberá que já lhe obtive certas relíquias uma palinha do presépio e uma tabuinha aplanada por são josé o meu companheiro alemão que como mencionei a titi na minha carta de alexandria é de muita religião e muito sábio consultou os livros que traz e afirmou-me que a tabuinha era das mesmas que segundo está provado são josé costumava aplanar nas horas vagas enquanto a grande relíquia aquela que lhe quero levar para curar de todos os seus males e dar salvação à sua alma e pagar-lhe assim tudo o que lhe devo essa espero em breve obtê-la mas por ora não posso dizer nada recados aos nossos amigos em quem penso muito e por quem tenho rezado constantemente sobretudo ao nosso virtuoso casimiro e a titi deite a sua bênção ao seu sobrinho fiel e que muito a venera e está chupadinho de saudades e deseja a sua saúde teodorico ai titi que acho que me fez hoje a casa de pilatos até lhe escarrei e cá disse a santa verônica que a titi tinha muita devoção com ela pareceu-me que a senhora santa ficou muito regalada é o que digo aqui a todos esses eclesiásticos e aos patriarcas é necessário conhecer esse titi para se saber o que é virtude antes de me despir fui escutar colada a orelha ao tabique de ramagens a inglesa dormia serena insensível eu resmunguei brandindo para lá o punho fechado besta depois abri o guarda-roupa tirei o dileto embrulho da camisinha da mary depois nele o meu beijo repinicado e grato cedo ao alvorar do outro dia partimos para o devoto jordão fim da sessão dez sessão onze de a relíquia de essa de queiroz esta gravação librivox está em domínio em público a relíquia de essa de queiroz capítulo dois parte quatro fastidiosa modorrenta foi a nossa marcha entre as colinas de judá elas sucedem se lívidas redondas como crânios ressequidas escalvadas por um vento de maldição só há espaços nalguma encosta rasteja um tojo escasso que na vibração inesorável da luz parece de longe um bolor de velhice e de abandono o chão faísca cor de cal o silêncio radiante entristece como o que cai da abóbada de um jazigo no fulgor duro do céu rondava em torno a nós lento e negro um abutre ao declinar do sol erguemos as nossas tendas nas ruínas de jericó saboroso foi então descansar sobre macios tapetes bebendo devagar limonada na doçura da tarde a frescura de um riacho alegre que chaurrava junto ao nosso acampamento por entre arbustos silvestres misturava se ao aroma da flor que eles davam amarela como a da gesta adiante verdejavam prado de ervas altas avivado pela brancura de vaidosos lânguidos lírios junto d'água passeavam aos pares pensativas cegonhas do lado de judá erguia-se o monte da quarentena torvo fusco na sua tristeza de eterna penitência e para as bandas de moabe os meus olhos perdiam-se na velha sagrada terra de canaã areal cinzento e desolado que se estende como a alva mortalha d'uma raça esquecida até às solidões do mar morto fomos ao alvorecer com os alforges fornidos fazer essa votiva romaria era então em dezembro esse inverno da síria ia transparentemente doce e trotando pela areia fina ao meu lado o erudito topsius contava me como esta planície de canaã fora outrora toda coberta de rumorosas cidades de brancos caminhos entre vinhedos e d'águas de rega refrescando os muros das eiras as mulheres tolcadas de anêmonas pisavam a uva cantando o perfume dos jardins era mais grato ao céu que o incenso e as caravanas que entravam no vale pelo lado de segor achavam aqui a abundância do rico egito e diziam que era este em verdade o vergel do senhor depois acrescentava topsius sorrindo com infinito sarcasmo um dia o altíssimo aborreceu-se e arrasou tudo mas por quê por quê birra mau humor ferocidade os cavalos relincharam sentindo a vizinhança das águas malditas e bem depressa elas apareceram estendidas até as montanhas de moabe imóveis mudas faiscando solitárias sob o céu solitário ó tristeza incomparável e compreende-se que pesa ainda sobre elas a cólera do senhor quando se considera que ali jazem há tantos séculos sem uma recriável vila como cascais sem claras barracas de lona alinhadas à sua beira sem regatas sem pesca sem que senhoras meigas e de galochas lhe recolham poeticamente as conchinhas na areia sem que as alegrem à hora das estrelas as rebecas de uma assembléia toda festiva e com gás ali mortas enterradas entre duras serras como entre as cantarias de um túmulo além era a cidade de maqueros disse gravemente o erudito topsius alçado sobre os estribos alongando o guarda sol para a costa azulada do mar ali viveu um dos meus herodes antipas o tetrarca da galiléia filho de herodes o grande ali de um raposo foi degolado o batista e seguindo a passo para o jordão enquanto o alegre pote nos fazia cigarros do bom tabaco de alepo topsius contou-me essa lamentável história maqueros a mais altiva fortaleza da ásia erguia-se sobre pavorosos rochedos de basalto as suas muralhas tinham cento e cinquenta côvados de altura as águias mal podiam chegar até onde subiam as suas torres por fora era toda negra e soturna mas dentro resplandecia de marfins de jaspes de alabastros e nos profundos tetos de cedro os largos broquéis de ouro suspensos faziam como as constelações de um céu de verão no centro da montanha no subterrâneo viviam as duzentas éguas de herodes as mais belas da terra brancas como o leite com crinas negras como o ébano alimentadas a bolos de mel e tão ligeiras que podiam correr sem lhes macular a pureza por sobre um prado de açucenas depois mais fundo ainda num cárcere jazia iocanã que a igreja chama o batista mas então esclarecido amigo como foi essa desgraça pois foi assim doutor raposo o meu herodes conhecera em roma herodiade sua sobrinha esposa de seu irmão filipe que vivia na itália indolente e esquecido da judéia gozando o luxo latino era esplendidamente sombriamente bela herodiade antipas herodes arrebata a numa galera para a síria repudia sua mulher uma moabita nobre filha do rei aretas que governava o deserto e as caravanas e fecha-se incestuosamente com herodiade nessa cidadela de maqueros cólera em toda a devota judéia com este ultraje a lei do senhor e então antipas herodes arteiro manda buscar o batista que pregava no vão do jordão mas para que topsius pois para isto doutor raposo ao ver se o rude profeta acariciado animado amoecido pelo louvor e pelo bom vinho de sicquem aprovava estes negros amores e pela persuasão da sua voz dominante em judéia e galiléia os tornava aos olhos dos fiéis brancos como a neve do carmelo mas desgraçadamente doutor raposo o batista não tinha originalidade santo respeitável sim mas nenhuma originalidade o batista imitava em tudo servilmente o grande profeta elias vivia num buraco como elias cobria-se de peles de feras como elias nutria-se de gafanhotos como elias repetia as imprecações clássicas de elias e como elias clamara contra o incerto de acabe logo o batista trovejou contra o incerto de herodiade por imitação doutor raposo e amudeceram no com a masmorra qual rugiu o pior mais terrivelmente e herodiade escondia a cabeça no manto para não ouvir esse clamor de maldição saído do fundo da montanha eu albuciei com uma lágrima a amolentar me a pálpebra e herodes mandou então degolar o nosso bom são joão não antipas herodes era um frouxo um tíbio muito lúbrico doutor raposo infinitamente lúbrico doutor raposo mas que indecisão além disso como todos os galileus tinha uma secreta fraqueza uma irremediável simpatia com profetas e depois arreceava a vingança de elias o patrono o amigo de jocanã porque elias não morreu doutor raposo habita o céu vivo em carne ainda coberto de farrapos implacavel vociferador e medonho safa murmurei arrepiado pois ahi está jocanã ia vivendo ia rugindo mas sinuoso e sutil é o ódio da mulher doutor raposo chega no mês de chebá o dia dos anos de herodes há um vasto festim em maqueros a que assistia vitelios então viajando na síria doutor raposo lembra-se do crasso vitelios que depois foi senhor do mundo pois a hora em que pelo cerimonial das províncias tributárias se bebia a saúde de césar e de roma entra subitamente na sala ao som dos tamborinos e dançando à maneira de babilônia uma virgem maravilhosa era salomé a filha de herodiade e de seu marido filipe que ela educara secretamente em cesareia num bosque junto do templo de hércules salomé dançou nua e deslumbrante antipas herodes inflamado estonteado de desejo promete dar tudo o que ela pedisse pelo beijo dos seus fábios ela toma um prato de ouro e tendo olhado a mãe pede a cabeça do batista antipas aterrado oferece-lhe a cidade de tiberíade tesouros das cem aldeias de genezaré ela sorriu olhou a mãe e outra vez incerta e gaguejando pediu a cabeça de iocanã então todos os convivas saduceus escribas homens ricos da decápola mesmo vitelios e os romanos gritaram alegremente tu prometeste tetrarca tu juraste tetrarca momentos depois dr raposo um negro da iduméia entrou trazendo numa das mãos um alfanje na outra presa pelos cabelos a cabeça do profeta e assim acabou s joão por quem se canta e se queimam fogueiras numa doce noite de junho escutando embevecidos e a passo estas coisas tão antigas avistamos ao longe na areia fulva uma sebe de verdura triste e da cor do bronze pote gritou o jordão o jordão e arrebatadamente galopamos para o rio da escritura festivo pote conhecia à beira da corrente batismal um sítio deleitosíssimo para uma cesta crista e aí passamos às horas quentes recostados num tapete lânguidos e bebendo cerveja depois de bem esfriada nas águas do rio santo ele faz ali um claro suave remanso a repousar da lenta abrasada jornada que traz através do deserto desde o lago de galiléia e antes de mergulhar para sempre no amargor do mar morto ali preguiça espraiado sobre a areia fina canta baixo e cheio de transparência rolando os seixos lustrosos do seu leito e dorme nos sítios mais frescos imóvel e verde à sombra dos tamarindos por sobre nós rumorejavam as folhas dos altos chopos da pérsia entre as ervas balançavam se flores desconhecidas das que toucavam outrora as tranças das virgens de canaã em manhãs de vindima e na escuridão fofa das ramagens onde já não vinha assustar a voz terrível de jeová gorgeavam pacificamente as toltinegras defronte elevavam se azuis e sem mancha como feitas de um só bloco de pedra preciosa às montanhas de moabe o céu branco mudo recolhido parecia descansar deliciosamente do duro tumulto que o agitou quando ali vivia entre preces e mortandades o sombrio povo de deus e onde constantemente batiam as asas dos serafins e flutuavam as roupagens dos profetas arrebatados pelo altíssimo era calmante ver agora passar apenas uma revoada de pombos bravos voando para os pomares de engade obedecendo a recomendação da titi despi-me e banhei-me nas águas do batista ao princípio enleado de emoção beata pisei a areia reverentemente como se fosse o tapete de um altar-mor e de braços cruzados nu com a corrente lenta a bater-me os joelhos pensei em são joãozinho sussurrei um padrinosso depois ri aproveitei aquela bucólica banheira entre árvores pote atirou-me a minha esponja e ensabuei-me nas águas sagradas trauteando o fado da adélia ao refrescar quando montávamos a cavalo uma tribo de beduínos descendo das colinas de galgalá trouxe os seus rebanhos de camelos a beber ao jordão as crias brancas e felpudas corriam balando os pastores de lança alta soltando gritos de batalha galopavam num amplo desvoaçar de albornoses e era como se ressurgisse em todo o vale no esplendor da tarde uma pastoral da idade bíblica quando agar era moça teso na cela com as rédeas bem colhidas eu senti um curto arrepio de heroísmo ambicionava uma espada uma lei um deus por quem combater lentamente alargara-se pela planície sacra um silêncio enlevado e o mais alto cerro de moabe cobriu-se de um fulgor raro cor de rosa e cor de ouro como se nele de novo fugitivamente ao passar se refletisse a face do senhor topsius alçou a mão sapiente aquele cimo iluminado doutor raposo é o moriá onde morreu moisés estremeci e penetrado pelas emanações divinas dessas águas desses montes sentia-me forte e igual aos homens fortes do êxodo pareceu-me ser um deles familiar de jeová e tendo chegado do negro egito com as minhas sandálias na mão esse aliviado suspiro que trazia a brisa vinha das tribos de israel emergindo enfim do deserto pelas encostas além seguida de uma escolta de anjos a arca dourada descia balançada sobre os ombros dos levitas vestidos de linho e cantando outra vez nas secas areias reverdecia a terra da promissão jericó branquejava entre as searas e através dos palmares cerrados já ressoavam em marcha os clarins de josué não me contive arranquei o capacete soltei por sobre canaã este honro piedoso viva nosso senhor jesus cristo viva toda a corte do céu seção xii de a relíquia de essa de queiroz esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz cedo ao outro dia domingo o incansável topsius partiu bem lapisado e bem guarda solado a estudar as ruínas de jericó essa velha cidade das palmeiras que herodes cobrira de termas de templos de jardins de estatuas e onde passaram os seus tortuosos amores com cleópatra e eu à porta da tenda escarranchado no caixote fiquei a tomar o meu café olhando os pacíficos aspectos do nosso acampamento o cozinheiro depenava frangos o beduíno triste areava à beira d'água o seu pacato alfange o nosso lindo arrieiro esquecia a ração às éguas para seguir no céu de um brilho de safira a branca passagem das cegonhas voando aos pares para a depois pus o capacete fui vadear na doçura da manhã de mãos nos bolsos cantarolando um fado meigo ia pensando na adélia e no senhor adelino enroscados na alcova beijando-se furiosamente estavam-me talvez chamando carola enquanto eu passeava ali nos retiros da escritura aquela hora titi de mantelete preto no seu ripanço saía para a missa de santana os criados do montanha esguedelhados assobiando escovavam o pano dos bilhares o doutor margaride à janela na praça da figueira pondo os óculos abria o diário de notícias oh minha doce lisboa mas ainda mais perto para além do deserto de gaza no verde egito a minha maricoquinhas nesse instante estava enchendo o vaso do balcão com magnólias e rosas o seu gato dormia no veludo da cadeira ela suspirava pelo seu portuguesinho valente suspirei também mais triste nos lábios se me fez o fado triste e de repente olhando achei-me como perdido num sítio de grande solidão e de grande melancolia era longe do regato e dos aromáticos arbustos de flor amarela já não via as nossas tendas brancas e diante de mim arredondava-se um ermo árido lívido de areia fechado todo por penedos lisos direitos como os muros de um poço tão lúgubres que a luz loura da quente manhã do oriente desmaiava ali mortalmente desbotada e magoada eu lembrava-me de gravuras assim desoladas onde um eremita de longas barbas meditam em fólio junto de uma caveira mas nenhum solitário aniquilava ali a carne em heróica penitência somente ao meio do fero recinto isolada orgulhosa com um ar de raridade de relíquia como se as penedias se tivessem amontoado para lhe arranjarem um resguardo de sacrário erguia-se uma árvore tão repelente que logo me fez morrer nos lábios o resto do fado triste era um tronco grosso curto atochado e sem noz de raízes semelhante a uma enorme moca bruscamente cravada na areia a casca corredia tinha o lustre oleoso de uma pele negra e da sua cabeça entumecida de um tom de tição apagado rompiam como longas pernas de aranha oito galhos que contei pretos moles lanugentos viscosos e armados de espinhos depois de olhar em silêncio para aquele monstro tirei devagar o meu capacete e murmurei para que viva é que me encontrava certamente diante de uma árvore ilustre um galho igual o nono talvez que arranjado outrora em forma de coroa por um centurião romano da guarnição de jerusalém ornara sarcasticamente no dia do suplício a cabeça de um carpinteiro de galiléia condenado sim condenado por andar entre quietas aldeias e nos santos pátios do templo dizendo-se filho de davi e dizendo-se filho de deus a pregar contra a velha religião contra as velhas instituições contra a velha ordem contra as velhas formas e eis que esse galho por ter tocado os cabelos incultos do rebelde torna-se divino sobe aos altares sobe aos altares e do alto enfeitado dos andores faz prostrar no lagedo a sua passagem as multidões internecidas no colégio dos isidoros às terças e sábados o sebento padre soares dizia esfuracando os dentes que havia meninos lá num sítio da judéia era ali uma árvore que segundo dizem os autores é mesmo de arrepiar era aquela eu tinha ante meus frívolos olhos de bacharão a sacratíssima árvore de espinhos e logo uma idéia sulcou me o espírito com um brilho de visitação celeste levar a titi um desses galhos o mais penugento o mais espinhoso como sendo a relíquia fecunda em milagres a que ela poderia consagrar seus ardores de devota e confiadamente pedir as mercês celestiais se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti traz-me então desses santos lugares uma santa relíquia assim dissera a senhora dona patrocínio das neves na véspera da minha jornada piedosa entronada nos seus damascos vermelhos diante da magistratura e da igreja deixando escapar uma baga de pranto sob seus óculos austeros que lhe podia eu oferecer mais sagrado mais internecedor mais eficaz que um ramo da árvore de espinhos colhido no vale do jordão numa clara rosada manhã de missa mas de repente assaltou-me uma áspera inquietação e se realmente uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco e se a titi começasse a melhorar do fígado a reverdecer mal eu instalasse no seu oratório entre lumes e flores um desses galhos eriçados de espinhos ao misérrimo logro era eu pois que levava neciamente o princípio milagroso da saúde e a tornava rija indestrutível ininterrável com os contos de gegodinho firmes na mão avara eu eu que só começaria a viver quando ela começasse a morrer rondando então em torno à árvore de espinhos interrogueia sombrio e rouco anda monstro dize és tu uma relíquia divina com poderes sobrenaturais ou és apenas um arbusto grotesco com um nome latino nas classificações de lineu fala tens tu como aquele cuja cabeça coroaste por escarne o dom de sarar vê lá se te levo comigo para um lindo oratório português livrando-te do tormento da solidão e das melancolias da obscuridade e dando-te lá os regalos de um altar o incenso vivo das rosas a chama louvadora das velas o respeito das mãos postas todas as carícias da oração não é para que tu prolongando indulgentemente uma existência estorvadora me prives da rápida herança e dos gozos a que a minha carne moça tem direito vê lá se por teres atravessado o evangelho te embebestes de idéias pueris de caridade e misericórdia e vais com tensão de curar a titi então fica-te aí entre essas penedias fustigado pelo pó do deserto recebendo excremento das aves de rapina enfastiado no silêncio eterno mas se prometes permanecer surdo às preces da titi comportar-te como um pobre galho seco e sem influência e não interromperes a apetecida decomposição dos seus tecidos então vais ter em lisboa o macio agasalho de uma capela fofada de damascos o calor dos beijos devotos todas as satisfações de um ídolo e eu hei de cercar-te de tanta adoração que não há de invejar o deus que os teus espinhos feriram fala monstro o monstro não falou mas logo senti perpassar-me na alma aquitadoramente com uma consoante fresquidão de brisa de estio o pressentimento de que breve a titi ia morrer e apodrecer na sua cova árvore de espinhos mandava pela comunicação esparsa da natureza da sua seiva ao meu sangue aquele palpite suave da morte da senhora d patrocínio como uma promessa suficiente de que transportado para o oratório nenhum dos seus galhos impediria que o fígado dessa hedionda senhora inchasse e se desfizesse isto foi entre nós nesse ermo como um pacto taciturno profundo e mortal mas era esta realmente a árvore de espinhos a rapidez da sua condescendência fazia-me suspeitar a excelência da sua divindade resolvi consultar o sólido sapientíssimo topsius corri à fonte de eliseu onde ele rebuscava pedras lascas lixos restos da orgulhosa cidade das palmeiras avistei logo o luminoso historiógrafo a junto a uma poça d'água com os óculos sôfregos esgarafunhando um pedaço de pilastra negra meio enterrada no lodo ao lado um burro esquecido da erva tenra contemplava filosoficamente com melancolia o afã a paixão daquele sábio de rastros no chão à procura das termas de herodes contei a topsius o meu achado a minha incerteza ele ergueu-se logo serviçal zeloso presto às liges do saber um arbusto de espinhos murmurava estancando o suor há de ser o nábica banalíssimo em toda a síria rasselquiste o botânico pretende que daí se fez a coroa de espinhos tem umas folhinhas verdes muito tocantes em forma de coração como as da era ah não tem perfeitamente então é o líquium spinossum foi o que serviu segundo a tradição latina para a coroa da injúria que quanto à minha tradição é fútil e rasselquiste ignaro infinitamente ignaro mas eu vou já aclarar isso doutor raposo aclarar irrefutavelmente e para sempre abalamos no ermo ante a árvore medonha topsius alçando catedraticamente o bico recolheu um momento aos depósitos interiores do seu saber e pois declarou que eu não podia levar a minha tia devotíssima nada mais precioso e a sua demonstração foi faiscante todos os instrumentos da crucificação disse ele floreando o guarda sol os pregos a esponja a cana verde um momento divinizados como materiais da divina tragédia reentraram pouco a pouco pelas urgências da civilização nos usos grosseiros da vida assim o prego não ficou per eterno na ociosidade dos altares memorando as chagas sacratissimas a humanidade catholica e comerciante foi gradualmente levada a utilizar o prego como uma valiosa ferragem e tendo trespassado as mãos do messias ele hoje segura laborioso e modesto as tampas de caixões impuríssimos os mais reverentes irmãos do senhor dos passos empregam a cana para pescar ela entra na folgante composição do foguete e o estado mesmo tão escrupuloso em matéria religiosa assim a usa em noites alegres de nova constituição ou em festivos delírios pelas bodas de príncipes a esponja outrora embebida no vinagre de sarcasmo e oferecida numa lança é hoje aproveitada nesses irreligiosos cerimoniais de limpeza que a igreja sempre reprovou com ódio até a cruz a forma suprema tem perdido entre os homens a sua divina significação a cristandade depois de a ter usado como lábaro usa como enfeite a cruz é broche a cruz é bereloque pende nos colares tilinta nas pulseiras é gravada em cinetes de lacre é incrustada em botões de punho e a cruz realmente neste soberbo século pertence mais à olivesaria do que pertence à religião mas a coroa de espinhos doutor raposo essa não tornou a servir para mais nada sim para mais nada a igreja recebeu a das mãos de um proconsul romano e ela ficou isoladamente e para toda a eternidade na igreja comemorando o grande outragem em todo este vário universo ela só encontra um lugar congênere na penumbra das capelas o seu único préstimo é persuadir a constrição nenhum joalheiro jamais a imitou em ouro cravejada de rubis para ornar um penteado loiro ela é só instrumento de martírio e com salpicos de sangue sobre os caracóis frisados das imagens inspira infinitamente as lágrimas o mais astuto industrial depois de a retorcer pensativamente nas mãos restituí-la aí nos altares como coisa inútil na vida no comércio na civilização ela é só atributo da paixão recurso de tristes internecedora de fracos só ela entre os acessórios da escritura provoca sinceramente a oração quem por mais adorabundo se prostraria a borbulhar de padres nossos diante de uma esponja caída numa tina ou de uma cana à beira de um regato mas para a coroa de espinhos erguem-se sempre as mãos crentes e a sensação da sua desumanidade passa ainda na melancolia dos misereires que maior maravilha podia eu levar a titi sim topsius meu catita os teus dizeres são doiro puro mas a outra a verdadeira a que serviu teria sido tirada daqui deste tronco hein amiguinho o erudito topsius desdobrou lentamente o seu lenço de quadrados e declarou contra a fútil tradição latina e contra o ignoríssimo que a coroa de espinhos for arranjada duma silva fina e flexível que abunda nos vales de jerusalém com que se acende o lume com que se erriçam as sebes e que dá uma florzinha roxa triste e sem cheiro eu murmurei sucumbido que pena a titi fazia tanto gosto que fosse daqui topsius a titi é tão rica então este sagaz filósofo compreendeu que há razões de família como há razões de estado e foi sublime estendeu a mão por cima da árvore cobrindo assim largamente com a garantia da sua ciência e disse estas palavras memoráveis raposo nós temos sido bons amigos pois pode afiançar a senhora a sua tia da parte de um homem que a alemanha escuta em questões de critica arqueológica que o galho que lhe levar daqui arranjado em coroa foi foi berrei ansioso foi o mesmo que ensanguentou a fronte do rabi yeshua nazarié a quem os latinos chamam jesus do nazaré e outros também chamam o cristo falara o alto saber germânico puxei o meu navalhão sevilhano decepei um dos galhos e enquanto topsius voltava a procurar pelas ervas úmidas a cidadela de cipron e outras pedras de herodes eu recolhi as tendas em triunfo com a minha preciosidade o prazenteiro pote sentado num selim estava moendo café soberbo galho gritou ele quer se arranjadinha em coroa fica de uma devoção e logo com sua rara destreza de mãos o jocundo homem entrelaçou o galho rude em forma de coroa santa e tão parecida tão tocante só lhe faltam as pinguinhas de sangue murmurava eu internecido jesus o que a titi se vai babar mas como levaríamos para jerusalém através dos cerros de judá aqueles incômodos espinhos que apenas armados na sua forma passional pareciam já ávidos de rasgar carne inocente para o alegre pote não havia dificuldades tirou do fundo do seu provido alforja uma fofa nuvem de algodão em rama envolveu nela delicadamente a coroa do agravo como uma joia frágil depois com uma folha de papel pardo e um nastro escarlate fez um embrulho redondo sólido ligeiro e nítido e eu sorrindo enrolando o cigarro pensava nesse outro embrulho de rendas e laços de seda cheirando a violeta e a amor que ficara em jerusalém esperando por mim e pelo favor dos meus beijos pote pote gritei radiante nem tu sabes que grossa moeda me vai render esse galhinho dentro desse pacotinho apenas topsius voltou da sacra fonte de eliseu eu ofereci para celebrar o encontro providencial da grande relíquia uma das garrafas de champagne que pote trazia nos alforges encarapuçadas de ouro topsius bebeu a ciência eu bebi a religião e largamente a espuma de moê chandon regou a terra de canaã à noite para a maior festividade acendemos uma fogueira e as mulheres árabes de jericó vieram dançar diante das nossas tendas recolhemos tarde quando por sobre moabe para os lados de maqueros a lua parecia fina e recurva como esse alfanje douro que decepou a cabeça ardente de iocanã no embrulho da coroa de espinhos estava à beira do meu catre o lume apagara se o nosso acampamento dormia no infinito silêncio do vale da escritura tranquilo regalado adormeci também a relíquia de s de queiroz a relíquia de s de queiroz capítulo i havia certamente duas horas que assim dormia denso e estirado no catre quando me pareceu que uma claridade trêmula como a duma tocha fumegante penetrava na tenda e através dela uma voz me chamava lamentosa e dolente teodorico teodorico ergue-te e parte para jerusalém arrojei a manta assustado e vi o doutíssimo topsius que a luz mortal de uma vela bruxoleando sobre a mesa onde jaziam as garrafas de champanhe afivelava no pé rapidamente uma velha espora de ferro era elle que me despertava assodado fervoroso a pé teodorico a pé as eguas estão seladas amanhã é pasqua ao alvorecer devemos chegar ás portas de jerusalém arredando os cabellos considerei como um pasmo sisudo ponderado doutor oh topsius pois nós partimos assim bruscamente sem os nossos alforges e deixando as tendas adormecidas como quem foge espavorido merudito homem alçou os seus óculos d'ouro que resplandeciam com uma desusada irresistível intelectualidade uma capa branca que eu nunca lhe vira envolvia-lhe a douta magreza em pregas graves e puras de toga latina e lento esguio abrindo os braços disse com lábios que pareciam clássicos e de mármore doutor raposo esta aurora que vai nascer e em pouco tocar os cimos do ébron é a de quinze do mês de nizam e não houve em toda a história de israel desde que as tribos voltaram de babilônia nem haverá até que tito venha pôr o último cerco ao templo um dia mais interessante eu preciso estar em jerusalém para ver viva e rumorejando esta página do evangelho vamos pois fazer a santa páscoa a casa de gamaliel que é um amigo de hileo e um amigo meu um conhecedor das letras gregas patriota forte e membro do sanedrim foi ele que disse para te livrares do tormento da dúvida impõe-te uma autoridade portanto a pé doutor raposo assim murmurou meu amigo ereto e lento e eu submissamente como perante um mandamento celeste comecei a enfiar em silêncio as minhas grossas botas de montar depois apenas me agasalhei no albornoz ele empurrou-me com impaciência para fora da tenda sem mesmo me deixar recolher o relógio e a faca sevilhana que todas as noites cauteloso eu guardava debaixo do travesseiro a luz da vela esmorecia fumarenta e vermelha devia ser meia-noite dois cães ladravam ao longe surdamente como entre frondosos muros de quintas o ar macio e ermo cheirava a rosas de vergel e a flor da laranjeira o céu de israel faiscava com desacostumado esplendor em cima do monte nebo um belo astro mais branco de uma refulgência divina olhava para mim palpitando ansiosamente como se procurasse cativo na sua mudez dizendo o segredo a minha alma as éguas esperavam imóveis sob as longas clinas montei e então enquanto topsius arranjava laboriosamente os louros avistei para os lados da fonte de eliseu uma forma maravilhosa que me arrepiou de terror transcendente era ao clarão diamantino das estrelas da síria como a branca muralha de uma cidade nova frontões de templos alvejavam palidamente entre a espessura de bosques sagrados para as colinas distantes fugiam esbatidos os arcos ligeiros de um aqueduto uma chama fumegava no alto de uma torre mais baixo movendo-se faiscavam pontas de lanças um som longo de buzina murria na sombra e abrigada junto aos bastiões uma aldeia dormia entre palmeiras topsius na cela pronto a marchar embrulhar a mão nas clinas da égua aquilo branco além murmurei sufocado ele disse simplesmente jericó rompeu galopando não sei quanto tempo segui imudecido o nobre historiador dos herodes era por uma estrada direita feita de lajes negras de basalto ah que diferente do áspero caminho por onde tínhamos descido a canaã faiscante e cor de cal através de colinas onde o tojo escasso semelhava na irradiação da luz um bolor de velhice e de abandono e tudo em redor me parecia diferente também a forma das rochas o cheiro da terra quente até a palpitação das estrelas que mudança se fizera em mim que mudança se fizera no universo por vezes uma faísca dura saltava das ferraduras das éguas e sem descontinuar topsius galopava agarrado às clinas com as duas bandas da capa branca batendo como os dois panos de uma bandeira mas subitamente parou era junto de uma casa quadrada entre árvores toda apagada e muda tendo no topo uma haste sobre o que pousava estranhamente como recortada duma lâmina de ferro a figura de uma cegonha a entrada esmorecia uma fogueira remexi as hachas e a curta chama que ressaltou compreendi que era uma antiga estalagem à beira duma antiga estrada por baixo da cegonha encimando a porta estreita e erriçada de pregos brilhava em negro numa lápide branca a tabuleta latina ad gruem maiorem e ao lado enchendo parte da fachada desenrolava uma inscrição rudimente entalhada na pedra que eu decifrei a custo em que apollo prometia a saúde ao hospede e septimanos o hospedeiro lhe garantia a risonha acolhida o banho reparador o vinho forte da campanha frescos palhetes de engade e todas as commodidades à maneira de roma murmurei desconfiado a maneira de roma que estranhos caminhos ia eu então trilhando que outros homens dissemelhantes de mim no falar e no traje bebiam ali sob a proteção de outros deuses o vinho em ânforas do tempo de horácio mas de novo topsius marchou esguio e vago na noite agora findara a estrada de basalto sonoro e subíamos a passo um brusco caminho cavado entre rochas onde grossos pedregulhos ressoavam rolavam sob as patas das éguas como no leito de uma torrente que um lento agosto secou o erudito doutor sacudido na cela praguejava roucamente contra o senedrim contra a hirta lei judaica oposta indobravelmente a toda obra culta que quer fazer o proconso sempre o fariseu via com rancor o aqueduto romano que lhe trazia a água a estrada romana que o levava às cidades a terma romana que lhe curava as pústulas maldito seja o fariseu sonolento rememorando velhas imprecações do evangelho eu rosnava encolhido no meu albornoz fariseu sepulcro caiado maldito seja era a hora calada em que os lobos dos montes vão beber cerrei os olhos as estrelas desmaiavam breves faz o senhor as noites macias do mês de nizam quando se come em jerusalém o anho branco de páscoa e bem cedo o céu se vestiu de alvo do lado do país de moabe despertei já os gados balavam nos cerros o ar fresco cheirava rosmaninho então avistei errando por cima dos penedos sobranceiros ao caminho um homem estranho bravio coberto com uma pele de carneiro que me recordou elias e todas as cóleras da escritura o peito as pernas pareciam de granito vermelho por entre a grenha e a barba rudes emaranhadas fazendo-lhe como uma juba feroz os olhos refulgiam lhe desvairadamente descobriu nos e logo sacudindo os braços como quem arremessa pedras despediu sobre nós todas as maldições do senhor chamou nos pagãos chamou nos cães gritava malditas sejam as vossas mães secos sejam os peitos que vos criaram cruéis e cheios de presságios caíam os seus brados do alto das rochas e retardados pelos passos lentos da égua topsius encolhia-se na capa como sob uma saraiva inclemente até que me enfureci voltei me na anca da cavalgadura chamei lhe bêbedo atirei lhe obscenidades e via no entanto sob a chama selvagem dos seus olhos a boca clamorosa e negra torcer se lhe babar se de furor devoto mas desembocando da ravina encontramos larga e lajeada a estrada romana que vai a sicém e trotando por ela sentíamos o alívio de penetrar enfim numa região culta piedosa humana e legal a água abundava sobre as colinas erguiam se fortalezas novas pedras sagradas delimitavam os campos nas eiras brancas os bois enfeitados de anêmonas pisavam o trigo da colheita de páscoa e em vergéis onde a figueira já tinha enfolhado o servo na sua torre caiada cantando com uma vara na mão afugentava os pombos bravos por vezes avistávamos um homem de pé junto da sua vinha ou à beira dos canais de rega direito com a ponta do manto atirado por cima da cabeça e os olhos baixos dizendo a santa oração do esquema um oleiro que espicaçava o seu burro carregado de cântaros de barro amarelo gritou-nos benditas sejam as vossas mães boa vos seja a páscoa e um leproso que descansava à sombra nos olivedos perguntou-nos gemendo e mostrando as chagas qual era em jerusalém o rabi que curava e aonde se apanhava a raiz do baraz já nos aproximávamos de betânia para dar de beber as éguas paramos numa linda fonte que um cedro assombreava e o douto topsius arranjando um louro admirava-se de não termos encontrado a caravana que vem de galiléia celebrar a páscoa jerusalém quando soou adiante na estrada um rumor lento de armas em marcha e eu o vi assombrado aparecerem soldados romanos desses que tantas vezes amaldiçoaram estampas da paixão barbudos tostados pelo sol da síria marchavam solidamente em cadência com um passo bovino fazendo ressoar sobre as lajes as sandálias ferradas todos traziam às costas os escudos envoltos em sacos de lona e cada um erguia ao ombro uma alta forquilha donde pendiam trouxas encordeladas pratos de bronze ferramentas e cachos de tâmaras algumas filas descobertas seguravam o capacete como um balde outras nas mãos cabeludas balançavam um dardo curto o decurião gordo e loiro seguido de uma gazela familiar enfeitada com corais dormitava ao passo miúdo da égua embrulhado num manto escarlate e atrás ao lado das mulas carregadas de sacos de trigo e molhos de lenha os arrieiros cantavam ao som duma flauta de barro tocada por um negro quase nu que tinha no peito em traços vermelhos o número da legião eu recuara para o escuro do cedro mas topsius logo como um germano serviu desmontara ajoelhando quase no pó ante as armas de roma e não se conteve berrou agitando os braços e a capa longa vida cai o tibério três vezes cônsul ilírico panônico germânico imperador pacificador e augusto alguns legionários riram crassamente e passaram cerrados com um rumor do ferro enquanto um pegureiro ao longe arrebanhando as cabras aos brados fugia para o cimo dos serros de novo galopamos a estrada de basalto findou e penetramos entre arvoredos num aroma de pomares através de abundância e frescura oh que diferentes se mostravam estes caminhos estas colinas que eu vira dias antes em torno à cidade santa dissecadas por um vento de abstração e brancas da cor das ossadas agora tudo era verde regado murmuroso e com sombras a mesma luz perdera o tom magoado a cor dorida que eu sempre a vira cobrindo jerusalém as folhas dos ramos de abril desabrochavam num azul moço tenro cheio de esperança como elas e a cada instante se me iam os olhos longamente nesses vergéis da escritura que são feitos da oliveira da figueira e da vinha e onde crescem silvestres e mais esplêndidos que o rei salomão os lírios vermelhos dos campos enlevado e cantarolando eu trotava ao comprido de uma sebe toda entrelaçada de rosas mas topsius deteve-me mostrou-me no alto de um outeiro sobre um fundo sombrio de ciprestes e cedros uma casa abrindo para o lado do oriente e da luz o seu pórtico branco pertencia disse ele a um romano parente de valérios gratos antigo legado imperial da síria e tudo ali parecia penetrado de paz amável e de graça latina um tapete viçoso de relva bem lisa estendia-se em declive até uma aleia de alfazema tendo ao meio sobre o verde desenhadas com linhas de flores escarlates as iniciais de valérios gratos em redor entre canteiros de rosas de açucenas orlados de mirto resplandeciam nobres vasos de mármore coríntico onde se enrolavam folhas de acanto um cervo de capuz cinzento talhava um teixo em forma de urna ao lado de um bucho alto já talhado sabiamente em feitio de lira aves domésticas picavam o chão coberto de areia escarlate numa rua de plátanos onde os braços de era faziam de tronco a tronco festões como os que ornam um templo a rama dos loureiros velava de sombras a nudez das estátuas e sob um caramanchão divinha ao rumor d'água lenta cantando numa bacia de bronze um velho ditoga sereno risonho ditoso lia junto a uma imagem de esculápio um longo rolo de papiro enquanto uma rapariga com uma flecha de ouro nas tranças toda vestida de linho alvo fazia uma grinalda com as flores que lhe enchiam o regaço ao passo dos nossos cavalos ela ergueu os olhos claros topsius gritou oh salve pulquérrima eu gritei viva la gracia os melros cantavam nas romanzeiras em flor mais adiante o facundo topsius deteve me ainda apontando me outra vivenda de campo escura e severa entre ciprestes e disse-me baixo que era de osanias um rico saduceu de jerusalém da família pontifical de boetos e membro do sanedrim nenhum ornato pagão lhe profanava os muros quadrada fechada irta ela reproduzia a austeridade da lei mas os largos celeiros cobertos de colmo os lagares os vinhedos diziam as riquezas feitas de duros tributos no pátio dez escravos não bastavam a guardar os sacos de trigo odres carneiros marcados de vermelho recolhidos em pagamento do dízimo nesse dia de páscoa junto à estrada com uma piedade ostentosa caiada de fresco reluzia ao sol entre roseiras a sepultura doméstica assim caminhando chegamos aos palmares onde se aninha e por um atalho virente que topsius conhecia começamos a subir o monte das oliveiras até o lagar da moabita que é uma paragem de caravanas nessa infinita vetusta via real que vem do egito seguindo até damasco a bem regada e foi como um deslumbramento ao encontrarmos sobre todo o monte por entre os oliveiros da encosta até o cedron por entre os pomares do vale até siloé em meio dos túmulos novos dos sacrificadores e mesmo para os lados onde se empoeira a estrada de hebron o despertar rumoroso de todo um povo acampado tendas negras do deserto feitas de peles de carneiro e rodeadas de pedras barracas de lona da gente da iduméia alvejando ao sol entre as verdugras cabanas armadas com ramos onde se abrigam os pastores de ascalon todos de tapetes que os peregrinos de neftali suspendem em varas de cedro era toda a judéia às portas de jerusalém a celebrar a páscoa sagrada e havia ainda em volta ao casal onde velavam posto de legionários os mercadores gregos da decápula tecelões fenícios de tiberíade e a gente pagã que através da samaria vem dos lados de cesareia e do mar fomos marchando lentos e cautelosos à sombra das oliveiras os camelos descarregados ruminavam placidamente e as éguas da pereia com as patas entravadas pendiam a cabeça sob a espessura das longas clinas junto às tendas cujos panos meio levantados nos deixavam entrever brilhos de armas penduradas ou o esmalte de um grande prato raparigas com os braços reluzindo de braceletes pisavam entre duas pedras o grão do centeio outras mugiam as cabras por toda a parte se acendiam fogos claros e com os filhos pela mão o cântaro esguio ao ombro uma fila de mulheres descia cantando para a fonte de siloé as patas dos nossos cavalos prendiam-se nas cordas retezadas das barracas dos idumeus depois estacávamos diante de tapetes alastrados onde um mercador de cesareia com um manto a cartaginesa vistoso e bordado de flores espunha peças de linho do egito estendia sedas de cós fazia reluzir armas marchetadas ou com um frasco na palma de cada mão celebrava as perfeições do nardo da assíria e dos olhos doces da pártia os homens em redor arredando-se demoravam em nós os seus olhos lânguidos e altivos por vezes murmuravam uma injúria surda ou por causa dos óculos do douto tóxios um riso de escárnio mostrava dentes agudos de fera entre rudes barbas negras sob as árvores encostados aos muros filas de mendigos ganiam mostrando o caco com que rapavam as chagas diante de uma cabana feita de ramos de loureiro um velho obeso rubro como um sileno apregoava o vinho fresco de sicém as favas novas de abril os homens fuscos do deserto apinhavam se em torno dos gigos de fruta um pastor d'ascalon em andas no meio de um rebanho de cordeiros brancos tocava a buzina chamando os devotos a comprar o anho puro da páscoa e por entre a multidão onde constantemente se erguiam paus em rixas bruscas soldados romanos rondavam aos pares com um ramo de oliveira no capacete benignos e paternais assim chegamos juntos de dois altos frondosos cedros tão cobertos de pombas brancas voando que eram como duas grandes macieiras na primavera que um vento estivesse destoucando das flores subitamente topsius parara abria os braços eu também e com o coração suspenso ali ficamos imóveis deslumbrados vendo lá embaixo na luz resplandecer jerusalém o sol banhava a suntuosamente uma severa altiva muralha guarnecida de torres novas com portas onde as cantarias se entremeavam de lavores d'ouro erguia se sobre a ribanceira escarpada do cedron já seco pelos calores de nizã ia correndo cingindo cião para o lado do inom e até os cerros de garebe e dentro em face aos cedros que nos assombreavam o templo sobre os seus alicerces eternos parecia dominar toda a judéia soberbo em esplendor murado de granitos polidos armado de bastiões de mármore como a refulgente cidadela de um deus debruçado sobre as clinas o sapiente topsius apontava-me o adro primordial chamado o pátio dos de entílicos vasto bastante para receber todas as multidões de israel todas as da terra pagã o chão liso rebrilhava como a água límpida d'uma piscina e as colunas de mármore de paros que o ladeavam formando os pórticos de salomão profundos e cheios de frescura eram mais bastas que os troncos nos cerrados palmares de jericó em meio desta área cheia de área de luz elevava-se em escadarias lustrosas como se fossem de alabastro com portas chapeadas de prata arcarias torreões de onde voavam pombas um nobre terraço só acessível aos fiéis da lei ao povo eleito de deus o orgulhoso adro de israel daí erguia-se ainda com outras claras escadarias outro branco terraço o átrio dos sacerdotes no brilho difuso que o enchia negrejava um enorme altar de pedras brutas enristando a cada ângulo um sombrio corno de bronze aos lados dous longos fumos direitos subiam devagar mergulhavam no azul com a serenidade d'uma prece perenal e ao fundo mais alto ofuscante com os seus recamos d'ouro sobre a alvura dos mármores mívio e fulvo como feito de ouro puro e neve pura refugia maravilhosamente lançando o seu clarão aos montes em redor o hierom o santuário dos santuários a morada de jeová sobre a porta pendia o véu místico tecido em babilônia cor do fogo e cor dos mares pelas paredes trepava a folhagem d'uma vinha de esmeralda com cachos de outras pedrarias da cúpula irradiavam longas lanças de ouro que o aureolavam de raios como um sol e assim resplandecente triunfante augusto precioso ele elevava-se para aquele céu de festa pascal ofertando-se todo como o dom mais belo o dom mais raro da terra mas ao lado do templo mais alto que ele dominando-o com a severidade d'um amo orgulhoso topsius mostrou-me a torre antônia negra maciça impenetrável cidadela de forças romanas na plataforma entre as ameias movia-se gente armada sobre um bastião uma figura forte envolta num manto vermelho de centurião estendia o braço e toques lentos de buzina pareciam falar dar ordens para outras torres que ao longe se azulavam no ar límpido algemando a cidade santa césar pareceu-me mais forte que jeová e mostrou-me ainda para além da antônia o velho burgo de davi era um tropéu de casas cerradas caiadas de fresco sobre o azul descendo como um rebanho de cabras brancas para um vale ainda em sombra onde uma praça monumental se abria entre arcarias depois trepava fendido em ruas tortuosas a espalhar-se sobre a colina fronteira d'acra rica com palácios e cisternas redondas que luziam à luz semelhantes a broquéis de aço mais longe ainda para além de velhos muros derrocados era o bairro novo de bezeta em construção o circo de herodes arredondava aí as suas arcarias e os jardins de antipas estiravam-se por um último outeiro até junto ao túmulo de helena assoalhados frescos regados pelas águas doces de enrogel ah topsius que cidade murmurei maravilhado rabi eleezer diz que não viu jamais cidade bela quem não viu jerusalém mas ao nosso lado passava gente alegre correndo para os lados da verde estrada que sobe de bethânia e um velho que puxava à pressa a reata do seu burro carregado de molhos de palmas gritou-nos que se avistara e vinha chegando à caravana da galiléia então curiosos trotamos até um cômoro junto a uma sebe de cactos onde já se apinhavam mulheres com os filhos ao colo sacudindo véus claros soltando palavras de bênção e de boa acolhida e logo vimos numa poeirada lenta que o sol dourava a densa fila dos peregrinos que são os derradeiros a chegar a jerusalém vindos de longe da alta galiléia desde gescala e dos montes um rumor de cânticos enchia a estrada festiva em torno a um estandarte verde agitavam-se palmas e ramos floridos de amendoeira e os grandes fardos carregando o dorso dos camelos balanceavam em cadência por entre os turbantes brancos cerrados e movendo-se em marcha seis cavaleiros da guarda babilônica de antipas herodes tetrarca de galiléia escoltavam a caravana desde tiberíade traziam mitras de felpo as longas barbas separadas em tranças as pernas ligadas em tiras de couro amarelo e caracolavam a frente fazendo estalar numa das mãos açoites de corda ou a outra atirando ao ar e aparando alfanges que faiscavam logo atrás era uma colegiada de levitas em couro a passos largos apoiados a bordões enfeitados de flores com os rolos da lei apertados sobre o peito salmodeando rígio os louvores de sião e em torno moços robustos com as faces infladas e rubras sopravam para o céu furiosamente em trompas recurvas de bronze mas dentre a gente apertada à beira da estrada rompeu uma aclamação era um velho sem turbante de cabelos soltos recuando e dançando freneticamente das mãos cabeludas que lhe agitava no ar saía um repique de castanholas ora arremessava uma perna ora outra e toda a sua face barbuda de rei davi ardia com um fulgor inspirado atrás dele raparigas pulando compassadamente sobre a ponta ligeira das sandálias feriam com dolência arpas leves outras rodando sobre si batiam do alto os tamborinos e as suas manilhas de prata brilhavam no pó que os seus pés levantavam sob a roda das túnicas enfunadas então arrebatada a turba entoou o velho canto das jornadas rituais e os salmos de peregrinação meus passos vão todos para ti ó jerusalém tu és perfeita quem te ama conhece a abundância e eu bradava também transportado tu és o palácio do senhor ó jerusalém e o repouso do meu coração lenta e rumorosa a caravana passava as mulheres dos levitas em burros veladas e rebuçadas semelhavam grandes sacos moles as mais pobres a pé traziam nas pontas dobradas do manto frutas e o grão da aveia os previdentes já com a sua oferenda ao senhor arrastavam preso do cinto um cordeiro branco os mais fortes seguravam as costas presos pelos braços os doentes cujos olhos dilatados nas faces maceradas procuravam ansiosamente as muralhas da cidade santa onde todo o mal se cura entre os peregrinos e a alegre multidão que os acolhia as bênçãos cruzavam se ruidosas e ardentes alguns perguntavam pelos vizinhos pelas searas ou pelos avós que tinham ficado na aldeia à sombra da sua vinha e ouvindo que lhe fora roubada a pedra do seu moinho um velho ao meu lado com as barbas de um abraão arremessou se a terra a arrepelar se e a esfarrapar a túnica mas já fechando a marcha passavam as mulas com guizos carregadas de lenha e de ódes de azeite e atrás uma turba de fanáticos que nos arredores em betfagé em refraim se tinham juntado à caravana apareceu atirando para os lados cabaços de vinhos já vazias brandindo facas pedindo a morte dos samaritanos e ameaçando a gente pagã então seguindo topsius trotei de novo através do monte para junto dos cedros cobertos do voo alvo das pombas e nesse instante também os peregrinos emergindo da estrada avistavam enfim jerusalém que resplandecia lá embaixo formosa toda branca na luz então foi um santo tumultuoso inflamado delírio prostrada a turba batia as faces na terra dura um clamor de orações subia ao céu puro por entre o estridor das tubas as mulheres erguiam os filhos nos braços ofertando os arrebatadamente ao senhor alguns pareciam imóveis como assombrados ante os esplendores de sião e quentes lágrimas de fé de amor piedoso rolavam sobre barbas incultas e feras os velhos mostravam com o dedo os terraços do templo as ruas antigas os sacros lugares da história de israel ali é a porta de efraim acolá era a torre das fornalhas aquelas pedras brancas além são do túmulo de raquel e os que escutavam em redor apinhados batiam as mãos gritavam bendita sejas sião outros estonteados com o cinto desapertado corriam tropeçando nas cordas das tendas nos gigos de fruta a trocar a moeda romana a comprar o anho da oferta por vezes dentre as árvores um canto subia claro fino cândido e que ficava tremendo no ar até um momento parecia escutar como o céu serenamente sião rebrilhava do templo os dois fumos lentos acendiam com uma continuidade de prece eterna depois o canto morria de novo as bênçãos rompiam clamorosas a alma inteira de judá abismava-se no resplendor do santuário e braços magros erguiam-se freneticamente para estreitar jeová de repente topsio escolheu me as rédeas da égua e quase ao meu lado um homem com uma túnica cor de açafrão surgindo esgaziado de trás de uma oliveira e brandindo uma espada saltou para cima de uma pedra e gritou desesperadamente homens de galiléia acudi e vós homens de neftali peregrinos correram erguendo os bastões e as mulheres saíam das tendas pálidas apertando os filhos ao colo o homem fazia tremer a espada no ar todo ele tremia também e outra vez bradou desoladamente homens de galiléia rabi yeshua foi preso rabi yeshua foi levado a casa de hanan homens de neftali raposo disse topsio então com os olhos faiscantes o homem foi preso e compareceu já adiante do sanedrim depressa depressa amigo a jerusalém a casa de gamaliel fim da sessão xiii sessão xiv de a relíquia esta gravação do ibrivocte está em dominio público a relíquia de esso de queiroz capítulo iii e a hora em que no templo se fazia a oferta do perfume quando o sol ja ia alto sobre o hebrom topsius e eu penetramos pela porta do pescado a passo numa rua da antiga jerusalém era íngreme tortuosa poeirenta com casas baixas e pobres de tijulo sobre as portas fechadas por uma correia sobre as janelas esguias como fendas gradeadas havia verduras e palmas entretecidas fazendo ornatos de páscoa nos terraços rodeados de balaustradas mulheres diligentes sacudiam os tapetes joeiravam o trigo outras chaurrando penduravam lampadas de barro em festões para as illuminações rituais ao nosso lado ia marchando fatigado um harpista egipcio com uma pluma escarlate presa na peruca frisada um pano branco envolvendo-lhe a cinta fina os braços pesados de braceletes e a harpa ás costas recurva como uma foice e lavrada em flores de lotus topsius perguntou-lhe se elle vinha de alexandria e ainda se cantavam nas tabernas do eunotus as cantigas da batalha de acio o homem logo mostrando num riso triste os dentes longos pousou a harpa ia ferir os bordões picamos as éguas e assustamos duas mulheres cobertas de véus amarelos com casais de pombas enroladas na ponta do manto que se apressavam de certo para o templo airosas ligeiras fazendo retinir os guizos das suas sandálias aqui e além um lume caseiro ardia no meio da rua com trempes caçarolas de onde saia um cheiro acre de alho crianças de ventre enorme que rolavam nuas pela poeira ruendo vorazmente cascas de abóbora crua ficavam pasmadas para nós com grandes olhos ramelosos onde fervilhavam moscas diante de uma forja um banduirsuto de pastores de moabe esperavam enquanto dentro martelando num nimbo de chispas os ferreiros lhes batiam ferros novos para as lanças um negro com um pente em forma de sol tocando lhe a carapinha apregoava num grito lúgubre bolos de centeio de feitilhos obscenos calados atravessamos uma praça clara e lajeada que andava em obras ao fundo uma casa de banhos moderna uma terma romana estendia com ar de luxo e de ociosidade a larga arcada do seu pórtico de granito no pátio interior por entre os plátanos que o refrescavam cujos ramos suspendiam velários de linho alvo corriam escravos nus reluzentes de suor levando vasos de essencias e braçadas de flores das aberturas gradeadas ao rés das lajes saia um bafo mole de estufa que cheirava rosa e sob uma das colunas vestibulares onde uma lápide de onyx indicava a entrada das mulheres estava de pé imóvel ofertando se aos votos como um ídolo uma criatura maravilhosa sobre a sua face redonda duma brancura de lua com lábios grossos rubros de sangue erguia-se a mitra amarela das prostitutas de babilônia dos ombros fortes por cima da túmida rigeza dos seios direitos caia em pregas duras de brocado uma dalmatica negra radiantemente recamada de ramagens cor de ouro na mão tinha uma flor de cactus e as suas pálpebras pesadas as pestanas densas abriam-se e fechavam-se em ritmo ao mover onduloso dum leque que uma escrava preta agachada a seus pés balançava cantando quando os seus olhos se cerravam tudo em redor parecia escurecer e quando se levantava a negra cortina de suas pestanas vinha dessa larga pupila um clarão uma influência como a do sol do meio-dia no deserto que abrasa e vagamente entristece e assim se ofertava magnífica com os seus grandes membros de mármore a sua mitra fulva lembrando os ritos de astarte e de adonis lasciva e pontifical toquei no braço de topsius murmurei pálido caramba voou aos banhos seco impertigado na sua capa branca ele volveu ásperamente espera nos gamaliel filho de simeon e a sabedoria dos rabis lá disse que a mulher é o caminho da iniquidade e bruscamente penetrou numa lôbrega viela toda abobadada as patas das éguas ferindo as lajes acirraram contra nós uivos de cães maldições de mendigos amontoados juntos no escuro depois saltamos por uma brecha da antiga muralha de ezequia passamos uma velha cisterna seca onde os lagartos dormiam e trotando pela poeira solta duma longa rua entre muros caiados que reluziam e portas besuntadas de alcatrão paramos no alto diante de uma entrada mais nobre em arco com uma grande baixa de arame que a defendia dos escorpiões era a casa de gamaliel no meio d'um vasto pátio ladrilhado escaldando ao sol um limoeiro toldava a água clara de um tanque em volta sobre pilastras de mármore verde corria uma varanda silenciosa e fresca donde pendia aqui e além um tapete da assíria com flores bordadas um puro azul brilhava no alto e ao canto sob um alpendre um negro atrelado por cordas como uma limaria uma barra de pau calçado de ferraduras vincado de cicatrizes ia fazendo gemer e girar lentamente a grande mó de pedra do moinho domestico no escuro duma porta apareceu um homem obeso sem barba quase tão amarelo como a tunica laça que o envolvia todo tinha na mão uma vara de marfim e mal podia erguer as pálpebras moles teu amo gritou-lhe topsius desmontando entra disse o homem numa voz fugidia e fina como um silvo de cobra por uma escadaria rica de granito negro chegamos a um patamar onde pousavam dois candelabros espigados como os arbustos de que reproduziam em bronze o tronco sem folhas e entre eles estava de pé diante de nós gamaliel filho de simeon era muito alto muito magro e a barba solta lustrosa perfumada enchia-lhe o peito onde brilhava um cinete de coral pendurado duma fita escarlate o seu turbante negro entremeado de fios de pérolas descobria uma tira de pergaminho colada sobre a testa e cheia de textos sagrados sob aquela alvura os seus olhos encovados tinham um fulgor frio e duro uma longa túnica azul cobria o até as sandálias orlada de compridas franjas que arrastavam e cozidas as mangas enroladas nos pulsos tinha ainda outras tiras de pergaminho onde negrejavam outras escrituras rituais topsius saudou-o a moda do egito deixando cair lentamente a mão até a joelheira da sua calça de lustrina gamaliel alargou os braços e murmurou como salmodeando entrai sede bem vindos comei e regozijaivos e atraz de gamaliel pisando um chão sonoro de mosaico penetramos numa sala onde se achavam três homens um que se afastou da janella para nos acolher era magnificamente bello com longos cabellos castanhos pendendo em aneis doces em torno de um pescoço forte macio e branco como um mármore corinthio na faixa negra que lhe apertava a túnica brilhava com pedrarias o punho de ouro de uma espada curta o outro calvo cordo com uma face balofa sem sobrancelhas e tão livida que parecia coberta de farinha ficara encruzado embrulhado no seu manto cor de vinho sobre um divã feito de correias tendo uma almofada de púrpura debaixo de cada braço e o seu gesto de acolhida foi mais distraído e desdenhoso do que a esmola que se atira ao estrangeiro mas tóxios quase se prostrara a beijar os seus sapatos redondos de couro amarelo atados por fios de ouro porque aquelle era o venerando osanias da familia pontifical de beotos ainda do sangue real de aristóbulos o outro homem não o saudamos nem ele também nos viu estava agachado a um canto com a face sumida no capuz de uma túnica de linho mais alvo que a neve fresca como mergulhado no moração e só de vez em quando se movia para limpar as mãos lentamente a uma toalha da fina brancura da túnica que lhe pendia de uma corda apertada a cintura grossa e cheia de nois como as que singem os monges no entanto descalçando as luvas eu examinava o teto da sala todo de cedro com lavores retocados de escarlate o azul liso e lustroso das paredes era como a continuação daquele céu de oriente quente e puro que resplandecia através da janela onde se destacava pendido do muro na plena luz um ramo solitário de madre silva sobre uma tripécia encrustada de nácar num incensador de bronze fumegava uma resina aromática mas gamaliel aproximara-se depois de ter olhado duramente as minhas botas de montar disse com lentidão a jornada do jordão é longa deveis vir esfomeados murmurei polidamente uma recusa e ele grave como se recitasse um texto a hora do meio dia é a mais grata ao senhor josé disse a benjamim tu comerás comigo ao meio dia mas a alegria do hóspede é também doce ao muito alto ao muito forte estais fracos ides comer para que a vossa alma me abençoe bateu as palmas um servo com os cabelos apertados num diadema de metal entrou trazendo um jarro cheio de água tépida que cheirava rosa onde eu purifiquei as mãos outro ofereceu bolos de mel sobre viçosas folhas de parra outro verteu em taças de louça brilhante um vinho forte e negro de e para que o hóspede não comesse só gamaliel partiu um gomo de romã e com as pálpebras cerradas levou à beira dos lábios uma malga onde boiavam pedaços de gelo entre flores de laranjeira pois agora disse eu lambendo os dedos tenho o lastro até o meio dia que a tua alma se regozije acendi um cigarro debrucei me na janela a casa de gamaliel ficava num alto de certo por trás do templo sobre a colina de ofel ali o ar era tão doce e macio que só o sentir a sua carícia enchia de paz o coração por baixo corria a muralha nova erguida por herodes o grande e para além floriam jardins e pomares dando sombra ao vale da fonte e subindo até a colina em que branquejava calada e fresca a aldeia de siloé por uma fenda entre o monte do escândalo e a colina dos túmulos eu via resplandecer o mar morto como uma chapa de prata as montanhas de moabe ondulavam depois suaves de um azul apenas mais denso que o do céu uma forma branca que parecia tremer na vibração da luz devia ser a cidadela de maqueros sobre o seu rochedo nos confins da idumeia no terraço revolvoso de uma casa ao pé das muralhas uma figura imóvel abrigada sob um alto guarda sol franjado de guizos olhava como eu para esses longes da arábia e ao lado uma rapariga ligeira e delgada com os braços nus e erguidos chamava um bando de pombas que esvoaçavam em redor a túnica aberta descobria-lhe o seiozinho cheio de seiva e era tão linda morena e dourada pelo sol que eu ia no silêncio do ar a tirar-lhe um beijo mas recolhi ouvindo o gamaliel que dizia como o homem do manto cor de açafrão no monte das oliveiras sim nesta noite em bethânia rabi échoa foi preso depois a juntou lento com os olhos semi cerrados erguendo por entre os dedos os longos fios da barba mas pôncius teve um escrúpulo não quis julgar um homem de galileia que é súdito de antipas herodes e como o tetrarca veio a páscoa a jerusalém pôncius mandou rabi a sua morada a beseta os doutos óculos de topsius rebrilharam de espanto coisa estranha exclamou abrindo os braços magros pôncius escrupuloso pôncius formalista e desde quando respeita pôncius a judicatura do tetrarca quantos pobres galileus não fez elle matar sem licença do tetrarca quando foi da revolta do aqueduto quando espadas romanas por ordem de pôncius misturaram nos pátios do templo o sangue dos homens de nephtali ao sangue dos bois do sacrificio gamaliel murmurou sombriamente o romano é cruel mas escravo da legalidade então osanias filho de beotos disse com um sorriso mole e sem dentes agitando de leve sobre a púrpura das almofadas as mãos resplandecentes de anéis ou talvez seja que a mulher de pôncius proteja o rabi gamaliel surdamente amaldiçoou o impudor da romana e como os óculos de topsius interrogavam o venerando osanias ele admirou-se que o doutor ignorasse coisas tão conversadas no tempo até pelos pastores que vêm da idumeia vender os cordeiros da oferenda sempre que o rabi pregava no pórtico de salomão ao lado da porta de susa claudia vinha vê-lo do alto do terraço da torre antonia só envolta num véu negro menaem que guardava no mês de thebé a escadaria dos gentis vira a mulher de pôncius acenar com o véu ao rabi e talvez claudia saciada de capréia de todos os cocheiros do circo de todos os estriões de subburra e dos brinquedos da atalanta que fizeram perder a voz ao cantorácio quisesse provar vindo a síria a que sabiam os beijos de um profeta de galileia o homem vestido de linho alvo ergueu bruscamente a face sacudindo o capuz de sobre os cabelos revoltos o seu largo olhar azul fulgurou por toda a sala num relâmpago e apagou-se logo sob a humildade grave das pestanas que se baixaram depois murmurou lento e severo osanias o rabi é casto o velho rio pesadamente casto o rabi e então essa galileia de magdala que vivera no bairro de bezeta e nas festas do prurim se misturava com as prostitutas gregas ás portas do teatro de herodes e joana a mulher de cosna um dos cozinheiros de antipas e outra defraim susana que uma noite a um gesto do rabi a um aceno do seu desejo deixara o tear deixara os filhos e com o pecúlio domestico escondido na ponta do manto o seguir até a cesareia ó osanias gritou batendo palmas folgazãs o homem formoso que tinha uma espada com pedrarias ó filho de beotos como tu conheces uma a uma as incontinencias de um rabi galileu filho das ervas do chão e mais miserável que elas nem que se tratasse de helios lama nosso legado imperial que o senhor cubra de males os olhos de hozanias miudinhos como duas contas de vidro negro reluziram de agudeza e malicia ó manassés e para que vós outros os patriotas os puros herdeiros de judas de galanitida não nos acuseis sempre a nós saduceus de saber só o que se passa no atre dos sacerdotes e nos eirados da casa de anã uma tosse rouca reteve um espaço sufocando sob a ponta do manto em que vivamente se embussara depois mais quebrado com laivos roxos na face farinhenta que em verdade foi justamente na casa da anã que ouvimos isto a menaim passando todos debaixo da vinha e mesmo nos contou ele que esse rabi de galileia chegava no seu impudor a tocar fêmeas pagãs e outras mais impuras que o porco um levita viu o na estrada de sicém erguer-se afogueado detrás da borda de um poço com uma mulher da samaria o homem coberto de alvo linho ergueu-se de um salto todo direito e tremulo e no grito que lhe escapou havia o horror de quem surpreende a profanação de um altar mas gabaliel com uma seca autoridade cravou nele os olhos duros ô gade aos trinta anos o rabi não é casado qual é o seu trabalho onde está o campo que lavra alguém jamais conheceu a sua vinha vagabundeia pelos campos e vive do que lhe ofertam essas mulheres dissolutas e que outra coisa fazem esses moços sem barba de cibares e de lesbos que passeiam todo dia na vida judiciária que vós outros essênios abominais de tal sorte que correis a lavar as vestes numa cisterna se um deles roça por vós tu ouviste hosanias filho de beotos só jeová é grande e em verdade te digo que quando o rabi yeshua desprezando a lei dá à mulher adultera um perdão que tanto cativos simples cede à folxidão da sua moral e não à abundância da sua misericórdia com a face abrasada e atirando os braços ao ar gade berrou mas o rabi faz milagres e foi o formoso manassés com um sereno desdém que respondeu ao essênio sossega gade outros têm feito milagres simão de samaria fez milagres fê-los apolônios e fê-los gabienos e que são os prodígios do teu galileu comparados aos das filhas do grão sacerdote ânios e aos do sábio rabi e osanias escarnecia a simpleza de gade em verdade que aprendeis vós outros essênios no vosso oásis de engade milagres milagres até os pagãos os fazem vai a alexandria ao porto do eunotos para a direita onde estão as fábricas de papiros e vês lá magos fazendo milagres por um dracma que é o preço de um dia de trabalho se o milagre prova divindade então é divino o peixe o ânes que tem barbatanas de nácar e prega nas margens de eufrates em noites de lua cheia gade sorria com altivez e doçura a sua indignação expirara sob a imensidão do seu desdém deu um passo vagaroso depois outro e considerando apiedadamente aqueles homens enfatuados endurecidos e cheios de risão vós dizeis vós dizeis vãos a maneira de moscardos que zumbem vós dizeis e vós não ouvistes em galileia que é bem fértil bem verde quando ele falava era como se corresse uma fonte de leite em terra de fome e secura até a luz parecia um bem maior as águas no lago de tiberíade amansavam para o escutar e aos olhos das crianças que o rodeavam subia a gravidade duma feja amadura ele falava e como pombas que desdobram as asas e voam da porta de um santuário nós víamos desprender os seus lábios irem voar por sobre as nações do mundo toda a sorte de cousas nobres e santas a caridade a fraternidade a justiça a misericórdia e as formas novas belas divinamente belas do amor a sua face resplandecia enlevada para os céus conseguindo o voo dessas novas divinas mas já do lado gamaliel doutor da lei o rebatia com uma dura autoridade que há de original e de individual em todas essas ideias homem pensas que o rabias tirou da abundância do seu coração está cheia delas a nossa doutrina queres ouvir falar de amor de caridade de igualdade lê o livro de jesus filho de sidrá tudo isso pregou iléo tudo isso disse shemaia coisas tão justas se encontram nos livros pagãos que são ao pé dos nossos como o lodo ao pé da água pura de siloé vós mesmos os essénios têm de preceitos melhores os rabis de babilônia de alexandria ensinaram sempre leis puras de justiça e de igualdade e ensinou-as o teu amigo iocanã a quem chamais o batista que lá acabou tão miseravelmente num ergástro de maqueros iocanã exclamou gade estremecendo como rudimente acordado da suavidade de um sonho os seus olhos brilhantes umedeceram três vezes curvado pro chão com os braços abertos repetiu o nome de iocanã como chamando alguém dentre os mortos depois com duas lagrimas rolando pela barba murmurou muito baixo numa confidência que o enchia de terror e de fé e eu que subia maqueros a buscar a cabeça do batista e quando desci o caminho com ela embrulhada no meu manto ainda outra erodíade estirada por sobre a muralha como a fêmea lasciva do tigre rogia e me gritava injúrias três dias e três noites segui pelas estradas de galiléia levando a cabeça do justo pendurada pelos cabelos às vezes de trás de um rochedo um anjo surgia todo coberto de negro abria as asas e punha-se a caminhar a meu lado de novo a cabeça lhe pendeu os seus duros joelhos ressoaram nas lajes e ficou prostrado orando ansiosamente com os braços estendidos em cruz então gamaliel adiantou-se pro sábio topsius e mais direito que uma coluna do templo com os cotovelos colados à cinta as mãos magras espalmadas para fora nós temos uma lei a nossa lei é clara ela é a palavra do senhor e o senhor disse eu sou jeová o eterno o primeiro e o último o que não transmite a outros nem o seu nome nem a sua glória antes de mim não houve deus algum não existe deus algum ao meu lado não haverá deus algum depois de mim esta é a voz do senhor e o senhor disse ainda se pois entre vós aparecer um profeta um visionário que faça milagres e queira introduzir outro deus e chame os simples ao culto desse deus esse profeta e visionário morrerá esta é a lei esta é a voz do senhor ora o rabi de nazaré proclamou-se deus em galiléia nas sinagogas nas ruas de jerusalém nos pátios santos do templo o rabi deve morrer mas o formoso manassés cujo lânquido olhar entenebrecia como um céu onde vai trovejar interpôs-se entre o doutor da lei e o historiador dos herodes e nobremente repeliu a letra cruel da doutrina não não que importa que a lampada d'um sepulcro diga que é o sol que importa que um homem abra os braços e grite que é um deus as nossas leis são suaves por tão pouco não se vá buscar o carrasco ao seu covil agarebe eu calidoso ia louvar manassés mas jael bradava com violência e fervor todavia esse rabi de galiléia deve ter certo morrer porque é um mau cidadão e um mau judeu não ouvimos nós aconselhar que se pague o tributo a césar o rabi estende a mão a roma o romano não é o seu inimigo há três anos que prega e ninguém jamais lhe ouviu proclamar a necessidade santa de expulsar o estrangeiro nós esperamos um messias que traga uma espada e liberte israel e este néstio e verboso declara que traz só o pão da verdade quando há um pretor romano em jerusalém quando são lanças romanas que velam as portas do nosso deus a que vem esse visionário falar do pão do céu e do vinho da verdade a única verdade útil é que não deve haver romanos em jerusalém osanias inquieto olhou a janella cheia de luz por onde as ameaças de manassés cebolavam vibrantes e livres gabaliel sorria friamente e o discípulo ardente de judas de gamala clamava arrebatado na sua paixão ó em verdade vos digo embalar as almas na esperança do reino do céu é fazer-lhes esquecer o dever forte para com o reino da terra para esta terra de israel que está em ferros e chora e não quer ser consolada o rabi é traidora pátria o rabi deve morrer tremulo agarrara a espada e o seu olhar alargava-se com uma fulguração de revolta como chamando avidamente os combates e a gloria dos suplícios então osanias ergueu-se apoiado a um bastão que rematava numa pinha de ouro em penoso cuidado parecia agora anuviar a sua velhice leviana e começou a dizer de manso e tristemente como quem através do entusiasmo e da doutrina aponta o mandado iniludível da necessidade de certo, de certo, pouco importa que um visionário se diga messias e filho de Deus aliásse destruir a lei e destruir o templo o templo e a lei podem bem sorrir e perdoar certos da sua eternidade mas ó Manassés as nossas leis são suaves e não creio que se deva ir acordar o carrasco a garebe porque um rabi de galileia que se lembra dos filhos de judas de gamala pregados na cruz aconselha prudência e malícia nas relações com o romano ó Manassés robustas são as tuas mãos mas podes tu com elas desviar a corrente do jordão da terra de canaã para a terra da tracaunitida não nem podes também impedir que as legiões de cesar que cobriram as cidades da grécia venham cobrir o país de judá sábio e forte era judas macabeu e fez amizade com roma porque roma é sobre a terra como um grande vento da natureza quando ele vem o insensato oferece-lhe o peito e é derrubado mas o homem prudente recorre a sua morada e está quieto indomável era a galáxia filipe e perceu tinham exércitos na planície antiorro grande comandava cento e vinte elefantes e carros de guerra inumeráveis roma passou deles que resta escravos pagando tributos curvara se pesadamente como um boi sob o jugo depois fixando sobre nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inesorável e frio prosseguiu sempre de manso e sutil mas em verdade vos digo que esse rabi de galileia deve morrer porque é o dever do homem que tem bens na terra e searas apagar depressa com a sandália sobre as lajes da ira a fagulha que ameaça inflamar-lhe a meda com o romano em jerusalém todo aquele que vem e se proclame messias como de galileia é nocivo e perigoso para israel o romano não compreende o reino do céu que lhe promete mas vê que essas predicas essas exaltações divinas agitam sombreamente o povo dentro dos pórticos do templo então diz na verdade este templo com o seu ouro as suas multidões e tanto zelo é um perigo para a autoridade de cesar na judéia e logo lentamente anula a força do templo diminuindo a riqueza os privilégios do seu sacerdócio já para nossa humilhação as vestes pontificais são guardadas no erário da torrentonha amanhã será o candelabro de ouro já o pretor usou para nos empobrecer o dinheiro do corban amanhã os dízimos da colheita o dos gados o dinheiro da oferenda o óbulo das trombetas os tributos rituais todos os haveres do sacerdócio até as viandas dos sacrifícios nada será nosso tudo será do romano e só nos ficará o bordão para irmos mendicar nas estradas de samaria à espera dos mercadores ricos da decápola em verdade vos digo se quisermos conservar as honras e os tesouros que são nossos pela antiga lei que fazem o esplendor de israel devemos mostrar ao romano que nos vigia um templo quieto policiado submisso contente sem fervores e sem messias o rabi deve morrer assim diante de mim falou hosanias filho de beotos e membro do sanedrim então o magro historiador dos herodes cruzando com reverência as mãos sobre o peito saudou três vezes aquelles homens facundos gade imóvel orava no azul da janela uma abelha cor de ouro zumbia em torno da flor de madre silva e topsius dizia com pompa homens que me haveis acolhido a verdade abunda nos vossos espíritos como a uva abunda nas videiras vós sois três torres que guardais israel entre as nações uma defende a unidade da religião outra mantém o entusiasmo da pátria e a terceira que és tu venerando o filho de beotos calto e ondeante como a serpente que amava salomão protege uma cousa mais preciosa que é a ordem vós sois três torres e contra cada uma o rabi de galileia ergue o braço e lança a primeira pedrada mas vós guardais israel e o seu deus e os seus bens e não vos deveis deixar derrocar em verdade agora o reconheço jesus e o judaismo nunca poderiam viver juntos e gamaliel com o gesto de quem quebra uma vara frágil disse mostrando os dentes brancos por isso o crucificamos foi como uma faca acerada que lampejando e silvando se viesse cravar no meu peito arrebatei sufocado a manga do douto historiador topsius topsius quem é esse rabi que pregava em galileia e faz milagres e vai ser crucificado o sábio doutor arregalou os olhos com tanto pasmo como se eu lhe perguntasse qual era o astro que além dos montes traz à luz da manhã depois secamente rabi yeshua bar ioseph que veio de nazarém galileia a quem alguns chamam jesus e outros também chamam o cristo o nosso gritei vacilando como um homem atordoado os meus joelhos católicos quase bateram as lajes no impulso de ficar ali caído enrodilhado no meu pavor rezando desesperadamente para sempre mas logo como uma labareda chamejou por todo o meu ser o desejo de correr ao seu encontro e pôr os meus olhos mortais no corpo do meu senhor no seu corpo humano e real vestido do linho de que os homens se vestem coberto com o pó que levantam os caminhos humanos ao mesmo tempo mais do que treme a folha num áspero vento tremia a minha alma num terror sombrio o terror do servo negligente diante do amo justo estava eu bastante purificado com jejuns e terços para afrontar a face fulgurante do meu deus não ó mesquinha e amarga deficiência da minha devoção eu não beijara jamais com suficiente amor o seu pé dorido e roxo na sua igreja da graça ai de mim quantos domingos nesses tempos carnais em que a adélia sol da minha vida me esperava na travessa dos caldas fumando e em camisa não mal dissera eu a lentidão das missas e a monotonia dos setenários e sendo assim do crânio à sola dos pés uma crosta de pecado como poderia meu corpo não tombar já réprobo já tisnado quando os dois globos dos olhos do senhor como duas metades do céu se voltassem vagarosamente para mim mas ver jesus ver como eram os seus cabelos que pregas fazia a sua túnica e o que acontecia na terra quando os seus lábios se abriam para além desses eirados onde as mulheres atiravam grão às pombas numa dessas ruas onde me chegava claro e cantado o pregão dos vendedores de pães ázimos ia passando talvez nesse temeroso instante entre barbudos graves soldados romanos jesus meu salvador com uma corda amarrada nas mãos a lenta aragem que balançava na janela o ramo de madresilva e lhe avivava o aroma acabava talvez de roçar a fronte do meu deus já ensanguentada de espinhos era só empurrar aquela porta de cedro atravessar o pátio onde gemia modo moinho doméstico e logo na rua eu poderia ver presente corpóreo meu senhor jesus tão realmente e tão bem como viram são joão e são mateus seguiria a sua sacra sombra no muro branco onde cairia também a minha sombra na mesma poeira que as minhas solas pisassem beijaria a pegada ainda quente dos seus pés e abafando com ambas as mãos o barulho do meu coração eu poderia surpreender sair da sua boca inefável um ai um soluço um queixume uma promessa eu saberia então uma palavra nova do cristo não escrita no evangelho e só eu teria o direito pontifical de a repetir as multidões prostradas a minha autoridade surgia na igreja como a de um testamento novissimo eu era testemunha inedita da paixão tornava-me são theodorico evangelista então com uma desesperada ansiedade que espantou aquelles orientais de maneiras mesuradas eu gritei onde o posso ver onde está jesus de nazaré meu senhor nesse momento um escravo correndo na ponta leve das sandálias veio cair de bruços nas lajes diante de gamaliel beijava-lhe as franjas da tunica as suas costellas magras arquejavam por fim murmurou exausto amo o rabista no pretório gade emergiu da sua oração com um salto de fera apertou em torno dos rins a corda de nós e correu arrebatadamente com o capuz solto espalhando em redor o sulco louro dos seus cabelos revoltos topsius traçara sua capa branca com essas pregas de toga latina que lhe davam a solenidade de um marmore e tendo comparado a hospitalidade de gamaliel a de abraão bradou me triunfantemente ao pretório a relíquia a relíquia de s de queiroz capítulo iii muito tempo segui topsius através da antiga jerusalém numa caminhada ofegante todo perdido no tumulto dos meus pensamentos passamos junto a um jardim de rosas do tempo dos profetas esplêndido e silencioso que dois levitas guardavam com lanças douradas depois foi uma rua fresca toda aromatizada pelas lojas dos perfumistas ornada de tabuletas em forma de flores e de almofarizes um toldo de esteiras finas assombreava as portas o chão estava regado e juncado de erva doce e de folhas de anêmonas e pela sombra preguiçavam moços lânguidos de cabelos frisados em cachos de olheiras pintadas mal podendo erguer nas mãos pesadas de anéis as sedas roçagantes das túnicas cor de cereja e cor de ouro além dessa rua indolente abria-se uma praça que escaldava o sol com uma poeira grossa e branca onde os pés se enterravam solitária no meio uma vetusta palmeira arqueava o seu penacho imóvel e como de bronze e ao fundo negrejavam na luz as colunatas de granito do velho palácio de herodes aí era o pretório de fronte do arco de entrada onde rondavam com plumas pretas no elmo reluzente dois legionários da síria um bando de raparigas tendo de trás da orelha uma rosa e no regaço coifas de esparto apregoavam os pães ázimos sob um enorme guarda-sol de penas cravado no chão homens de mitra de feltro com tábuas sobre os joelhos e balanças trocavam a moeda romana e os vendedores d'água com os seus odres feucudos lançavam um grito trêmulo entramos e logo um terror me envolveu era um claro pátio aberto sob o azul ladeado de mármore tendo de cada lado marcada elevada em terraço com parapeito fresca e sonora como um claustro de mosteiro da arcaria ao fundo encimada pela frontaria austera do palácio estendia-se um velário de um estofo escarlate franjado de ouro fazendo uma sombra quadrada e dura dois mastros de pau de sicômoro sustentavam-no rematados por uma flor de lótus aí apertava-se um magote de gente onde se confundiam as túnicas dos fariseus orladas de azul o rude saião de estamenha dos obreiros apertado com um cinto de couro os vastos albornozes listrados de cinzento e branco dos homens de galiléia e a capa carmesim de grande capuz dos mercadores de tiberíade algumas mulheres já fora do abrigo do velário alçavam se na ponta das chinelas amarelas estendendo por cima do rosto contra o sol uma dobra do manto ligeiro e daquela multidão saia um cheiro morno de suor e de mirra para além por cima dos turbantes alvos apinhados brilhavam pontas de lança e ao fundo sobre um sóleo um homem um magistrado envolto nas pregas nobres de uma toga pretesta e mais imóvel que um mármore apoiava sobre o punho forte a barba densa e grisalha os seus olhos encovados pareciam indolentemente adormecidos uma fita escarlate prendia-lhe os cabelos e por trás sobre um pedestal que fazia espaldar a sua cadeira curu a figura de bronze da loba romana abria de través a guela voraz perguntei a topsius quem era aquele magistrado melancólico um certo pôncius chamado pilatos que foi prefeito em batavia lentamente caminhei pelo pátio procurando como num templo fazer mais sutil e respeitoso ruído das minhas solas um grave silêncio caía do céu rutilante só por vezes rompia do lado dos jardins áspero e triste o gritar dos pavões estendidos no chão junto à balaustrada do claustro negros dormitavam com a barriga ao sol uma velha contava moedas de cobre acocorada diante do seu gigo de fruta em andaimes postos contra uma coluna havia trabalhadores compondo o telhado e crianças a um canto jogavam com discos de ferro que tiniam de leve nas lajes sutilmente alguém familiar tocou no ombro do historiador dos herodes era o formoso manassés e com ele vinha um velho magnífico duma nobreza de pontífice a quem topsius beijou filialmente a manga da cimarra branca bordada de verdes folhas de parra uma barba de neve lustrosa de óleo caía lhe até a faixa que o cingia e os ombros largos desapareciam sob a esparsa abundância dos cabelos alvos saindo do turbante como uma pura romeira de arminhos reais uma das mãos cheia de anéis apoiava-se a um forte bastão de marfim e a outra conduzia uma criança pálida que tinha os olhos mais belos que estrelas e semelhava junto ao ancião um lírio à sombra de um cedro subi à galeria disse nos manassés tereis lá repouso e frescura seguimos o patriota e eu perguntei cautelosamente a topsius quem era o outro tão velho tão augusto rabi roban murmurou com veneração o meu douto amigo uma luz do sanedrim facundo e sutil entre todos e confidente de caifá reverente saldei três vezes rabi roban que se sentara num banco de mármore pensativo aconchegando sobre o seu vasto peito ancestral a cabeça da criança mais loura que os milhos de jopé depois continuamos devagar pela galeria sonora e clara na sua extremidade brilhava uma porta suntuosa de cedro com chapas de prata lavradas um pretoriano de cesareia guardava a sonolento encostado ao seu alto escudo divino aí como ouvido caminhei para o parapeito e logo meus olhos mortais encontraram lá embaixo a forma encarnada do meu deus mas ó rara surpresa da alma variável não senti êxtases nem terror era como se de repente me tivessem fugido da memória longos laboriosos séculos de história e de religião nem pensei que aquele homem seco e moreno fosse o remedor da humanidade achei-me inexplicavelmente anterior nos tempos eu já não era teodorico raposo cristão e bacharel a minha individualidade como que a perdera a maneira dum manto que escorrega nessa carreira ansiosa desde a casa de gamaliel toda a antiguidade das coisas ambientes me penetrara me refizera um ser eu era também um antigo era teodoricos um lusitano que viera numa galera das praias ressoantes do promontório magno e viajava sendo tibério imperador em terras tributárias de roma e aquele homem não era jesus nem cristo nem messias mas apenas um moço de galiléia que cheio de um grande sonho desce da sua verde aldeia para transfigurar todo o mundo e renovar todo um céu e encontra a uma esquina um netenim do templo que o amarra e o traz ao pretor numa manhã de audiência entre um ladrão que roubara na estrada de sicém e outro que atirara facadas numa rixa em emate num espaço ladrilhado de mosaico em face do sóleo onde se erguia o assento curu do pretor sob a loba romana jesus estava de pé com as mãos cruzadas e frouxamente ligadas por uma corda que rojava no chão um arco albornoz de lã grossa em riscas pardas orlado de franjas azuis cobria o até os pés calçados de sandálias já gastas pelos caminhos do deserto e atadas com correias não lhe ensanguentava a cabeça essa coroa inumana de espinhos de que eu lera nos evangelhos tinha um turbante branco feito de uma longa faixa de linha enrolada cujas pontas lhe pendiam de cada lado sobre os ombros um cordel amarrava-lhe por baixo da barba encaracolada e aguda os cabelos secos passados por trás das orelhas caíam-lhe em anéis pelas costas e no rosto magro requeimado sob sobrancelhas densas unidas num só traço negrejava com uma profundidade infinita o resplendor dos seus olhos não se movia forte e sereno diante do pretor só algum estremecimento das mãos presas traía o tumulto do seu coração e às vezes respirava longamente como se o seu peito acostumado aos livres e claros ares dos monches e dos lagos de galiléia sufocar-se entre aqueles mármores sob o pesado velário romano na estreiteza formalista da lei a um lado sareias o vogal do sanhedrim tendo deposto no chão o seu manto e o seu báculo dourado ia desenrolando e lendo uma tira escura de pergaminho num murmúrio cantado e dormente sentado num escabelo o assessor romano sufocado pelo calor já áspero do mês de nizam refrescava com um leque de folhas de aras secas a face rapada e branca como um gesso um escriba velho e nedio numa mesa de pedra cheia de tabulários e de regras de chumbo aguçava miudamente os seus cálamos e entre ambos o intérprete um fenício imberbe sorria com a face no ar com as mãos na cinta arqueando o peito onde trazia pintado sobre a jaqueta de linho um papagaio vermelho em torno ao velário constantemente voavam pombas e foi assim que eu vi jesus de galiléia preso diante do pretor de roma no entanto sareias tendo enrolado em torno a haste de ferro o pergaminho escuro saudou pilatos beijou um cinete sobre o dedo para marcar nos seus lábios o selo da verdade e imediatamente insetou uma arenga em grego com textos verbosa e aduladora falava do tetrarca de galiléia o nobre antipas louvava sua prudência celebrava seu pai herodes o grande restaurador do templo a glória de herodes enchia a terra fora terrível sempre fiel aos césares seu filho antipas era engenhoso e forte mas reconhecendo a sua sabedoria ele estranhava que o tetrarca se recusasse a confirmar a sentença do sanedrim que condenava jesus à morte não fora essa sentença fundada nas leis que dera o senhor o justo anã interrogar o rabi que emudecera num silêncio ultrajante era essa a maneira de responder ao sábio ao puro ao piedoso anã por isso um zeloso sem se conter atirara a mão violenta à face do rabi onde estava o respeito dos antigos tempos e a veneração do pontificado a sua voz cava e larga rolava infindavelmente eu cansado bucejava por baixo de nós dois homens encruzados nas lajes comiam tâmaras de betabara que traziam no saião bebendo duma cabaça pilatos com o punho sob a barba olhava sonolentamente os seus borzeguins escarlates picados de estrelas de ouro e sareias agora proclamava os direitos do templo ele era o orgulho da nação a morada eleita do senhor césar augusto ofertara lhe escudos e vasos de ouro e esse templo como respeitar o rabi ameaçando destruí lo eu derrocarei o templo de jeová edificá lo ei em três dias testemunhas puras ouvindo esta rude impiedade tinham coberto a cabeça de cinza para afastar a cólera do senhor ora a blasfêmia atirada ao santuário ressaltava até ao seio de deus sob o velário os fariseus os escribas os netenins do templo escravos sórdidos sussurravam como arbustos agrestes que um vento começa a agitar e jesus permanecia imóvel abstraídamente indiferente com os olhos cerrados como para isolar melhor o seu sonho contínuo e formoso longe das coisas duras e vãs que o maculavam então o assessor romano ergueu-se depois do escabelo seu leque de folhas traçou com arte o manto forense orlado de azul saudou três vezes o pretor e a sua mão delicada começou a ondear no ar fazendo cintilar uma jóia que diz ele coisas infinitamente hábeis murmurou topsius é um pedante mas tem razão diz que o pretor não é judeu que nada sabe de jeová nem lhe importam os profetas que se erguem contra jeová e que a espada de césar não vinga deuses que não protegem césar o romano é engenhoso ofegando o assessor recaiu languidamente no escabelo e logo sareias voltou a arengar sacudindo os braços para a multidão dos fariseus como a evocar os seus protestos e refugiando se na sua força agora mais retumbante acusava jesus não da sua revolta contra jeová e o templo mas das suas pretensões como príncipe da casa de davi toda a gente em jerusalém o tinha visto havia quatro dias entrar pela porta de ouro um falso triunfo entre palmas verdes cercado duma multidão de galiveus que gritavam osana ao filho de davi osana ao rei de israel ele é o filho de davi que vem para nos tornar melhores gritou ao longe a voz de gade cheia de persuasão e de amor mas de repente sareias colou ao corpo as mangas franjadas mudo e mais teso que um conto de lança o escriba romano de pé com os punhos fincados na mesa vergava o cachaço reverente e nédio o assessor sorria atento era o pretor que ia interrogar o rabi e eu tremendo vi um legionário empurrar jesus que ergueu a face debruçado de leve para o rabi com as mãos abertas que pareciam soltar deixar cair todo o interesse por esse pleito ritual de sectários arguciosos poncios murmurou enfastiado e incerto és tu então o rei dos judeus os da tua nação trazem te aqui que fizeste tu onde é o teu reino o intérprete enfatuado perfilado junto ao sório de mármore repetiu muito alto estas coisas na antiga língua hebraica dos livros santos e como o rabi permanecia silencioso gritou as na fala caudaica que se usa em galileia então jesus deu um passo e eu ouvi sua voz era clara segura dominadora e serena o meu reino não é daqui se por vontade de meu pai eu fosse rei de israel não estaria diante de ti com esta corda nas mãos mas o meu reino não é deste mundo um grito estrugiu desesperado tirai-o então deste mundo e logo como lenha preparada que uma faísca inflama o furor dos fariseus e dos serventes do templo irrompeu crepitando em clamores impacientes crucificai-o 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 cru o mármore os dois litores ergueram ao ar as varas rematadas numa figura d'águia o escriba gritou o nome de caio tibério e logo os braços frementes se abaixaram e foi como um terror diante da majestade do povo romano de novo pôncio os falou lento e vago dizes então que és rei e que vens tu fazer aqui jesus deu outro passo para o pretor a sua sandália pousou fortemente sobre as lajes como se tomasse posse suprema da terra e o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu me fulgurar vivo no ar como o resplendor que dos seus olhos negros saiu eu vim a este mundo testemunhar a verdade quem desejar a verdade quem quiser pertencer à verdade tem de escutar a minha voz pelatos considerou um momento pensativo depois encolhendo os ombros mas homem o que é a verdade jesus de nazaré emudeceu e no pretório espalhou-se um silêncio como se todos os corações tivessem parados cheios subitamente de incerteza então apanhando devagar a sua vasta toga pilatos desceu os quatro degraus de bronze e precedido dos litores seguido do assessor penetrou no palácio por entre o rumor d'armas dos legionários que saudavam batendo o ferro das lanças sobre o bronze dos escudos imediatamente elevou-se por todo o pátio um áspero e ardente sussurro como o de abelhas irritadas sareias perorava brandindo o báculo entre os fariseus que apertavam as mãos num terror outros afastados cochichavam sombriamente um grande velho com um manto negro que esvoaçava corria numa ânsia o pretório por entre os que dormiam ao sol por entre os vendedores de pães ázimos gritando israel está perdido e eu vi levitas fanáticos arrancarem as borlas das túnicas como numa calamidade pública gade surgiu diante de nós erguendo os braços triunfantes o pretor é justo e liberta o rabi e com a face cheia de brilho revelava nos a doçura da sua esperança o rabi apenas solto deixaria jerusalém onde as pedras eram menos duras que os corações os seus amigos armados esperavam em betânia e partiriam ao romper da lua para o oásis de engade lá estavam aqueles que o amavam não era jesus o irmão dos essênios como eles o rabi pregava o desprezo dos bens terrestres a ternura pelos que são pobres a incomparável beleza do reino de deus eu crédulo regozijava me quando um tumulto invadiu a galeria que um escravo viera regar era o bando escuro dos fariseus em marcha para o banco de pedra onde rabi robin conversava com manassés enrolando docemente nos dedos os cabelos da criança mais louros que os minhos topsius e eu corremos para a turba intolerante já sareias no meio corvado mas com a firmeza de quem intima dizia rabi robin é necessário que vás falar ao pretor e salvar a nossa lei e logo de todos os lados foi um suplicar ansioso rabi fala ao pretor rabi salva israel lentamente o vero erguia-se majestoso como um grande moisés e diante dele um levita muito pálido vergava os joelhos murmurava a tremer rabi tu és justo sábio perfeito e forte diante do senhor rabi robin levantou as duas mãos abertas para o céu e todos se curvaram como se o espírito de jeová obedecendo a muda invocação tivesse descido para encher aquele coração justo depois com a mão da criança na sua pôs-se a caminhar em silêncio atrás a turba fazia um rumor de sandálias laças sobre as lajes de mármore paramos amontoados diante da porta de cedro onde o pretoriano cruzara a lança depois de bater as argolas de prata os pesados gonzos rangeram um tribuno do palácio acudiu tendo na mão um longo galho de vide dentro era uma fria sala mal alumiada severa com os muros forrados de estuques escuros ao centro erguia-se palidamente uma estátua de augusto com o pedestal juncado de coroas de louro e de ramos votivos dois grandes tocheiros de bronze dourado reluziam aos cantos na sombra nenhum dos judeus entrou porque pisar em dia pascal um solo pagão era coisa impura diante do senhor sareias anunciou altivamente ao tribuno que alguns da nação de israel à porta do palácio de seus pais estavam esperando o pretor depois pesou um silêncio cheio de ansiedade mas dois litores avançaram e logo atrás caminhando a passos largos com a vasta toga apanhada contra o peito pilatos apareceu todos os turbantes se curvaram saudando o pretor da judéia ele parara junto à estátua de augusto e como repetindo o gesto nobre da figura de mármore estendeu a mão que segurava um pergaminho enrolado e disse que a paz seja convosco e com as vossas palavras falai sareias vogal do sanedrim adiantando-se declarou que os seus corações vinham em verdade cheios de paz mas tendo o pretor deixado o pretório sem confirmar nem anular a sentença do sanedrim que condenava jesus bem josé eles se achavam como o homem que vê a uva na vinha suspensa sem secar e sem amadurecer pôncius pareceu-me penetrado de equidade e clemência eu interroguei o vosso preso disse ele e não lhe achei culpa que deva punir o procurador da judéia antipas herodes que é prudente e forte que pratica a vossa lei e ora no vosso templo interrogou-o também e nenhuma culpa nele encontrou esse homem diz apenas coisas incoerentes como os que falam em sonhos mas as suas mãos estão puras de sangue nem ouvi que ele escalasse o muro do seu vizinho césar não é um amo inesorável esse homem é apenas um visionário então com um sombrio murmúrio todos recuaram deixando rabi robin só no limiar da sala romana um brilho de jóia tremia na ponta da sua tiara as suas cãs caindo sobre os vastos ombros coroavam no de majestade como a neve faz aos montes as franjas azuis do seu manto solto rojavam nas lajes em redor devagar sereno como se explicasse a lei aos seus discípulos ergueu a mão e disse oficial de césar pôncius muito justo e muito sábio o homem que tu chamas visionário há anos que ofende todas as nossas leis e blasfema o nosso deus mas quando o prendemos nós quando o trouxemos nós somente quando o vimos entrar em triunfo pela porta do ouro aclamado como rei da judéia porque a judéia não tem outro rei senão tibério e apenas um sedicioso se proclama em revolta contra césar apressamo nos a castigá lo assim fazemos nós que não temos mandado de césar nem cobramos do seu erário e tu oficial de césar não queres que seja castigado o rebelde a teu amo a face larga de pôncius que uma sonolência amolecia relampeou raiada vivamente de sangue aquela tortuosidade de judeus que execrando roma apregoavam agora um zelo ruidoso por césar para poderem em nome da sua autoridade saciar um ódio sacerdotal revoltou a retidão do romano e a audaciosa admoestação foi intolerável ao seu orgulho desabridamente exclamou com um gesto que os sacudia se sai os procuradores de césar não vêm a prender a uma colônia bárbara da ásia os seus deveres para com césar manassés que ao meu lado já impaciente puxava a barba afastou-se com indignação eu tremi mas o soberbo rabi prosseguiu mais indiferente à ira de pôncius do que ao balar dum anho que arrastasse as aras que faria o procurador de césar em alexandria se um visionário descesse de bubastes proclamando-se rei do egito o que tu não queres fazer nesta terra bárbara da ásia teu amo dá-te a guardar uma vinha e tu deixas que entrem nela e que a vendimem pra que estás então na judéia pra que está a sexta legião na torre antônia mas o nosso espírito é claro e a nossa voz é clara e alta bastante pôncius pra que césar a ouça pôncius deu um passo lento pra porta e com os olhos faiscantes cravados naqueles judeus que astutamente o iam enlaçando na trama sutil dos seus rancores religiosos eu não receio as vossas intrigas murmurou surdamente hélio islama é meu amigo e césar conhece-me bem tu vês o que não está nos nossos corações disse rabi roubam calmo como se conversasse à sombra do seu vergel mas nós vemos bem o que está no teu pôncius que te importa a ti a vida ou a morte de um vagabundo de galiléia se tu não queres como dizes vingar deuses cuja divindade não respeitas como podes querer salvar um profeta cujas profecias não crês a tua malícia é outra romano tu queres a destruição de judá um estremecimento de cólera de paixão devota passou entre os fariseus alguns palpavam o seio da túnica como procurando uma arma e rabi roubam continuava denunciando o pretor com serenidade e lentidão tu queres deixar impune o homem que pregou a insurreição declarando-se rei numa província de césar para tentar pela impunidade outras ambições mais fortes e levar outros judas de gamala a atacar as guarnições de samaria assim preparas um pretexto para abater sobre nós a espada imperial e inteiramente apagar a vida nacional de judéia tu queres uma revolta para afogares em sangue e apresentarte depois a césar como soldado vitorioso administrador sábio digno dum proconsulado ou dum governo na itália é a isso que chamais a fé romana eu não estive em roma mas sei que a isso se chama lá a fé púnica não nos suponhas porém tão simples como um pastor de duméia nós estamos em paz com césar e cumprimos o nosso dever condenando o homem que se revoltou contra césar tu não queres cumprir o teu confirmando essa condenação bem mandaremos emissários a roma levando a nossa sentença e a tua recusa e tendo salvaguardado perante césar a nossa responsabilidade mostraremos a césar como procede na judéia aquele que representa a lei do império e agora pretor podes voltar ao pretório e lembra-te dos escudos votivos gritou sareias talvez novamente vejas a quem césar dá razão pôncio baixara a face perturbado de certo imaginava já haver além num claro terraço junto ao mar de capréia sejanos cesônios todos os seus inimigos falando ao ouvido de tibério e mostrando lhe os emissários do templo césar desconfiado e sempre inquieto suspeitaria logo um pacto dele com esse rei dos judeus para sublevarem uma rica província imperial e assim a sua justiça e o orgulho em a manter podiam custar lhe o proconsulado da judéia orgulho e justiça foram então na sua alma frouxa como ondas um momento altas que uma sobre outra se abatem se desfazem veio até o limiar da porta devagar abrindo os braços como trazido por um impulso magnânimo de conciliação e começou a dizer mais branco que a sua toga há sete anos que governo a judéia encontrastes-me jamais injusto ou infiel às promessas juradas de certo as vossas ameaças não me movem césar conhece-me bem mas entre nós para proveito de césar não deve haver desacordo sempre vos fiz concessões mais que nenhum outro procurador desde copônios tenho respeitado as vossas leis quando vieram os dois homens de samaria poluir o vosso templo não os fiz eu supliciar entre nós não deve haver dissensões nem palavras amargas um momento hesitou depois esfregando lentamente as mãos e sacudindo as como molhadas numa água impura o levita macilento bradou com paixão somos nós e que esse sangue caia sobre as nossas cabeças e alguns estremeceram crentes de que todas as palavras têm um poder sobrenatural e tornam vivas as coisas pensadas pôncio os deixara a sala o decurião saudando cerrou a porta de cedro então rabi roban voltou-se sereno resplandecente como um justo e adiantando-se por entre os fariseus que se baixavam a beijar lhe as franjas da túnica murmurava com uma grave doçura antes sofra um só homem do que sofra um povo inteiro limpando as bagas de suor de que a emoção me alagara a testa caí trêmulo sobre um banco e através da minha lacidão confusamente distinguia no pretório dois legionários de cinturão desapertado bebendo numa grande malga de ferro que um negro ia enchendo com o odre suspenso aos ombros adiante uma mulher bela e forte sentada ao sol com os filhos pendurados dos dois peitos nus mais longe um pegureiro envolto em peles rindo e mostrando o braço manchado de sangue depois cerrei os olhos um momento pensei na vela que deixara na tenda ardendo junto ao meu catre fumarenta e vermelha por fim roçou me um sono ligeiro quando despertei a cadeira curu permanecia vazia com a almofada de púrpura em frente sobre o mármore gasta cavada pelos pés do pretor e uma multidão mais densa enchia num longo rumor de arraial o velho átrio de herodes eram homens rudes com capas curtas de estamanha sujas de pó como se tivessem servido de tapetes sobre as lajes de uma praça alguns traziam balanças na mão gaiolas de rolas e as mulheres que os seguiam sórdidas e macilentas atiravam de longe com o braço frementes maldições ao rabi outros no entanto caminhando na ponta das sandálias apregoavam baixo coisas ínfimas e ricas metidas no seio entre as dobras dos saiões grãos de aveia torrada potes de ungüentos corais braceletes de filigrana de sidon interroguei topsius e o meu doutor amigo limpando os óculos explicou-me que eram desertos mercadores contra quem jesus na véspera de páscoa erguendo um bastão reclamara a estreita aplicação da lei que interdiz tráficos profanos no templo fora dos pórticos de salomão outra imprudência do rabi doutor raposo murmurou mironi o fino historiador entretanto como caíra a sexta hora judaica e findara o trabalho vinham entrando obreiros das tinturarias vizinhas enodoados de escarlate ou azul escribas das sinagogas apertando debaixo dos braços os seus tabulários jardineiros com a fossa e a tiracolo o ramo de murta no turbante alfaiates com uma longa agulha de ferro pendendo da orelha tocadores fenícios a um canto afinavam as arpas tiravam suspiros das flautas de barro e diante de nós rondavam duas prostitutas gregas de tiberíade com perucas amarelas mostrando a ponta da língua e sacudindo a roda da túnica de onde voava um cheiro de manjerona os legionários com as lanças atravessadas no peito apertavam uma cercadura de ferro em torno de jesus e eu agora mal podia distinguir o rabi através dessa multidão sussurrante em que as consoantes ásperas de moabe do deserto se chocavam por sobre a moleza grave da fala caudaica por baixo da galeria veio tilintando uma cineta triste era um hortelão que oferecia num cabaz de esparto acamados sobre folhas de parra figos rachados de beftagé debilitado pelas emoções perguntei-lhe debruçando no parapeito o preço daquele mimo dos vergéis que os evangelhos tanto louvam e o homem rindo alargou os braços como se encontrasse o esperado do seu coração entre mim e ti ó criatura de abundância que vens além do mar que são estes poucos figos jeová manda que os irmãos troquem presentes e bênçãos estes frutos colhi os no horto um a um a hora em que o dia nasce no hebron são suculentos e consoladores poderiam ser postos na mesa de anã mas que valem vãs palavras entre mim e ti se os nossos peitos se entendem toma estes figos os melhores da síria e que o senhor cubra de bens aquela que te criou eu sabia que esta oferta era uma cortesia consagrada em compras e vendas desde o tempo dos patriarcas cumpri também o cerimonial declarei que jeová o muito forte me ordenava que com o dinheiro cunhado pelos príncipes eu pagasse os frutos da terra então o hortelão abaixou a cabeça cedeu ao mandamento divino e pousando o cesto nas lajes tomando um figo em cada uma das mãos negras e cheias de terra em verdade exclamou jeová é o mais forte se ele o manda eu devo pôr um preço a esses frutos da sua bondade mais doces que os lábios da esposa justo é pois ó homem abundante que por estes dois que me enchem as palmas tão perfumados e frescos tu me dês um bom trafic ó deus magnífico de judá o facundo hebreu reclamava por cada figo um tostão da moeda real da minha pátria bradei lhe ira ladrão depois guloso e tentado ofereci-lhe um dracma por todos os figos que coubessem no forro largo de um turbante o homem levou as mãos ao seio da túnica para despedaçar na imensidade da sua humilhação e ia invocar jeová elias todos os profetas seus patronos quando o sapiente topsius enojado interveio secamente mostrando-lhe uma miúda rodela de ferro que tinha por cúnio um lírio aberto na verdade jeová é grande e tu és ruidoso e vazio como o odre cheio de vento pois pelos figos do cesto inteiro te dou eu este mear e se não queres conheço o caminho dos hortos tão bem como do templo e sei onde as águas doces de enrogel banham os melhores pomares vai-te o homem logo trepando ansiosamente até o parapeito de mármore atulhou de figos a ponta do albornoz que o lhe estendera carrancudo e digno depois descobrindo os dentes brancos murmurou risonhamente que nós éramos mais benéficos que o orvalho do carmelo saborosa e rara me parecia aquela merenda de figos de betifagé no palácio de herodes mas apenas nos acomodáramos com a fruta no regaço reparei em baixo num velhito magro que cravava em nós humildemente uns olhos enevoados queixosos cheios de cansaço compadecido ia arremessar-lhe figos e uma moeda de prata dos ptolomeus quando ele mergulhando a mão trêmula nos farrapos que mal lhe velavam o peito cabeludo estendeu-me com um sorriso macerado uma pedra que reluzia era uma placa oval de alabastro tendo gravado uma imagem do templo e enquanto topsius doutamente a examinava o velho foi tirando do seio outras pedras de mármore de onyx de jaspe com representações do tabernáculo no deserto os nomes das tribos entalhados e figuras confusas em relevo simulando as batalhas dos macabeus depois ficou com os braços cruzados e no seu pobre rosto escavado pelos cuidados luzia uma ansiedade como se de nós somente esperasse misericórdia e descanso topsius deduziu que ele era um desses guebros adoradores do fogo e hábeis nas artes que vão descalços até o egito com fachos acesos salpicar sobre a esfinge o sangue de um galo negro mas o velho negou o horrorizado e tristemente murmurou a sua história era um pedreiro de naim que trabalhara no tempo e nas construções que antipas herodes erguia em bezeta o açoite dos intendentes rasgara-lhe a carne depois a doença levara-lhe a força como a geada seca macieira e agora sem trabalho com os filhos de sua filha alimentar procurava pedras raras nos montes e gravava nelas nomes santos sítios santos para as vender no templo aos fiéis em véspera de páscoa porém viera um rabi de galiléia cheio de cólera que lhe arrancara o seu pão aquele balbuciou sufocado sacudindo a mão para o lado de jesus eu protestei como lhe poderia ter vindo a injustiça e a dor desse rabi de coração divino que era o melhor amigo dos pobres então vendias no templo perguntou o terço historiador dos herodes sim suspirou o velho era lá pelas festas que eu ganhava o pão do longo ano nesses dias subia ao templo ofertava a minha prece ao senhor e junto à porta de susa diante do pórtico do rei estendi a minha esteira e dispunha as minhas pedras que brilhavam ao sol de certo eu não tinha direito de pôr ali tenda mas como poderia eu pagar ao templo o aluguel de um côvado de lagedo para vender o trabalho das minhas mãos todos os que apregou a sombra debaixo do pórtico sobre tabuleiros de cedro são mercadores ricos que podem satisfazer a licença alguns pagam um ciclo d'ouro eu não podia com crianças em casa sem pão por isso ficava um canto fora do pórtico no pior sítio ali estava bem encolhido bem calado nem mesmo me queixava quando homens duros me empurravam ou me davam com os bastões na cabeça e ao pé de mim havia outros pobres como eu ebuintes jopé que ofereciam óleo para fazer crescer os cabelos e oséias de ramar que vendia flautas de barro os soldados da torre antônia que fazem a ronda passavam por nós e desviavam os olhos até menaém que estava quase sempre de guarda pela páscoa nos dizia está bem ficai contanto que não a pregoeis alto porque todos sabiam que éramos pobres não podíamos pagar o côvado de laje e tínhamos nas nossas moradas crianças com fome na páscoa e nos tabernáculos vem da terra distante peregrinos a jerusalém e todos me compravam uma imagem do templo para mostrar na sua aldeia uma das pedras da lua que afugentam o demônio às vezes ao fim do dia tinha feito três dracmas enchi o saião de lentilha e descia o meu casebre alegre cantando os louvores do senhor eu de internecido esquecera merenda e o velho desafogava o seu longo queixume mas eis que há dias esse rabi de galiléia aparece no templo cheio de palavras de cólera ergue o bastão e arremessa-se sobre nós bradando que aquela era a casa de seu pai e que nós a poluíamos e dispersou todas as minhas pedras que nunca mais vi que eram o meu pão quebrou nas lajes os vasos de óleo de eboim de jopé que nem gritava espantado acudiram os guardas do templo menaim acudiu também até indignado disse ao rabi és bem duro com os pobres que autoridade tens tu e o rabi falou de seu pai e reclamou contra nós a lei severa do templo menaim baixou a cabeça e nós tivemos de fugir apupados pelos mercadores ricos que bem encruzados nos seus tapetes de babilônia e com seu lagedo bem pago batiam palmas ao rabi ah contra esses o rabi nada podia dizer eram ricos tinham pago e agora que ando minha filha viúva e doente não pode trabalhar embrulhada a um canto nos seus trapos e os filhos de minha filha pequeninos têm fome olham para mim veem-me tão triste e nem choram e que fiz eu sempre fui humilde cumpro o sabá vou à sinagoga de nain que é a minha e as raras migalhas que sobravam do meu pão juntava as para aqueles que nem migalhas têm na terra que mal fazia eu vendendo em que ofendia o senhor sempre antes de estender a esteira beijava as lajes do templo cada pedra era purificada pelas águas lustrais em verdade jeová é grande e sábio mas eu fui expulso pelo rabi somente porque sou pobre calou-se e as suas mãos magras tatuadas de linhas mágicas tremiam limpando as longas lágrimas que o alagavam bati no peito desesperado e a minha angústia toda era por jesus ignorar esta desgraça e na violência do seu espiritualismo suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado como a chuva benéfica por vezes fazendo nascer a sementeira quebra e mata uma flor isolada então para que não houvesse nada imperfeito na sua vida nem dela ficasse uma queixa na terra paguei a dívida de jesus assim seu pai perdoe a minha atirando para o saião do velho moedas consideráveis dracmas crisos gregos de filipe áureos romanos de augusto até uma grossa peça da sirenaica que eu estimava por ter uma cabeça de zeus anão que parecia minha imagem topsio juntou a este tesouro uma lépta de cobre que tem em judéia o valor de um grão de milho o velho pedreiro de nain empalidecia sufocado depois com o dinheiro numa dobra do saião bem apertado contra o peito murmurou tímida e religiosamente erguendo os olhos ainda molhados para as alturas pai que estás nos céus lembra-te da face deste homem que me deu o pão de longos dias e soluçando sumiu-se entre a turba que agora de todo o átrio rumorosamente afluía se apinhava em torno aos mastros altos do velário o escriba parecera mais vermelho e limpando os beiços ao lado do rabi e dos guardas do templo sareias viera perfilar-se encostado ao seu báculo depois entre um brilho de armas surgiram as varas brancas dos litores e novamente pôncio pálido e pesado na sua vasta toga subiu os degraus de bronze retomou o assento curu um silêncio caiu tão atento que se ouviam as buzinas tocando ao longe na torre mariana sareias desenrolou o seu escuro pergaminho estendeu-o sobre a mesa de pedra entre os tabulários e eu vi as mãos gordas e morosas do escriba traçarem uma rubrica estamparem um selo sob as linhas vermelhas que condenavam à morte jesus de galiléia meu senhor depois poncios pilatos com uma dignidade indolente erguendo apenas de leve o braço nu confirmou em nome de césar a sentença do sanedrim que julga em jerusalém imediatamente sareias atirou sobre o turbante uma ponta do manto ficou orando com as mãos abertas para o céu e os fariseus triunfavam junto a nós dois muito velhos beijavam-se em silêncio nas barbas brancas outros sacudiam no ar os bastões ou lançavam sarcasticamente a aclamação forense dos romanos bene et belle non potest mellius mas de súbito o intérprete apareceu em cima de um escabelo alteando sobre o peito o seu papagaio flamante a turba emudecera surpreendida e o fenício depois de ter consultado com o escriba sorriu gritou em caudaico alargando os braços cercados de manilhas de coral escutai nesta vossa festa de páscoa o pretor de jerusalém costuma desde que valérios gratos assim o determinou e com ascenso de césar perdoar a um criminoso o pretor propõe-lhes o perdão deste escutai ainda vós tendes também o direito de escolher vós mesmos entre os condenados o pretor tem em seu poder nos ergástulos de herodes outro sentenciado à morte hesitou e debruçado do escabelo interrogava de novo o escriba que remexia numa atarantação os papiros e os tabulários sareias sacudindo a ponta do manto que escondia sua oração ficara assombrado para o pretor com as mãos abertas no ar mas já o intérprete bradava erguendo mais a face irrisonha um dos condenados é rabi yeshua que é itendes e que se disse filho de davi é esse que propõe o pretor o outro endurecido no mal foi preso por ter morto um legionário traiçoeiramente numa rixa ao pé dos chistos o seu nome é barrabás escolhei um grito brusco e roufenho partiu dentre os fariseus barrabás aqui e além pelo átrio confusamente ressoou o nome de barrabás um escravo do templo de saião amarelo pulando até os degraus do sólio rompeu a berrar em face de pôncios com palmadas furiosas nas coxas barrabás ouve bem barrabás o povo só quer barrabás a haste de um legionário fê-lo rolar nas lajes mas já toda a multidão mais leve e fácil de inflamar do que a palha na meda clamava por barrabás uns com furor batendo as sandálias e os cajados ferrados como para aludir o pretório outros de longe encruzados ao sol indolentes e erguendo um dedo os vendilhões do templo rancorosos sacudindo as balanças de ferro e repicando cinetas berravam por entre maldições ao rabi barrabás é o melhor e até as prostitutas de tiberíade pintadas de vermelhão como ídolos feriam o ar de gritos silvantes barrabás barrabás raros ali conheciam barrabás muitos decerto não odiavam o rabi mas todos engrossavam o tumulto prontamente sentindo essa reclamação do preso que atacara legionários um outraje ao pretor romano togado e augusto no seu tribunal pôncio no entanto indiferente traçava letras numa vasta lauda de pergaminho pousada sobre os joelhos e em torno os clamores disciplinados retumbavam em cadência como malhos numa eira barrabás 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 então jesus vagarosamente voltou-se para aquele mundo duro e revoltoso que o condenava e nos seus refulgentes olhos umedecidos no fugitivo tremor dos seus lábios só transpareceu nesse instante uma mágoa misericordiosa pela opaca inconsciência dos homens que assim empurravam para a morte o melhor amigo dos homens com os pulsos presos limpou uma gota de suor depois ficou diante do pretor tão imperturbado e quedo como se já não pertencesse à terra o escriba batendo com uma regra de ferro na pedra da mesa três vezes bradara o nome de césar o tumulto ardente esmorecia pôncio ergueu-se e grave sem trair impaciência ou cólera lançou sacudindo a mão o mandado final id e crucificai-o desceu o estrado a turba batia ferozmente as palmas oito soldados da coorte ciríaca apareceram apetrechados em marcha com os escudos revestidos de lona as ferramentas entrouxadas e o largo cantil da posca sareias vogal do sanedrim tocando no ombro de jesus entregou ao decurião um soldado desapertou-lhe as cordas outro tirou-lhe o abornóis de lã e eu vi o doce rabi de galiléia dar o seu primeiro passo para a morte apressados enrolando o cigarro deixamos logo o palácio de herodes por uma passagem que o douto topsius conhecia lôbrega e úmida com fendas gradeadas de onde vinha um canto triste de escravos encarcerados saímos a um terreiro abrigado pelo muro de um jardim todo plantado de ciprestes dois dromedários deitados no pó rominavam junto de um montão de ervas cortadas e o alto historiador tomava já o caminho do templo quando sobre as ruínas de um arco que a era cobria vimos povo apinhado em torno de um essênio cujas mangas de alvo linho batiam o ar como as asas de um pássaro irritado era gade rouco de indignação clamando contra um homem esgroveado de barba rala e ruiva com grossas argolas de ouro nas orelhas que tremia e balbuciava não fui eu não fui eu foste tu bradava o essênio estampando a sandália na terra conheço-te bem tua mãe é cardadeira em caparnaum e maldita seja pelo leite que te deu o homem recuava abaixando a cabeça como um animal encurralado à força não fui eu eu sou refraim filho de eliezar de ramar sempre todos me conheceram são e forte como a palmeira nova torto e inútil eras tu como um sarmento velho de vide cão e filho de um cão gritou gade vi-te bem foi em caparnaum na viela onde está a fonte ao pé da sinagoga que tu apareceste a jesus rabi de nazaré beijava lhes as sandálias dizias rabi cura-me rabi vê esta mão que não pode trabalhar e mostrava lhes a mão essa à direita seca e errada em negra como o ramo que definhou sobre o tronco era no sabá estavam os três chefes da sinagoga e elzear e simeon e todos olhavam jesus para ver se ele ousaria curar no dia do senhor tu choravas de rojo no chão e por acaso o rabi repeliu-te mandou-te procurar a raiz do baraz ah cão filho de um cão o rabi indiferente às acusações da sinagoga e só escutando a sua misericórdia disse-te estende a mão tocou-a e ela reverdeceu logo como a planta regada pelo orvalho do céu estava sã forte e firme e tu movias ora um dedo ora outro espantado e tremendo um murmúrio de enlevo correu entre a multidão maravilhada pelo doce milagre e o essênio exclamava com os braços trêmulos no ar assim foi a caridade do rabi estendeu-te ele à ponta do manto como fazem os rabis de jerusalém para que lhe deitasses dentro um ciclo de prata não disse aos seus amigos que te dessem da provisão de lentilha e tu largaste a correr pelo caminho refeito e ágil gritando para o lado da tua casa ó mãe ó mãe me estou curado e foste tu porco e filho de porco que há pouco no pretório pedias a cruz para o rabi e gritavas por barrabás não negues boca imunda eu ouvi-te estava por trás de ti e via incharem te as cordoveias do pescoço com o furor da tua ingratidão alguns escandalizados gritavam maldito maldito um velho com justiceira gravidade apanhara duas grossas pedras e o homem de caparnaum encolhido esmagado ainda rosnou surdamente não fui eu não fui eu sou de ramá gade furioso agarrou pelas barbas nesse braço quando o arregaçaste diante do rabi todos te viram duas cicatrizes curvas como de dois golpes de foice e tu vais mostrá-las agora cão e filho de um cão despedaçou lhe a manga da túnica nova arrastou o em redor apertado nas suas mãos de bronze como um bode teimoso mostrou bem as duas cicatrizes lívidas no pelo ruivo e assim o arremessou desprezivelmente para entre o povo que levantando o pó do caminho perseguiu o homem de caparnaum com apupos e com pedradas acercamo-nos de gade sorrindo louvando a sua fidelidade a jesus ele acalmado estender as mãos a um vendedor de água que lhe as purificava com um largo jorro do seu odre feupudo depois limpando as à toalha de linho que lhe pendia do cinto escutai josé de ramata reclamou o corpo do rabi o pretor concedeu-lhe esperai-me à nona hora romana no pátio de gamaliel onde ídes topsius confessou que íamos ao templo por motivos intelectuais de arte de arqueologia vão é aquele que admira pedras rosnou o altivo idealista e afastou-se puxando o capuz sobre a face por entre as bênçãos do povo que crê e ama os essênios fim do capítulo 3 parte 3 seção 16 de a relíquia esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 3 parte 4 para poupar até o templo a rude caminhada pelo tiropeu e pela ponte dos cistos tomamos duas liteiras das que um liberto de pôncios ultimamente alugava junto ao pretório à moda de roma cansado estirei-me com as mãos sob a nuca do colchão de folhas secas que cheirava murta e lentamente começou a invadir minha alma a uma inquietação estranha temerosa que já no pretório me roçara de leve como a asa arrepiada de uma ave agourenta ia eu ficar para sempre nesta cidade forte dos judeus perdera eu irremediavelmente a minha individualidade de raposo de católico de bacharel contemporâneo do times e do gays para me tornar um homem da antiguidade clássica coevo de tibério e dado este mirífico retrogresso nos tempos se voltasse a minha pátria que iria eu encontrar à beira do rio claro de certo encontraria uma colônia romana na encosta da colina mais fresca uma edificação de pedra onde vive o proconso ao lado um templo pequeno de apolo ou de marte coberto de lousa nos altos um campo entrincheirado onde estão os legionários e em redor a vila lusitana esparsa com seus caminhos agrestes cabanas de pedra solta alpendres para recolher o gado e estacadas no lodo onde se amarram jangadas assim encontraria minha pátria e que faria lá pobre solitário seria pastor nos montes varreria as escadarias do templo racharia a lenha das cohortes para ganhar um salário romano miséria incomparável mas se ficasse em jerusalém que carreira tomaria nesta sombria devota cidade da ásia tornar-me-ia um judeu rezando o esquema cumprindo o sabá perfumando a barba de nardo indo preguiçar nos átrios do templo seguindo as lições de um rabi e passeando às tardes com um bastão dourado nos jardins de garebe entre os túmulos esta existência igualmente me parecia pavorosa não a ficar encarcerado no mundo antigo com o doutíssimo topsius então deveríamos galopar nessa mesma noite ao erguer da lua para jopé de lá embarcar em qualquer trirreme fenícia que partisse para a itália e ir habitar roma ainda que fosse numa das escuras vielas do velabro numa dessas altas fumarentas trapeiras com duzentas escadas a subir empestadas pelos guisados de alho e tripa que escassamente atravessam duas calendas sem desabar ou arder assim me inquietava quando a liteira parou disserrei as cortinas vi ante mim os vastos granitos da muralha do templo penetramos sob a abóbada da porta de huldá e fomos logo detidos enquanto os guardas do templo arrancavam a um pegureiro teimoso e rude a clava armada de pregos com que ele queria atravessar o santuário o rolante rumor que vinha de longe dos átrios já me atemorizava semelhante ao de uma selva ou de um grande mar irritado e ao emergir enfim da abóbada estreita agarrei o braço magro do historiador dos herodes no deslumbramento que me tomou intenso e repassado de terror um brilho de neve e ouro vibrava profundamente no ar mole irradiado dos claros mármores dos granitos brunidos dos recamos preciosos banhados pelo divino sol de nizam os lisos pátios que o de manhã vira desertos alvejando como a água quieta dum lago desapareciam agora sob o povo que os atulhava adornado e festivo os cheiros estonteavam acres emanados dos estofos tingidos das resinas aromáticas da gordura frigindo em brasas sobre o denso ruído passavam roucos mugidos de bois e perenemente os fumos votivos se sumiam na refulgência do céu caramba murmurei enfiado isto são magnificências de entupi fomos penetrando sob os pórticos de salomão onde ressoava o profano tumulto dum mercado por trás de grossas caixas gradeadas encruzavam se os cambistas com uma moeda de ouro pendente da orelha entre as melenas sórdidas trocando o dinheiro sacerdotal do templo pelas moedas pagãs de todas as regiões de todas as idades desde as maciças rodelas do velho lácio mais pesadas que broquéis até aos tijolos gravados que circulam como notas nas feiras da assíria adiante brilhava a frescura e abundância de um pomar as romãs estaladas de maduras transbordavam dos rigos hortelões com um ramo de amendoeira preso ao carapuço apregoavam grinadas de anêmonas ou ervas amargas de páscoa jarras de leite puro pousavam sobre sacos de lentilha e os cordeiros deitados nas lajes amarrados pelas patas às colunas balavam tristemente de sede mas a multidão sobretudo apinhava-se com suspiros de cobiça em torno aos tecidos e às joias mercadores das colônias fenícias das ilhas gregas de tardes da mesopotâmia de tadmor uns com soberbas cimarras de lambordada outros com toscos tabardos de couro pintado desdobravam os panos azuis de tiro que reproduzem o brilho ardente dos céus do oriente as sedas impudicas de cheba duma transparência verde que voa na aragem e esses estofos solenes de babilônia que sempre me extasiavam negros com largas flores cor de sangue dentro de cofres de cedro espalhados sobre tapetes da galáxia reluziam espelhos de prata simulando a lua e os seus raios cinetes de turmalina que os hebreus usam ao peito manilhas de pedrarias enfiadas em cornos de antílopes diademas de sal gema com que se enfeitam os noivos e resguardadas mais preciosamente talismãs e amuletos que me pareciam coeris pedaços de raízes pedregulhos negros couros tisnados e ossos com letras topsius ainda parou entre as tendas dos perfumistas apressando um esplêndido bastão de tilos duma rara madeira mosqueada como a pele do tigre mas logo fugimos ao ardente cheiro que ali sufocava vindo das resinas das gomas dos países dos negros dos molhos de plumas de avestruz da mirra d'oronte das ceras de sirenaica dos olhos rosados de cizico e das grandes coifas de pele de hipopótamo cheias de violetas secas e de folhas de bacariz entramos então na galeria chamada real toda votada à doutrina e à lei aí cada dia tumultuam rancorosamente as controvérsias entre saduceus escribas soforins fariseus sectários de esquemaia sectários de hiléu juristas gramáticos fanáticos de toda a terra judaica junto às colunas de mármore instalavam se os mestres da lei sobre altos escabelos tendo ao lado um prato de metal onde caíam os óbulos dos fiéis em torno encruzados no chão com as sandálias ao pescoço as pelicas cobertas de letras vermelhas desdobradas nos joelhos os discípulos imberbes ou decrépitos resmoniavam os ditames balançando os ombros lentos aqui e além no meio de devotos embebidos dous doutores disputavam com as faces assanhadas sobre temerosos pontos da doutrina pode-se comer um ovo de galinha posto no dia de sabá por que osso da espinha dorsal começa a ressurreição o filosófico topsius ria disfarçado numa prega da capa mas eu tremia quando os doutores escaveirados e barbudos se ameaçavam gritando raca raca mergulhando a mão no seio da túnica à procura de um ferro escondido a cada momento cruzávamos esses fariseus ressoantes e vazios como tambores que vêm ao templo assoalhar a sua piedade uns com as costas vergadas esmagadas pela vastidão do pecado humano outros tropeçando e apalpando o ar de olhos fechados para não ver as formas impuras das mulheres alguns mascarados de cinza gemendo com as mãos apertadas sobre o estômago em testemunho dos seus duros jejuns depois topsius mostrou-me um rabi interpretador de sonhos num carão lívido e chupado os seus olhos fundos luziam com a tristeza de lâmpadas de sepulcro e sentado sobre sacos de lã estendia por cima de cada devoto que vinha ajoelhar aos seus pés nus as pontas de um vasto manto negro com signos brancos pintados eu curioso pensava em o consultar quando de repente gritos aflitos ressoaram no átrio corremos eram levitas com cordas e vergas chibatando furiosamente um leproso que em estado de impureza penetrara no pátio de israel o sangue salpicava as lajes em torno crianças riam ia caindo a cestora judaica a mais grata ao senhor quando o sol na sua marcha para o mar para sobre jerusalém a contemplá-la com paixão e para nos acercarmos do átrio de israel fomos penosamente fendendo a multidão que ali remunhava vinda de toda a terra culta e bárbara o rude saião de peles dos pegureiros das iduméias roçava a clame de curta dos gregos de face rapada e mais brancos que mármores havia homens solenes da planície de babilônia com as barbas metidas dentro de sacos azuis que uma corrente de prata lhes prendia às mitras de couro pintado e havia gauleses ruivos de bigodes pendentes como as ervas das suas lagoas que riam e parolavam devorando com a casca os limões doces da síria por vezes um romano togado passava tão grave como se descesse de um pedestal gente da dácia e da mísia com as pernas enfeixadas em ligaduras de feltro tropeçava deslumbrada pelo claro esplendor dos mármores e não era menos estranho ir eu teodorico raposo arrastando ali as minhas botas de montar atrás de um sacerdote de moloque enorme e sensual na sua cimarra de púrpura que em meio de um bando de mercadores de serepta desdenhava daquele templo sem imagens sem bosques e mais ruidoso que uma feira fenícia assim lentamente nos fomos chegando à porta chamada a bela que dava acesso para o átrio sagrado de israel bela em verdade preciosa e triunfal sobre os quatorze degraus de mármore verde de numídia mosqueado de amarelo os seus largos batentes revestidos de chapas de prata faiscavam como os de um relicário e os dois umbrais semelhantes a grossos molhos de palmas sustentavam uma torre redonda e branca guarnecida de escudos tomados aos inimigos de judá brilhantes no sol como um colar de glória sobre o pescoço forte de um herói mais diante deste adito maravilhoso erguia-se severamente um pilar encimado por uma placa negra com letras de ouro onde se desenrolava esta ameaça em grego em latim em aramaico em caudaico que nenhum estrangeiro aqui penetre sob pena de morrer fortunadamente avistamos o magro gamaliel que se encaminhava ao santo pátio descalço apertando ao peito um molho de espigas votivas com ele vinha um homem nédio e risonho de face cor de papoula coroado por uma enorme mitra de lã negra enfeitada de fios de coral curvados até as lajes saudamos o austero doutor da lei ele salmodeou logo de pálpebras cerradas sede bem vindos esta é a hora melhor para receber a benção do senhor o senhor disse saí das vossas habitações vinde a mim com as primícias dos vossos frutos eu vos abençoarei em todas as obras das vossas mãos vós hoje pertenceis miraculosamente a israel subi à morada do eterno este que vem a meu lado é eliezer de silo benéfico e sábio entre todos nas coisas da natureza deu-nos duas espigas de milho e atrás dele pisamos com as nossas solas gentílicas o adro interdito de judá caminhando ao meu lado eliezer de silo cortês e suave perguntou-me se era remota a minha pátria e perigosos os seus caminhos eu rosnei vaga e recatadamente sim chegamos de jericó boa por lá a colheita do bálsamo rica afiancei com calor louvado seja o eterno que neste seu ano de graça estamos lá abarrotadinhos de bálsamo ele pareceu regozijado e revelou-me então que era um dos médicos que residem no templo onde os sacerdotes e os sacrificadores sofrem perenemente de sabores intestinais por pisarem suados e descalços as lajes frias dos adros por isso murmurou ele com uma faísca alegre no olho benigno o povo ancião nos chama doutores da tripa torci-me de riso de gozo com aquela jocosidade assim sussurrada na austera morada do eterno depois recordando os meus dissabores intestinais em jericó por muito amar os divinos e pérfidos melões da síria perguntei ao amável físico se nessas ocorrências ele preconizava o bismuto o homem magistral abanou cautamente a sua mitra bojuda depois espetando um dedo no ar segredou-me esta receita incomparável tomai goma de alexandria açafrão de jardim uma cebola da pérsia e vinho negro de emaús misturai gozei deixai esfriar num vaso de prata colocai-vos numa encruzilhada ao nascer do sol mas emudeceu subitamente com os braços abertos e a face pendida para as lajes penetráramos no soberbo adro chamado pátio das mulheres e nesse instante terminavam as bênçãos que à sexta hora um sacerdote vem ali derramar do alto da porta de nicanor severa toda de bronze ela deixava entrever lá o fundo os ouros a neve as pedrarias do santuário refulgindo com serenidade nos largos degraus mais lustrosos que alabastro desenrolavam se duas colegiadas de levitas ajoelhados e vestidos de branco uns com uma trompa recurva outros pousando os dedos sobre as cordas mudas de liras e por entre estas alas de homens prostrados um grande velho emaciado vinha descendo devagar os degraus com um incensador de ouro na mão a sua túnica justa de bisus tinha a fimbria orlada de pinhas de esmeralda alternando com guizos que tiniam finamente os pés sem sandálias e tingidos de henê pareciam de coral e ao meio da faixa que lhe cingia as costelas magras brilhava bordado a ouro um grande sol os fiéis ajoelhados quedos sem um murmúrio quase pousavam nas lajes a cabeça escondida sob os mantos e sob os véus e com as cores festivas onde dominava o vermelho da anêmona e o verde da figueira era como se o adro estivesse juncado de flores e folhagens numa manhã de triunfo para passar salomão com a barba aguda e dura levantada aos céus o velho incensou o lado do oriente das areias depois o lado do ocidente dos mares e o recolhimento era tão enlevado que se ouviam no fundo do santuário os mugidos lentos dos bois desceu ainda alçou mais a mitra salpicada de jóias atirou o incensador que rangeu o faiscando ao sol e com o fumo branco veio rolando tênue e cheirosa sobre israel a benção do muito forte então os levitas unisonamente feriram as cordas das liras das trombetas curvas subiu um grito de bronze e todo o povo erguido com os braços ao céu entoou um salmo celebrando a eternidade de judá e subitamente tudo cessou os levitas recolhiam pela escadaria de mármore sem um rumor dos pés nus eliezer de silo e o rígido gamaliel tinham desaparecido sob os pórticos e o claro pátio em redor resplandecia suntuoso e cheio de mulheres os revestimentos de alabastro eram tão lustrosos que topsius mirava neles como num espelho as pregas nobres da sua capa todos os frutos da ásia e as flores dos vergéis se entrelaçavam em copiosos lavores de prata nas portas das câmaras rituais onde se perfuma o óleo se consagra a lenha se purifica a lepra entre as colunas pendiam em festões fios grossos de pérolas e de contas de onyx mais numerosos que no peito de uma noiva e nos mealheiros de bronze semelhantes a trombetas de guerra colossais pousadas nas lajes enrolavam se cintilando e reclamando as dádivas inscrições em relevo de ouro graciosas como versos de cânticos queimai incensos e nardos ofertai pombas e rolas mas o santo adro resplandecia de mulheres e meus olhos bem depressa deixaram metais e mármores para cativadamente se prenderem aquelas filhas de jerusalém cheias de graça e morenas como as tendas do sedar todas traziam no templo o rosto descoberto ou apenas um fofo véu de uma musselina leve como o ar a moda romana enrodilhado finamente no turbante punha em torno das faces uma alvura de espuma onde os olhos negros tomavam o quebranto mais úmido enlanguecido pelas densas pestanas alongados pela tintura de cipro a abundância bárbara dos ouros das pedrarias envolvia as numa radiância trêmula desde os peitos fortes até aos cabelos mais crespos que a lã das cabras de galahad as sandálias ornadas de guizos e de correntes arrastavam sobre as lajes uma melodia argentina tanta era a graça consertada dos seus movimentos ondulados e graves os tecidos bordados os algodões de galácia os finos linhos de cores que as cingiam ensopados nas essências ardentes de âmbar de malabatro e de bacariz enchiam o ar de fragrância e de moleza a alma dos homens as mais ricas caminhavam solenemente entre escravas vestidas de panos amarelos que lhes traziam o parasol de penas de pavão os rolos devotos em que está escrita a lei sacos de tâmaras doces espelhos ligeiros de prata as mais pobres com uma simples camisa de algodão de riscadinho multicor e sem mais jóias que um rude talismã de coral corriam chaurravam mostrando nus os braços e o colo cor de medronho mal maduro e sobre todas o meu desejo zumbia como uma abelha que hesita entre flores de igual doçura ai topsius topsius rosnava eu que mulheres que mulheres eus toiro esclarecido amigo o sábio afirmava com desdém que elas não tinham mais intelectualidade que os pavões dos jardins de antipas e que nenhuma de certo ali ler aristóteles ou sófocles eu encolhi os ombros ó esplendor dos céus por qual destas mulheres que não ler a sófocles não daria eu se fosse césar uma cidade de itália e toda a ibéria umas entonteciam me pela sua graça dolente e macerada de virgens de devoção vivendo na penumbra constante dos quartos de cedro com o corpo saturado de perfumes a alma esmagada de orações outras deslumbravam me pela suntuosidade sólida e suculenta da sua beleza que largos escuros olhos de ídolos que claros macios membros de mármore que sombria moleza que nudezas magníficas quando à beira do leito baixo se lhes desenrolassem os cabelos pesados e fossem docemente escorregando os véus e os linhos de galácia foi necessário que topsius me arrastasse pelo albornois da escadaria de nicanor e ainda estacava cada degrau alongando para trás os olhos esbraseados resfogando como um touro em maio nas lesirias ai filhinhas de sião que sois de vós deixar aqui os miolos ao voltar-me puxado pelo douto historiador bati no focinho de um cordeiro branco que um velho conduzia às costas amarrado pelas patas e enfeitado de rosas em frente corria uma longa balaustrada de cedro lavrado onde uma cancela toda de prata aberta e laça nos seus gonzos se movia em silêncio faiscando é aqui disse o erudito topsius que se dão a beber as águas amargas as mulheres adulteras e agora d raposo aí tem israel adorando o seu deus era enfim o adro sacerdotal e eu estremeci diante daquele santuário entre todos monstruoso e deslumbrante ao meio do vasto e claro terrado erguia se feito de enormes pedras negras o altar dos holocaustos aos seus cantos enristavam-se quatro cornos de bronze de um pendiam grinaldas de lírios do outro fios de corais o outro pingava sangue da imensa grelha do altar subia uma fumaça avermelhada e lenta e em redor apinhavam se os sacrificadores descalços todos de branco com forquilhas de bronze nas mãos pálidas espetos de prata facas passadas nos cintos cor de céu no afanoso severo rumor do cerimonial sacrossanto confundia se o balar de cordeiros o som argentino de pratos o crepitar das lenhas as pancadas surdas de malho o cantar lento da água em bacias de mármore e o estridor das buzinas apesar dos aromáticos que ardiam em caçoulas das longas ventarolas de folhas de palmeira em que os serventes agitavam o ar eu pus o lenço na face enjoado com esse cheiro mole de carne crua de sangue de gordura frita e de açafrão que o senhor reclamou a moisés como o dom melhor a receber da terra ao fundo bois enfeitados de flores vitelas brancas com os cornos dourados sacudiam mugindo e marrando as cordas que os prendiam a fortes argolas de bronze mais longe sobre mesas de mármore entre pedaços de gelo pousavam vermelhas e sangrentas grossas peças de carne sobre que os levitas balançavam leques de penas para afugentar os moscardos de colunas rematadas por faiscantes globos de cristal pendiam cordeiros mortos que os netenins resguardados por aventais de couro cobertos de textos sagrados esfolavam com cutelos de prata enquanto os vitimários de saião azul retezando os braços conduziam baldes de onde transbordavam e iam arrastando entranhas coroados por uma mitra redonda de metal escravos idumeus constantemente limpavam as lajes com esponjas alguns vergavam sob molhos de lenha outros agachados sopravam fogareiros de pedra a cada momento algum velho sacrificador descalço marchava para o altar trazendo ao colo um anho tenro que não balava contente e quente entre os dois braços nus em tocador de lira precediam levitas atrás transportavam os jarros de óleos aromáticos em frente à ara rodeado de acólitos o sacrificador lançava sobre o cordeiro um punhado de sal depois salmodeando cortava-lhe uma pouca de lã entre os cornos as buzinas ressoavam um grito de animal ferido perdia-se no tumulto sacro por cima das tiaras brancas duas mãos vermelhas ergueiam-se ao ar sacudindo sangue da grelha do altar ressaltava avivada pelos olhos e pela gordura uma chama de alegria e de oferta e o fumo avermelhado e lento acendia serenamente ao azul levando nos seus rolos o cheiro que deleita ao eterno é um talho murmurei eu aturdido é um talho topse os doutor vamos outra vez lá baixo às mulherinhas o sábio olhou para o sol depois gravemente pousando me no ombro a mão amiga é quase a nona hora doutor raposo e temos de ir fora da porta judiciária para além do garebe a um sítio agreste que se chama o calvário empalideci e pareceu-me que nenhuma vantagem espiritual obteria minha alma nenhuma inesperada aquisição enriqueceria o saber de topsius por irmos contemplar no alto de um morro entre urzes jesus atado a um madeiro e sofrendo era apenas um tormento para nossa sensibilidade mas submisso segui o meu sapiente amigo pela escadaria das águas que leva ao largo lajeado de basalto onde começam as primeiras casas d'acra vizinhas do santuário habitadas por sacerdotes elas ostentavam uma profusa devoção pascal em palmas lâmpadas alcatifas penduradas dos eirados e algumas tinham os umbrais salpicados com o sangue fresco de um anho antes de penetrar numa sórdida andrajosa rua que se ia torcendo sob velhos toldes de esparto voltei-me para o templo agora só vi a imensa muralha de granito com bastiões no alto sombria e inderrubável e a arrogância da sua força e da sua eternidade encheu de cólera o meu coração enquanto sobre uma colina de morte destinada aos escravos o homem de galiléia incomparável amigo dos homens arrefecia na sua cruz e para sempre se apagava aquela pura voz de amor e de espiritualidade ali ficava o templo que o matava rotilante e triunfal com o balar dos seus gados o estridor dos seus sofismas a usura sobre os pórticos o sangue sobre as aras a iniquidade do seu duro orgulho a importunidade do seu perene incenso então com os dentes cerrados mostrei o punho a jeová e a sua cidadela e bradei arrasados sejais Fim do capítulo 3, parte 4 Seção 17 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação livre vox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 3, parte 5 Não disserrei mais os lábios secos até chegarmos à estreita porta nas muralhas de Ezequia que os romanos denominavam a Judiciária E logo aí estremeci, vendo colado num pilar de pedra um pergaminho com três sentenças transcritas A de um ladrão de Betebara, a de um assassino de Emat e a de Jesus de Galiléia O escriba do Sanedrin, que conforme a lei ali vigiara, para recolher, até que os condenados passassem, algum inesperado testemunho de inculpabilidade Ia partir, com os seus tabulários debaixo do braço, depois de traçar sobre cada sentença um grosso risco vermelho E aquele corte final, cor de sangue, passado à pressa por um escriturário que recolhia contente a sua morada a comer o seu anho, comoveu-me mais que a melancolia dos livros santos Sébes de cactos em flor bordavam a estrada E, para além, eram verdes outeiros, onde os muros baixos de pedra solta, vestidos de rosas bravas, delimitavam os hortos Tudo ali resplandecia, festivo e pacífico À sombra das figueiras, debaixo dos pilares das parreiras As mulheres, encruzadas em tapetes, fiavam o linho ou atavam os ramos de alfazema e manjerona que se oferecem na Páscoa E crianças em redor, com o pescoço carregado de amuletos de coral, balouçavam-se em cordas, atiravam a seta Pela estrada, descia uma fila de lentos dromedários, levando mercadorias para Jopé Dois homens robustos recolhiam da caça, com altos coturnos vermelhos cobertos de pó A aljava batendo-lhe a coxa, uma rede atirada para as costas E os braços carregados de perdizes e de abutres amarrados pelas patas E diante de nós, caminhava devagar, apoiado ao ombro de uma criança que o conduzia Um velho pobre, de longas barbas, trazendo presa ao cinto, como um bardo, a lira grega de cinco cordas E sobre a fronte, uma coroa de louro Ao fundo de um muro, coberto de ramos de amendoeiras, diante de uma cancela pintada de vermelho Dois servos esperavam, sentados num tronco caído, com os olhos baixos e as mãos sobre o joelho Tópsios parou, puxou-meu a bornois É este o horto de José de Ramatá, um amigo de Jesus, membro do Sanedrim Homem de espírito inquieto, que se inclina para os essênios E justamente, aí vem Gade Do fundo do horto, com efeito, por uma rua de murta e rosas Gade descia correndo, com uma trouxa de linho e um cabaz de vime enfiados num pau Paramos O rabi? Gritou-lhe o historiador, transpondo a cancela O essênio entregou a um dos escravos a trouxa e o cesto, que estava cheio de mirra e de ervas aromáticas E ficou diante de nós um momento, trêmulo, sufocado, com a mão fortemente pousada sobre o coração Para lhe serenar a ansiedade Sofreu muito, murmurou por fim Sofreu quando lhe trespassaram as mãos Mais ainda ao erguer da cruz E repeliu primeiro o vinho de misericórdia que lhe daria a inconsciência O rabi queria entrar com a alma clara na morte por que chamara Mas José de Ramatá, Nicodemos, estavam lá vigiando Ambos lhe lembraram as coisas prometidas uma noite em Betânia O rabi então tomou a malga das mãos da mulher de Rosmofim e bebeu E o essênio, pregados em Tópsios os olhos reluzentes, como para cravar bem seguramente na sua alma Uma recomendação suprema Recuou um passo e disse com uma grave lentidão A noite, depois da ceia, no eirado de Gamaliel E outra vez desapareceu na rua fresca do horto, entre a murta e as roseiras Tópsios deixou logo a estrada de Jopé E estugando o passo por um atalho agreste Onde o meu largo albornois se prendia aos espinhos das piteiras Explicava-me que a bebida de misericórdia Era um vinho forte de tarses Com suco de papoulas e especiarias Fornecido por uma confraria de mulheres devotas Para insensibilizar os supliciados Mas eu mal escutava aquele copioso espírito No alto de um áspero outeiro Todo de rocha e urze Avistara Destacando duramente no claro azul do céu liso Um montão de gente parada Em meio dela Sobrelevavam-se três pontas grossas de madeiros E moviam-se Faiscando ao sol Elmos polidos de legionários Turbado Encostei-me à beira do caminho Num penedo branco que escaldava Mas, vendo Tópsios marchar Com a sábia serenidade De quem considera a morte Uma purificadora libertação Das formas imperfeitas Não quis ser menos forte Nem menos espiritual Arranquei o albornois que me abafava Galguei intrépidamente a colina temerosa De um lado Cavava-se o vale de Inon Abrasado e lívido Sem uma erva Sem uma sombra Juncado de ossos De carcaças De cinzas E diante de nós O morro acendia Com manchas leprosas De tojo negro E a espaços Furado por uma ponta De rocha polida E branca Como um osso O córrego Onde os nossos passos Espantavam os lagartos Ia perder-se entre as ruínas De um casebre de adobe Duas amendoeiras Mais tristes que plantas Crescidas na fenda De um sepulcro Erguiam ao lado A sua rama rala e sem flor Onde cantavam Asperamente cigarras E na sombra tênue Quatro mulheres descalças Desgrenhadas Com rasgões de luto Nas túnicas pobres Choravam como num funeral Uma Sem se mover Irta Contra um tronco Gemia surdamente Sob a ponta do manto negro Outra Exausta de lágrimas Jazia numa pedra Com a cabeça caída Nos joelhos E os esplêndidos Cabelos louros Desmanchados Alastrados Até ao chão Mas as outras duas Deliravam Arranhadas Ensanguentadas Batendo desesperadamente Nos peitos Cobrindo a face de terra Depois Lançando ao céu Os braços nus Abalavam o morro Com gritos Ó meu encanto Ó meu tesouro Ó meu sol E um cão Que farejava Entre as ruínas Abria a guela O ivava também Sinistramente Espavorido Puxei a capa Do doutor Tópsios E cortamos Pelas urzes Até ao alto Onde se apinhavam Olhando e galrando Obreiros Das oficinas de garebe Serventes Do templo Vendilhões E alguns Desses sacerdotes Miseráveis E infarrapos Que vivem De negromancia E desmolas Diante da branca capa Em que Tópsios Se togava Dois cambistas Com moedas de ouro Pendentes das orelhas Arredaram-se Murmurando Benção Agonizava Os pés Parecendo Levar com a sua luz Para sempre Toda a luz E toda a esperança Da terra O centurião Sem manto Com os braços Cruzados Sobre a couraça De escamas Rondava Em pergaminho Ora espiando A marcha lenta Do sol Ora falando baixo A um escravo Ao seu lado É José de Ramatá Segredou Meu douto historiador Vamos ter com ele Ouvir as coisas Que convém saber Mas nesse instante Dentre o bando Sórdido Dos servos Do templo E dos sacerdotes Miseráveis Que são nutridos Pelos sobejos Dos holocaustos Rompeu Um ruído Mais forte Como o grasnar De corvos Num alto E um deles Colossal Esquálido Com costuras De facadas Através Da barba rala Atirou os braços Para a cruz Do rabi E gritou Numa baforada De vinho Tu que és forte E querias destruir O templo E as suas muralhas Por que não quebras Ao menos O pau Dessa cruz Em torno Estalaram Risadas alvares E outro Espalmando as mãos Sobre o peito Curvado Com infinito escárnio Saudava o rabi Herdeiro de Davi Ó meu príncipe Que te parece Esse trono? Filho de Deus Chama teu pai Vê se teu pai Te vem salvar Roquejava ao meu lado Um magro velho Que tremia E sacudia a barba Apoiada ao seu bordão Alguns vendilhões Bestiais Apanhavam torrões secos A que misturavam cuspo Para arremessar ao rabi Uma pedra Por fim passou Ressoou Cavamente No madeiro Então o centurião Correu indignado A folha Da sua larga espada Lampejou no ar E o bando Recuou Blasfemando Enquanto alguns Embrulhavam Na ponta do saião Os dedos Que escorriam sangue Nós acercamos nos de José de Ramatá Mas o sombrio homem Abalou bruscamente Esquivando a importunidade Do sábio Tópsios E Magoados com a sua rudeza Ali ficamos Junto dum tronco de oliveira seca De fronte das outras cruzes Os dois condenados Tinham acordado Do primeiro desmaio Sob a frescura Da aragem da tarde Um Grosso Peludo Com os olhos esbugalhados O peito atirado Para diante E as costelas A estalar Como se num esforço Desesperado Quisesse arrancar-se Do madeiro Urrava Sem descontinuar Medonhamente O sangue Pingava-lhe Em gotas lentas Dos pés negros Das mãos esgaçadas E abandonado Sem afeição Ou piedade Que o assistissem Era como um lobo ferido Que uiva e morre Num brejo O outro Delgado e louro Pendia-se em um gemido Como uma haste De planta Meio quebrada De fronte dele Uma mulher macilenta E em farrapos Passando a cada instante Joelho sobre a corda Estendia-lhe nos braços Uma criancinha nua E gritava Já rouca Olha ainda Olha ainda As pálpebras lívidas Não se moviam Um negro Que entrouxava As ferramentas Da crucificação Ia empurrá-la Com brandura Ela emudecia Apertava Desesperadamente O filho Para que Lho não levassem Também Batendo os dentes Tremendo toda E a criancinha Entre os farrapos Procurava O seio magro Soldados Sentados no chão Desdobravam Desdobravam As túnicas Dos supliciados Outros Com o elmo Enfiado no braço Limpavam o suor Que atravessavam Por que escrevera o pretor Rei dos judeus Era aquele ali Pregado na cruz Cai o Tibério Só Tibério Era rei da judéia O pretor Quisera ofender Israel Mas em verdade Só o trajava César Impassível O centurião Falava A dois legionários Que remexiam No chão Em grossas Barras de ferro E a mulher Que acompanhava Os saduceus Uma romana Miudinha e morena Com fitas de púrpura Nos cabelos Empoados de azul Contemplava Suavemente O rabi E aspirava O seu frasco De essências Lamentando De certo Aquele moço Rei vencido Rei bárbaro Que morria No poste Dos escravos Cansado Fui sentar-me Com topsios Numa pedra Era perto Da oitava Hora judaica O sol Sereno Como um herói Que envelhece Descia Para o mar Por sobre As palmeiras De betânia Diante de nós O garebe Verdejava Coberto De jardins Junto As muralhas No bairro novo De bezeta Grandes panos Vermelhos E azuis Secavam Em cordas As portas Das tinturarias Um lume Vermelhejava No fundo Duma forja Crianças corriam Brincando Sobre a borda De uma piscina Adiante No alto Da torre hípica Que estendia já Sua sombra Sobre o vale De hinon Soldados de pé Na amurada Apontavam a seta Aos abutres Voando no sol E para além Entre arvoredos Surgiam Frescos E rosados Pela tarde Os eirados Do palácio De Herodes Triste Com o espírito Disperso Eu pensava No Egito Nas nossas tendas Na vela Que lá me esquecera Ardendo Fumarenta Vermelha Quando avistei Subindo a colina Devagar Apoiado ao ombro Da criança Que o conduzia O velho Que já cruzáramos Na estrada de Jopé Com uma lira Presa à cintura Os seus passos Arrastavam-se Mais incertos Na fadiga De uma jornada Penosa Uma tristeza Batia-lhe Sobre o peito A clara barba Um diante Debaixo Do manto Cor de vinho Que lhe cobria A cabeça As folhas Da coroa De louro Pendiam Raras e murchas Tópsios Gritou-lhe Ei Rapsodo E quando ele Tenteando As ursas Do caminho Se acercou O douto Historiador Perguntou-lhe Se das doces Ilhas Do mar Trazia Algum canto Novo O velho Ergueu A face Entristecida E muito Nobremente Murmurou Que uma Mocidade Imperecível Sorri Nos mais Antigos Cantos Da helénia Depois Tendo assentado A sandália Sobre uma Pedra Tomou A lira Entre as mãos Vagarosas A criança Direita Com as Pestanas Baixas Pôs A boca Uma flauta De cana E no Resplandor Da tarde Que envolvia E dourava Sião O Rapsodo Soltou Um canto Já trêmulo Mas glorioso E repassado De adoração Como ante a ara De um templo Numa praia Da Iônia E eu percebi Que ele cantava Os deuses A sua Beleza A sua Atividade Heroica Dizia O Délfico Em berbe E cor De ouro Afinando Os pensamentos Humanos Pelo ritmo Da sua Cítara Ateneia Ateneia Armada E industriosa Guiando As mãos Dos homens Sobre os Teares Zeus Ancestral E sereno Dando A beleza As raças A ordem As cidades E acima De todos Sem forma E esparso O fado Mais forte Que todos Mas Subitamente Um grito Varou o céu No alto Da colina Supremo E arrebatado Como de uma Libertação Os dedos Froxos Do velho Imudeceram Entre as cordas De metal Com a cabeça Descabida A coroa Do louro épico Meio desfolhada Parecia chorar Sobre a lira helênica Dora em diante E para longas idades Silenciosa E inútil E ao lado A criança Tirando a falta Dos lábios Erguia Para as cruzes Negras Os olhos Claros Onde subia A curiosidade E a paixão De um mundo novo Tópsios pediu ao velho A sua história Ele contou-a Com amargura Viera de Samnos A cesareia E tocava o Conor Junto ao templo De Hércules Mas a gente Abandonava O puro culto Dos heróis E só havia Festas e oferendas Para a boa deusa Da síria Acompanhara depois Uns mercadores A tiberíade Os homens Aí Não respeitavam A velhice E tinham corações Interesseiros Como escravos Seguira então Pelas longas estradas Parando nos postos Romanos Onde os soldados O escutavam Nas aldeias De Samaria Batia as portas Dos lagares E para ganhar O pão duro Tocara a cítara grega Nos funerais Dos bárbaros Agora errava ali Nessa cidade Onde havia Um grande templo E um deus Feroz e sem forma Que detestava As gentes E o seu desejo Era voltar A Mileto Sua pátria Sentir o fino murmúrio Das águas do meandro Poder palpar Os mármores santos Do templo De Febo de Dimeu Onde ele Em criança Levara num cesto E cantando Os primeiros anéis Dos seus cabelos As lágrimas Rolavam pela sua face Tristes como a chuva Por um muro Em ruínas E a minha piedade Foi grande Por aquele Rapsodo Das ilhas da Grécia Perdido também Na dura cidade Dos judeus Envolto Pela influência Sinistra De um deus alheio Dei-lhe A minha derradeira Moeda de prata Ele desceu A colina Apoiada Ao ombro da criança Lento e curvado Com a orla Esfarrapada Do manto Trapejando Nas pernas nuas E muda E mal segura Do cinto A lira heroica De cinco cordas No entanto Em torno As cruzes No alto Cresceram Rumor De revolta E fomos Encontrar A gente Do templo Com as mãos No ar Mostrando O sol Que descia Como um escuro Douro Para o lado Do mar de tiro Intimando O centurião A que baixasse Os condenados Da cruz Antes de soar A hora santa Da páscoa Os mais devotos Reclamavam Que se aplicasse Aos crucificados Se ainda viviam O crurifrágio romano Quebrando-lhes Os ossos Com barras de ferro Arrojando-os Ao despenhadeiro De inom E a indiferença Do centurião Exasperava O zelo Piedoso Ousaria Ele Macular O sabá Deixando Um corpo Morto No ar Alguns Enrolavam A ponta Do manto Para correr E ir A acra Avisar O pretor O sol Declina O sol Vai deixar O hebron Gritou De cima Duma pedra Um levita Aterrado Acabai-os Acabai-os E ao nosso lado Um formoso Moço Exclamava Requebrando Os olhos Lânguidos Movendo Os braços Cheios De manilhas De ouro Atirai o rabi Aos corvos Dá-lhe as aves De rapina Sua páscoa O centurião Que espreitava O alto Da torre mariana Onde os escudos Suspensos Luziam Batidos Pelo sol Derradeiro Acenou Devagar Com a espada Dois legionários Lançando Pesadamente Ao ombro As barras De ferro Marcharam Com ele Para as cruzes Eu Arrepiado Agarrei O braço De Tópsios Mas Diante Do madeiro De Jesus O centurião Parou Erguendo a mão O corpo Branco E forte Do rabi Tinha a serenidade De um adormecimento Os pés Empoeirados Que a pouco A dor Torcia Dentro das cordas Pendiam Agora Direitos Para o chão Como se o fossem Em breve pisar E a face Não se via Tombada Para trás Molimente Por sobre Um dos braços Da cruz Toda voltada Para o céu Onde ele puser O seu desejo E o seu reino Eu olhei também O céu Rebrilhava Sem uma sombra Sem uma nuvem Liso Claro Mudo Muito alto E cheio De impassibilidade Quem reclamou O corpo Deste homem? Gritou Procurando Para os lados O centurião Eu Que o amei Em vida Acudiu José de Ramatá Estendendo Por cima Da corda O seu pergaminho O escravo Que esperava Junto dele Depois logo No chão Atrouxe de linho E correu Para as ruínas Do casebre Onde as mulheres Choravam Entre as amendoeiras E por trás de nós Fariseus e Saduceus Que se tinham juntado Estranhavam com azedume Que José de Ramatá Um membro do Sanedrim Assim solicitasse O corpo do rabi Para o perfumar E lhe fazer soar Em torno As flautas E os prantos De um funeral Um deles Corcovado Com esfiadas Melenas Luzidias De óleo Afirmava Que sempre Conhecera José de Ramatá Inclinado Para todos Os inovadores Todos Os sediciosos Mais de uma vez O vira falar Com esse rabi Junto ao campo Dos tintureiros E com eles Estava Nicodemos Homem rico Que tem gados Que tem vinhas E todas as casas Que estão De ambos os lados Da sinagoga De Sirenaica Outro Rubicundo E mole Gemeu Que será Da nação Se os mais Considerados Se juntam Aos que Adulam O pobre E lhe ensinam Que os frutos Da terra Devem ser Igualmente Para todos Raça De messias Bradou O mais moço Com furor Atirando O bastão Contra as urzes Raça De messias Perdição De israel Mas o saduceu De melenas Olhosas Ergueu Devagar A mão Ligada Em tiras Sagradas Sossegai Jeová É grande E tudo Em verdade Determina Para melhor No templo E no conselho Não faltarão Jamais Homens Fortes Que mantenham A velha Ordem E em cima Dos calvários Felizmente Onde sempre Erguer-se As cruzes E todos Sussurraram Amém No entanto O centurião Com os soldados Atrás Levando ao ombro As barras De ferro Marchava Para os outros Madeiros Onde os condenados Vivos e cheios De agonia Pediam água Um pendido E gemendo Outro torcido Com as mãos rasgadas Rugindo Terrivelmente Tópsios Que sorria Friamente Murmurou É tempo Vamos Com os olhos Alagados De água Amarga Tropeçando Nas pedras Descia Ao lado Do fecundo Crítico A colina De imolação E sentia Uma densa Melancolia Entenebrecer A minha alma Pensando Nessas cruzes Vindouras Anunciadas Pelo conservador De guedelha Olhosa Assim seria Ó dura Miséria Sim Doravante Por todos Os séculos A vir Iria Sempre Recomeçando Em torno A lenha Das fogueiras Sob a frialdade Das masmorras Junto As escadas Das forcas Este afrontoso Escândalo De se juntarem Sacerdotes Patrícios Magistrados Soldados Doutores E mercadores Para matarem Ferozmente No alto De um morro O justo Que penetrado Do esplendor De Deus Ensine A adoração Em espírito Ou cheio Do amor Dos homens Proclame O reino Da igualdade Com estes Pensamentos Recolhia Jerusalém Enquanto As aves Mais felizes Que os homens Cantavam Nos cedros Do garebe Fim do capítulo 3 Parte 5 Desinco O reino Do garebe Fim do capítulo 3 Alle E aí Seção XVIII de A Relíquia de Essa de Queiroz A Relíquia de Essa de Queiroz A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo III Parte VI Escurecera E era hora da ceia pascal Quando chegamos à casa de Gamaliel No pátio, preso a uma argola Estava o burro Ao bardado de panos pretos Que trouxera o amável físico Eliezer de Sino Na sala azul De teto de cedro Perfumada de malabatro O austero doutor já nos aguardava Estendido no divã de correias brancas Com os pés nus As largas mangas arregaçadas E pregadas no ombro E ao lado, um bordão de viagem Uma cabeça d'água e uma trouxa Emblemas rituais da saída do Egito De fronte dele Numa mesa encrustada de madre pérola Entre vasos de barro com flores pintadas A safates de filigrana de prata Transbordando de fruta E pedaços cintilantes de gelo Erguia-se um candelabro Em forma de arbusto Tendo na ponta de cada galho Uma pálida chama azul E com os olhos perdidos No seu brilho trêmulo As mãos cruzadas no ventre Eliezer, o benigno doutor da tripa Sorria beatificamente Encostado a almofadas De couro vermelho Junto dele Dois escabelos Recobertos com tapetes da assíria Esperavam por mim E pelo sagaz historiador Seis bem-vindos Rosnou Gamaliel Grandes são as maravilhas de Sião Deveis vir esfomeados Bateu de leves palmas Os escravos Caminhando sem ruído Nas sandálias de feltro E precedidos majestosamente Pelo homem obeso De túnica amarela Entraram Erregando muito alto Largos pratos de cobre Que fumegavam A um lado tínhamos Para limpar os dedos Um bolo de farinha branco Fino e mole Como um pano de linho Do outro Um prato largo Com cercadura de pérolas Onde negrejava Entre ramos de salsa Um montão de cigarras fritas No chão Jarros com água de rosa Cumprimos as abluções E Gamaliel Tendo purificado a boca Com um pedaço de gelo Murmurou a oração ritual Sobre a vasta travessa de prata Onde o cabrito assado Fazia transbordar O molho de açafrão e salmura Tópsios Bom sabedor das maneiras orientais Arrotou fortemente Por cortesia Demonstrando fartura e deleite Depois Com uma febra de anho Entre os dedos Afirmou sorrindo aos doutores Que Jerusalém Lhe parecera magnífica Formosa de claridade E bendita Entre as cidades Eliezer de Silo acudiu Com os olhos Cerrados de gozo Como se o acariciassem Ela é uma joia melhor Que o diamante E o senhor Engastou-a no centro da terra Para que irradiasse Igualmente o seu brilho Em redor No centro da terra Murmurou o historiador Com douto espanto Sim E ensopando um pedaço de bolo No molho de açafrão O profundo físico Explicou a terra Ela é chata E mais redonda Que um disco No meio Está Jerusalém A santa Como um coração Cheio do amor Do altíssimo Em redor A judéia Rica em bálsamos E palmeiras Cerca-a de sombra E de aromas Para além Ficam os pagãos Em regiões duras Onde nem o mel Nem o leite abundam Depois São os mares Tenebrosos E por cima O céu sonoro E sólido Sólido Balbuciou O meu sapiente amigo Esgaziado Os escravos Serviam em taças de prata Cerveja amarela Da média Com solicitude Gamaliel aconselhou-me Que para lhe avivar o sabor Trincasse uma cigarra frita E Rabi Eliezer Sábio entre todos Nas coisas da natureza Revelava a Tópsios A divina construção do céu Ele é feito De sete duras Maravilhosas Rutilantes Camadas de cristal Por cima delas Constantemente Rolam as grandes águas Sobre as águas Flutua Num fulgor O espírito de Jeová Estas lâminas de cristal Furadas Como um crivo Resvalam Umas sobre as outras Com uma música Doce e lenta Que os profetas Mais queridos Por vezes Ouviam Ele mesmo Uma noite Que orava No eirado Da sua casa Em Silo Sentira Por um raro Favor do Altíssimo Essa harmonia Tão penetrante E suave Que as lágrimas Uma a uma Lhe caíam Nas mãos abertas Ora Nos meses De Quisleu E de Tebet Os furos Das lâminas Coincidem E por eles Caem sobre a terra As gotas Das águas eternas Que fazem crescer As searas A chuva Perguntou Tópsios Com acatamento A chuva Respondeu Eliezer Com serenidade Tópsios Mordendo Um sorriso Ergueu Para Gamaliel Os seus óculos De ouro Que faiscavam De sábia ironia Mas o piedoso Filho de Simeon Conservava Sobre a face Emagrecida No estudo Da lei Uma seriedade Impenetrável Então O historiador Remexendo As azeitonas Desejou saber Do esclarecido Físico Por que tinham Os cristais do céu Essa cor azul Que enleva a alma Eliezer de Silo Elucidou Uma grande Montanha azul Invisível Até hoje Aos homens Ergue-se Ao ocidente Ora Quando o sol Abate A sua reverberação Banha o cristal Do céu E anila-o É talvez Nessa montanha Que vivem As almas Dos justos Gamaliel Tossiu Brandamente E murmurou Bebamos Louvando o senhor Ergueu Uma taça Cheia de vinho De Siquém Pronunciou Sobre ela Uma benção Passou-ma Chamando a paz Sobre o meu coração Eu rosnei A sua Muitos e felizes E Tópsios Recebendo a taça Com veneração Bebeu A prosperidade De Israel A sua força Ao seu saber Depois os servos Precedidos Pelo homem obeso De túnica amarela Que fazia ressoar Sobre as lajes Com pompa A sua vara De marfim Trouxeram A mais devota Comida pascal As ervas amargas Era uma travessa Repleta De alface Agrionche Cória Macela Com vinagre E grossas pedras De sal Gamaliel Mastigava-as Solenemente Como cumprindo Um rito Elas representavam As amarguras De Israel No cativeiro Do Egito E Eliezer Chupando os dedos Declarou-as Deliciosas Fortificadoras E repassadas De alta lição Espiritual Mas Tópsios Lembrou Fundado Nos autores Gregos Que todos Os legumes Amolecem No homem A virilidade Lhe discoram A eloquência Lhe enervam O heroísmo E com torrencial erudição Citou logo Teofrasto Êubolo Nicandro Na segunda parte Do seu dicionário Fênias No seu tratado Das plantas Défilo E Epicarmo Gamaliel Secamente Condenou A inanidade Dessa ciência Porque Cateus De Mileto Só no primeiro livro Da sua descrição Da Ásia Encerra Cinquenta e três erros Quatorze blasfêmias E cento e nove omissões Assim Dizia o leviano grego Que a Tâmara Maravilhoso Dondo Altíssimo Enfraquece O intelecto Mas Exclamou Tópsios Com ardor A mesma doutrina Estabelece Xenofonte No livro segundo Do Anábasis E Xenofonte Gamaliel rejeitou A autoridade De Xenofonte Então Tópsios Vermelho Batendo com uma colher De ouro Na borda da mesa Exaltou A eloquência De Xenofonte A forte nobreza Do seu sentimento A sua terna Reverência Por Sócrates E enquanto Eu partia O empadão De Comagênia Os dois Facundos Doutores Asperamente Romperam Debatendo Sócrates Gamaliel Afirmava Que as vozes Secretas Ouvidas Por Sócrates E que Tão divina E puramente O governavam Eram murmúrios Distantes Que lhes chegavam Da Judéia Repercussões Miraculosas Da voz Do Senhor Tópsios Pulava Encolhia Os ombros Com desesperado Sarcasmo Sócrates Inspirado Por Jeová Ora Lérias No entanto Era certo Insistia Gamaliel Já lívido Que os gentílicos Iam emergindo Da sua treva Atraídos Pela luz Forte e pura Que derramava Jerusalém Porque a reverência Pelos deuses Aparecia Em Hésquilo Profunda E cheia De terror Em Sófocles Amável E cheia De serenidade Em Eurípides Superficial E cheia De dúvida E cada um Dos trágicos Dava assim Largamente Um passo Para o Deus Verdadeiro Ó Gamaliel Filho de Simeon Murmurou Eliezer De Silo Tu que possuis A verdade Para que dás Acesso No teu espírito Aos pagãos Gamaliel respondeu Para os desprezar Melhor Dentro em mim Farto De tão clássica Controvérsia A cheguei A Eliezer Um covilhete De mel Do Hebron E contei Ele quanto Me agradara O caminho Do garebe Entre jardins Ele concordou Que Jerusalém Cercada De Vergeis Era doce A vista Como a fronte Da noiva Toucada De anêmonas Depois Estranhou Que eu escolhesse Para me recrear Esses arredores De Gion Cheios De açougues Junto ao morro Escalvado Onde se erguem As cruzes Mais suave Me teria sido A fragrância De siloé Fui ver Jesus Atalhei Severamente Fui ver Jesus Crucificado Esta tarde Por mandado Do sanedrim Eliezer Com oriental Cortesia Bateu No peito Demonstrando Mágoa E quis saber Se pertencia Ao meu sangue Ou partilhara Comigo O pão De aliança E se Jesus Que eu for assistir Na sua morte De escravo Eu considerei-o Assombrado É o messias E ele Considerou-me Mais assombrado Ainda Com um fio De mel A escorrer-lhe Na barba Oh raridade Eliezer Doutor Do templo Físico Do sanedrim Não conhecia Jesus de Galileia Atarefado Com os enfermos Que pela paz Coatulham Jerusalém Confessou ele Não foram Auxistos Nem a loja Do perfumista Cléus Nem aos eirados De Anã Onde as novas Voam mais numerosas Que as pombas Por isso Nada ouvira Da aparição De um messias De resto Acrescentou Não podia ser O messias Esse Deveria chamar-se Manaém O consolador Porque traria A consolação A israel E haveria Dois messias O primeiro Da tribo de José Seria vencido Por Gog O segundo Filho de Davi Cheio de força Venceria Magog Antes dele nascer Começariam Sete anos De maravilhas Haveria mares Evaporados Estrelas Despregadas Do céu Fomes 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 E tais Farturas Que até as rochas Dariam fruto No último ano Correria sangue Entre as nações Enfim Ressoaria uma voz Portentosa E sobre o Hebron Com uma espada de fogo Surgiria o messias Dizia Dizia essas coisas Peregrinas Fendendo a casca De um figo Depois Com um suspiro Ora Ainda nenhuma Dessas maravilhas Meu filho Anunciou a consolação E atolou os dentes No figo Então fui eu Teodorico Ibero De um remoto Município romano Que contei A um físico De Jerusalém Criado Entre os mármores Do templo A vida do senhor Disse as coisas Doces E as coisas Fortes As três Claras estrelas Sobre o seu berço A sua palavra Amansando as águas De galiléia O coração Dos simples Palpitando por ele O reino do céu Que prometia E a sua face augusta Brilhando diante Do pretor de Roma Depois Os padres Os patrícios E os ricos Crucificaram-no Doutor Eliezer Volvendo a remexer O açafate de figos Murmurou pensativamente Triste Triste Todavia Meu filho O Sanedrinho É misericordioso Em sete anos Desde que o sirvo Apenas tem lançado Três sentenças De morte Sim De certo O mundo Necessita bem Escutar uma palavra De amor E de justiça Mas Israel Tem sofrido tanto Com inovadores Com profetas Enfim Nunca se deveria Derramar o sangue Do homem E a verdade É que estes figos De Beftaguer Não valem Os meus de silo Calado Enrolei um cigarro E nesse instante O douto Tópsios Debatendo ainda Com Gamaliel O helenismo E as escolas Socráticas Empinado Dóculos Na ponta do bico Soltava este resumo forte Sócrates É a semente Platão A flor Aristóteles O fruto E desta árvore Assim completa Se tem nutrido O espírito humano Mas Gamaliel Subitamente erguiu-se Doutor Eliezer Também Arrotando Com efusão Ambos Tomaram os cajados Ambos gritaram Aleluia Louvai o senhor Que nos tirou Da terra do Egito Fim da Araceia Pascal O esclarecido historiador Que limpava O suor Da controvérsia Olhou logo Vivamente O relógio E rogou A Gamaliel Permissão De subir Ao terraço A refrescar A sua emoção No ar macio Do Ofel O doutor da lei Conduziu-nos A varanda Alumiada Pálidamente Por lâmpadas De mica Mostrou-nos A íngreme Escada de ébano Que levava Aos eirados E chamando Sobre nós A graça do senhor Penetrou com Eliezer Num aposento Cerrado Por cortinas De mesopotâmia Donde saiu Um aroma Um fino rumor De risos E sons lentos De lira Que doce ar No terraço E que alegre Essa noite De pásco Em Jerusalém No céu Mudo E fechado Como um palácio Onde há luto Nenhum astro Brilhava Mas o burgo De Davi E a colina D'acra Com as suas Iluminações Rituais Pareciam Salpicadas De ouro Encadeirado Vasos Com estopardeno Em óleo Lançavam Uma chama Andeante Vermelha Aqui e além Nalguma casa Mais alta Os fios De luzes Na parede escura Reluziam Como um colar De jóias No pescoço De uma negra O ar Estava Docemente Cortado Dos gemidos De flauta Da dolente Vibração Das cordas Do conor E em ruas Alumiadas Por grandes Fogueiras De lenha Víamos esvoaçar Claras E curtas As túnicas De gregos Dançando A calabida Só as torres Mais vastas Na noite A hípica A mariana A farsala Se conservavam Escuras E o mugido Das suas buzinas Passava Por vezes Rouco E rude Como uma ameaça Sobre a santa cidade Em festa Mas Para além Das muralhas Recomeçava A alegria Da noite pascal Havia luzes Em siloé Nos acampamentos Sobre o monte Das oliveiras Ardiam fogos claros E como as portas Ficavam abertas Filas de tochas Fumegavam Pelos caminhos Por entre Um rumor De cantares Só uma colina Além do garebe Permanecera em treva Nessa hora Por baixo dela Numa ravina Entre rochas Alvejavam Dois corpos Despedaçados Onde os bicos Dos abutres Com um ruído Seco de ferros Entrechocados Faziam a sua Ceia pascal Ao menos Outro corpo Precioso Invólucro Num espírito Perfeito Jazia Resguardado Num túmulo novo Envolto Envolto em linho Riam lágrimas Sem consolação Aí o lar Esfriara Apagado A lâmpada Triste Esmorecia Sobre o alqueire Na bilha Não havia água Porque ninguém Fora a fonte E sentadas E sentadas Clarão Que os seus pés Não pisavam As lajes E o meu coração Tremeu Mas dentre os pálidos Panos Uma bênção Saiu Grave e familiar Que a paz Seja convosco Ah Que alívio Era gade Que a paz Seja contigo O essênio Parou diante De nós Calado Eu senti Os seus olhos Procurarem O fundo Da minha alma Para lhe sondar Bem a grandeza E a força Por fim Murmurou Imóvel Como uma imagem Tumular Nas suas grandes Vestes Brancas A lua Vai nascer Todas as coisas Esperadas Se estão cumprindo Agora Dizei Sentis o coração Forte Para acompanhar Jesus E guardá-lo Até o oásis De engade Ergui-me Atirando os braços Ao ar Num terror Acompanhar o rabi Ele não jazia Pois morto Ligado E perfumado Sob uma pedra Numa horta Do carebe Vivia Ao nascer da lua Entre os seus amigos E a partir Para engade Agarrei Ansiosamente O ombro de Tópsios Amparando-me Ao seu saber Forte E a sua autoridade O meu douto amigo Parecia enleado Numa pesada Incerteza Sim Talvez O nosso coração É forte Mas Além disso Não temos armas Vinde comigo Acudiu Gade Ardentemente Passaremos Por casa De alguém Que nos dirá As coisas Que convém saber Que vos dará armas Ainda trêmulo Passava inteiramente Vós que o amais Depois Uma sombra Que tossia Ergueu-se De sob uma árvore Triste e mole Como se saísse Da sua sepultura E roçando o meu braço Puxando a capa de Tópsios Rogava-nos Através de gemidos E baforadas de alho Que fôssemos dormir Ao seu leito Que ela perfumara De nardo Paramos finalmente Diante de um muro A que uma esteira Grossa de esparto Cerrava a entrada Um corredor Que ressombrava a água Levou-nos a um pátio Rodeado por uma varanda Assente Sobre rudes vigas De madeira O chão Mole como lodo Abafava o rumor Das nossas solas Gade Três vezes Espaçadas Soltou o grito Dos chacais Nós esperávamos No meio do pátio A borda de um poço Coberto com tábuas O céu Por cima Guardava a escuridão Dura e impenetrável De um bronze A um canto Enfim Sob a varanda Um clarão vivo De lâmpada surgiu Alumiando a barba negra Do homem Que a trazia E que lançara Sobre a cabeça A ponta De um albornoz Pardo de galileu Mas a luz morreu Sob um sopro forte E o homem Lentamente Na treva Caminhou pra nós Gade cortou A desolada mudez Que a paz seja contigo Irmão Estamos prontos O homem pousou Devagar A lâmpada Sobre a tampa Do poço E disse Tudo está Consumado Gade Estremecendo Gritou O rabi O homem Atirou a mão Pra abafar O grito do essênio Depois Tendo sondado A sombra Em redor Com olhos inquietos Que reluziam Como os de um animal Do deserto São coisas mais altas Do que podemos entender Tudo parecia certo O vinho narcotizado Fora bem preparado Pela mulher De Rosmofim Que é hábil E conhece os simples Eu tinha falado Ao centurião Um camarada A quem salveia a vida Na Germânia Na campanha De Públios E quando rolamos A pedra Sobre o túmulo De José de Ramatá O corpo do rabi Estava quente Mas calou-se E como se o pátio Fechado Sob o céu negro Não fosse bastante Secreto e seguro Tocou no âmbro de Gade E sem um rumor Dos pés nus Recolheu a escuridão Mais densa Sob a varanda Até as pedras Do muro Nós Rente a ele E mudos Tremíamos De ansiedade E eu senti Que uma revelação Ia passar Suprema E prodigiosa Alumneando Os mistérios Ao anoitecer Segredou o homem Por fim Com um murmúrio Triste d'água Correndo na sombra Voltamos ao túmulo Olhamos pela fenda A face do rabi Estava serena E cheia de majestade Levantamos a pedra Tiramos o corpo Parecia adormecido Tão belo Como divino Nos panos Que o envolviam José Tinha uma lanterna E levámo-lo Pelo garebe Correndo através Do arvoredo Ao pé da fonte Encontramos Uma ronda Da coorte auxiliar Dissemos É um homem De jopé Que adoeceu E que nós Levamos A sua sinagoga A ronda disse Passai Em casa de José Estava Simeon O essênio Que viveu em Alexandria E sabe a natureza Das plantas E tudo fora preparado Até a raiz Do baraz Estendemos Jesus na esteira Demos-lhe a beber Os cordiais Chamamos-lo Esperamos Oramos Mas ai Sentimos Sob as nossas mãos Arrefecer-lhe o corpo Um instante Abriu lentamente Os olhos Uma palavra Saiu-lhe dos lábios Era vaga Não a compreendemos Parecia que invocava Seu pai E que se queixava De um abandono Depois estremeceu Um pouco de sangue Apareceu-lhe ao canto Da boca E com a cabeça Sobre o peito De Nicodemos O rabi ficou morto Gade Caiu pesadamente De joelhos Soluçando E o homem Como se todas as coisas Tivessem sido ditas Deu um passo Para buscar a sua lâmpada Ao poço Tópsios deteve-o Com avidez Escuta Preciso Toda a verdade Que fizestes depois? O homem parou Junto a um dos pilares De madeira Depois Alargando os braços Na escuridão E tão perto Das nossas faces Que eu senti O seu bafo quente Era necessário Para a bem da terra Que se cumprissem As profecias Durante duas horas José de Ramatá Orou Prostrado Não sei se o senhor Lhe falou em segredo Mas quando se ergueu Resplandecia todo E gritou Elias veio Elias veio Os tempos chegaram Depois Por sua ordem Enterramos o rabi Numa caverna Que ele tem Talhada na rocha Por trás do moinho Atravessou o pátio Tomou a sua lâmpada E recolhia lentamente Sem um rumor Quando Gade Erguendo a face O chamou Através dos seus soluços Escuta ainda Grande é o senhor Na verdade E o outro tumulo Onde as mulheres De galiléia o deixaram Ligado e envolto Em panos Com aloés E com nardo O homem sem parar Murmurou Já sumido na treva Lá ficou aberto Lá ficou vazio Então Tópsios Arrastou-me pelo braço Tão arrebatadamente Que tropeçávamos No escuro Contra os pilares Da varanda Uma porta ao fundo Abriu-se Com um brusco Estrondo De ferros caídos E viu uma praça Os seus cabelos Ondiavam agitados Por um vento De inspiração E o que levemente Saía dos seus finos lábios Retumbava Terrível e enorme Caindo sobre o meu coração Depois de amanhã Quando acabar o sabá As mulheres de Galiléia Voltaram ao sepulcro De José de Ramatá Onde deixaram Jesus sepultado E encontram no aberto Encontram no vazio Desapareceu Não está aqui Então Maria de Magdala Crente e apaixonada Irá gritar por Jerusalém Ressuscitou Ressuscitou E assim O amor de uma mulher Muda a face do mundo E dá uma religião Mais à humanidade E atirando os braços Ao ar Correu através da praça Onde os pilares De mármore Começavam a tombar Sem ruído E molemente Arquejando Paramos No portão de Gamaliel Um escravo Tendo ainda nos bulsos Pedaços de cadeias partidas Segurava os nossos cavalos Montamos Com um fragor De pedras levadas Numa torrente Varamos a porta de ouro E galopamos Para Jericó Pela estrada romana De Siquém Tão vertiginosamente Que não sentíamos As ferraduras Ferir as lajes negras De basalto Adiante A capa branca De Tópsios Torcia-se Assoltada Por uma rajada furiosa Os montes Corriam aos lados Como fardos Sobre dorsos De camelos Na debandada De um povo As ventas Da minha égua Dardejavam Jatos de fumo Avermelhado E eu agarrava-me As clinas Tonto Como se rolasse Entre nuvens De repente Avistamos A largada Cavada Até às serras de Moabe A planície de Canaã O nosso acampamento Alvejava Junto às bragas As bragas dormentes Da fogueira Os cavalos Estacaram Tremendo Corremos Às tendas Sobre a mesa A vela Que Tópsios Acendera Para se vestir Havia mil Mil e oitocentos Anos Morria Num fogacho Lívido E derreado Da infinita jornada Atirei-me Para o catre Sem mesmo Descalçar As botas Brancas De pó Imediatamente Me pareceu Que uma tocha Fumegante Penetrara Na tenda Esparzindo Um brilho Douro Ergui-me Assustado Num largo Raio de sol Vindo dos Montes De Moabe O jocundo Pote Entrava Em mangas De camisa Com as minhas Botas Na mão Arrojei A manta Arredei Os cabelos Para verificar Melhor A mudança Terrível Que desde A véspera Se fizera No universo Sobre a mesa Jaziam As garrafas Do champanhe Com que Brindáramos A ciência E a religião O embrulho Da coroa De espinhos Pousava A minha Cabeceira Tópsios No seu Catre Em camisola E com um lenço Amarrado Na testa Ocejava Pondo Os óculos De ouro No bico E o risonho Pote Censurando A nossa Preguiça Queria saber Se apetecíamos Nessa manhã Tapioca Ou café Deixei Sair Deliciosamente Do peito Um ruidoso Consolado Suspiro E no júbilo Triunfal De me sentir Reentrado Na minha individualidade E no meu século Pulei sobre o colchão Com a fralda ao vento Bradei Tapioca Meu pote Uma tapioca Bem docinha E molezinha Que saiba Bem ao meu Portugal Fim do capítulo 3 Seção XIX De a relíquia De essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A relíquia De essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 1 Ao outro dia Que for um radioso domingo Levantamos de Jericó As nossas tendas E caminhando com o sol Para o ocidente Pelo vale de Xerite Começamos a romagem De Galiléia Mas ou fosse Que a consoladora Fonte da admiração Houvesse secado Dentro em mim Ou que a minha alma Arrebatada um momento Aos cimos da história E batida aí Por ásperas rajadas De emoção Não se pudesse Já a prazer Nesses quietos E ermos Caminhos da Síria Sente sempre Indiferença e cansaço Do país de Efraim Ao país de Zebelom Quando nessa noite Acampamos em Betel Vinha a lua cheia Saindo por trás Dos montes negros De Gileade O festivo pote Mostrou-me logo O chão sagrado Em que Jacó Pastor de Berzabé Tendo adormecido Sobre uma rocha Viram uma escada Que faiscava Fincada a seus pés E arrimadas estrelas Por onde acendiam E baixavam Entre terra e céu Anjos calados Com as asas fechadas Eu bocejei Formidavelmente E rosnei Tem seu chique E assim Rosnando e bocejando Atravessei a terra Dos prodígios A graça dos vales Foi-me tão fastidiosa Como a santidade das ruínas No poço de Jacó Sentado nas mesmas pedras Em que Jesus Cansado como eu Da calma Dessas estradas E como eu Bebendo do cântaro De uma samaritana Ensinar A nova e pura Maneira de adorar Nas encostas Do carmelo Numa cela De mosteiro Ouvindo de noite Ramalhar os cedros Que abrigaram Elias E gemerem Embaixo as ondas Vassalas De irã Rei de tiro Galopando Com albornois Ao vento Pela planície De esdrelon Remando Docemente No lago De grenezaré Coberto De silêncio E de luz Sempre o tédio Marchou A meu lado Como o companheiro Fiel Que a cada passo Me apertava Ao seu peito Mole De baixo Do seu Manto Pardo Às vezes Porém Uma saudade Fina E gostosa Vinda Do remoto Passado Levantava De leve A minha alma Como uma Aragem Lenta Faz A uma Cortina Muito Pesada E então Fumando Diante das Tendas Trotando Pelo leito Seco Das torrentes Eu revia Com deleite Pedaços Soltos Dessa Antiguidade Que me Apaixonara A Terma Romana Onde Uma Criatura Maravilhosa De mitra Amarela Se ofertava Laciva E Pontifical O Formoso Manassés Levando A mão A espada Cheia De pedrarias Mercadores No Templo Desdobrando Os Brocados De Babilônia A Sentença Do Rabi Com Um Traço Vermelho Num Pilar De Pedra A Porta Judiciária Ruas Iluminadas Gregos Dançando A Calabida E Era De Remergulhar Nesse Mundo Irrecuperável Coisa Risível Eu Raposo E Bacharel No Farto Gozo De Todos Os Confortos Da Civilização Tinha Saudade Dessa Bárbara Jerusalém Que Habitara Num Dia Do Mês De Nizã Sendo Pôncio Pilatos Procurador Da Judéia Depois Essas Memórias Esmoreciam Como Fogos A Que Falta Lenha Na Minha Alma Só Restavam Cinzas E Diante Das Ruínas Do Monte Ebal Ou Sob Os Pomares Que Perfumam Siquem A Levítica Recomeçava A Bocejar Quando Chegamos A Nazaré Que Aparece Na Desolação Da Palestina Como Um Ramalhete Pousado Na Pedra De Uma Sepultura Nem Me Interessaram As Lindas Judias Por Quem Se Banhou De Ternura O Coração De Santo Antonino Com A Sua Cântara Vermelha Ao Ombro Elas Subiam Por Entre Os Cicômoros A Fonte Onde Maria Mãe De Jesus Ia Todas As Tardes Cantando Como Estas E Como Estas Vestida De Branco O Jocundo Pote Torcendo Os Bigodes Murmurava Lhes Madrigais Elas Sorriam Baixando As Pestanas Pesadas E Meigas Era Diante Desta Suave Modéstia Que Santo Antonino Apoiado Ao Seu Bordão Sacudindo A Sua Longa Barba Suspirava Ó Virtudes Claras Herdadas De Maria Cheia De Graça Eu Por Mim Rosnava Secamente Nambes Góias Atrás De Vielas Onde a Vinha E a Figueira Abrigam Casas Humildes Como Convém A Doce Aldeia Daquele Que Ensinou A Humildade Trepamos Ao Cimo De Nazaré Batido Sempre Do Largo Vento Que Sopra Das Iduméias Aí Tópsios Tirou Barrete Saudando Essas Planícies Esses Longes Que De Certo Jesus Vinha Contemplar Concebendo Diante Da Sua Luz E Da Sua Graça As Incomparáveis Belezas Do Reino De Deus O Dedo Do Douto Historiador Ia Me Apontando Todos Os Lugares Religiosos Cujos Nomes Sonoros Caem Na Alma Com Uma Solenidade De Profecia Ou Com Um Fragor De Batalha Esdrelon Endor Sulem Tabor Eu Olhava Enrolando O Cigarro Sobre O Carmelo Sorria Uma Brancura De Neve As Planícies Da Perea Fulguravam Rolando Uma Poeira De Ouro O Golfo De Caifá Era Todo Azul Uma Tristeza Cobria Ao Longe As Montanhas De Samaria Grandes Águias Torneavam Sobre Os Vales Ocejando Rosnei Vistazinha Catita Uma Madrugada Enfim Recomeçamos A Descer Para Jerusalém Desde Samaria A Ramá Fomos Alagados Por Esses Vastos E Negros Chuveiros Da Síria Que Armam Logo Torrentes Rugindo Entre As Rochas Sob Os Aloendros Em Flor Depois Junto A Colina De Gibeá Onde Outrora No Seu Jardim Entre O Loiro E O Cipreste Davi Tangia A Harpa Olhando Sião Tudo Se Vestiu De Serenidade E De Azul E Uma Inquietação Engolfou Se Em Minha Alma Como Um Vento Mesma Que Viram Dia Resplandecendo Suntuosamente Ao Sol De Nizan Com As Torres Formidáveis O Templo Cor De Ouro E Cor De Neve Acra Cheia De Palácios Bezeta Regada Pelas Águas De Enrogel El Curds El Curds Gritou O Velho Beduíno Com Sombria Atulhada De Conventos E Agachada Nas Suas Muralhas Caducas Como Uma Pobre Coberta De Piolhos Que Para Morrer Se Embrulha Um Canto Nos Farrapos Do Seu Mantel Bem Depressa Transpassada A Porta De Damasco As Patas Dos Nossos Cavalos Atroaram O Lagedo Da Rua Cristã Rente Ao Muro Um Frade Gordo Com O Breviário E Guardaçol De Paninho Entalados Sob O Braço E Assorvendo Uma Pitada Estrondosa Apiamos No hotel Do Mediterrâneo No esguio Pátio Sob Um Anúncio Das Pílulas Holloway Um Inglês Com Um Quadrado De Vidro Colado Ao Olho Claro Os Sapatões Atirados Para Cima Do Divã De Chita Leo Times Por Trás D'uma Varanda Aberta Onde Secavam Ceroulas Brancas Com Nóduas De Café Uma Guela Rolfenha Voseava Celebô Nicolá Olá Ah Era Esta Era Esta A Jerusalém Católica Depois Ao Penetrar No Nosso Quarto Claro E Alegrado Pelo Tabique De Ramagens Azuis Ainda Um Instante Me Rebrilhou Na Memória Certa Sala Com Candelabros De Ouro E Uma Estátua De Augusto Onde Um Homem Togado Estendia Corri Logo A Janela A Sorver O Ar Vivo Da Moderna Sião Lá Estava O Convento Com As Suas Persianas Verdes Fechadas E As Goteiras Agora Mudas Nesta Tarde De Sol E Doçura Entre Socalcos De Jardins Lá Se Torciam As Escadinhas Cruzadas Por Franciscanos De Alpercatas Por Judeus Magros De Sujas Melenas E Que Repouso Na Frescura Destas Paredes De Sela Depois Das Estradas Abrasadas De Samaria Fui Apalpar A Cama Fofa Abri O Guarda Roupa De Mogno Fiz Uma Carícia Leve Ao Embrulhinho Da Camisa Da Mary Redondo E Gracioso Com Seu Nastro Vermelho Aninhado Entre Piugas Nesse Instante O Jocundo Pote Entrou A Trazer Me O Precioso Embrulho Da Do Barbeiro Da Via Dolorosa E Eram Consideráveis De Constantinopla Vieram Firman Exilando O Patriarca Grego Pobre Velho Evangelico Com Uma Doença De Fígado Que Socorria Pobres O Sr. Cônsul Damiani Afirmara Na Loja De Relíquias Da Rua Arménia Batendo Pé Que Antes Do Dia De Reis Por Causa Da Birra Do Murro Entre Franciscanos E A Missão Protestante A Itália Tomaria Armas Contra Alemanha Em Belém Na Igreja Da Natividade Um Padre Latino Numa Bulha Ao Benzer Hóstias Rachara A Cabeça De Um Padre Copta Com Uma Tocha De Cera E Enfim Novidade Mais Jubilosa Abrira Se Para A 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 Retiro A 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 durante a nossa homagem à galiléia a comissão de escavações bíblicas encontrara sob lixos seculares uma das lápides de mármore que segundo joséfo e philon e os talmudes se erguiam no templo junto à porta bela com uma inscrição proibindo a entrada aos gentílicos e ele instava que marchássemos engolida à sopa a pasmar para essa maravilha um momento ainda me rebrilhou na memória uma porta bela em verdade preciosa e triunfal sobre os seus quatorze degraus de mármore verde de numídia mas sacudi desabridamente os braços numa revolta não quero gritei estou farto irra e aquilo declaro tóxios solenemente de hoje em diante não torno haver nem mais um pedregulho nem mais um sítio de religião irra tenho a minha dose e forte muito forte doutor o sábio enfiado abalou com a rabona colada às nádegas fim da sessão 19 sessão 20 de a relíquia de essa de queiroz esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 4 parte 2 nesta semana ocupei-me em documentar e empacotar as relíquias menores que destinava à tia patrocínio copiosas e bem preciosas eram elas e com devotíssimo lustre brilhariam no tesouro da mais orgulhosa sé além das que cião em porta de marcela em caixotes rosários bentinhos medalhas escapulários além das que fornecem no santo sepulcro os vendilhões frascos d'água do jordão pedrinhas da via dolorosa azeitonas do monte olivete conchas do lago de guenezaré eu levava outras raras peregrinas inéditas era uma tabunha aplanada por são josé duas palhinhas do curral onde nasceu o senhor um bocadinho do cântaro com que a virgem e a fonte uma ferradura do burrinho em que fugiu a santa família para a terra do egito e um prego torto e ferrugento estas preciosidades embrulhadas em papéis de cor atadas com fitinhas de seda guarnecidas de tocantes dísticos foram acondicionadas num forte caixote que a minha prudência fez revestir de chapas de ferro depois cuidei da relíquia maior a coroa de espinhos fonte de celestiais mercês para titi e de sonora pecúnia para mim seu cavaleiro e seu romeiro para encaixotar ambicionei uma madeira preclara e santa topsius aconselhava o cedro do líbano tão belo que por ele salomão fez aliança com iran rei de tiro o jocundo pote porém menos arqueológico lembrou o honesto pinho de flandres benzido pelo patriarca de jerusalém eu diria a titi que os pregos para o pregar tinham pertencido à arca de noé que um ermitão os achara miraculosamente no monte arará que a ferragem que neles deixara o lodo primitivo dissolvida em água benta curava catarros tramamos estas coisas consideráveis cervejando no sinai durante esta tarefada semana o embrulho da coroa de espinhos permanecera na cômoda entre os dois castiçais de vidro foi só na véspera de deixarmos jerusalém que o encaixotei com carinho forrei a madeira de chita azul comprada na via dolorosa fiz fofo e doce o fundo do caixote com uma camada de algodão mais branco que a neve do carmelo e coloquei dentro o adorável embrulho sem o remexer como topsius o arranjara no seu papel pardo e no seu nastro vermelho porque estas mesmas dobras do papel vincadas em jericó este mesmo nó do nastro atado junto ao jordão teriam para a senhora d patrocínio um insubstituível sabor de devoção o esguio topsius considerava estes piedosos aprestes fumando seu cachimbo de louça ó topsius que chelpas tu me vai render diga lá amiguinho diga lá então acha que eu posso afirmar a titi que esta coroa de espinhos foi a mesma que o doutíssimo homem por entre o fumo leve soltou uma solidíssima máxima as relíquias doutor raposo não valem pela autenticidade que possuem mas pela fé que inspiram pode dizer a titi que foi a mesma bendito sejas doutor nessa tarde o erudito homem acompanhara os túmulos dos reis a comissão de escavações eu parti só para o orto das oliveiras porque não havia em torno a jerusalém lugar de sombra onde mais gratamente em tardes serenas gozasse um pachorrento cachimbo saí pela porta de santo estevão trotei pela ponte do cedron galguei o atalho entre piteiras até o murozinho caiado e aldeão que cerra o jardim de getzémane empurrei a portinha verde pintada de fresco com a sua aldraba de cobre e penetrei no pomar onde jesus ajoelhou e gemeu sob a folhagem das oliveiras ali vivem ainda essas árvores santas que ramalharam embaladoramente sobre a sua cabeça fatigada do mundo são oito negras carcomidas pela decrepitude escoradas com estacas de madeira amodorradas já esquecidas dessa noite de nizã em que os anjos voando sem rumor espreitavam através dos seus ramos as desconsolações humanas do filho de deus nos buracos dos seus troncos estão guardados em xós e podões nas pontas dos galhos raras e tênues folhinhas dum verde sem seiva tremem e mal vivem como os sorrisos dum moribundo e em redor que hortazinha caridosamente regada estrumada com devoção em canteiros com sebes de alfena verdejam frescas alfaces as ruazinhas areadas não têm uma folha murcha que lhes macule o asseio de capela rente aos muros onde rebrilham em nichos doze apóstolos de louça correm alfobres de cebolinho e cenoura fechados por cheirosa alfazema por que não floria aqui em tempos de jesus tão suave quintal talvez a plácida ordem destes úteis legumes calmassem a tormenta do seu coração sentei-me debaixo da mais velha oliveira o frade guardião risonho santo de barbas sem fim regava com o hábito arregaçado os seus vasos de rainúnculos a tarde caía com um melancólico esplendor enchendo o cachimbo eu sorria aos meus pensamentos sim ao outro dia deixaria essa cinzenta cidade que lá embaixo se agachava entre os seus muros fúnebres como viúva que não quer ser consolada depois uma manhã cortando a vaga azul avistaria a serra fresca de cintra as gaivotas da pátria vinham dar-me o grito de boa acolhida esvoaçando em torno aos mastros lisboa pouco a pouco surgia com as suas brancas caliças a erva nos seus telhados indolente e doce aos meus olhos berrando ó titi ó titi eu trepava as escadas de pedra da nossa casa em santana e a titi com fios de baba no queixo punha-se a tremer diante da grande relíquia que eu lhe oferecia modesto então na presença de testemunhas celestes de são pedro de nossa senhora do patrocínio de são casimiro e de são josé ela chamava-me seu filho seu herdeiro e ao outro dia começava a amarelecer a definhar a gemer ó delícia de leve sobre o muro entre as madrisilvas um pássaro cantou e mais alegre que ele cantou uma esperança no meu coração era titi na cama com o lenço negro amarrado na cabeça apalpando angustiosamente as dobras do lençol suado arquejando com terror do diabo era titi a espichar retezando as canelas num dia macio de maio metiam na jafria e cheirando mal dentro de um caixão bem pregado e bem seguro com tipóias atrás lá marchava a dona patrocínio para a sua cova para os bichos depois quebrava se o lacre do testamento na sala dos damascos onde eu preparara para o tabeleão justino pastéis e vinho do porto carregado de luto amparado ao mármore da mesa eu afogava num lenço amarfanhado o escandaloso brilho da minha face e de entre as folhas de papel selado sentia rolando com um tinir de ouro rolando com um sussurro de searas rolando rolando para mim os contos de gegodinho ó êxtase o santo frade pousara o regador e passeava com o breviário aberto numa ruazinha de murta que faria eu na minha casa em santana apenas levassem a fete da velha amortalhada num hábito de nossa senhora uma alta justiça correr ao oratório apagar as luzes desfolhar os ramos abandonar os santos à escuridão e ao bolor sim todo eu raposo e liberal necessitava de esforra de me ter prostrado diante das suas figuras pintadas como um sórdido sacrista de me ter recomendado a sua influência de calendário como um escravo crédulo eu servira os santos para servir a titi mas agora inefável deleite ela na sua cova apodrecia naqueles olhos onde nunca escorreram uma lágrima caridosa fervilhavam gulosamente os vermes sob aqueles beiços desfeitos em lodo surgiam enfim sorrindo os seus velhos dentes furados que jamais tinham sorrido os contos de gegodinho eram meus e libertado da escorosa senhora eu já não devia aos seus santos nem rezas nem rosas depois cumprida esta obra de justiça filosófica corria a paris as mulherinhas o bom frade risonho na sua barba de neve bateu-me no ombro chamou-me seu filho lembrou-me que se fechava o santo orto e que lhe seria grata a minha esmola dele uma placa e recolhi regalado a jerusalém devagar pelo vale de josafá cantarolando um fado meigo ao outro dia de tarde tocava o sino à novena na igreja da flagelação quando a nossa caravana se formou à porta do hotel do mediterrâneo para partirmos de jerusalém os caixões das relíquias iam sobre o macho entre os fardos o beduíno mais encatarroado abafara se num ignóbil cachenê de sacristão topsius montava outra égua séria e pachorrenta e eu que por alegria pusera uma rosa vermelha ao peito resmunguei ao pisarmos pela vez derradeira a via dolorosa fica-te pocilga de sião já chegávamos à porta de damasco quando um grito esbaforido ressoou no alto da rua à esquina do convento dos abissínios amigo pote doutor cavalheiros um embrulho esqueceu o embrulho era o negro do hotel em cabelo agitando um embrulho que logo reconheci pelo papel pardo e pelo nastro vermelho a camisinha de dormir da mary e recordei que com efeito ao emalar eu não o vira no guarda-roupa no seu ninho de piúgas esfalfado o servo contou que depois de partirmos varrendo o quarto descobriu o embrulhinho entre pó e aranhas de trás da cômoda limpara o carinhosamente e como fora sempre seu afã servir o fidalgo lusitano abalara mesmo sem a jaleca basta rosnei eu seco e carrancudo dei-lhe as moedas de cobre que me atulhavam as algibeiras e pensava como rolou ele para trás da cômoda talvez o negro atabalhoado que arrumando o tirara do seu ninho de piúgas pois antes lá permanecesse para sempre entre o pó e as aranhas porque em verdade este pacote era agora audazmente impertinente de certo eu amava mary a esperança que em breve na terra do egito seria apertado pelos seus braços gordinhos ainda me fazia espreguiçar com um langor mas guardando fielmente a sua imagem no coração não necessitava trazer perenemente à garupa a sua camisinha de dormir em que direito pois corria esta bretanha atrás de mim pelas ruas de jerusalém querendo instalar-se violentamente nas minhas malas e acompanhar-me à minha pátria e era essa idéia de pátria que me torturava enquanto nos afastávamos das muralhas da cidade santa como poderia eu jamais penetrar com este pacote lúbrico na casa eclesiástica da tia patrocínio constantemente a titi se encafuava no meu quarto munida de chaves falsas áspera e ávida rebuscando pelos cantos das minhas cartas e nas minhas ceroulas que cólera esverdearia se numa noite de pesquisas ela encontrasse estas rendas babujadas pelos meus lábios fedendo a pecado com a oferta em letra cursiva ao meu portuguesinho valente se soubesse que nesta santa viagem te tinhas metido com saias escorraçava-te como um cão assim o dissera titi em vésperas da minha romagem diante da magistratura e da igreja iria eu pelo luxo sentimental de conservar a relíquia de uma luveira perder a amizade da velha que tão caramente conquistara com terços pingos d'água benta e humilhações da razão liberal jamais e se não afoguei logo o embrulho funesto na água de um charco ao atravessarmos as choças de colonié foi para não revelar ao penetrante topsius as covardias do meu coração mas decidi que mal penetrássemos com a noite nas montanhas de judá retardaria o passo á égua e longe dos óculos do historiador longe das solicitudes de pote arrojaria um barranco a terrível camisa da mary evidência do meu pecado e dano da minha fortuna e que bem depressa os dentes dos chacais a rasgassem bem depressa os chuveiros do senhor a apodrecessem já passáramos o túmulo de samuel por trás dos rochedos de emaús já para sempre jerusalém desapareceram aos meus olhos quando a égua de topsius avistando uma fonte num vale cavado junto à estrada deixou a caravana deixou o dever e trotou para a água com impudência e com a lacridade destaquei indignado puxe-lhe a rédea doutor olha que descaro de égua ainda agora bebeu não lhe ceda puxe mais não lhe toque homem mas debalde o filósofo com os cotovelos saídos as pernas esticadas lhe repuxava bridões e clinas a cavalgadura abalou com o filósofo corri também à fonte para não abandonar naquele ermo o precioso homem era um fio de água turva escorrendo de uma quelha sobre um tanque escavado na rocha ao pé branquejava já partida a grande carcaça de um dromedário os ramos duma mimosa ali solitária tinham sido queimados por um fogo de caravana longe na espinha escarnada duma colina um pastor negro no céu opalino ia caminhando devagar entre as suas ovelhas com a lança pousada ao ombro e na sombria mudez de tudo a fonte chorava aquela quebrada era tão deserta que me lembrou deixar ali a desfazer se como a ossada do dromedário o embrulhinho da mary a égua do historiador beberava com pachorra e eu procurava aqui além um barranco ou um charco quando me pareceu que junto da fonte e misturado ao pranto dela corria também um pranto humano torniei um penedo que avançava soberbamente como a proa de uma galera e descobri agachada e refugiada entre as pedras e os cardos uma mulher que chorava como uma criancinha no regaço os seus cabelos crespos espalhavam-se pelos ombros e pelos braços que os trapos negros mal cobriam e sobre o filho que dormia no calor do colo o seu choro corria mais contínuo mais triste que o da fonte e como se não devesse findar jamais gritei pelo jocundo pote quando ele trotou para nós agarrando a coronha prateada da sua pistola supliquei que perguntasse à mulher a causa dessas longas lágrimas mas ela parecia entontecida pela miséria falou surdamente de um casebre queimado de cavaleiros turcos que tinham passado do leite que lhe secava depois apertou a criança contra a face e sufocada sob os cabelos esguedelhados recomeçou a chorar o festivo pote deu-lhe uma moeda de prata topsius tomou para a sua severa conferência sobre a judéia muçulmana um apontamento daquele infortúnio e eu como ouvido procurava analgiber o meu cobre quando me recordei que o dera num punhado ao negro do hotel do mediterrâneo mas tive uma última inspiração atirei lhe o perigoso embrulho da camisinha da mary e a meu pedido o risonho pote explicou à desventurada que qualquer das pecadoras que habitam junto à torre de davi a gorda fatimé ou palmira samaritana lhe daria duas piastres d'ouro por esse vestido de luxo de amor e de civilização trotamos para a estrada atrás de nós a mulher lançava-nos por entre soluços e beijos ao filho todas as bênçãos do seu coração e a nossa caravana retomou a marcha enquanto o arrieiro adiante escarranchado sobre as bagagens cantava a estrela de vênus que se erguera esse canto da síria áspero alongado e dolente em que se fala de amor de alá de uma batalha com lanças e dos rosais de damasco SEÇÃO XXI DE A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO IV PARTE III Ao apearmos de manhã no hotel de Josafá na vetusta jafa prodigiosa foi a minha surpresa vendo pensativamente sentado no pátio com um bojudo turbante branco o mofino ao pedrinha fiz-lhe ranger os ossos num abraço voraz E quando Tópsios e o jocundo pote partiram debaixo do guarda-sol de paninho a colher novas do paquete que nos devia levar à terra do Egito ao pedrinha contou-me a sua história escovando meu albornoz Fora por tristeza que deixara a Alexandriazinha O hotel das pirâmides, as maletas carregadas, tinham já saturado a sua alma de um tédio insondável E o nosso embarque no Caimão para Jerusalém dera-lhe a saudade dos mares, das cidades cheias de história, das multidões desconhecidas Um judeu de Quechã, que ia fundar uma estalagem em Bagdá com bilhar, aliciara-o para marcador E ele, metendo num saco as piastras juntas nas amarguras do Egito, ia tentar essa aventura do progresso junto às águas lentas do Eufrates na terra de Babilônia Mas, cansado de acarretar farra dos alheios, buscava primeiro Jerusalém, insensivelmente Levado talvez pelo espírito como o apóstolo, para descansar com as mãos quietas a uma esquina da via dolorosa E o cavaleiro recebeu alguns jornais da nossa Lisboa? Gostava de saber como vai por lá a rapaziada Enquanto ele assim balbuciava, triste e com o turbante à banda Eu revia risonhamente a terra quente do Egito A rua clara das duas irmãs A capelinha entre plátanos As papoilas do chapéu da Mary Mais agudo me picava outra vez o desejo da minha loira luveira Que doce grito de paixão nos seus beiços gordinhos Quando uma tarde, queimado pelo sol da Síria e mais forte Eu surgisse diante do seu balcão, espantando o gato branco E a camisinha? Bem, contaria que uma noite junto de uma fonte Matinham roubado cavaleiros turcos com lanças Diz-lá ao Pedrinha, tem lá visto a Maricoquinhas? Que tal está, hein, e chonchudinha? Ele baixou o rosto murcho Onde um estranho rubor lhe avivara duas rosas Já não está Foi para Tebas Para Tebas? Onde há umas ruínas? Mas isso é no Alto Egito? Isso é em cascos de núbia ora essa? Que foi ela lá fazer? Além dar as vistas Murmurou ao Pedrinha com desolação Além dar as vistas Só compreendi, quando o Patrício me contou Que a ingrata rosa de York Adorno de Alexandria Fora levada por um italiano de cabelos compridos Que ia a Tebas fotografar as ruínas desses palácios Onde viviam face a face Ramsés, rei dos homens E Amnon, rei dos deuses E Maricoquinha ia amenizar as vistas Aparecendo nelas A sombra austera dos granitos sacerdotais Com a graça moderna do seu guarda-solinho fechado E do seu chapéu de papoilas Que descarada! Gritei eu varado Então com o italiano? E gostando dele? Ou só negócio? Hein? Gostando? Babadinha Balbuceu ao Pedrinha E com um suspiro Atruou-o até o de Josafá Perante este ai Repassado de tormento e de paixão Relampijou-me na alma Uma suspeita abominável Al Pedrinha, tu suspiraste Aqui é perfide, Al Pedrinha Ele baixou a fronte tão contritamente Que o turbante laço rolou nos ladrilhos E antes que ele o levantasse Já eu lhe empolgara com sanha o braço mole Al Pedrinha, escarra a verdade A maricoquinhas, hein? Também petiscaste? A minha face barbuda chamejava Mas Al Pedrinha era meridional Das nossas terras paureiras Da vanglória e do vinho O medo cedeu à vaidade E revirando para mim o bugalho branco do olho Também petisquei Sacudi-lhe o braço para longe Cheio de furor e de nojo Também aquela Com aquele Oh, a terra A terra Que é ela Senão um montão de coisas podres Rolando pelos céus Com basófias de astro Dize lá, Al Pedrinha Dize lá Também te deu uma camisa A mim? Um chambrezinho Também a ele Roupa branca Ria acerbamente Com as mãos nas ilhargas E ouve lá Também te chamava Seu portuguesinho valente Como eu servia com turcos Chamava-me seu moirozinho Catita Ia rebolar-me no divã Rasgá-lo com as unhas Rir sempre Num desesperado Desprezo de tudo Mas Tópsios e o risonho pote Apareceram alvoroçados Então Sim Chegara de esmirna um paquete Que levantava nessa tarde Ferro pro Egito E que era o nosso dileto caimão Ainda bem Gritei atirando patadas ao ladrilho Ainda bem Que estava farto do oriente Irra Que não apanhei aqui Se não soalheiras Traições Sonhos medonhos E botas pelos quadris Estava farto Assim eu bramava Sanhudo Mas nessa tarde Na praia Diante da barcaça negra Que nos devia levar ao caimão Entrou-me n'alma Uma longa saudade Da palestina E das nossas tendas Erguidas Sob o esplendor das estrelas E da caravana Marchando e cantando Por entre as ruínas De nomes sonoros O lábio tremeu-me Quando o pote Como ouvido Me estendeu A sua bolsa De tabaco do Alepo Doutor Raposo É o último cigarro Que lhe dá O alegre pote E a lágrima rolou Por fim Quando ao Pedrinha Em silêncio Estendeu os braços Magros Da barcaça Acocorado Sobre os caixões Das relíquias Ainda o vi na praia Sacudindo pra mim Um lenço triste De quadrados Ao lado de pote Que nos atirava Beijos Com as grossas botas Metidas n'água E já no caimão Debruçado Na murada Ainda o avistei Imóvel Sobre as pedras Do mole Segurando com as mãos Contra a brisa salgada O seu vasto Turbante branco Desventuroso Ao Pedrinha Só eu Em verdade Compreendi A tua grandeza Tu eras O derradeiro Lusíada Da raça Dos albuquerques Dos castros Dos varões fortes Que iam nas armadas À Índia A mesma sede divina Do desconhecido Te levara Como eles Pra essa terra De oriente Donde sobem ao céu Os astros Que espalham a luz E os deuses Que ensinam a lei Somente Somente não tendo já Como os velhos Lusíadas Crenças heróicas Concebendo empresas Heróicas Tu não vais Como eles Com um grande rosário E com uma grande espada Em pôr às gentes estranhas O teu rei E o teu Deus Já não tens Deus Por quem se combata Ao pedrinha Nem rei Por quem se navegue Ao pedrinha Por isso Entre os povos Do oriente Te gastas Nas ocupações Únicas Que comportam A fé O ideal O valor Dos modernos Lusíadas Descansar Encostado Às esquinas Ou tristemente Carregar Fardos Alheios As rodas Do caimão Bateram a água Tópsios Ergueu O seu boné De seda E gravemente Gritou Para o lado De jafa Que escurecia Na palidez Da tarde Sobre os seus Tristes rochedos Entre os seus Pomares Verde e negros Adeus Adeus Para sempre Terra da Palestina Eu acenei Também Com capacete Adeusinho Adeusinho Coisas de religião Afastava-me Devagar Da amurada Quando roçou Por mim A longa Capa De lustrina Duma religiosa E dentre A sombra Pudica Do capuz Que se voltou De leve Um fulgor De olhos Negros Procurou As minhas Barbas Potentes Ó maravilha Era a mesma Santa irmã Que levara Nos seus Castos Joelhos Através Destas Águas Da escritura A camisa Imunda Da Mary Era a mesma Por que Colocava Novamente O destino Junto a mim No esteito Tombadilho Do caimão Este lírio De capela Ainda Fechado E já Murcho Quem sabe Talvez Porque ao calor Do meu desejo Ele reverdecesse Desse flor E não ficasse Para sempre Estéreo Inútil E inútil Tombado Aos pés Do cadáver De um deus E não Vim agora Guardada Pela outra Religiosa Rechonchuda E de luneta A sorte Abandonava Ma Indefesa Como a pombinha No ermo Rompeu Passando Passando os dedos Pálidos Passando os dedos pálidos Pelas contas Do seu rosário Mas Bruscamente O tabuado Do caimão Fugiu Sob meus pés Ovantes Estaquei Enfiado Ó miséria Humilhação Era a vaga Injoadora Corri à borda Sujei Imundamente O azul Do mar de tiro Depois Rolei Para o beliche E só Ergui do travesseiro A face mortal Quando senti As correntes Do caimão Mergulharem Nas calmas águas Onde outrora Fugindo de ácio Caíram à pressa As âncoras Douradas Das galeras De Cleópatra E outra vez Estremunhado Esguedelhado Te avistei Terra baixa Do Egito Quente Da cor De um leão Em torno Aos finos Minaretes Voavam As pombas Serenas O lânguido Palácio Dormia À beira Da água Entre palmeiras Tópsios Sobraçava A minha chapeleira Serrasinando Coisas Doutíssimas Sobre o Antigo farol E a pálida Religiosa Já deixara O caimão Pomba do ermo Escapada ao milhafre Porque o milhafre No seu voo Fechara a asa Sordidamente Enjoado Nessa mesma tarde No hotel Das pirâmides Soube com júbilo Que um vapor De gado El Cid Campeador Partia de madrugada Para as terras Benditas De Portugal Na caleste De riscadinho Só com o Douto Tópsios Dei o derradeiro Passeio Nas sombras Olorosas Do mamudier E passei A curta noite Numa rua Deleitosa Ó meus concidadãos Recolhi Recolhi tarde Exausto Ao passar Na rua Das duas Irmãs Avistei Sobre a porta Duma loja Cerrada A mão De pau Pintada De roxo Que empolgaram Meu coração Atirei-lhe Uma bengalada Este foi O último Feito Das minhas Longas jornadas De manhã O fiel Idouto Tópsios Veio De galochas Acompanhar-me Ao barracão Da alfândega Enlacei-o Longamente Nos braços Trêmulos Adeus Companheiro Adeus Escreva Campo de Santana Quarenta e sete Ele murmurou Estreitado Comigo Aqueles Trinta mil réis Lá mandarei Apertei-os Generosamente Para Abafar Essa explicação De pecúnia Depois Já com a bota Na proa Do bote Que me é levar Ao cid campeador Então Posso dizer A titi Que a coroazinha De espinhos É a mesma Ele ergueu As mãos Solene Como um pontífice Do saber Pode dizer-lhe Em meu nome Que foi a mesmíssima Espinho Por espinho Baixou O bico De cegonho Ornado Dóculos E beijamo-nos Na face Como dois irmãos Os negros Remaram Eu levava Pousado Sobre os joelhos O cachote Da suprema relíquia Mas quando o meu bote A vela Fendia a água azul Passou rente Doutro bote lento Levado a remos Para o lado Do palácio Que dormia Entre palmeiras E num relance Vi o hábito negro O capuz Desdecido Um largo Sequioso olhar Pela vez Da erradeira Procurou As minhas barbas De pé Ainda gritei Ó filhinha Ó bagana Mas já o vento Me elevara Ela No seu bote Sumia a face Contrita E sobre o delicado E sentindo a sua concordância Batiam mudamente Um para o outro O meu barco Corria Com vela alegre Para o ocidente E o barco Que a levava Lento e negro Ia a remos Para o oriente Desencontro contínuo Das almas Congêneres Neste mundo De eterno esforço E de eterna imperfeição Fim do capítulo 4 Seção 22 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 5 Parte 1 Duas semanas depois Rolando Na tipóia Do pingalho Pelo campo De Santana Com a portinhola Entreaberta E a bota Estendida Para o estribo Avistei Entre as árvores Sem folhas O portão negro Da casa da titi E dentro Desse duro Calhambeque Eu resplandecia Mais que um Gordo César Coroado De folhagens De ouro Sobre o seu Vasto carro Voltando De domar Povos e deuses Era de certo Em mim O deleite De rever Sob aquele céu De janeiro Tão azul E tão fino A minha Lisboa Com as suas Quietas ruas Cor de caliça Suja E aqui e além As tabuinhas Verdes Decidas Nas janelas Como pálpebras Pesadas De langor E de sono Mas era Sobretudo A certeza Da gloriosa Mudança Que se fizera Na minha Fortuna Doméstica E na minha Influência Social Social Até aí Que fora eu Em casa Da senhora D. Patrocínio O menino Teodorico Que apesar Da sua Carta de doutor E das suas Barbas De raposão Não podia Mandar selar A égua Para ir espontar O cabelo Abaixa Sem implorar Pelas roliças Circassianas Que beijocara Podia parolar Com superioridade Na sociedade De geografia Ou em casa Da benta Bixigosa O pingalho Estacou As pilecas Saltei Com o caixote Da relíquia Estreitado Ao coração E ao fundo Do pátio Triste Lajeado De pedrinha Vi A senhora Dona Patrocínio Das neves Vestida De sedas Negras Tocada De rendas Negras Arreganhando No carão Lívido Sob os óculos Defumados As dentuças Risonhas Para mim Ó titi Ó menino Larguei o caixote Santo Caí no seu peito Seco E o cheirinho Que vinha dela A rapé A capela E a formiga Era como a alma Esparça Das coisas domésticas Que me envolvia Para me fazer Reentrar Na piedosa Rotina do lar Ai filho Que queimadinho Que vens Titi Trago-lhe Muitas saudades Do senhor Dá-ma todas Dá-ma todas Retendo-me Singido A dura tábua Do seu peito Roçou Os beiços Frios Pelas minhas Barbas Tão Respeitosamente Como se fossem As barbas De pau Da imagem De São Teodorico Ao lado A Vicência Limpava o olho Com a ponta Do avental novo O pingalho Descarregara Minha mala De couro Então Erguendo O precioso Caixote de pinho De flandres Benzido Murmurei Com uma modéstia Cheia de unção Aqui está ela Aqui a tem A ilha dou A sua divina relíquia Que pertenceu ao senhor As emaciadas Lívidas mãos Da hedionda senhora Tremeram ao tocar Aquelas tábuas Que continham O princípio Miraculoso Da sua saúde E o amparo Das suas aflições Muda Tesa Estreitando Sofregamente O caixote Galgou Os degraus De pedra Atravessou A sala De nossa senhora Das sete dores Enfiou Para o oratório Eu atrás Magnífico De capacete E arrosnando Ora vivam Ora vivam A cozinheira A desdentada Eusébia Que se curvavam No corredor Como a passagem Do Santíssimo Depois No oratório Diante do altar Juncado de camélias Brancas Fui perfeito Não ajoelhei Não me persignei De longe Com dois dedos Fiz ao Jesus de ouro Pregado na sua cruz Um aceno familiar E atirei-lhe um olhar Muito risonho E muito fino Como um velho amigo Com quem se tem Velhos segredos A titi surpreendeu Esta intimidade Com o senhor E quando se rojou Sobre o tapete Deixando-me A almofada De veludo verde Foi tanto Para o seu salvador Como para o seu sobrinho Que levantou As mãos A dorabundas Findos os Padre nossos De graças Pelo meu regresso Ela Ainda prostrada Lembrou Com humildade Filho Seria bom Que eu soubesse Que relíquia é Para as velas Para o respeito Acudi Sacudindo os joelhos Logo se verá A noite Que se desencaixotam As relíquias Foi o que me recomendou O patriarca de Jerusalém Em todo caso Acenda a titima As quatro luzes Que até a madeirinha É santa Acendeu-as Submissa Colocou Com beato cuidado O caixote Sobre o altar Depois-lhe um beijo Estil reado e longo Estendeu-lhe por cima Uma esplêndida Toalha de rendas Eu então Episcopalmente Tracei sobre a toalha Com dois dedos Uma benção em cruz Ela esperava Com os óculos negros Postos em mim Embaciados De ternura E agora Filho Agora 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 o jantarinho Titi Que tenho a tripa A tinir A senhora D. Patrocínio Logo apanhando As saias Correu a apressar A vicência Eu Fui desafivelar A maleta Para o meu quarto Que a titi Esteirara de novo As cortinas De caça Tufavam Tesas de goma Um ramo De violetas Perfumava a cômoda Longas horas Nos detivemos A mesa Onde a travessa De arroz doce Ostentava as minhas Iniciais Debaixo de um coração E de uma cruz Desenhadas a canela Pela titi E inesgotavelmente Narrei a minha Santa jornada Disse os devotos Dias do Egito Passados a beijar Uma por uma As pegadas Que lá deixara A santa família Na sua fuga Disse o desembarque Em Jafa Com meu amigo Tópsios Um sábio alemão Doutor em teologia E a deliciosa missa Que lá saborearmos Disse as colinas De judá Ela me parecia Outra patrocínio das neves Os seus fundos óculos negros Que outrora reluziam Tão ásperamente Conservavam Um contínuo embaciamento De ternura úmida Na voz Que perdera A rispidez silvante Errava Amolecendo-a Um suspiro Acariciador E fanhoso Emagrecera Mas nos seus Secos ossos Parecia correr Enfim Um calor De medula humana Eu pensava Ainda a hei De pôr Como um veludo E sem moderação Prodigalizava As provas Da minha intimidade Com o céu Dizia Uma tarde No monte das oliveiras Estando a rezar Passou de repente Um anjo Dizia Tirei-me Dos meus cuidados Fui ao túmulo De nosso senhor Abri a tampa Gritei para dentro Ela pendia a cabeça Esmagada Ante esses privilégios Prodigiosos Só comparáveis Aos de Santo Antão Ou de São Braz Depois Enumerava As minhas tremendas rezas Os meus terríficos Jejuns Em Nazaré Ao pé da fonte Onde Nossa Senhora Enchia o cântaro Rezara mil Ave-marias De joelhos À chuva No deserto Onde vivera São João Sustentaram-me Como ele De gafanhotos E a Titi Com baba no queixo Ai que ternura Ai que ternura Os gafanhotinhos E que gosto Pro nosso rico São João Como ele havia de ficar E olha filho Não te fizeram mal Se até engordei Não ficou descontente Comigo Murmurava eu Murmurava eu Estendendo a colher Pro doce De marmelo E todos os meus movimentos Até o lamber da cauda Os contemplava A odiosa senhora Venerandamente Como preciosas ações De santidade Depois com um suspiro E outra coisa Filho Trazes de lá Algumas orações Das boas Das que te ensinassem Por lá Os patriarcas Os fradezinhos Trago-as de chupeta Titi E numerosas Copiadas Das carteiras Dos santos Eficazes Para todos Os achaques Tinhas Para as tosses Para quando Os gavetões Das cômodas Emperram Para vésperas De loteria E terás Alguma Para cãibras Que às vezes De noite Filho Trago uma Que não fale Em cãibras Dê-o-ma Um monge Meu amigo A quem costuma Parecer O menino Jesus Disse E acendi Um cigarro Nunca Eu ousara Fumar Diante da titi Ela detestara Sempre o tabaco Mais que nenhuma Outra emanação Do pecado Mas agora Arrastou Gulosamente A sua cadeira Para mim Como para Um milagroso Cofre Repleto Dessas rezas Que dominam A hostilidade Das coisas Vencem Toda a enfermidade Eternizam As velhas Sobre a terra As de madar Filho É uma caridade Que fazes Ó Titi Ora essa Todas E diga Diga lá Como vai a Titi Dos seus padecimentos Ela deu um ai De infinito desalento Ia mal Ia mal Cada dia Se sentia mais fraca Como se se fosse A desfazer Enfim Já não morria Sem aquele gostinho De me ter mandado A Jerusalém Visitar o senhor E esperava Que ele Lhe o levasse Em conta E as despesas Que fizera E o que lhe custara A separação Mas ia mal Ia mal Eu desviara A face A esconder O vivo E escandaloso Lampejo De júbilo Que a iluminara Depois animeia Com generosidade Que podia Titi recear Não tinha ela agora Para se apegar Vencer as leis Da decomposição natural Aquela relíquia De nosso senhor E outra coisa Titi Os amiguinhos Como vão Ela anunciou-me A desconsoladora nova O melhor E mais grato O delicioso Casimiro Recolhera A cama do domingo Com as perninhas Inchadas Os doutores Afirmavam Que era uma Nazarca Ela desconfiava Duma praga Que lhe rogaram Galego Seja como for O santinho Lá está Tem-me feito Uma falta Uma falta Ai filho Nem tu e mais Imaginas O que me tem valido É o sobrinho O padre Negrão O negrão Murmurei estranho Ao nome Ah eu não conhecia Padre negrão Vivia ao pé De torres Nunca vinha a lisboa Que lhe fazia nojo Com tanta relaxação Só por ela E para ajudar Nos seus negócios É que o santinho Condescender Em deixar a sua aldeia E tão delicado Tão serviçal Ai era uma perfeição Tenho-me feito Uma virtude Que nem calculas Filho Só o que ele tem Rezado por ti Para que Deus Te protegesse Nessas terras de turcos E a companhia Que me faz Que todos os dias O tenho cá a jantar Hoje não quis ele ver Até me disse Uma coisa muito linda Não quero Minha senhora Atalhar expansões Que lá isso Falar bem E assim coisas que tocam Ai não há outro Nem imaginas Até regá-la É de apetite Sacudi o cigarro Secado Por que vem aquele Padre de torres Contra os costumes Domésticos Comer todos os dias O cozido da titi Resmunguei com autoridade Lá em Jerusalém Os padres e os patriarcas Só vêm jantar aos domingos Faz mais virtude Escurecera A Vicência Acendeu o gás No corredor E como breve Chegariam os diletos amigos Avisados pela titi Para saudar o peregrino Recolhiam meu quarto A enfiar a sobrecasaca preta Aí Considerando ao espelho A face requeimada Sorri Gloriosamente E pensei Ah Teodorico Venceste Sim vencera Como a titi Me tinha acolhido Com que veneração Com que devoção E ia mal E ia mal Bem depressa Eu sentiria Com o coração Sufocado de gozo As marteladas Sobre o seu caixão E nada Podia desalojar-me Do testamento Da senhora Dona Patrocínio Eu tornara-me Para ela São Teodorico A hedionda velha Estava enfim Convencida Que deixar-me O seu ouro Era como doá-lo A Jesus E aos apóstolos E a toda a Santa Madre Igreja Mas a porta Rangeu A titi entrou Com seu antigo Chale de Tonquim Pelos ombros E caso estranho Pareceu-me ser A dona Patrocínio Das neves Das neves De outro tempo Irta Agreste Esverdeada Odeando o amor Como coisa suja E sacudindo De si para sempre Os homens Que se tinham Metido com saias Com efeito Os seus óculos Outra vez secos Reluziam Cravavam-se Desconfiadamente Na minha mala Justos céus Era a antiga Dona Patrocínio Lá vinham As suas lívidas Aduncas mãos Cruzadas Sobre o chale Arrepanhando-lhe As franjas Sófregas De esquadrinhar A minha roupa branca Lá se cavava Aos cantos Dos seus lábios Sumidos Um rígido Sulco de azedume Tremi Mas visitou-me Logo Uma inspiração Do senhor Diante da mala Abri os braços Com candura Pois é verdade Aqui tem a titia A maleta Que lá andou Por Jerusalém Aqui está Bem aberta Para todo mundo Ver que é a mala De um homem De religião Que é o que Dizia o meu amigo Alemão Pessoa que sabia tudo Lá isso Raposo Meu santinho Quando numa viagem Se pecou E se fizeram relaxações E se andou Atrás de saias Trazem-se sempre Provas na mala Por mais que se escondam Que se deitem fora Sempre lá esquece Coisa que cheira A pecado Assim o disse Muitas vezes Até uma ocasião Diante de um patriarca E o patriarca A provou Por isso Eu cá É malinha aberta Sem receio Pode-se esquadrinhar Pode-se cheirar A que cheira É a religião Olhe titi Olhe Aqui estão as ceroulinhas E as piuguinhas Isso não pode deixar de ser Porque é pecado andar nu Mas o resto Tudo santo O meu rosário O livrinho de missa Os bentinhos Tudo do melhor Tudo do santo sepulcro Tens ali uns embrulhos Rosnou a asquerosa senhora Estendendo um grande Dedo descarnado Abriu-os logo Com a lacridade Eram dois frascos Lacrados D'água do Jordão E muito sério Muito digno Fiquei diante da senhora Dona Patrocínio Com uma garrafinha Do líquido divino Na palma de cada mão Então ela Com os óculos De novo embaciados Beijou Penitentemente Os frascos Uma pouca Da baba Do beijo Escorreu Nas minhas unhas Depois a porta Suspirando Já rendida Olha, filho Até estou a tremer E é destes gostinhos Todos Saiu Eu fiquei coçando o queixo Sim Ainda havia Uma circunstância Que me escorraçaria Do testamento Da titi Seria aparecer Diante dela Material e tangível Uma evidência Das minhas relaxações Mas como surgiria Ela jamais Neste lógico universo Todas as passadas Fragilidades Da minha carne Eram como os fumos Esparços Duma fogueira apagada Que nenhum esforço Pode novamente Condensar E o meu derradeiro Pecado Saboreado Tão longe No velho Egito Como chegaria Jamais A notícia Da titi Nenhuma combinação Humana Lograria trazer Ao campo de Santana As duas Únicas testemunhas Dele Uma luveira Ocupada agora A encostar As papoilas Do seu chapéu Aos granitos De ramicéis Em tebas E um doutor Encafuado Numa rua Escolástica A sombra Duma vetusta Universidade Da Alemanha Escarafunchando O cisco histórico Dos herodes E a não ser Essa flor De deboche E essa coluna De ciência Ninguém mais Na terra Conhecia Os meus Culpados Delírios Na cidade Amorosa Dos Lágidas Demais O terrível Documento Da minha Junção Com a sorte Da Mary A camisa De dormir Aromatizada De violeta Lá cobria Agora em Sião Uma lânguida Cinta De circassiana Ou os seios Cor de bronze Duma núbia De coscoro A comprometedora Oferta Ao meu portuguesinho Valente Fora despregada Queimada No braseiro Já as rendas Se iriam esgarçando No serviço Forte do amor E rota Suja Gasta Ela bem depressa Seria arremessada Ao lixo secular De Jerusalém Sim Nada se poderia Interpor Entre a minha Justa sofreguidão E a bolsa Verde Da titi Nada A não ser A carne mesma Da velha A sua carcaça Rangente Habitada Por uma teimosa Chama vital Que se não Quisesse extinguir Ó fado horrível Se a titi Obstinada Renitente Vivesse ainda Quando abrissem Os cravos Do outro ano E então Não me contive Atirei a alma Para as alturas Gritei desesperadamente Em toda a ânsia Do meu desejo Ó santa virgem Maria Faze que ela Arrebente de pressa Nesse momento Soou a grossa Sineta do pátio E foi-me grato Reconhecer Depois da longa Separação As duas Badaladas Curtas e tímidas Do nosso Modesto Justino Mais grato ainda Sentir logo após O repique Majestoso Do doutor Margaride Imediatamente A titi Escancarou A porta Do meu quarto Numa penosa Atarantação Teodorico Filho Ouve Temo estado A lembrar Parece-me Que para destapar A relíquia É melhor esperar Até que se vão Logo embora O Justino E o Margaride Ai Eu sou muito amiga Deles São pessoas De muita virtude Mas acho que Para uma cerimônia Destas É melhor que estejam Só pessoas Da igreja Ela Pela sua devoção Considerava-se Pessoa da igreja Eu Pela minha jornada Era quase Pessoa do céu Não Titi O patriarca De Jerusalém Recomendou-me Que fosse diante De todos os amigos Da casa Na capela Com velas É mais eficaz E olha Diga a Vicência Que me venha buscar As botas Para limpar Ai Eu lhe as dou São estas Estão sujinhas Estão Já cá te vem Filho Já cá te vem E a senhora Dona Patrocínio Das Neves Agarrou as botas E a senhora Dona Patrocínio Das Neves Levou as botas Ah Estava mudada Estava bem mudada E ao espelho Cravando no setim Da gravata Uma cruz de coral De malta Eu pensava Que desde esse dia Ia reinar ali No campo de Santana De cima De cima da minha Santidade E que para apressar A obra lenta Da morte Talvez viesse A espancar Aquela velha Foi-me doce Ao penetrar na sala Encontrar os Diletos amigos Com casacos sérios De pé Alargando para mim Os braços Extremosos A titipa O usava no sofá Tesa Desvanecida Com setinhos De festa E com joias E ao lado Um padre Muito magro Vergava a espinha Com os dedos Enclavinhados No peito Mostrando Numa face Chupada Dentes afiados E famintos Era o negrão Dei-lhe dois dedos Secamente Estimo vê-lo Por cá Grandíssima honra Para este seu servo Siciou ele Puxando os meus dedos Para o coração E Mais vergado Dorso servil Correu a erguer O abajur do candeeiro Para que a luz Me banhasse E se pudesse ver Na madureza Do meu semblante A eficácia Da minha peregrinação Padre Pinheiro Decidiu Com um sorriso De doente Mais magro Justino hesitou Fez estalar os dedos Mais queimado E o margaride Carinhosamente Mais homem O onduloso Padre negrão Revirou-se Arqueado Para Titi Como para um sacramento Entre os seus molhos De luzes E com tudo De inspirar respeito Inteiramente digno De ser o sobrinho Da virtuosíssima Dona Patrocínio No entanto Em torno Tomultuavam As curiosidades Amigas E a saudinha Então Jerusalém Que tal as comidas Mas a Titi Bateu com o leque No joelho Num receio Que tão familiar Alvoroço Importunasse São Teodorico E o negrão Acudiu Com um zelo Melifluo Nos sentamos Nos sentamos todos Fazemos roda E o nosso Teodorico Conta por ordem Todas as maravilhas Que viu O esgalgado O esgalgado negrão Tudo muito Tudo muito indigesto Dela da minha Se não Para um regalinho Fazem nos turcos Você raposo Com estas noitadas Vai daqui um chavão E lá isso Cheira santo Modestissimamente Baixei a pálpebra lenta Mas negrão Com sinuosa perfidia Notou Que mais proveitoso Seria E de maior unção Repassaria as almas Escutar coisas De festas De milagres De penitências Estou seguindo O meu itinerário Sr. padre negrão Repliquei Asperamente Como fez Chateaubriand Como fazem Todos os famosos Autores Confirmou Margaride Aprovando E foi com os olhos Nele Como no mais douto Que o disse A partida de Alexandria Uma tarde de tormenta O tocante momento Em que uma santa irmã Da caridade Que estivera já em Lisboa E que ouvira falar Da virtude da titi Me salvara das águas salgadas Um embrulho Em que eu trazia Terra do Egito Da que pisara A santa família A nossa chegada a jafa Que por um prodígio Apenas eu subira Ao tombadilho De chapéu alto Pensando na titi Se coroara De raios de sol Magnífico Escamou Doutor Margaride E diga Meu teodorico Não tinham consigo Um sábio guia Que lhes fosse apontando As ruínas Lhes fosse comentando Ora essa Doutor Margaride Tínhamos um grande latinista O Padre Pote Remolhei o lábio E disse as emoções Da gloriosa noite Em que acampáramos Junto a Hamlet Com a lua no céu Alumiando coisas Da religião Beduínos velando De lança ao ombro Em redor Leões a rugir Que cena Bradou o doutor Margaride Erguendo-se Arrebatadamente Que enorme cena Não estar eu lá Parece uma dessas coisas Grandiosas da Bíblia Do Eurico É de inspirar Eu por mim Se tal vice Não me continha Não me continha Fazia uma ódio sublime O negrão puxou a aba do casaco Ao facundo magistrado É melhor deixar falar O nosso teodorico Para podermos todos saborear Margaride Abespinhado Franziu as sobrancelhas Temerosas E mais negras Que o ébuno Ninguém nesta sala Melhor que eu Senhor Padre negrão Saboreia o grandioso E a titia Insaciável Batendo com o leque Está bem Está bem Conta filho Não te fartes Olha Conta sim Uma coisa Que te acontecesse Com o nosso senhor Que nos faça Ternura Todos emudeceram Reverentes Eu então disse A marcha Para Jerusalém Com duas estrelas Na frente A guiar-nos Como acontece sempre Aos peregrinos Mais finos E de boa família As lágrimas Que derramara Ao avistar Numa manhã de chuva As muralhas De Jerusalém E na minha visita Ao santo sepulcro De casaca Com padre e pote As palavras Que balbuciara Diante do túmulo Por entre soluços E no meio De acólitos Ó meu Jesus Ó meu senhor Aqui estou Aqui venho Da parte da titi E a medonha senhora Sufocada Que ternura Que faz Diante do túmulozinho Então passei o lenço Pela face excitada E disse Nessa noite Recolhi ao hotel Para rezar E agora Meus senhores Há aqui um pontozinho Desagradável E contritamente Confessei Que forçado Pela religião Pelo nome honrado De raposo E pela dignidade De Portugal Tiveram conflito No hotel Com um grande Inglês de barbas Um pulha Acudiu Perversidade Corvou a cabeça Onde a coroa punha Uma lividez azulada De lua Em tempo De peste Se sua eminência Provou Sim senhor E aqui tem a titi Porque foi a bulha Do quarto Ao lado do meu Havia uma inglesa Uma herege Que mal me punha rezar Aí começava ela a tocar piano E a cantar Fados e tolices E coisas imorais Do barba azul Dos teatros Ora imagine a titi Estar uma pessoa A dizer Com todo o fervor E de joelhos Ó santa maria Do patrocínio Faze que a minha boa titi Tenha muitos anos de vida E vir lá De trás do tabique Com a voz descomungada Ganir Sou barba azul Olê Ser viúva Meu filé É de encavacar De modo que uma noite Desesperado Não me tem em mim Saio do corredor Atiro-lhe um murro À porta E grito-lhe Para dentro Faz favor de estar calada Que está aqui Um cristão Que quer rezar E com todo o direito Afirmou o doutor Margaride Você tinha por si A lei Assim me disse o patriarca Pois senhores Como ia contando Grito isto Para dentro A mulher E ia recolher Muito sério Ao meu quarto Quando me sai De lá o pai Com grande barbaças De bengalório Na mão Eu fui muito prudente Cruzei os braços E com bons modos Disse-lhe Que não queria Lhe escândalos Ao pé do túmulo De nosso senhor E o que desejava Era rezar em sossego E vai que me há de ele Responder Que se estava Enfim Nem o posso repetir Uma coisa indecente Contra o túmulo De nosso senhor E eu, titi Passa-me uma ura Pela cabeça Agarro-o Pelo cachaço E magoaste o filho Escavaquei o titi Todos aclamaram A minha ferocidade Padre Pinheiro Citou leis canônicas Autorizando a fé A desancar a impiedade Justino aos pulos Celebrou esse John Bull Desmantelado A sólida Murraça lusitana E eu Excitado pelos louvores Como por clarinhos De ataque Bradava de pé Medonho Lá Impiedades Diante de mim não Arrombo tudo Esborracho tudo Em coisas de religião Sou uma fera E aproveitei Esta santa cólera Para brandir Como um aviso Diante do queixo sumido Do negrão O meu punho Cabeludo E pavoroso O macilento Esgruviado Servo de Deus Encolheu Mas nesse instante A Vicente Se entrava com o chá Nas pratas ricas De jegodinho Então Os diletos amigos Com a torrada na mão Romperam Em ardentes encômias Que instrutiva viagem É como ter um curso E que belo bocadinho De noite Aqui se tem passado Qual São Carlos Isto é que é gozar E como ele conta Que fervor Que memória Lentamente O bom Justino Com a sua chávena Fornecida de bolos Acercara-se da janela Como a espreitar o céu Estrelado E dentre as franjas Das cortinas Os seus olhinhos Lusidios e gulosos Chamavam-me Confidencialmente Fui Trauteando o bendito Ambos mergulhamos Na sombra dos damascos E o virtuoso tabelião Roçando o lábio Pelas minhas barbas Ó amiguinho E de mulheres Eu confiava no Justino Segredei para dentro Do seu colarinho De se deixarem lá Os miolos Justininho As suas pupilas Faiscaram Como as de um gato Em janeiro A xícara Ficou-lhe Tremelicando na mão E eu Pensativo Repenetrando na luz Sim Bonita noite Mas não são Aquelas estrelinhas Santinhas Que nós víamos Lá no Jordão Então Padre Pinheiro Tomando aos goles Cautelosos A sua chalada Veio timidamente Bater-me no ombro Lembrara-me eu Nessas santas terras Com tantas distrações Do seu frasquinho D'água do Jordão Ó Padre Pinheiro Pois está claro Trago tudo E o raminho Do monte Olivete Para o nosso Justino E a fotografia Para o nosso Margaride Tudo Corria ao quarto A buscar essas doces Lembrancinhas Da Palestina E ao regressar Sustentando pelas pontas Um lenço Repleto De devotas preciosidades Estaquei Por trás Do reposteiro Ao sentir dentro O meu nome Suave e gozo Era o inestimável Doutor Margaride Que afiançava a Titi Com a sua tremenda autoridade Dona Patrocínio Eu não lhe quis dizer Diante dele Mas isto agora É mais do que ter Um sobrinho E um cavaleiro Isto é ter de casa E para o carinho Um amigo íntimo Do nosso Senhor Jesus Cristo Tossi Entrei Mas a senhora Dona Patrocínio Ruminava um escrúpulo Ciumento Não lhe parecia Delicado Para nosso Senhor Nem para ela Que se repartissem Estas relíquias mínimas Antes de lhe ser entregue A ela Como senhora E como tia Na capela A grande relíquia Porque saibam Os meus amigos Anunciou ela Com seu chatíssimo peito Impando de satisfação Que o meu Teodorico Trouxe-me Uma santa relíquia Com que eu me vou apegar Nas minhas aflições E que me vai curar Dos meus males Bravíssimo Gritou o impetuoso Doutor Margaride Com o que Teodorico Seguiu-se o meu conselho Esgravataram-se Se sepulcros Bravíssimo É de generoso Romeiro É de sobrinho Como já o não há No nosso Portugal Acudiu Padre Pinheiro Junto ao espelho Onde estudava A língua saburrenta É de filho É de filho Proclamava o Justino Alçado na ponta Dos botins Então o negrão Mostrando os dentes famintos Babujou Esta coisa vilíssima Resta saber Cavalheiros De que relíquia Se trata Tive sede Ardente sede Do sangue Daquele padre Trespasseio Trespasseio Com dois olhares Mais agudos E faiscantes Do que Espetos em brasa Talvez Vossa senhoria Se é um verdadeiro Sacerdote Se atire de focinho Para baixo A rezar Quando aparecer Aquela maravilha E voltei Colocínio Cujos setins Faziam no sobrado Um rugirruge De vestes De prelado Penetramos No corredor Onde o grande Bico de gás Silvava Dentro do seu Vidro fosco Ao fundo A Vicência E a Cozinheira Espreitavam Com seus rosários Na mão O oratório Resplandecia As velhas salvas De prata Batidas pelas chamas Das velas de cera Punham No fundo do altar Um brilho branco De glória Sobre a candidez Das rendas lavadas Entre a neve Fresca Das camélias As túnicas Dos santos Azuis e vermelhas Com seu lustre De seda Pareciam novas Especialmente Talhadas Nos guarda-roupas Do céu Para aquela Rara noite De festa Por vezes O raio De uma auréola Tremia Despedia um fulgor Como se na madeira Das imagens Corressem Estremecimentos De júbilo Na sua cruz De pau preto O Cristo Riquíssimo Maciço Todo de ouro Suando ouro Sangrando ouro Reluzia Preciosamente Tudo com muito gosto Que divina cena Murmurou Doutor Margaride Deliciado Na sua Paixão De grandioso Com piedosos Cuidados Coloquei o caixote Na almofada De veludo Vergado Rosnei Sobre ele Uma ave Depois Depois Ergui a toalha Que o cobria E com ela No braço Tendo escarrado Solenemente Falei Titi Meus senhores Eu não quis revelar Ainda a relíquia Que vem aqui No caixotinho Porque assim Me o recomendou O senhor Patriarca de Jerusalém Agora é que vou dizer Mas antes de tudo Parece-me bem apelo Explicar Que tudo cá Nesta relíquia Papel Nastro Caixotinho Pregos Tudo é santo Assim por exemplo Os preguinhos São da arca de Noé Pode ver Senhor padre Negão Pode apalpar São os da arca Até ainda enferrujados É tudo do melhor Tudo a escorrer virtude Além disso Quero declarar Diante de todos Que esta relíquia Pertence aqui A Titi E que lhe a trago Para lhe provar Que em Jerusalém Não pensei senão nela E no que nosso senhor Padeceu Em lhe arranjar Esta pechincha Comigo te has de ver Sempre filho Tartamudeou A horrenda senhora Enlevada Beijei-lhe a mão Selando este pacto De que a magistratura E a igreja Eram verídicas testemunhas Depois Retomando o martelo E agora Para que cada um Esteja prevenido E possa fazer As orações Que mais lhe calharem Devo dizer O que é a relíquia Tossi Cerrei os olhos E a coroa de espinhos Esmagada Com um rouco gemido A Titi aluiu Sobre o caixote Enlaçando-o Nos braços trêmulos Mas o Margaride Coçava pensativamente O queixo austero Justino sumira-se Na profundidade Dos seus polarinhos E o ladino negrão Escancarava para mim Uma bocaça negra De onde saía assombro E indignação Justos céus Magistrados e sacerdotes Evidenciavam Uma incredulidade Terrível para a minha fortuna Eu tremia com suores Quando o padre Pinheiro Muito sério Convicto Se debruçou Apertou a mão da Titi A felicitá-la Pela posição religiosa A que a elevava A posse Daquela relíquia Então Cedendo A forte autoridade Litúrgica De padre Pinheiro Todos Em fila Numa muda Congratulação Estreitaram os dedos Da babosa senhora Estava salvo Rapidamente Ajoelhei A beira do caixote Cravei o formão Na fenda da tampa Alcei o martelo Em triunfo Teodorico Filho Berrou a Titi Arrepiada Como se eu fosse Martelar a carne viva Do senhor Não há receio Titi Aprendi em Jerusalém A manejar Estas coisinhas De Deus Despregada A tábua fina Alvejou A camada De algodão Erguia Com terna reverência E ante os olhos Estáticos Surgiu O sacratíssimo Embrulho De papel pardo Com seu nastrinho Vermelho Ai que perfume Ai que morro Suspirou a Titi A esvair-se De gosto beato Com o branco do olho Aparecendo Por sobre o negro Dos óculos Ergui-me Rubro de orgulho É a minha querida Titi Só a ela Que compete Pela sua muita virtude Desembrulhar o pacotinho Acordando Do seu langor Trêmula e pálida Mas com a gravidade De um pontífice A Titi tomou O embrulho Fez mesura aos santos Colocou-o sobre o altar Devotamente Desatou o nó Do nastro vermelho Depois Com o cuidado De quem teme magoar Um corpo divino Foi desfazendo Uma a uma As dobras Do papel pardo Uma brancura De linho Apareceu A Titi Segurou-a Nas pontas Dos dedos Repuxou-a Bruscamente E sobre a ara Por entre os santos Em cima das camélias Aos pés da cruz Espalhou-se Poçante Escárnio Camisa de prostituta Achincalho A senhora Dona Patrocínio Profanação Do oratório Distinguia Sua bota Arrojando Furiosamente Para o corredor O trapo branco Um a um Entrevi os amigos Perpassarem Como longas sombras Levadas por um vento De terror As luzes das velas Arquejavam Aflitas E ensopado Em suor Entre as pregas Da cortina Percebi a Titi Caminhando Para mim Lenta Lívida Irta Medonha Estacou Os seus frios E ferozes óculos Trespassaram-me E através dos dentes Cerrados Cuspiu esta palavra Porcalhão E saiu Rolei para o quarto Tombei no leito Esbarrondado Um rumor de escândalo Acordaram O casarão severo E a Vicência Surgiu diante de mim Enfiada Com seu avental branco Na mão Menino Menino A senhora manda dizer Que sai imediatamente Para o meio da rua Que o não quer Nem mais um instante Em casa E diz que pode levar A sua roupa branca E todas as suas porcarias Despedido Ergui a face Mólida Travesseira de rendas E a Vicência Atontada Torcendo o avental Ai menino Ai menino Se não sai já Para a rua A senhora diz Que manda chamar Um polícia Escorraçado Atirei os pés Incertos Para o sualho Mergulhei na algibeira Uma escova de dentes Topando nos móveis Procurei as chinelas Que embrulhei Num número da nação Sem reparo Agarrei Dentre as malas Um caixote Com bandas de ferro E em ponta de botins Desci a escada Da titi Encolhido e rasteiro Como um cão Tinhoso Vechado da sua tinha Mal transpus o pátio A Vicência Cumprindo as ordens Sanhudas da titi Bateu-me nas costas Com o portão Chapeado de ferro Desprezivelmente E para sempre Estava só Na rua Na vida A luz dos frios astros Contei na palma O meu dinheiro Tinha duas libras Dezoito tostões Um duro espanhol E cobres E então Descobri que a caixa Apanhada Tontamente Entre as malas Era das relíquias Menores Complicado Sarcasmo Do destino Para cobrir Meu corpo Desabrigado Nada mais tinha Que tabuinhas Aplanhadas Por São José E cacos de barro Do cântaro Da virgem Meti no bolso O embrulho Das chinelas E sem voltar Os olhos turvos A casa de minha tia Marchei a pé Com o caixote Às costas Na noite Cheia de silêncio E de estrelas Para a baixa Para o hotel Da pomba Douro Fim da sessão 22 Seção 23 De a relíquia De essa de Queiroz Esta gravação Livre Vox Está em domínio público A relíquia De essa de Queiroz Capítulo 5 Parte 2 Ao outro dia Descorado E misérrimo Duros Duros como Cerdas de escova O galego Ao servir-lhe O nago e grão Rosnou com estima Ora seja bem Aparecidinho O senhor Lino Ao cozido Este cavalheiro Abandonando a nação Onde percorreram Onde percorreram Lindo perdeu A garfada de arroz E depois de ter Ruminado mudamente A sua emoção Confessou Que lhe interessavam Muito todos Esses lugares santos Porque tinha Religião Graças a Deus E tinha um emprego Graças também a Deus Na câmara patriarcal Ah Na câmara patriarcal Acude eu Sim Muito respeitável Eu conheci Muito um patriarca Conheci muito O senhor patriarca De Jerusalém Cavaleiro muito santo Muito catita Até nos ficamos Tratando de tu O senhor Lino Ofereceu-me Da sua água De vidável E conversamos Das terras da escritura Que tal Jerusalém Como lojas Como lojas Lojas de modas Não, não Atalhou o senhor Lino Quero dizer Lojas de santidades De reliquiárias De coisinhas divinas Sim Menos mal Há o Damiani Na vida dolorosa Que tem tudo Até ossos de mártires Mas o melhor É cada um Esquadrinhar Escavar Eu nessas coisas Trouxe maravilhas Uma chama De singular cobiça Avivou As pupilas Amareladas Do senhor Lino Da câmara patriarcal E de repente Como a decisão De inspirado Andrezinho A pinguinha de Porto Hoje é brodio Quando o galego Pousou a garrafa Com a sua data Traçada a mão Num velho rótulo De papel almaço O senhor Lino Ofertou-me Um cálice cheio A sua? Com a ajuda Do senhor A sua Por cortesia Rilhado O queijo Convidei aquele homem Que graças a Deus Tinha religião A entrar no meu quarto E admirar as fotografias De Jerusalém Ele aceitou com alvoroço Mas apenas Transpôs a porta Correu sem etiqueta E gulosamente Ao meu leito Onde jaziam espalhadas Algumas das relíquias Que eu desencaixotar Essa manhã O cavalheiro aprecia Indaguei desenrolando Uma vista Do monte Olivete E pensando em lhe Ofertar um rosário Ele revirava Em silêncio Nas mãos gordas E de unhas ruídas Um frasco D'água do Jordão Cheirou-o Rezou-o Chocalhou-o Depois muito sério Com as veias Entumecidas Na vastíssima fronte Tem atestado? Estendi-lhe A certidão Do frade franciscano Garantindo como autêntica E sem mistura A água do rio Batismal Ele saboreou Venerando o papel E entusiasmado Dou quinze tostões Pelo frasquinho Foi No meu intelecto De bacharel Como se uma janela Se abrisse E por ela Entrasse o sol Vi Inesperadamente Ao seu clarão forte A natureza real Dessas medalhas Bentinhos Águas Lascas Pedrinhas Palhas Que eu considerara Até então Um lixo Eclesiástico Esquecido Pela vassoura Da filosofia As relíquias Eram valores Tinham a qualidade Onipotente De valores Dava-se um caco De barro E recebia-se Uma rodela De ouro E iluminado Comecei Insensivamente A sorrir Com as mãos Encostadas À mesa Como a um balcão De armazém Quinze tostões Por água pura Do Jordão Boa Em pouca conta Tem vossa senhoria O nosso São João Batista Quinze tostões Chega a ser Impiedade Vossa senhoria Imagina que a água Do Jordão É como a água Do Arsenal Ora essa Três mil réis Recusei eu A um padre De Santa Justa Esta manhã Aí ao pé Dessa cama Ele fez saltar O frasco Na palma gorda Considerou Calculou Dou quatro mil réis Vá lá Por sermos Companheiros Na pomba E quando o senhor Lino Saiu do meu quarto Com o frasco Do Jordão Embrulhado Na nação Eu Teodorico Raposo Achava-me Fatalmente Providencialmente Estabelecido Vendilhão De relíquias Delas Comi Delas Fumei Delas Amei Durante Dois Meses Quieto E aprazido Na pomba Douro Quase sempre O senhor Lino Surgia De manhã No meu quarto De chinelos Escolhia Um caco Do cântaro Da virgem Ou uma palhinha Do presépio Empacotava Na nação Largava A pecúnia E abalava Subiando De profundis E evidentemente O digno Homem Revendia As minhas Preciosidades Com gordo Proveito Porque bem depressa Sobre o seu colete De veludo preto Rebrilhou Uma corrente De ouro No entanto Muito hábil E fino Eu não tentara Nem com súplicas Nem com explicações Nem com patrocinhos Amansar As beatas iras Da titi E repenetrar Na sua estima Contentava-me Em ir à igreja De Santana Todo de negro Com ripanço Não encontrava titi Que tinha agora De manhã No oratório Missa Do torpíssimo Negrão Mas lá Me prostrava Batendo Contritamente No peito Suspirando Pro sacrário Certo Que pelo meu Que orça Cristão As novas Da minha Devoção Inalterável Chegariam A hedionda Senhora Muito manhoso Porque uma noite Porque uma noite Topando Justino Engordariam Do Jordão Do Jordão Em frascos Nacional Relíquias Que quitaria e um cachenê de seda disfarçando a minha barba assaltei a porta das igrejas velhas beatas oferecia pedaços da túnica da virgem maria cordéis das sandálias de são pedro e rosnava com ânsia roçando-me pelos manteletes e pelas toucas baratinhos minha senhora baratinhos excelente para catarros já devia uma carregada conta na pomba douro descia as escadas sorrateiramente para não encontrar o patrão chamava com sabugice ao galego meu andré meu catitinha e punha toda a minha esperança num renovamento da fé a menor notícia de festa de igreja me regozijava como um acréscimo de devoção no povo odiava ferozmente os republicanos e os filósofos que abalam o catolicismo e portanto diminuem o valor das relíquias que ele institui escrevia artigos para a nação em que bradava se vos não apegais aos ossos dos mártires como quereis que prospereste o país no café do montanha dava murros sobre as mesas é necessário religião caramba sem religião nem o bifezinho sabe em casa da benta bexigosa ameaçava as raparigas se elas não usassem os seus bentinhos e os seus escapulários de não voltar ali de ir à casa da dona adelaide a minha inquietação pelo pão de cada dia foi mesmo tão áspera que de novo solicitei a intervenção do lino homem de vastas relações eclesiásticas parente de capelães de convento outra vez lhe mostrei o meu leito juncado de relíquias outra vez lhe disse esfregando as mãos vamos a mais negócio amiguinho aqui tenho o sortimento fresco chegadinho de sião mas do digno homem da câmara patriarcal só colhi recriminações acerbas essa léria não pega senhor gritou ele com as veias a estalar de cólera na fronte esbraseada foi vossa senhoria que estragou o comércio está o mercado abarrotado já não há maneira de vender nenhum coerinho do menino jesus uma relíquia que se vendia tão bem o seu negócio com as ferraduras é perfeitamente indecente perfeitamente indecente é o que me dizia no outro dia um capelão primo meu são ferraduras demais para um país tão pequeno quatorze ferraduras senhor é abusar sabe vossa senhoria quantos pregos dos que pregaram cristo na cruz vossa senhoria têm impendido todos com documentos setenta e cinco senhor não lhe digo mais nada setenta e cinco e saiu atirando a porta com furor deixando-me aniquilado venturosamente nessa noite encontrei o rinchão em casa da benta bexigosa e recebi dele uma considerável encomenda de relíquias o rinchão ia desposar uma menina nogueira filha da senhora nogueira rica beata de beija e rica proprietária de porcos e ele queria dar um presente catito à carola da velha tudo coisinhas da cartilha e do santo sepulcro arranjei-lhe um lindo cofre de relíquias aí coloquei o meu septuagésimo sexto prego ornado das minhas graciosas flores secas de galileia com a generosa pecúnia que me deu o rinchão paguei a pomba d'ouro e tomei prudentemente um quarto na casa de hóspedes do pita atravessa da palha assim diminuía minha prosperidade o meu quarto agora era nos altos no quinto andar com um catre de ferro e uma poltrona vetusta cujo miolo de estopa fétida rompia entre a chita esgarçada como um único ornato pendia sobre a cômoda num caixilho enfeitado de borlas uma litografia de cristo crucificado a cores nuvens negras de tormenta rolavam-lhe aos pés e os seus olhos claros arregalados seguiam e miravam todos os meus atos os mais íntimos mesmo delicado a parar dos calos havia uma semana que assim instalado farejava Lisboa à busca do pão incerto com botas a que se começava a romper a sola quando uma manhã o andré da pomba d'ouro lhe trouxe uma carta que lá fora deixada na véspera com a marca urgente o papel tinha tarja preta o cinete era de lacre negro abri tremendo e vi a assinatura do justino meu querido amigo é meu penoso dever que cumpro com lágrimas participar-lhe que sua respeitável tia e minha senhora inesperadamente sucumbiu caramba a velha arrebentara ansiosamente saltei através das linhas tropeçando sobre os detalhes congestão dos pulmões sacramentos recebidos todos a chorar o nosso negrão empalidecendo num suor que me alagava avistei ao fim da lauda a nova medonha do testamento da virtuosa senhora consta que deixa seu sobrinho teodorico o óculo que se acha pendurado na sala de jantar deserdado agarrei o chapéu corri aos encontrões pelas ruas até o cartório do justino a são paulo achei-o à banca com uma gravata de luto e a pena atrás da orelha comendo fatinhas de vitela sobre um velho diário de notícias com que o óculo balbuciei esfalfado arrimado à esquina de uma estante é verdade o óculo murmurou ele com a boca atulhada fui tombar quase desmaiado sobre o canapé de couro ele ofereceu-me vinho de bucelas bebi um cálice e passando a mão trêmula sobre a face lívida então diz-lá conta lá tudo justininho justino suspirou a santa senhora coitadinha deixara lhe duas inscrições de conto e de resto dispersara no seu testamento as riquezas de gegodinho do modo mais incoerente e mais perverso o prédio do campo de santana e quarenta contos de inscrições para o senhor dos passos da graça as ações da companhia do gás as melhores pratas a casa de linda pastora para o casimiro que já se não mexia moribundo padre pinheiro recebia um prédio na rua do arsenal a deliciosa quinta do mosteiro com seu pitoresco portão de entrada onde se viam ainda as armas dos condes de landoso as inscrições de crédito público a mobília do campo de santana o cristo d'ouro para o padre negrão três contos de reis e o relógio para o margaride a vicência tivera as roupas de cama eu o óculo para ver o resto de longe considerou filosoficamente o justino dando estalinhos nos dedos recolhi a travessa da palha e durante horas em chinelas com os olhos chamejantes revolvi o desejo desesperado de ultrajar o cadáver da titi cuspindo lhe sobre o carão lívido esfuracando com uma bengala a podridão do seu ventre chamei contra ela todas as cóleras da natureza pedi às árvores que recusassem sombra a sua sepultura pedi aos ventos que sobre ela soprassem todos os lixos da terra invoquei o demônio dou-te a minha alma se torturares incansavelmente a velha gritei com os braços para as alturas deus se tens um céu escurraça de lá planeiei quebrar a pedradas o mausoléu que lhe erguessem e decidi escrever comunicados nos jornais contando que ela se prostituía um galego todas as tardes no sótão de óculos negros e em fralda esfalfado de a odiar adormeci intensamente foi o pita que me acordou ao anoitecer entrando com um longo embrulho era o óculo mandávamo o justino com estas palavras amigas aí vai a modesta herança acendi uma vela com áspera amargura tomei o óculo abri a vidraça e olhei por ele como da borda do manau que vai perdida nas águas sim muito sagazmente o afirmara justino a asquerosa patrocínio deixava-me o óculo com rancoroso sarcasmo para eu ver através dele o resto da herança e eu via apesar da escura noite nitidamente via o senhor dos passos sumindo os maços de inscrições dentro da sua túnica roxa o casimiro tocando com as mãos moribundas os lavores das pratas espalhadas sobre o seu leito e o vilíssimo negrão de casaco de cutim e galochas passeando regalado à beira d'água sob os almos do mosteiro e eu ali com o óculo eu ali para sempre na travessa da palha possuindo na algibeira de umas calças com fundilhos setecentos e vinte para me debater através da cidade da vida com um murro atirei o óculo que foi rolando até junto da chapeleira onde eu guardava o capacete de cortiça de minha jornada em terra santa ali estavam esse capacete e esse óculo emblemas das minhas duas existências a de esplendor e a de penúria havia meses com aquele capacete na nuca eu era o triunfante raposo herdeiro da senhora dona patrocínio das neves remexendo ouro nas algibeiras e sentindo em torno perfumadas e à espera de que eu as colhesse todas as flores da civilização e agora com o óculo eu era o pelintríssimo raposo de botas cambadas sentindo em roda negros e prontos a ferir em me todos os cardos da vida e tudo isto por quê porque um dia na estalagem de uma cidade da ásia se tinham trocado dois embrulhos de papel pardo não houvera jamais zombaria igual da sorte a uma tia beata que odiava o amor como coisa suja e só esperava para me deixar prédios e pratas que eu desdenhando saias lhe rebuscasse em Jerusalém uma relíquia trazia a camisa de dormir de uma luveira e num impulso de caridade destinada a cativar o céu atirava como pingue esmola uma pobre em farrapos com um filho faminto chorando ao colo um galho cheio de espinhos ó deus diz-me tu diz-me tu ó demônio como se fez como se fez esta troca de embrulhos que é a tragédia da minha vida eles eram semelhantes no papel no formato no nastro o da camisa jazia no fundo escuro do guarda-fato o da relíquia campeava sobre a cômoda glorioso entre duas castiçais e ninguém lhes tocara nem o jocundo pote nem o erudito topsius nem eu ninguém com mãos humanas mãos mortais ousara mover os dois embrulhos quem os movera então só alguém com mãos invisíveis sim havia alguém incorpóreo todo poderoso que por ódio trocara miraculosamente os espinhos em rendas para que a titimida exerdasse eu fosse precipitado para sempre nas profundas sociais e quando assim esbravejava esguedelhado encontrei frigidamente cravados em mim e mais abertos como gozando a derrota da minha vida os olhos claros do cristo crucificado dentro do seu cachilho com borlas foste tu gritei de repente iluminado e compreendendo o prodígio foste tu foste tu e com os punhos fechados para ele desafoguei fartamente os queixuns os agravos do meu coração sim foste tu que transformaste ante os olhos devotos da titi a coroa de dor da tua lenda na camisa suja da mary e por quê que te fiz eu deus ingrato e variável onde quando gozaste tu devoção mais perfeita não acudia eu todos os domingos vestido de preto a ouvir as missas melhores que te oferta lisboa não me atochava eu todas as sextas-feiras para te agradar de bacalhau e de azeite não gastava eu dias no oratório da titi com os joelhos doridos rosnando os terços da sua predileção em que cartilhas houve rezas que eu não decorasse para ti em que jardins desabrocharam flores com que eu não enfeitasse os teus altares e arrebatado arrepiando os cabelos repuxando as barbas eu clamava ainda tão perto da imagem que as baforadas da minha cólera nem baciavam o vidro olha bem para mim não te recordas de ter visto este rosto estes pelos há séculos num átrio de mármore sob um velário onde jogava um pretor de roma talvez te não lembres tanto disto de um deus vitorioso sobre o seu andor a um rabi de província amarrado com cordas pois bem nesse dia de nizã em que não tinhas ainda confortáveis lugares no céu e na bem-aventurança a distribuir aos teus fiéis nesse dia em que ainda te não tornaras para ninguém fonte de riqueza esteio de poder nesse dia em que a titi e todos os que hoje se prostram a teus pés te teriam apulpado como os vendilhões do templo os fariseus e a populaça dacra nesse dia em que os soldados que hoje te escoltam com charangas os magistrados que hoje encarceram quem te desacate ou te renegue os proprietários que hoje te prodigalizam ouro e festas de igreja se teriam juntado com as suas armas e os seus códigos e as suas bolsas para obterem a tua morte como revolucionário inimigo da ordem terror da propriedade nesse dia em que tu eras apenas uma inteligência criadora e uma bondade ativa e portanto considerado pelos homens sérios como um perigo social houve em Jerusalém um coração que espontaneamente sem engodo no céu nem terror do inferno estremeceu por ti foi o meu e agora persegues-me por quê? subitamente ó maravilha do tosco caixilho com borlas irradiaram trêmulos raios cor de neve e cor de ouro o vidro abriu-se ao meio com o fragor faiscante de uma porta do céu e de dentro o Cristo no seu madeiro sem despregar os braços deslizou para mim serenamente crescendo até o estuque do teto mais belo em majestade brilho que o solo ao sair dos montes com um berro caí sobre os joelhos bati a fronte apavorada no sualho e então senti esparsamente pelo quarto com um rumor manso de brisa entre jasmins uma voz repousada e suave quando tu ias ao alto da graça beijar no pé uma imagem era para contar servilmente a titi a piedade com que deras o beijo porque jamais houve oração nos teus lábios humildade no teu olhar que não fosse para que a titi ficasse agradada no seu fervor de beato o deusa que te prostravas era o dinheiro de jegodinho e o céu para que teus braços trementes se erguiam o testamento da titi para lograres nele o lugar melhor fingiste de devoto sendo incrédulo casto sendo devasso caridoso sendo mesquinho e simulaste a ternura de filho tendo só a rapacidade de herdeiro tu foste ilimitadamente o hipócrita tinhas duas existências uma ostentada diante dos olhos da titi toda de rosários de jejum de novenas e longe da titi sorrateiramente outra toda de gula cheia da adélia e da benta mentiste sempre e só eras verdadeiro para o céu verdadeiro para o mundo quando rogavas a jesus e a virgem que rebentassem depressa a titi depois resumiste esse laborioso dolo de uma vida inteira num embrulho onde acomodaras um galho tão falso como teu coração e com ele contavas empolgar definitivamente as pratas e prédios de dona patrocínio mas noutro embrulho parecido trazias pela palestina com rendas e laços a irrecusável evidência do teu fingimento ora justiceiramente aconteceu que o embrulho que ofertaste a titi e que a titi abriu foi aquele que lhe revelava a tua perversidade isto prova-te teodorico a inutilidade da hipocrisia eu gemia sobre as tábuas a voz sussurrou mais larga como o vento da tarde entre as ramas eu não sei quem fez essa troca dos teus embrulhos picaresca e terrível talvez ninguém talvez tu mesmo os teus tédios de deserdado não provém dessa mudança de espinhos em rendas mas de viveres duas vidas uma verdadeira e de iniquidade outra fingida e de santidade desde que contraditoriamente eras do lado direito devoto raposo e do lado esquerdo obsceno raposo não poderias seguir muito tempo junto da titi mostrando só o lado vestido de casimiras de domingo onde responde-se a virtude um dia fatalmente chegaria em que ela espantada visse o lado de espírito natural onde negrejavam as máculas do vício e aí está porque eu aludo teodorico a inutilidade da hipocrisia de rojo eu estendi abjetamente os lábios para os pés do cristo transparentes suspensos no ar com pregos que despediam trêmulas radiâncias de jóia e a voz passou sobre mim cheia e rumorosa como a rajada que curva os ciprestes tu dizes que eu te persigo não o óculo isso é que chamas profundas sociais são obras das tuas mãos não obra minha eu não construo os episódios da tua vida assisto a eles e julgo os placidamente sem que eu me mova nem intervenha influência sobrenatural tu podes ainda descer a misérias mais torvas ou elevar te aos rendosos paraísos da terra e ser diretor de um banco isso depende meramente de ti e do teu esforço de homem escuta ainda perguntavas-me há pouco se eu me não lembrava do teu rosto eu pergunto-te agora se não te lembras da minha voz eu não sou jesus de nazaré nem outro deus criado pelos homens sou anterior aos deuses transitórios eles dentro em mim nascem dentro em mim duram dentro em mim se transformam dentro em mim se dissolvem e eternamente permaneço em torno deles e superior a eles concebendo os e desfazendo os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o deus absoluto que em mim sinto chamo-me a consciência sou neste instante a tua própria consciência refletida fora de ti no ar e na luz e tomando ante teus olhos a forma familiar sob a qual tu mal educado e pouco filósofo estás habituado a compreender-me mas basta que te ergas e me fites para que esta imagem resplandecente de todo se desvaneça e eu ainda não levantara os olhos já tudo desaparecera então transportado como perante uma evidência do sobrenatural atirei as mãos ao céu e bradei ó meu senhor jesus deus e filho de deus que te encarnaste e padeceste por nós mas emudeci aquela inefável voz ressoava ainda em minha alma mostrando-me a inutilidade da hipocrisia consultei a minha consciência que reentrara dentro de mim e bem certo de não acreditar que jesus fosse filho de deus e de uma mulher casada de galiléia como hércules era filho de júpiter e de uma mulher casada da argólida cuspidos meus lábios tornados para sempre verdadeiros o resto inútil da oração fim da sessão 23 sessão 24 de a relíquia de essa de queiroz esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 5 parte 3 ao outro dia casualmente entrei no jardim do são pedro de alcântara sítio que não pisara desde os meus anos de latim e mal dera alguns passos entre os canteiros encontrei o meu antigo crispim filho de teles crispim e companhia com fábrica de fiação a pampulha camarada que não avistara desde o meu grau de bacharel era este o louro crispim que outrora no colégio dos isidoros me dava beijos vorazes no corredor e me escrevia à noite bilhetinhos prometendo-me caixas com penas de aço crispim velho morrera teles rico e obeso passara a visconde de são teles e este meu crispim agora era a firma trocado um ruidoso abraço crispim e companhia notou pensativamente que eu estava muitíssimo feio depois invejou a minha jornada à terra santa que ele soubera pelo jornal das novidades e aludiu com amigável regozijo a grossa maquia que me devia ter deixado a senhora dona patrocínio das neves amargamente mostrei-lhe as minhas botas cambadas paramos num banco junto de uma trepadeira de rosas e aí no silêncio e no perfume narrei a camisa funesta da mary a relíquia no seu embrulho o desastre no oratório o óculo o meu quarto miserável na travessa da palha de modo crispimzinho da minha alma que aqui me encontro sem pão crispim e companhia impressionado torcendo os bigodes louros murmurou que em portugal graças à carta e à religião todo mundo tinha uma fatia de pão o que a alguns faltava era o queijo ora o queijo douto eu meu velho ajuntou alegremente a firma atirando-me uma palmada ao joelho um dos empregados do escritório lá na pampulha começou a fazer versos a meter-se com atrizes é muito republicano achincalhando as coisas santas enfim um horror desembarassei-me dele ora tu tinhas boa letra uma conta de somar sempre saberás fazer vai está a carteira do homem vai lá são vinte e cinco mil réis sempre ao queijo com duas lágrimas a tremer em minas pestanas abracei a firma crispim e companhia murmurou outra vez com uma careta de quem sente um gosto azedo irra que estás muitíssimo feio comecei então a servir com desvelo à fábrica de fiação à pampulha e todos os dias a carteira com mangas de lustrina copiava cartas na minha letra de belas curvas e alinhava algarismos num vasto livro de caixa a firma ensinara-me a regra de três e outras habilidades e como de sementes trazidas por um vento casual a um torrão desaproveitado rompem inesperadamente plantas úteis que prosperam das lições da firma brotaram na minha inculta natureza de bacharel em leis aptidões consideráveis para o negócio da fiação já a firma dizia compenetrada na assembleia do carmo lá o meu raposo apesar de coimbra e dos compêndios que lhe meteram no caco tem dedo para as coisas sérias ora um sábado de agosto à tarde quando eu ia fechar o livro de caixa crispim e companhia parou diante da minha carteira risonha e acendendo o charuto ouvi lá o raposão tu a que missa costumas ir silenciosamente tirei a minha manga de lustrina eu pergunto isto ajuntou logo a firma porque amanhã vou com minha irmã a outra banda a uma quinta nossa a ribeira ora se tu não estás muito apegada a outra missa vinhas a de santos às nove íamos almoçar ao hotel central e embarcávamos de lá para cacilhas estou com vontade que conheças minha irmã crispim e companhia era um cavalheiro religioso que considerava a religião indispensável à sua saúde à sua prosperidade comercial e à boa ordem do país visitava com sinceridade o senhor dos passos da graça e pertencia à irmandade de são josé o empregado cuja carteira eu ocupava tornara se lhe sobretudo intolerável por escrever no futuro gazeta republicana folhetins louvando o renan e ultrajando a eucaristia eu ia dizer a crispim e companhia que estava tão apegada à missa da conceição nova que outra não me podia saber bem mas lembrei a voz austera e salutar da travessa da palha recalquei a mentira beata que já me sujava os lábios e disse muito pálido e muito firme olha crispim eu nunca vou à missa tudo isso são patranhas eu não posso acreditar que o corpo de deus esteja todos os domingos num pedaço de hóstia feita de farinha deus não tem corpo nunca teve tudo isso são idolatrias são carolices digo-te isto rasgadamente podes fazer agora comigo o que quiseres paciência a firma considerou-me um momento mordendo o beiço pois olha raposo cale-me essa franqueza eu gosto de gente lisa o outro velhaco que estava aí essa carteira diante de mim dizia grande homem o papa e depois ir para os botequins e punho o santo padre de rastros pois acabou-se não tens religião mas tens cavalheirismo em todo o caso às dez no central para o almocinho e a vela depois para ribeira assim eu conheci a irmã da firma chamava-se dona jesuína tinha trinta e dois anos e era zarolha mas desde esse domingo de rio e de campo a riqueza dos seus cabelos ruivos como os de eva o seu peito sólido e suculento a sua pele cor de maçã madura o riso sã dos seus dentes claros tornavam-me pensativo quando à tardinha com o meu charuto eu recolhia a baixa pelo aterro olhando os mastros das faluas fora educada nas celésias sabia a geografia e todos os rios da china sabia história e todos os reis de frança e chamava-me teodorico coração de leão por eu ter ido à palestina aos domingos agora eu jantava na pampulha dona jesuína fazia um prato de ovos queimados e o seu olhar vesgo pousava com incessante agrado na minha face potente barbuda de raposão uma tarde ao café crispinha e companhia louvou a família real a sua moderação constitucional a graça caridosa da rainha depois descemos ao jardim e andando dona jesuína a regar e eu ao lado enrolando um cigarro suspirei e murmurei junto ao seu ombro vossa excelência dona jesuína é que estava a calhar para a rainha se cá o raposinho fosse rei ela corando deu-me a última rosa do verão em vésperas de natal crispinha e companhia chegou à minha carteira pousou galhofeiramente o chapéu sobre a página do livro de caixa que eu enegrecia de cifras e cruzando os braços com um riso de lealdade e estima então com o que rainha se o raposinho fosse rei ora diga lá o senhor raposo aí dentro desse peito amor verdadeiro a mana jesuína crispinha e companhia admirava a paixão e o ideal eu ia já dizer que adorava a senhora dona jesuína como uma estrela remota mas recordei a voz altiva e pura da travessa da palha recalquei a mentira sentimental que já me enlanguecia o lábio e disse corajosamente amor amor não mas acho um belo mulherão gosto-lhe muito do dote e havia de ser um bom marido dá cá essa mão honrada gritou a firma seção vinte e cinco de a relíquia de essa de queiroz esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo cinco parte quatro casei sou pai tenho carruagem a consideração do meu bairro a comenda de cristo e o doutor margaride que janta comigo todos os domingos de casaca afirma que o estado pela minha ilustração as minhas consideráveis viagens e o meu patriotismo me deve o título de barão do mosteiro porque eu comprei o mosteiro o digno magistrado uma tarde à mesa anunciou que o horrendo negrão desejando arredondar as suas propriedades em torres decidira vender o velho solar dos condes de landoso ora aquelas árvores teodorico lembrou o benemérito homem deram sombra a senhora sua mamãe tirei mais as mesmas sombras cobriram seu respeitabilíssimo pai teodorico eu por mim se tivesse a honra de ser um raposo não me continha comprava o mosteiro erguia lá um torreão com ameias crispinha e companhia disse pousando o copo compra é coisa de família fica-te bem e numa véspera de páscoa assinei no cartório do justino com o procurador do negrão a escritura que me tornava enfim depois de tantas esperanças e de tantos desalentos o senhor do mosteiro que faz agora esse maroto desse negrão indaguei eu do bom justino apenas saiu o agente do sorde do sacerdote o dileto e fiel amigo deu estalinhos nos dedos o negrão pechinchava herdara tudo do padre casimiro que lá tinha o seu corpo no alto de são joão e sua alma no seio de deus e agora era o íntimo do padre pinheiro que não tinha herdeiros e que ele levara para torres procurar o pobre pinheiro lá andava mais chupado empanturrando se com os tremendos jantares do negrão deitando a língua de fora diante de cada espelho e não durava coitado de sorte que o negrão vinha reunir com exceção do que fora para o senhor dos passos que não podia tornar a morrer esse o melhor da fortuna de jogodinho eu roxinei pálido que besta chame-lhe besta amiguinho tem carruagem tem casa em lisboa tomou adélia por conta que adélia uma de boas carnes que esteve com eleutério pois esteve muito era segredo com um basbaque um bacharel não sei quem sei eu pois essa teina por conta o negrão um luxo tapete na escada cortinas de damasco tudo e está mais gordo viu ontem vinha de pregar pelo menos disse-me que saía de são roques falfado de dizer amabilidades a um diabo dum santo que o negrão às vezes é engraçado e tem bons amigos lábia influência em torres ainda o vemos bispo recolhi a minha família pensativo tudo o que eu esperara e amara até a adélia o possuía agora legitimamente o horrendo negrão perda pavorosa e que não proviera da troca dos meus embrulhos nem dos erros da minha hipocrisia agora pai comendador proprietário eu tinha uma compreensão mais positiva da vida e sentia bem que fora esbulhado dos contos de jegodinho simplesmente por me ter faltado no oratório da titi a coragem de afirmar sim quando em vez de uma coroa de martírio aparecera sobre o altar da titi uma camisa de pecado eu deveria ter gritado com segurança eis aí a relíquia quis fazer a surpresa não é a coroa de espinhos é melhor é a camisa de santa maria magdalena dê uma a ela no deserto e logo o provava com esse papel escrito em letra perfeita ao meu portuguesinho valente pelo muito que gozamos era essa a carta em que a santa me ofertava a sua camisa lá brilhavam as suas iniciais m m lá destacava essa clara evidente confissão o muito que gozamos o muito que eu gozara em mandar a santa as minhas orações para o céu muito que a santa gozara no céu em receber as minhas orações e quem o duvidaria não mostram os santos missionários de braga nos seus sermões bilhetes remetidos do céu pela virgem maria sem selo e não garante à nação a divina autenticidade dessas missivas que têm nas dobras a fragrância do paraíso os dois sacerdotes negrão e pinheiro côncios do seu dever e da sua natural sofreguidão de procurar esteios para a fé oscilante aclamariam logo na camisa na carta e nas iniciais um miraculoso triunfo da igreja a tia patrocínio cairia sobre o meu peito chamando-me seu filho e seu herdeiro e eis-me rico e eis-me beatificado o meu retrato seria pendurado na sacristia da sé o papa enviar-me uma benção apostólica pelos fios do telégrafo assim ficavam saciadas as minhas ambições sociais e quem sabe bem poderiam ficar também satisfeitas as ambições intelectuais que me pegaram doutor topsius porque talvez a ciência invejosa do triunfo da fé reclamasse para si esta camisa de maria de magdala como documento arqueológico ela poderia alumiar escuros pontos na história dos costumes contemporâneos do novo testamento o feitio das camisas na judéia no primeiro século o estado industrial das rendas da síria sob a administração romana a maneira de abanhar entre as raças semíticas eu surgiria na consideração da europa igual aos champolions aos topsius aos lepsius e outros sagazes ressuscitadores de passado a academia logo gritaria a mim o raposo renan esse heresiarca sentimental murmuraria que suave colega o raposo sem demora se escreveriam sobre a camisa da mary sábios ponderosos livros em alemão com mapas da minha romagem em galiléia e eis-me aí bem quisto pela igreja celebrado pelas universidades com o meu cantinho certo na bem-aventurança a minha página retida na história começando a engordar pacificamente dentro dos contos de jegodinho e tudo isto perderam por quê? porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que batendo na terra com o pé forte ou palidamente levando os olhos ao céu cria através da universal ilusão ciências e religiões fim da sessão 25 fim de a relíquia de essa de queirões bom i'to bom é bom 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 b Obrigado.